Compêndio da doutrina social da Igreja, audiolivro. Para mais audiolivros, inscreva-se no canal e curta o vídeo. Introdução Um humanismo integral e solidário. A. No alvorecer do terceiro milênio. 1. A Igreja, povo peregrino, entra no terceiro milênio da era cristão conduzida por Cristo, o grande pastor. H. B. 13, 20. Ele é a porta a Santa C. F. J. 10, 9. Que transpusemos durante o grande jubileu do ano 2000. 1. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. C. F. J. 14, 6. Contemplando o rosto do Senhor, confirmamos a nossa fé e a nossa esperança nele. Único Salvador e fim da história. A Igreja continua a interpelar todos os povos e todas as nações. Porque somente no nome de Cristo a salvação é dada ao homem. A salvação, que o Senhor Jesus nos conquistou por um alto preço. C. F. 1 Cor 6, 20. 1 PD 1, 18 a 19. Se realiza na vida nova que espera os justos após a morte. Mas abrange também este mundo. C. F. 1 Cor 7, 31. Nas realidades da economia e do trabalho. Da sociedade e da política. Da técnica e da comunicação. Da comunidade internacional e das relações entre as culturas e os povos. Jesus veio trazer a salvação integral. Que abrange o homem todo e todos os homens. Abrindo-lhes os horizontes admiráveis da filiação divina. 2. 2. Neste alvorecer do terceiro milênio. A Igreja não se cansa de anunciar o Evangelho que propicia salvação e autêntica liberdade. Mesmo nas coisas temporais. Recordando a solene recomendação dirigida por São Paulo ao discípulo Timóteo. Prega a palavra. Insiste oportuno e importunamente. Repreende. Ameaça. Exorta com toda a paciência e empenho de instruir. Porque virá tempo em que os homens já não suportarão essa doutrina da salvação. Levados pelas próprias paixões e pelo prurido de escutar novidades. Ajustarão mestres para si. Apartarão os ouvidos da verdade e se atirarão as fábulas. Tu, porém, se prudente em tudo. Paciente nos sofrimentos. Cumpre a missão de pregador do Evangelho. Consagra-te ao teu Ministério 2TM 4. 2 a 5. 3 aos homens e as mulheres do nosso tempo. Seus companheiros de viagem. A Igreja oferece também a sua doutrina social. De fato. Quando a Igreja cumpre a sua missão compende da doutrina social da Igreja. Página 13 de 244. De anunciar o Evangelho. Testemunha o homem. Em nome de Cristo. Sua dignidade própria e sua vocação à comunhão de pessoas. Ensina-lhes as exigências da justiça e da paz. De acordo com a sabedoria divina. 3. Tal doutrina possui uma profunda unidade. Que provém da fé em uma salvação integral. Da esperança em uma justiça plena. Da caridade que torna a todos os homens verdadeiramente irmãos em Cristo. Ela é a expressão do amor de Deus pelo mundo. Que ele amou até dar o seu filho único. Jú 3. 16. A lei nova do amor abranja a humanidade toda e não conhece com fins. Pois o anúncio da salvação de Cristo se estende até aos confins do mundo. Ate 1. 8. 4. Ao descobrir ser amado por Deus. O homem compreende a própria dignidade transcendente. Aprende a não se contentar de se encontrar o outro. Em uma rede de relações cada vez mais autenticamente humanas. Feitos novos pelo amor de Deus. Os homens são capacitados a transformar as regras e a qualidade das relações. Inclusive as estruturas sociais. São pessoas capazes de levar a paz onde há conflitos. De construir e cultivar relações fraternas onde há ódio. De buscar a justiça onde prevalece a exploração do homem pelo homem. Somente o amor é capaz de transformar de modo radical as relações que os seres humanos têm entre si. Inserido nesta perspectiva. Todo homem de boa vontade pode entrever os vastos horizontes da justiça e do progresso humano na verdade e no bem. 5. O amor tem diante disso um vasto campo de trabalho e a igreja, nesse campo, quer estar presente também com a sua doutrina social, que diz respeito ao homem todo e se envolve a todos os homens. Tantos irmãos necessitados estão à espera de ajuda. Tantos oprimidos esperam por justiça. Tantos desempregados à espera de trabalho. Tantos povos esperam por respeito. Como é possível que ainda haja, no nosso tempo, quem morra de fome, quem esteja condenado ao analfabetismo, quem viva privado dos cuidados médicos mais elementares, quem não tem uma casa onde abrigar-se. E o cenário da pobreza poderá ampliar-se indefinidamente, se as antigas pobrezas acrescentarmos as novas que frequentemente atingem mesmo os ambientes e categorias dotadas de recursos econômicos. Mas sujeitos ao desespero da falta de sentido, a tentação da droga, a solidão na velhice ou na doença, a marginalização ou a discriminação social. Ponto vírgula e como ficar indiferentes diante das perspectivas de um desequilíbrio ecológico, que torna inabitáveis e hostis ao homem em vastas áreas do planeta. Ou em face dos problemas da paz, frequentemente ameaçada com o íncubo de guerras catastróficas. Ou frente ao vilipêndio dos direitos humanos fundamentais de tantas pessoas, especialmente das crianças. 4. 6. O amor cristão move a denúncia, a proposta e ao compromisso de elaboração de projetos em campo cultural e social. Há uma operosidade concreta e ativa, que impulsione a todos os que tomam sinceramente a peito a sorte do homem a oferecer o próprio contributo. A humanidade compreende cada vez mais claramente estar ligada por um único destino que requer uma comum assunção de responsabilidades. Inspirada em um humanismo integral e solidário, vê que esta unidade de destino é frequentemente condicionada e até mesmo imposta pela técnica ou pela economia e adverte a necessidade de uma maior consciência moral, que oriente o caminho comum. Estupec fatos pelas múltiplices inovações tecnológicas, os homens do nosso tempo desejam ardentemente que o progresso seja voltado ao verdadeiro bem da humanidade de hoje e de amanhã. Compêndio da Doutrina Social da Igreja Página 14 de 244b O significado do documento 7 O cristão sabe poder encontrar na Doutrina Social da Igreja os princípios de reflexão, os critérios de julgamento e as diretrizes de ação do onde partir para promover esse humanismo integral e solidário. Difundir tal doutrina constitui, portanto, uma autêntica prioridade pastoral, de modo que as pessoas, por ela iluminadas, se tornem capazes de interpretar a realidade de hoje e de procurar caminhos apropriados para a ação. O ensino e a difusão da doutrina social fazem parte da missão evangelizadora da Igreja 5. Nesta perspectiva, pareceu muito útil a publicação de um documento que ilustrasse as linhas fundamentais da doutrina social da Igreja e a relação que é entre esta doutrina e a nova evangelização. 6 O Pontifício Conselho da Justiça e da Paz, que o elaborou e assume plena responsabilidade por ele, se valeu para tal fim de uma ampla consulta, envolvendo seus membros e consultores. 7 Alguns de Casteros da Cúria Romana, conferências episcopais de vários países, bispos e peritos nas questões tratadas. 8 Este documento entende apresentar de maneira abrangente e orgânica, se bem que sinteticamente, o ensinamento social da Igreja, fruto da sapiente reflexão magisterial e expressão do constante empenho da Igreja na fidelidade à graça da salvação de Cristo e na amorosa solicitude pela sorte da humanidade. 9 Os aspectos teológicos, filosóficos, morais, culturais e pastorais mais relevantes deste ensinamento são aqui organicamente evocados em relação às questões sociais. De starte é testemunhada a fecundidade do encontro entre o evangelho e os problemas com que se depara o homem no seu caminho histórico. No estudo do compêndio será importante levar em conta que as citações dos textos do magistério são extraídas de documentos de vários graus de autoridade. Ao lado dos documentos conciliares e das encíclicas, figuram também discursos pontifícios ou documentos elaborados pelos dicastérios da Santa Sé. Como se sabe, mas é oportuno realçá-lo, o leitor deve estar consciente de que se trata de níveis distintos de ensinamento. O documento, que se limita a oferecer uma exposição das linhas fundamentais da doutrina social, deixa às conferências episcopais a responsabilidade de fazer as oportunas aplicações requeridas pelas diversas situações locais. 7 9 O documento oferece um quadro abrangente das linhas fundamentais do corpus doutrinal do ensinamento social católico. Tal quadro consente afrontar adequadamente as questões sociais do nosso tempo, que é mistério enfrentar com uma adequada visão de conjunto, porque se caracterizam como questões cada vez mais interconexas, que se condicionam reciprocamente e que sempre mais dizem respeito a toda a família humana. A exposição dos princípios da doutrina social da igreja entende sugerir um método orgânico na busca de soluções aos problemas. De sorte que o discernimento, o juízo e as opções sejam mais concentrâneas com a realidade e a solidariedade e a esperança possam incidir com eficácia também nas complexas situações odiernas. Os princípios, efetivamente, se evocam e iluminam uns aos outros, na medida em que exprimem a antropologia cristã. 8. Fruto da revelação do amor que Deus tem para com a pessoa humana. Tenha-se, entretanto, na devida consideração que o transcurso do tempo e a mudança dos contextos sociais requererão constantes e atualizadas reflexões sobre os vários argumentos aqui expostos, para interpretar os novos sinais dos tempos. Compendio da doutrina social da igreja p. 15 de 244.10 O documento apresenta-se como um instrumento para o discernimento moral e pastoral dos complexos eventos que caracterizam o nosso tempo, como um guia para inspirar, assim no plano individual como no coletivo, comportamentos e opções que permitam a todos os homens olhar para o futuro com confiança e esperança, como um subsídio para os fiéis sobre o ensinamento da moral social. Dele pode derivar um novo compromisso capaz de responder às exigências do nosso tempo e proporcionado às necessidades e aos recursos do homem, mas sobretudo o anelo de valorizar mediante novas formas a vocação própria dos vários carismos eclesiais com vista à evangelização do social, porque todos os membros da igreja participam na sua dimensão secular. 9. O texto é proposto, enfim, como motivo de diálogo com todos aqueles que desejam sinceramente o bem do homem. 11. Os primeiros destinatários deste documento são os bispos, que encontrarão as formas mais adequadas para sua difusão e correta interpretação. Pertence, com efeito, ao seu munus doce em dia ensinar que as próprias coisas terrenas e as humanas instituições se destinam também, segundo os planos de Deus Criador, a salvação dos homens, e podem por isso contribuir imenso para a edificação do corpo de Cristo. 10. Os sacerdotes, os religiosos e as religiosas e, em geral, os formadores nele encontrarão um guia seguro para o ensinamento e um instrumento de serviço pastoral. 11. Os fiéis leigos, que buscam o reino de Deus ocupando-se das coisas temporais e ordenando-a segundo Deus. 11. Nele encontrarão luzes para o seu específico compromisso. As comunidades cristãs poderão utilizar este documento para analisar objetivamente as situações, esclarecê-las à luz das palavras imutáveis do Evangelho, aureir princípios de reflexão, critérios de julgamento e orientações para a ação. 12. Este documento é proposto também aos irmãos de outras igrejas e comunidades eclesiais. Aos sequazes de outras religiões, bem como a quantos, homens e mulheres de boa vontade, se empenham em servir o bem comum, queiram no acolher como fruto de uma experiência humana universal, constelada de inumeráveis sinais da presença do Espírito de Deus. É um tesouro de coisas novas e antigas. C. F. M. T. 13. 52. Que a igreja quer compartilhar, para agradecer a Deus. De quem provém toda a dádiva boa e todo o dom perfeito. T. G. 1. 17. É com acento grave um sinal de esperança o fato de que hoje as religiões e as culturas manifestem disponibilidade ao diálogo e advirtam a urgência de unir os próprios esforços para favorecer a justiça, a fraternidade, a paz e o crescimento da pessoa humana. A igreja católica une em particular o próprio empenho ao esforço em campo social das demais igrejas e comunidades eclesiais, tanto na reflexão doutrinal como em campo prático. Juntamente com elas. A igreja católica está convencida de que do patrimônio comum dos ensinamentos sociais guardados pela tradição viva do povo de Deus derivem estímulos e orientações para uma colaboração cada vez mais estreita na promoção da justiça e da paz. 13. C. Ao serviço da plena verdade sobre o homem. 13. Este documento é um ato de serviço da igreja às mulheres e aos homens do nosso tempo, aos quais oferece o patrimônio de sua doutrina social, segundo aquele estilo de diálogo com o qual o próprio Deus, no seu filho unigênito feito homem, fala aos homens como amigos. 13. C. F. Ex. 33, 11, Ju 15, 14 a 15, e conversa com eles. C. F. Bar 3. Compendio da doutrina social da igreja. Página 16 de 244 e 38, 14. Inspirado na Constituição Pastoral Gaudium et Spes. Também este documento põe como linha mestra de toda a exposição o homem, aquele homem considerado na sua unidade e na sua totalidade, o homem, corpo e alma, coração e consciência, pensamento e vontade, 15. Na perspectiva delineada, nenhuma ambição terrena move a igreja, ela tem em vista um só fim, continuar, sob o impulso do Espírito Santo, a obra do próprio Cristo que veio ao mundo para dar testemunho da verdade, para salvar e não para condenar, para servir e não para ser servido. 16. 14. Com o presente documento a igreja entende oferecer um contributo de verdade à questão do lugar do homem na natureza e na sociedade, afrontada pelas civilizações e culturas em que se manifesta a sabedoria da humanidade, mergulhando as raízes num passado não raro milenar. 16. Estas se manifestam nas formas da religião, da filosofia e do gênio poético de todo o tempo e de cada povo, oferecendo interpretações do universo e da convivência humana e procurando dar um sentido à existência e ao mistério que envolve quem sou eu, porque a presença da dor, do mal, da morte, malgrado todo o progresso, a que aproveitam tantas conquistas alcançadas se o seu preço não raro é insuportável. 17. O que haverá após esta vida? Estas perguntas fundamentais caracterizam o percurso do viver humano, 17. Pode-se, a propósito, recordar a admonição conhece-te a ti mesmo, esculpida na arquitrave do templo de Delfos, que está a testemunhar a verdade basilar segundo a qual o homem, chamado a distinguir-se entre todas as criaturas, se qualifica como homem justo enquanto constitutivamente orientado a conhecer-se a si mesmo. 15. A orientação que se dá à existência, à convivência social e à história dependem, em grande parte, das respostas dadas a estas questões sobre o lugar do homem na natureza e na sociedade, as quais o presente documento entende dar o seu contributo. O significado profundo do existir humano, com efeito, se revela na livre busca da verdade, capaz de oferecer direção e plenitude à vida, busca a qual tais questões solicitam incessantemente a inteligência e a vontade do homem. Elas exprimem a natureza humana no seu nível mais alto, porque empenham a pessoa em uma resposta que mede a profundidade do seu compromisso com a própria existência. Trata-se, ademais, de interrogações essencialmente religiosas, quando o porquê das coisas é indagado a fundo em busca da resposta última e mais exaustiva. Então a razão humana atinge o seu ápice e se abre à religiosidade. Com efeito, a religiosidade representa a expressão mais elevada da pessoa humana, porque é o ápice da sua natureza racional. Brota da profunda aspiração do homem à verdade, e está na base da busca livre e pessoal que ele faz do divino. 18. 16. As interrogações radicais, que acompanham desde os inícios o caminho dos homens, adquirem, no nosso tempo, ainda maior significância, pela vastidão dos desafios, pela novidade dos cenários, pelas opções decisivas que as atuais gerações são chamadas a efetuar. O primeiro dentre os maiores desafios, frente aos quais a humanidade se encontra, é o da verdade mesma do ser homem. O confio e a relação entre natureza, técnica e moral são questões que interpelam decisivamente a responsabilidade pessoal e coletiva em vista dos comportamentos que se devem ter, em face daquilo que o homem é, do que pode fazer e do que deve ser. Um segundo desafio é aposto pela compreensão e pela gestão do pluralismo e das diferenças em todos os níveis, de pensamento, de opção compêndio da doutrina social da igreja. Página 17 de 244. Moral. De cultura. De adesão religiosa. De filosofia do progresso humano e social. O terceiro desafio é a globalização, que tem um significado mais amplo e profundo do que o simplesmente econômico, pois que se abriu na história uma nova época, que concerne ao destino da humanidade. 17. Os discípulos de Jesus sentem-se envolvidos por estas interrogações, levam-nas eles mesmos no coração e querem empenhar-se, juntamente com todos os homens, na busca da verdade e do sentido da existência pessoal e social. Para tal busca contribuem com o seu generoso testemunho do dom que a humanidade recebeu. Deus dirigiu-lhe sua palavra no curso da história. Antes, ele mesmo entrou na história para dialogar com a humanidade e revelar-lhe o seu designio de salvação, de justiça e de fraternidade. Em seu filho, Jesus Cristo, feito homem, Deus nos libertou do pecado e nos indicou o caminho a percorrer e meta a qual tender. D. Sob o signo da solidariedade, do respeito e do amor. 18. A igreja caminha com toda a humanidade ao longo das estradas da história. Ela vive no mundo e, mesmo sem ser do mundo. C. F. Ju 17, 14 e 16. É chamada a servi-lo seguindo a própria íntima vocação. Uma tal atitude, que se pode entrever também no presente documento, apoia-se na profunda convicção de que é importante para o mundo reconhecer a igreja como realidade e fermento da história. Assim como para a igreja não ignorar quanto tem recebido da história e do progresso do gênero humano. 19. O concílio Vaticano II quis dar uma demonstração eloquente da solidariedade, do respeito e do amor para com toda a família humana, instaurando com ela um diálogo sobre tantos problemas, esclarecendo-os à luz do evangelho e pondo à disposição do gênero humano o poder salvifico que a igreja, conduzida pelo Espírito Santo, recebe do seu fundador. Com efeito, é a pessoa humana em que se trata de salvar, é a sociedade humana que importa renovar. 20. 19. A igreja, sinal na história do amor de Deus para com os homens e da vocação de todo o gênero humano a unidade na filiação do único pai. 21. Também com este documento sobre a sua doutrina social entende propor a todos os homens um humanismo à altura do designio de amor de Deus que sobre a história, um humanismo integral e solidário, capaz de animar uma nova ordem social, econômica e política, fundada na dignidade e na liberdade de toda a pessoa humana, a se realizar na paz, 22. Na justiça e na solidariedade, um tal humanismo pode realizar se a tendência à unidade só será possível, se os indivíduos e os grupos sociais cultivarem em si mesmos e difundirem na sociedade os valores morais e sociais, de forma que sejam verdadeiramente homens novos e artífices de uma nova humanidade, com o necessário auxílio da graça. 22. Primeira parte a dimensão teológica revela-se necessária para interpretar e resolver compêndio da doutrina social da Igreja. Página 18 de 244. Os problemas atuais da convivência humana. Centêsimos Anus. 55. Capítulo e o designio de amor de Deus a toda a humanidade e o agir libertador de Deus na história de Israel há, a proximidade gratuita de Deus 20 e toda autêntica experiência religiosa, em todas as tradições culturais, conduz a uma intuição do mistério que, não raro, chega a divisar alguns traços do rosto de Deus. 56. Ele aparece, por um lado, como origem daquilo que é, como presença que garante aos homens, socialmente organizados, as condições básicas de vida, pondo à disposição os bens necessários, por outro lado, como medida do que deve ser, como presença que interpele o agir humano, tanto no plano pessoal como no social, sobre o uso dos mesmos bens nas relações com os outros homens, em toda experiência religiosa. 57. Portanto, se revelam importantes que era a dimensão do dom e da gratuidade, que se percebe como subjacente à experiência que a pessoa humana faz do seu existir junto com os outros no mundo, que era as repercussões desta dimensão sobre a consciência do homem, que adverte ser interpelado a gerir de forma responsável e convivar o dom recebido. 58. Prova disso é o reconhecimento universal da regra de ouro, em que se exprime, no plano das relações humanas, a lei que é inscrita por Deus no homem, tudo o que quereis que os homens vos façam, fazeio vós a eles. 23. 21. Sobre o pano de fundo, compartilhado em vária medida, da experiência religiosa universal, emerge a revelação que Deus faz progressivamente de si próprio a Israel. 24. Ela responde à busca humana do divino de modo inopinado e surpreendente, graças aos gestos históricos, pontuais e incisivos, nos quais se manifesta o amor de Deus pelo homem. 25. Segundo o livro do Êxodo, o Senhor dirige a Moisés a seguinte palavra, 26. Eu vi, eu vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi os seus clamores por causa dos seus opressores. 26. Sim, eu conheço os seus sofrimentos, e desci para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo sair do Egito para uma terra fértil e espaçosa. 27. Uma terra onde corre leite e mel. 27. 7 a 8. A proximidade gratuita de Deus, a qual alude seu próprio nome, que ele revela a Moisés. 28. Eu sou aquele que sou C. F. 28. Estrês. 29. Manifesta-se na libertação da escravidão e na promessa, tornando-se ação histórica, na qual tem origem e processo de identificação coletiva do povo do Senhor, através da aquisição da liberdade da terra que Deus lhe oferece em Dom. 22. A gratuidade do agir divino, historicamente eficaz, acompanha constantemente o compromisso da aliança, proposto por Deus e assumido por Israel. No Monte Sinai a iniciativa de Deus se concretiza na aliança com o seu povo, ao qual é dado o decálogo dos mandamentos revelados pelo Senhor. 24. C. F. Ex-19 a 24. As 10 palavras ex-34. 28. Compende da doutrina social da Igreja. Página 19 de 244. C. F. D. T. 4. 13. 10. 4. Exprimem as implicações da pertença a Deus. Instituída pela aliança. A existência moral é a resposta à iniciativa amorosa do Senhor. É reconhecimento, homenagem a Deus e culto de ação de graças. É cooperação com o plano que Deus executa na história. 24. Os 10 mandamentos, que constituem um extraordinário caminho de vida indicam as condições mais seguras para uma existência liberta da escravidão do pecado. Contém uma expressão privilegiada da lei natural. Eles ensinam-nos a verdadeira humanidade do homem. Iluminam os deveres essenciais e, portanto, indiretamente, os deveres fundamentais, inerentes à natureza da pessoa humana. 25. Conotam a moral humana universal. Lembrados também por Jesus ao jovem rico do Evangelho. C. F. M. T. 19. 18. Os 10 mandamentos constituem as regras primordiais de toda a vida social. 26. 23. Do decálogo deriva um compromisso que diz respeito não só o que concerne a fidelidade ao Deus único e verdadeiro, como também as relações sociais no seio do povo da aliança. Estas últimas são reguladas, em particular, pelo que se tem definido como direito do pobre. Se houver no meio de ti um pobre entre os teus irmãos, não endurecerás o teu coração e não fecharás a mão diante do teu irmão pobre, mas abrilhás a mão e emprestá-lhás segundo as necessidades da sua indigência. D. T. 15. 7. 8. Tudo isto vale também em relação ao forasteiro. Se um estrangeiro vier habitar convosco na vossa terra, não o oprimireis, mas esteja ele entre vós como um compatriota e tu amá-loás como a ti mesmo, porque vós fostes já estrangeiros no Egito. Eu sou o Senhor vosso Deus. Ele vê 19, 33 a 34. O dom da libertação e da terra prometida, a aliança do Sinai e o decálogo estão, portanto, intimamente ligados a uma praxe que deve regular, na justiça e na solidariedade, o desenvolvimento da sociedade israelita. 24. Entre as multíplices disposições inspiradas por Deus, que tendem a concretizar o estilo de gratuidade de dom, a lei do ano sabático, celebrado a cada sete anos, e do ano jubilar, cada cinquenta anos. 27. Se distingue como uma importante orientação, ainda que nunca plenamente realizada, para a vida social e econômica do povo de Israel. É com assento grave uma lei que prescreve, além do repouso dos campos, a remissão das dívidas e uma libertação geral das pessoas e dos bens, cada um pode retornar à sua família e retomar posse do seu patrimônio. 28. Esta legislação entende deixar assente que o evento salvífico do êxodo e a fidelidade à aliança representam não somente o princípio fundante da vida social, política e econômica de Israel, mas também o princípio regulador das questões atinentes à pobreza econômica e às injustiças sociais. Trata-se de um princípio invocado para transformar continuamente e a partir de dentro a vida do povo da aliança, de maneira a torná-la conforme ao desígnio de Deus. Para eliminar as discriminações e desigualdades provocadas pela evolução socioeconômica, a cada sete anos a memória do êxodo e da aliança é traduzida em termos sociais e jurídicos, de sorte que a questão da propriedade, das dívidas, das prestações de serviço e dos bens seja reconduzida ao seu significado mais profundo. 25 – Os preceitos do ano sabático e do ano jubilar constituem uma doutrina social inúce. 28 – Eles mostram como os princípios da justiça e da solidariedade social são inspirados pela gratuidade do evento de salvação realizado por Deus e não têm somente compêndio da doutrina social da Igreja. Página 20 de 244 – O valor de corretivo de uma praxe dominada por interesses e objetivos egoístas, 29 – Mas, pelo contrário, devem tornar-se, enquanto propitia futuri, a referência normativa ao qual cada geração em Israel se deve conformar se quiser ser fiel ao seu Deus. 30 – Tais princípios tornam-se o fulcro da pregação profética, que visa proporcionar a sua interiorização. 31 – O Espírito de Deus, derramado no coração do homem, anunciam nos profetas, fará imedrar aqueles mesmos sentimentos de justiça e solidariedade que moram no coração do Senhor. 31 – C.F. J.R. 31 – 33 e 36 – 26 a 27 Então a vontade de Deus, expressa na decálogo doado no Sinai, poderá enraizar-se criativamente no próprio íntimo do homem. Desse processo de interiorização derivam maior profundidade e realismo para o agir social, tornando possível progressiva a universalização da atitude de justiça e solidariedade, que o povo da aliança é chamado a assumir diante de todos os homens, de todo o povo e nação. B. Princípio da criação e agir gratuito de Deus 26 – A reflexão profética e sapiencial atinge a manifestação primeira e a própria fonte do projeto de Deus sobre toda a humanidade, quando chega a formular o princípio da criação de todas as coisas por parte de Deus. No credo de Israel, afirmar que Deus é criador não significa exprimir somente uma convicção teorética, mas perceber o horizonte originário do agir gratuito e misericordioso do Senhor em favor do homem. Ele, na verdade, livre e gratuitamente dá ao ser e à vida tudo aquilo que existe. O homem e a mulher, criados à sua imagem e semelhança. C.F. GN 1 – 26 a 27 São por isso mesmo chamados a ser o sinal visível e um instrumento eficaz da gratuidade divina no jardim em que Deus os pôs quais cultivadores e guardiões dos bens da criação. 27 – No agir gratuito de Deus criador encontra a expressão o sentido mesmo da criação, ainda que obscurecido e distorcido pela experiência do pecado. A narração do pecado das origens, C.F. G.N. 3 – 1 a 24 Com efeito, descreve a tentação permanente e ao mesmo tempo a situação de desordem em que a humanidade veio a encontrar-se com a queda dos primeiros pais. Desobedecer a Deus significa furtar-se ao seu olhar de amor e querer administrar por conta própria o existir e o agir no mundo. A ruptura da relação de comunhão com Deus provoca a ruptura da unidade interior da pessoa humana, da relação de comunhão entre o homem e a mulher e da relação harmoniosa entre os homens e as demais criaturas. 29 – É nesta ruptura originária que se há de buscar a raiz mais profunda de todos os males que incidiam as relações sociais entre as pessoas humanas, de todas as situações que, na vida econômica e política, atentam contra a dignidade da pessoa, contra a justiça e a solidariedade. 2 – Jesus Cristo cumprimento do desígnio de amor do Pai Em Jesus Cristo cumpre-se o evento decisivo da história de Deus com os homens 28 – A benevolência e a misericórdia, que inspiram o agir de Deus e oferecem a sua chave de interpretação, tornam-se tão próximas do homem a ponto de assumir os traços do homem Jesus, o verbo feito carne. Na narração de Lucas, Jesus descreve o seu ministério messiânico com as palavras de Isaías que evocam o significado profético do jubileu. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu, e enviou-me para a compêndio da doutrina social da igreja. Página 21 de 244 Anunciar a boa nova aos pobres, para assarar os contritos de coração, para anunciar aos cativos a redenção, aos cegos a restauração da vista, para pôr em liberdade os cativos, para publicar o ano da graça do Senhor. 4 – 18 a 19 C.F. I 61 – 1 a 2 Jesus se coloca na linha do cumprimento, não só porque cumpre o que tinha sido prometido e que, portanto, era esperado por Israel, mas também no sentido mais profundo de que nele se cumpre o evento definitivo da história de Deus com os homens. Com efeito, ele proclama, aquele que me viu, viu também o Pai Ju 14. 9 – Jesus, em outras palavras, manifesta de modo tangível e definitivo quem é Deus e como ele se comporta com os homens. 29 – O amor que anima o ministério de Jesus entre os homens é aquele mesmo experimentado pelo Filho na união íntima com o Pai. O Novo Testamento nos consente penetrar a experiência que Jesus mesmo vive e comunica do amor de Deus seu Pai, Abba, e, portanto, no mesmo coração da vida divina. Jesus anuncia a misericórdia libertadora de Deus para com aqueles que encontra no seu caminho, a começar pelos pobres, pelos marginalizados, pelos pecadores, e convida a sua sequela, pois ele por primeiro, e de modo de todo singular, obedece ao desígnio do amor de Deus qual seu enviado no mundo. A consciência que Jesus tem de ser o Filho expressa precisamente essa experiência originária. O Filho recebeu tudo, e gratuitamente, do Pai. Tudo que o Pai possui é meu Ju 16, 15. Ele, por sua vez, tem a missão de tornar todos os homens partícipes dessa dom e dessa relação filial. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor. Mas chamei-vos amigos, porque vos dei a conhecer tudo quanto ouvi de meu Pai Ju 15, 15. Reconhecer o amor do Pai significa para Jesus inspirar a sua ação na mesma gratuidade e misericórdia de Deus, geradoras de vida nova, e tornar-se assim, com a sua própria existência, exemplo e modelo para os seus discípulos. Estes são chamados a viver como ele, depois da sua Páscoa de morte e ressurreição, também nele e dele, graças ao dom sobreabondante do Espírito Santo, o Consolador que interioriza nos corações o estilo de vida de Cristo mesmo. b. A revelação do amor trinitário 30. Testemunho do Novo Testamento, com o deslumbramento sempre novo de quem foi fulgurado pelo amor de Deus, c.f. r.m. 8, 26. Cole na luz da plena revelação do amor trinitário proporcionada pela Páscoa de Jesus Cristo, o significado último da encarnação do Filho de Deus e da sua missão entre os homens. Escreve São Paulo, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio Filho, mas que por todos nós o entregou, como não nos dará também, com ele todas as coisas. r.m. 8, 31 a 32. Semelhante linguagem usa também São João. Nisto consiste o amor, não em termos nós amado a Deus, mas em termos ele amado e enviado o seu Filho para espiar os nossos pecados. 1.j. 4, 10. 31 o rosto de Deus, progressivamente revelado na história da salvação, resplandece plenamente no rosto de Jesus Cristo crucifixo e ressurrecto. Deus é a trindade, Pai, Filho, Espírito Santo, realmente distintos e realmente um, porque comunhão infinita de amor. O amor gratuito de Deus pela humanidade se revela, antes de tudo, como o amor compendio da doutrina social da igreja. Página 22 de 244, Fontal do Pai. De quem tudo provém, como comunicação gratuita que o Filho faz dele, entregando-se ao Pai e doando seus homens. Como fecundidade sempre nova do amor divino que o Espírito Santo derrama no coração dos homens. C.f. R.M. 5, 5. Com palavras e obras, e de modo pleno e definitivo com a sua morte e ressurreição. 30. Jesus revela à humanidade que Deus é Pai e que todos somos chamados por graça a ser filhos dele no Espírito. C.f. R.M. 8, 15. Gal 4, 6. E por isso irmãos e irmãs entre nós. É por esta razão que a igreja crê firmemente que a chave, o centro e o fim de toda a história humana se encontram no seu Senhor e Mestre. 31. 32. Contemplando a inefável gratuidade sobre a abundância do dom divino do Filho por parte do Pai, que Jesus ensinou e testemunhou doando a sua vida por nós. O apóstolo predileto do Senhor daí ofere o profundo sentido e a mais lógica consequência. Caríssimos, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar-nos uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se nos amarmos mutuamente, Deus permaneça em nós e o seu amor em nós é perfeito. 4. 11 a 12. A reciprocidade do amor é exigida pelo mandamento que Jesus mesmo define novo e seu. Como eu vos tenho amado, assim também vós deveis amar-vos uns aos outros. 5. 13. 34. O mandamento do amor recíproco traça a via para viver em Cristo a vida trinitária na igreja, corpo de Cristo, e transformar com ele a história até ao seu pleno cumprimento na Jerusalém celeste. 33. O mandamento do amor recíproco, que constitui a lei de vida do povo de Deus. 32. Deve inspirar, purificar e elevar todas as relações humanas na vida social e política. Humanidade significa a chamada comunhão interpessoal. 33. Porque a imagem e semelhança do Deus trinitário são a raiz de todo o etos humano, cujo vértice é o mandamento do amor. 34. O fenômeno cultural, social, econômico e político o gênero da interdependência, que intensifica e torna particularmente evidentes os vínculos que unem a família humana. Ressalto uma vez mais, à luz da revelação, um novo modelo de unidade do gênero humano, no qual, em última instância, a solidariedade se deve inspirar. Este supremo modelo de unidade, reflexo da vida íntima de Deus, uno em três pessoas, é o que nós cristãos designamos com a palavra comunhão. 35. 3. A pessoa humana no designo de amor de Deus a, o amor trinitário, origem e meta da pessoa humana. 34. A revelação em Cristo do mistério de Deus como o amor trinitário é também a revelação da vocação da pessoa humana ao amor. Tal revelação ilumina a dignidade e a liberdade pessoal do homem e da mulher, bem como a intrínseca associabilidade humana em toda profundidade. Ser pessoa a imagem e semelhança de Deus comporta. Um existir em relação, em referência ao outro eu. 36. Porque Deus mesmo, o único entreno, é comunhão do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Na comunhão de amor que é Deus, em que as três pessoas divinas se amam reciprocamente e são o único Deus, a pessoa humana é chamada a descobrir a origem e a meta da sua existência e da história. Os padres conciliares, na Constituição Pastoral Gaudium et Spes, ensinam que quando o Senhor Jesus pede ao Pai que todos sejam um, como nós também somos um Ju 17, 21 a 22, abrindo perspectivas inacessíveis à razão humana. A cena é uma certa assemelhança entre a união das pessoas divinas e a compêndio da doutrina social da Igreja. Página 23 de 244 União dos Filhos de Deus, na verdade e na caridade. Esta semelhança mostra que o homem, única criatura na Terra que Deus quis por si mesma, não pode realizar-se plenamente se não pelo dom sincero de si mesmo. C. F. L. C. 17, 33, 37, 35 A revelação cristã projeta uma nova luz sobre a identidade, sobre a vocação e sobre o destino último da pessoa e do gênero humano. Toda pessoa é por Deus criada, amada e salva em Jesus Cristo, e se realiza tecendo múltiplices relações de amor, de justiça e de solidariedade com as outras pessoas, na medida em que desenvolve a sua multiforme atividade no mundo. O agir humano, quando tende a promover a dignidade e a vocação integral da pessoa, a qualidade das suas condições de existência, o encontro e a solidariedade dos povos e das nações, é conforme ao desígnio de Deus, que nunca deixa de mostrar o seu amor e a sua providência para com os seus filhos. 36 As páginas do primeiro livro da Sagrada Escritura, que descrevem a criação do homem e da mulher à imagem e semelhança de Deus. C. F. G. N. 1, 26 a 27, encerram o ensinamento fundamental sobre a identidade e a vocação da pessoa humana. Dizem-nos que a criação do homem e da mulher é um ato livre e gratuito de Deus, que o homem e a mulher constituem, porque livros inteligentes, o tu criado de Deus e que somente na relação com ele podem descobrir e realizar o significado autêntico e pleno de sua vida pessoal e social, que estes, precisamente na sua complementariedade e reciprocidade, são a imagem do amor trinitário no universo criado, que a eles, que são a ápice da criação, o Criador confia a tarefa de ordenar segundo o desígnio do seu Criador a natureza criada. C. F. G. N. 1, 28. 37 O livro da Gênese nos propõe algumas linhas mestras da antropologia cristã, a inalienável dignidade da pessoa humana, que tem a sua raiz e a sua garantia no desígnio Criador de Deus, a sociabilidade constitutiva do ser humano, que tem o seu protótipo na relação originária entre o homem e a mulher, união esta que foi a primeira expressão da comunhão de pessoas. C. 38 O significado do agir humano no mundo, que é ligado à descoberta e ao respeito da lei natural que Deus imprimiu no universo criado, para que a humanidade o habite e guarde segundo o seu projeto. C. F. 2. Pd. 3. 13 Esta visão da pessoa humana, da sociedade e da história é radicada em Deus e é iluminada pela realização do seu desígnio de salvação. B. A salvação cristã, para todos os homens e do homem todo. 38 A salvação que, por iniciativa de Deus Pai, é oferecida em Jesus Cristo e é atualizada e difundida por obra do Espírito Santo. É salvação para todos os homens e do homem todo. É salvação universal e integral. Diz respeito à pessoa humana em todas as suas dimensões, pessoal e social, espiritual e corpórea, histórico e transcendente. Começa a realizar-se já na história, porque tudo o que é criado é bom e querido por Deus e porque o Filho de Deus se fez um de nós. 39 O seu cumprimento, porém, encontra-se no futuro que Deus nos reserva, quando formos chamados. Com toda a criação, CFRM8, a participar da ressurreição de Cristo e da comunhão eterna de vida com o Pai, na alegria do Espírito Santo. Esta perspectiva indica precisamente o erro e o engano das visões puramente imanentistas do sentido da história e das pretensões de autossalvação do homem. Com pêndio da doutrina social da igreja, p. 24 de 244-39 A salvação que Deus oferece aos seus filhos requer a sua livre resposta e adesão. Nisso consiste a fé, pela qual o homem se entrega livre e totalmente a Deus. 40 Respondendo ao amor preveniente e sobreabundante de Deus. CF 1 Ju 4 10 Com amor concreto aos irmãos e com firme esperança, porque é fiel àquele cuja promessa guardamos a Hb 10. 23 O plano divino de salvação, na verdade, não coloca a criatura humana num estado de mera passividade ou de menoridade em relação ao seu Criador. Porque a relação com Deus, que Jesus Cristo nos manifesta e no qual nos introduz gratuitamente por obra do Espírito Santo, é uma relação de filiação, a mesma que Jesus vive em relação ao Pai. CF 15 a 17 Gal 4 6 a 7 40 A universalidade e a integralidade da salvação, doada em Jesus Cristo, tornam incendível um nexo entre a relação que a pessoa é chamada a ter com Deus e a responsabilidade ética para com o próximo, na concretude das situações históricas. Isto se enture, ainda que confusamente e não sem erros, na universal busca humana de verdade e de sentido, mas torna-se estrutura fundamental da aliança de Deus com Israel, como o testemunho, por exemplo, as tábuas da lei e a pregação profética. Tal nexo é expresso com clareza e imperfeita a sintese no ensinamento de Jesus Cristo e confirmado definitivamente pelo testemunho supremo do dom de sua vida, em obediência à vontade do Pai e por amor aos irmãos. Ao escriba que ele pergunta, qual é o primeiro de todos os mandamentos? MC 12 28 Jesus responde, o primeiro de todos os mandamentos é, ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu espírito e de todas as tuas forças. Eis aqui o segundo, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Outro mandamento maior do que estes não existe é MC 12, 29 a 31. No coração da pessoa humana se entrelaçam indissoluvelmente a relação com Deus, reconhecido como Criador e Pai, fonte e termo da vida e da salvação, e a abertura ao amor concreto pelo homem, que deve ser tratado como um outro eu, ainda que seja um inimigo. Na dimensão interior e espiritual do homem se radicam, ao fim e ao cabo, o empenho pela justiça e pela solidariedade, pela edificação de uma vida social, econômica e política conforme com o desígnio de Deus. C. O discípulo de Cristo qual nova criatura. 41. A vida pessoal e social assim como o agir humano no mundo são sempre insidiados pelo pecado. Mas Jesus Cristo, padecendo por nós, não nos deu simplesmente o exemplo para seguirmos os seus passos, mas rasgou um caminho novo. Se o seguirmos, a vida e a morte tornam-se santas e adquirem um sentido diferente. 41. O discípulo de Cristo a dele, na fé e mediante os sacramentos. Ao mistério pascal de Jesus, de sorte que o seu homem velho, com as suas más inclinações, é crucificado com Cristo. Qual nova criatura a ele então fica habilitado na graça a caminhar em uma vida nova? Rons 6. 4. Tal caminho, porém, vale não apenas para os que creem em Cristo, mas para todos os homens de boa vontade, no coração dos quais, invisivelmente, opera a graça. Na verdade, se Cristo morreu por todos e vocação última do homem é realmente uma só, a saber divina. Nós devemos acreditar que o Espírito Santo oferece a todos, de um modo que só Deus conhece, a possibilidade de serem associados ao mistério pascal. 42. Compendio da doutrina social da Igreja. Página 25 de 244. 42. A transformação interior da pessoa humana, na sua progressiva conformação a Cristo, é pressuposto essencial de uma real renovação das suas relações com as outras pessoas. 43. É preciso, então, apelar às capacidades espirituais e morais da pessoa e à exigência permanente de sua conversão interior, a fim de obter mudanças sociais que estejam realmente a seu serviço. 44. A prioridade reconhecida à conversão do coração não elimina absolutamente, antes impõe, a obrigação de trazer as instituições e as condições de vida, quando estas provocam o pecado, o saneamento conveniente, para que sejam conformes as normas da justiça e favoreçam o bem, em vez de pôr-lhe obstáculos. 43. 43. Não é possível amar o próximo como a si mesmo e perseverar nesta atitude sem a firme e constante determinação de empenhar-se em prol do bem de todos e de cada um, porque todos nós somos verdadeiramente responsáveis por todos. 44. Segundo o ensinamento conciliar, também aqueles que pensam e fazem de modo diferente do nosso em matéria social, política e, inclusivamente, religiosa, deve estender-se o respeito e a caridade, quanto nos esforçamos para penetrar intimamente com benevolência e amor, nos seus modos de ver, mais fácil se tornará um diálogo com eles. 45. Nesse caminho é necessária a graça, que Deus oferece ao homem para ajudá-lo a superar os falhanços, para arrancá-lo da voragem da mentira e da violência, para sustentá-lo e incentivá-lo a tecer de novo, com o espírito sempre renovado e disponível, a rede das relações verdadeiras e sinceras com os seus semelhantes. 46. 44. Também a relação com o universo criado e as diversas atividades que o homem dedica ao seu cuidado e transformação, cotidianamente ameaçadas pela soberba e amor desordenado de si, devem ser purificadas e levadas à perfeição pela cruz e ressurreição de Cristo, resgatado por Cristo e tornado nova criatura no Espírito Santo. O homem pode e deve amar, com efeito, as coisas criadas por Deus, pois de Deus as recebe, vê-as como brotando da sua mão e como tais as respeita, dando graças por elas ao benfeitor, e usando e gozando das criaturas em espírito de pobreza e liberdade. É então que entra deveras na posse do mundo, como quem nada tem e é dono de tudo, com efeito tudo é vosso, vós sois de Cristo, e Cristo é de Deus 1 Cor 3. 22 a 23. 47. D. Transcendência da salvação e autonomia das realidades terrestres 45. Jesus Cristo é o Filho de Deus humanado no qual e graças ao qual o mundo e o homem aurem a sua autêntica e plena verdade. O mistério da infinita proximidade de Deus em relação ao homem, realizado na encarnação de Jesus Cristo, levado até ao abandono na cruz e à morte, mostra que quanto mais humano é visto à luz do designio de Deus e vivido em comunhão com ele, tanto mais ele é potenciado e libertado na sua identidade e na mesma liberdade que lhe é própria. A participação na vida filial de Cristo, tornada possível pela encarnação e pelo dom pascal do espírito, longe de mortificar, tem o efeito de fazer desabrochar a autêntica e autônoma consistência e identidade dos seres humanos, em todas as suas expressões. Esta perspectiva orienta para uma visão mais correta das realidades terrestres e da sua autonomia, que é bem sublinhada pelo ensinamento do Concílio Vaticano II. Se por autonomia das realidades terrestres se entende que as coisas criadas e as próprias sociedades têm as suas leis e os seus valores próprios, que o homem gradualmente deve descobrir, utilizar e organizar, tal exigência de autonomia é plenamente legítima. Corresponde à vontade do Criador. Com efeito, é pela virtude da própria criação que compreende da doutrina social da Igreja. Página 26 de 244 Todas as coisas estão dotadas de consistência, verdade, bondade, de leis próprias e de uma ordem que o homem deve respeitar, e reconhecer os métodos próprios de cada uma das ciências ou técnicas. 48 46 Não há conflituosidade entre Deus e o homem, mas uma relação de amor na qual o mundo e os frutos do agir do homem no mundo são objeto de recíproco dom entre o Pai e os filhos, e dos filhos entre si. Em Cristo Jesus, nele e graças a ele, o mundo e o homem alcançam o seu significado autêntico e originário. Em uma visão universal do amor de Deus que abraça tudo o que é, Deus mesmo se nos revelou em Cristo como Pai e doador de vida, e o homem nos é revelado como aquele que, em Cristo, tudo recebe de Deus como dom, em humildade e liberdade, e tudo possui verdadeiramente como seu. Quando conhece vive tudo como coisa de Deus, por Deus originada e a Deus destinada a este propósito. O concílio Vaticano segundo ensina, se por autonomia do temporal se entende que as coisas criadas não dependem de Deus e que o homem pode usá-las de tal maneira que as não refira ao Criador, não há ninguém que acredite em Deus, que não percebe a quão falsas são tais afirmações. Na verdade, a criatura sem o Criador perde o sentido. 49 47 A pessoa humana, em si mesma e na sua vocação, transcende o horizonte do universo criado, da sociedade e da história. O seu fim último é o próprio Deus. 50 Que se revelou aos homens para convidá-los e recebê-los na comunhão com ele. 51 O homem não se pode doar a um projeto somente humano da realidade, nem a um ideal abstrato ou a falsas utopias. Ele, enquanto pessoa, consegue doar-se a uma outra pessoa ou outras pessoas e, enfim, a Deus, que é o autor do seu ser e o único que pode acolher plenamente o seu dom. 52 Por isso alienado ao homem que recusa a transcender-se a si próprio e viver a experiência do dom de si e da formação de uma autêntica comunidade humana, orientada para o seu destino último, que é Deus. Alienada é a sociedade que, nas suas formas de organização social, de produção e de consumo, torna mais difícil a realização deste dom e a constituição dessa solidariedade inter-humana. 53 48 A pessoa humana não pode e não deve ser instrumentalizada por estruturas sociais, econômicas e políticas, pois todo homem tem a liberdade de orientar-se para o seu fim último. Por outro lado, toda a realização cultural, social, econômica e política, em que se atuam historicamente à sociabilidade da pessoa e à sua atividade transformadora do universo, deve sempre ser considerada também no seu aspecto de realidade relativa e provisória, porque a figura desse mundo passa. 1 Cor 7 31 Trata-se de uma relatividade escatológica, no sentido de que o homem e o mundo vão ao encontro do fim, que é o cumprimento do seu destino em Deus, e de uma relatividade teológica, enquanto o dom de Deus, mediante o qual se cumprirá o destino definitivo da humanidade e da criação, supera infinitamente as possibilidades e as expectativas do homem. Qualquer visão totalitária da sociedade e do Estado e qualquer ideologia puramente intramundana do progresso são contrárias à verdade integral da pessoa humana e ao desígnio de Deus na história. 4 Desígnio de Deus e missão da Igreja A Igreja, sinal e tutela da transcendência da pessoa humana compreendida doutrina social da Igreja Página 27 de 244-49 A Igreja, comunidade daqueles que são convocados pelo Cristo ressuscitado e se põe-me no seu seguimento, é o sinal e a salvaguarda da dignidade da pessoa humana. 54 Ela é em Cristo como que sacramento é o sinal, e também instrumento da íntima união com Deus e da unidade de todo o gênero humano. 55 A missão da Igreja é a de anunciar e comunicar a salvação realizada em Jesus Cristo, que ele chama Reino de Deus. MC 1 15 Ou seja, a comunhão com Deus e entre os homens. O fim da salvação, o Reino de Deus, abraça todos os homens e se realizará plenamente além da história. Em Deus, a Igreja recebeu a missão de anunciar e estabelecer em todas as gentes o Reino de Cristo e de Deus, e constitui ela própria na terra o germe e o início deste Reino. 56 50 A Igreja põe-se concretamente ao serviço do Reino de Deus, antes de mais nada, anunciando e comunicando o Evangelho da salvação e constituindo novas comunidades cristãs. Ela, ademais, serve o Reino, difundindo pelo mundo os valores evangélicos, que são a expressão do Reino, e ajudam os homens a acolher o desígnio de Deus. É verdade que a realidade incipiente do Reino se pode encontrar também fora dos confins da Igreja, em toda a humanidade na medida em que ela viva os valores evangélicos e se abra a ação do Espírito que sopra onde e como quer. C.F. Ju 3 8 Mas é preciso acrescentar, logo a seguir, que esta dimensão temporal do Reino está incompleta, enquanto não se ordenara o Reino de Cristo, presente na Igreja, em constante tensão para a plenitude escatológica. 57 Donde deriva, em particular, que a Igreja não se confunde com a comunidade política e nem está ligada a nenhum sistema político. 58 A comunidade política e a Igreja, no próprio campo, são efetivamente independentes e autónomas uma em relação à outra. E estão ambas, embora diferentes títulos, ao serviço da vocação pessoal e social dos mesmos homens. 59 Pode-se, antes, afirmar que a distinção entre religião e política e o princípio da liberdade religiosa constitui uma aquisição específica do cristianismo, de grande relevo no plano histórico e cultural. 51 A identidade e a missão da Igreja no mundo, segundo o projeto de Deus realizado em Cristo, corresponde uma finalidade salvífica e escatológica, que só pode ser plenamente alcançada no século futuro. 60 Justo por isso, a Igreja oferece um contributo original e insubstituível à comunidade humana com a solicitude que impelha a tornar mais humana a família dos homens e a sua história, e a pôr-se como baluarte contra qualquer tentação totalitarista, indicando ao homem a sua vocação integral e definitiva. 61 Com a pregação do Evangelho, a graça dos sacramentos e a experiência da comunhão fraterna, a Igreja sânea eleva a dignidade da pessoa humana, firmando a coesão da sociedade e dando à atividade diária dos homens um sentido e um significado mais profundos. 62 No plano das dinâmicas históricas concretas, não se pode compreender o advento do Reino de Deus na perspectiva de uma organização social, econômica e política definida e definitiva. Ele é antes testemunhado pelo progresso de uma sociabilidade humana o que é para os homens fermento de realização integral, de justiça e de solidariedade, na abertura ao transcendente como termo referencial para a própria definitiva e plena realização pessoal. b Igreja Reino de Deus e renovação das relações sociais com o pêndio da doutrina social da Igreja Página 28 de 244 52 Deus, em Cristo, não redime somente a pessoa individual, mas também as relações sociais entre os homens. Como ensina o apóstolo Paulo, a vida em Cristo faz vir a túnel de modo pleno e inova a identidade e a sociabilidade da pessoa humana. Com as suas concretas consequências no plano histórico e social, todos sois filhos de Deus pela fé em Jesus Cristo. Todos vós que fostes batizados em Cristo, vos revestistes de Cristo. Já não há judeu nem grego, nem escravo nem livre, nem homem nem mulher, pois todos vós sois um em Cristo Jesus. Gal 3. 26 a 28. Nesta perspectiva, as comunidades eclesiais, convocadas pela mensagem de Jesus Cristo e reunidas no Espírito Santo ao redor do ressuscitado, CF. MT 18, 20, 28, 19 a 20, Lc 24, 46 a 49, se propõe como lugar de comunhão, de testemunho e de missão e como fermento de redenção e de transformação das relações sociais. A pregação do Evangelho de Jesus induz os discípulos a antecipar o futuro renovando as relações recíprocas. 53 a transformação social que responde às exigências do Reino de Deus não está estabelecida nas suas determinações concretas uma vez por todas. Trata-se antes de uma tarefa confiada à comunidade cristã, que a deve elaborar e realizar através da reflexão e da praxe inspiradas no Evangelho. É o próprio Espírito do Senhor que conduz o povo de Deus e, concomitantemente, preenche o universo. 63 a comunidade dos cristãos inserida nos dinamismos do mundo e da história e, por isso mesmo, aberta ao diálogo com todas as pessoas de boa vontade, na busca comum dos germes de verdade e de liberdade disseminados no vasto campo da humanidade. 65 a dinâmica de uma tal renovação deve estar ancorada nos princípios imutáveis da lei natural, impressa por Deus Criador na sua criatura, CFRM 2, 14 a 15, e iluminada escatologicamente mediante Jesus Cristo. 54 Jesus Cristo revela-nos que Deus é amor 1 Jú 4, 8, e nos ensina que a lei fundamental da perfeição humana, e portanto da transformação do mundo, é o mandamento novo do amor. Distarte, aos que creiam no amor divino dá-lhes a certeza de que abrir o caminho do amor a todos os homens e instaurar a fraternidade universal não são coisas vãs. 66. Esta lei é com acento grave e chamada e a tornar-se a medida e a norma última de todas as dinâmicas nas quais se desdobram as relações humanas. Em síntese, é o próprio mistério de Deus, o amor trinitário, que funda o significado e o valor da pessoa, da sociabilidade e do agir do homem no mundo, na medida em que foi revelado e participado à humanidade, por meio de Cristo, no seu espírito. 55 A transformação do mundo se apresenta como uma instância fundamental também do nosso tempo. A esta exigência o magistério social da igreja entende oferecer as respostas que os sinais dos tempos invocam, indicando primeiramente no amor recíproco entre os homens, sob o olhar de Deus, o instrumento mais potente de mudança, no plano pessoal assim como no social. O amor recíproco, com efeito, na participação no amor infinito de Deus é o autêntico fim, histórico e transcendente, da humanidade. Portanto, ainda que haja que distinguir cuidadosamente o progresso terreno e crescimento do reino de Cristo, contudo este progresso tem muita importância para o reino de Deus, na medida em que pode contribuir para uma melhor organização da sociedade humana. 67 C. Novos céus e nova terra compendida doutrina social da igreja. Página 29 de 244-56 A promessa de Deus e a ressurreição de Jesus Cristo suscitam nos cristãos a fundada a esperança de que para todas as pessoas humanas é preparada uma nova e eterna morada, uma terra em que habita a justiça. C. F. 2 Cor 5 1 a 2 2 Pd 3 13 Então, depois de vencida a morte, os filhos de Deus ressuscitarão em Cristo e aquilo que foi semeado na fraqueza e na corrupção revestir-se-á de incorruptibilidade, e permanecendo a caridade com as suas obras. Todas as criaturas que Deus criou por causa do homem serão livres da servidão da vaidade. 68 Essa esperança, longe de atenuar, deve antes impulsionar a solicitude pelo trabalho referente à realidade presente. 57 Os bens, quais a dignidade do homem, a fraternidade e a liberdade, todos os bons frutos da natureza e da nossa operosidade, esparços pela terra no Espírito do Senhor e de acordo com o seu preceito, limpos de toda mancha, iluminados e transfigurados, pertencem ao reino de verdade e de vida, de santidade e de graça, de justiça, de amor e de paz que Cristo entregará ao Pai e lá os encontraremos novamente. Ressoarão então para todos, na sua solene verdade, as palavras de Cristo, vinde, benditos de meu Pai, tomai posse do reino que vos está preparado desde a criação do mundo, porque tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, era peregrino e me acolhestes, nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, estava na prisão e viestes a mim todas as vezes que fizestes isto a um destes meus irmãos mais pequeninos. Foi a mim mesmo que o fizestes a mim. T 25, 34 a 36.40 58 A realização da pessoa humana, atuada em Cristo graças ao dom do Espírito, matura na história e é mediada pelas relações da pessoa com as outras pessoas, relações que, por sua vez, alcançam a sua perfeição graças ao empenho por melhorar o mundo, na justiça e na paz. O agir humano na história é de per se significativo e eficaz para a instauração definitiva do reino, ainda que este continue a ser dom de Deus, plenamente transcendente. Tal agir, quando respeitoso da ordem objetivo da realidade temporal e iluminado pela verdade e pela caridade, torna-se instrumento para uma atuação sempre mais plena e integral da justiça e da paz e antecipa no presente o reino prometido. Configurando-se a Cristo Redentor, o homem se percebe como criatura querida por Deus e por ele eternamente escolhida, chamada a graça e a glória, na plenitude do mistério de que se tornou partícipe em Jesus Cristo. 69 A configuração a Cristo e a contemplação do seu rosto. 70 Infundem no cristão o anel e deleva por antecipar neste mundo, no âmbito das relações humanas, o que será realidade no mundo definitivo, empenhando-se em dar de comer, de beber, de vestir, uma casa, a cura, o acolhimento e a companhia ao Senhor que bate a porta. C.F. M.T. 25 35 a 37 D. Maria e o seu fiat ao desígnio de amor de Deus 59 Herdeira da esperança dos justos de Israel e primeira dentre os discípulos de Jesus Cristo e Maria, sua mãe. Ela, com o seu fiat ao desígnio de amor de Deus. C.F. Ele C.1 38 Em nome de toda a humanidade, acolhe na história o enviado do Pai, o Salvador dos homens. No canto do Magnificat proclame o advento do mistério da salvação, a vinda do Messias dos pobres. C.F. Is 11 4 61 O Deus da aliança, cantado pela Virgem de Nazaré na exultação do seu espírito, é aquele que derruba os poderosos de seus tronos e exalta os humildes. Sacia de bens os famintos e despede os ricos de mãos. Compende-o da doutrina social da igreja. P. 30 De 244 Vazias Dispersa os soberbos e conserva sua misericórdia para aqueles que o temem. C.F. Ele C.1 50 53 Aurindo no coração de Maria, da profundidade da sua fé expressa nas palavras do Magnificat, os discípulos de Cristo são chamados a renovar cada vez melhor em si mesmos a certeza de que não se pode separar a verdade a respeito de Deus que salva, de Deus que é fonte de toda a dádiva, da manifestação do seu amor preferencial pelos pobres e pelos humildes. Amor que, depois de cantado no Magnificat, se encontra expresso nas palavras e nas obras de Jesus. 71 Maria Totalmente dependente de Deus e toda orientada para Ele, com o impulso da sua fé o ícone mais perfeito da liberdade e da libertação da humanidade e do cosmos. 72 Capítulo 2 Missão da Igreja e Doutrina Social e Evangelização e Doutrina Social A Igreja, morada de Deus com os homens 60 A Igreja, partícipe das alegrias e esperanças, das angústias e das tristezas dos homens, é solidária com todo homem e a toda mulher, de todo lugar e de todo tempo. E leva-lhes a boa nova do reino de Deus, que com Jesus Cristo veio e vem em meio a eles. 73 A Igreja é, na humanidade e no mundo, o sacramento do amor de Deus e, por isso mesmo, da esperança maior, que ativa e sustém todo o autêntico projeto e empenho de libertação e promoção humana. É, em meio aos homens, a tenda da companhia de Deus, o tabernáculo de Deus com os homens. WhatsApp 21 3 De modo que o homem não se encontra só, perdido ou transtornado no seu empenho de humanizar o mundo, mas encontra amparo no amor redentor de Cristo. Ela é ministra de salvação, não em abstrato ou em sentido meramente espiritual, mas no contexto da história e do mundo em que o homem vive. 74 Onde o alcançam o amor de Deus e a vocação a corresponder ao projeto divino. 61 O único e irrepetível na sua individualidade, todo homem é um ser aberto à relação com os outros na sociedade. O conviver social na rede de relações que interliga indivíduos, famílias, grupos intermédios em relações de encontro, de comunicação e de reciprocidade, assegura ao viver uma qualidade melhor. O bem comum que eles buscam e conseguem formando a comunidade social é garantia do bem pessoal, familiar e associativo. 75 Por estas razões, se origina e prende forma a sociedade, com os seus componentes estruturais, ou seja, políticos, econômicos, jurídicos, culturais. Ao homem enquanto inserido na complexa rede de relações das sociedades modernas. 76 A igreja se dirige com a sua doutrina social. Perita em humanidade. 77 A igreja é apta a compreendê-lo na sua vocação e nas suas aspirações. Nos seus limites e nos seus apuros. Nos seus direitos e nas suas tarefas. E a ter para ele uma palavra de vida que ressoe nas vicissitudes históricas e sociais da existência humana. B. Fecundar e fermentar com o evangelho a sociedade compreendida. A doutrina social da igreja. Página 31 de 244. 62 Com seu ensinamento social a igreja entende anunciar e atualizar o evangelho na complexa rede de relações sociais. Não se trata simplesmente de alcançar o homem na sociedade. O homem qual destina atar do anúncio evangélico traço. Mas de fecundar e fermentar com o evangelho a mesma sociedade. 78 Cuidar do homem significa, para igreja, envolver também a sociedade na sua solicitude missionária e salvifica. A convivência social, com efeito, não raro determina a qualidade da vida e, por conseguinte, as condições em que cada homem e cada mulher se compreendem a si próprios e decidem de si mesmos e da própria vocação. Por esta razão, a igreja não é indiferente a tudo o que na sociedade se decide, se produz e se vive, numa palavra, a qualidade moral, autenticamente humana e humanizadora, da vida social. A sociedade e, com ela, a política, a economia, o trabalho, o direito, a cultura não constituem um âmbito meramente secular e mundano e portanto marginal e alheio à mensagem e à economia da salvação. Efetivamente, a sociedade, com tudo o que nela se realiza, diz respeito ao homem. É a sociedade dos homens, que são a primeira e fundamental via da igreja. 79 63 Com a sua doutrina social a igreja assume a tarefa de anúncio que o Senhor lhe confiou. Ela atualiza no curso da história a mensagem de libertação e de redenção de Cristo, o evangelho do reino. A igreja, anunciando o evangelho, testemunha ao homem, em nome de Cristo, sua dignidade própria e sua vocação à comunhão de pessoas. Ensina-lhe as exigências da justiça e da paz, de acordo com a sabedoria divina. 80 Evangelho que, mediante a igreja, ressoa no hoje do homem. 81 A doutrina social é palavra que liberta. Isso significa que tem a eficácia de verdade e de graça do Espírito Santo, que penetra os corações, dispondo-os a cultivar pensamentos e projetos de amor, de justiça, de liberdade e de paz. Evangelizar o social é, pois, infundir no coração dos homens a carga de sentido de libertação do evangelho, de modo a promover uma sociedade à medida do homem porque à medida de Cristo, é construir uma cidade do homem mais humana porque mais conforme com o reino de Deus. 64 A igreja, com a sua doutrina social, não só não se afasta da própria missão, mas lhe é rigorosamente fiel. A redenção realizada por Cristo e confiada à sua missão salvifica-a certamente de ordem sobrenatural. Esta dimensão não é expressão limitativa, mas integral da salvação. 82 O sobrenatural não deve ser concebido como uma entidade ou um espaço que começa onde termina o natural, mas como uma elevação deste, de modo que nada da ordem da criação e do humano é alheio ou excluído da ordem sobrenatural e teologal da fé e da graça. Antes aí é reconhecido, assumido e elevado, em Jesus Cristo, o mundo visível, criado por Deus para o homem, CF. G1, 26 a 30. Aquele mundo que, entrando nele o pecado, foi submetido à caducidade. R.M. 8 20 C.F. I.B. 8 19 a 22 Readquire novamente o vínculo originário com a mesma fonte divina da sapiência e do amor. Com efeito, Deus amou tanto o mundo que lhe deu o seu filho unigênito. J.U. 3 16 Assim como no homem Adão este vínculo foi quebrado, assim no homem Cristo foi da novo retado. C.F. R.M. 5 12 a 21 83 65 A redenção começa com a encarnação, mediante a qual o Filho de Deus assume tudo do homem, exceto o pecado, segundo as solidariedades instituídas pela sabedoria criadora divina, e tudo abraça em seu dom de amor redentor. Por este amor o homem é abraçado na inteireza do seu ser, ser corpóreo e espiritual, em relação solidária com os compêndio da doutrina social da Igreja. Página 32 de 244 Outros O homem todo, não uma alma separada ou um ser encerrado na sua individualidade, mas a pessoa e a sociedade das pessoas, fica implicado na economia salvificada do Evangelho. Portadora da mensagem de encarnação e de redenção do Evangelho, a Igreja não pode percorrer outra via, com a sua doutrina social e com a ação eficaz que ela ativa, não somente não falseia o seu rosto e a sua missão, mas é fiel a Cristo e se revela aos homens como o sacramento universal da salvação. Oitenta e quatro Isto é particularmente verdadeiro numa época como a nossa, caracterizada por uma crescente interdependência e por uma mundialização das questões sociais. c. Doutrina social, evangelização e promoção humana. Laços profundos Laços de ordem antropológica. Dado que o homem que há de ser evangelizado não é um ser abstrato, mas é sim um ser condicionado pelo conjunto de problemas sociais e econômicos. Laços de ordem teológica. Por que não se pode nunca dissociar o plano da criação do plano da redenção? Um e outro abrangerem as situações bem concretas da injustiça que deve ser combatida e da justiça ser restaurada. Laços daquela ordem eminentemente evangélica. Qual é a ordem da caridade? Como se poderia proclamar o mandamento novo sem promover na justiça e na paz o verdadeiro e autêntico progresso do homem? 86 67 A doutrina social, por si mesma, tem o valor de um instrumento de evangelização. 87 E se desenvolve no encontro sempre renovado entre a mensagem evangélica e a história humana. Assim entendida, tal doutrina é via peculiar para o exercício do ministério da palavra e da função profética da igreja. 88 Para igreja, ensinar e difundir a doutrina social pertence a sua missão evangelizadora e faz parte essencial da mensagem cristã. Porque essa doutrina propõe as suas consequências diretas na vida da sociedade e enquadra o trabalho diário e as lutas pela justiça no testemunho de Cristo Salvador. 89 Não estamos na presença de um interesse ou de uma ação marginal, que se apõe à missão da igreja, mas no coração mesmo da sua ministerialidade. Com a doutrina social a igreja anuncia Deus e o mistério de salvação em Cristo a cada homem e, pela mesma razão, revela o homem a si mesmo. 90 Este é um ministério que procede não só do anúncio, mas também do testemunho. 68 A igreja não se ocupa da vida em sociedade em todos os seus aspectos, mas com a sua competência própria, que é a do anúncio de Cristo o Redentor. 91 A missão própria que Cristo confiou à sua igreja não é de ordem política, econômica e social, pois a finalidade que Cristo lhe prefixou é de ordem religiosa. Mas, na verdade, desta mesma missão religiosa decorrem benefícios, luzes e forças que podem auxiliar a organização e o fortalecimento da comunidade humana segundo a lei de Deus. 92 Isto quer dizer que a igreja, com a sua doutrina social, não entra em questões técnicas e não institui nem propõe sistemas ou modelos de organização social. 93 Isto não faz parte da missão que Cristo lhe confiou. A igreja tem a competência que lhe vem do Evangelho, da compêndio da doutrina social da igreja. Página 33 de 244 Mensagem de libertação do homem anunciada e testemunhada pelo Filho de Deus humanado. D Direito e dever da igreja 69 Com a sua doutrina social a igreja se propõe a assistir o homem no caminho da salvação. 94 Trata-se do seu fim precípio único. Não há outros objetivos tendentes a subrogar ou invadir atribuições de outrem, negligenciando as próprias, ou a perseguir objetivos alheios à sua missão. Tal missão configura o direito e juntamente o dever da igreja de elaborar uma doutrina social própria e com ela exercer influxos sobre a sociedade e as suas estruturas, mediante as responsabilidades e as tarefas que esta doutrina suscita. 70 A igreja tem o direito de ser para o homem mestra de verdades da fé, da verdade e não só do dogma, mas também da moral que demana da mesma natureza humana e do Evangelho. 95 A palavra do Evangelho, efetivamente, não deve somente ser ouvida, mas também posta em prática. CF MT 7 24 LC 6 46 a 47 Ju 14 21.23 a 24 Tg 1 22 A coerência nos comportamentos manifesta a adesão do crente e não se restringe ao âmbito estritamente eclesial e espiritual, mas abarca o homem em todo o seu viver e segundo todas as suas responsabilidades. Com contos seculares, estas tem como sujeito o homem, vale dizer, aquele a quem Deus chama, mediante a igreja, a participar do seu dom salvífico. Ao dom da salvação o homem deve corresponder, não com uma adesão parcial, abstrata ou verbal, mas com a sua vida inteira, segundo todas as relações que a conotam, de modo que nada se relega ao âmbito profano e mundano, irrelevante ou alheia a salvação. Por isso a doutrina social não representa para a igreja um privilégio, uma digressão, uma conveniência ou uma ingerência. É um direito se evangelizar o social, ou seja, fazer ressoar a palavra libertadora do evangelho no complexo mundo da produção, do trabalho, do empresariado, das finanças, do comércio, da política, do direito, da cultura, das comunicações sociais, em que vive o homem. 71 Este direito é, ao mesmo tempo, um dever, pois a igreja não pode renunciar a ele sem se desmentir a si mesmo e a sua fidelidade a Cristo. Aí de mim, se eu não anunciar o evangelho. 1 Cor 9, 16 A dimunição que São Paulo dirige a si próprio ressoa na consciência da igreja como um apelo a percorrer todas as vias da evangelização, não somente as que levam às consciências individuais, mas também as que conduzem às instituições públicas. De um lado não se deve atuar uma redução errônea do fato religioso à esfera exclusivamente privada. 96 Do outro lado não se pode orientar a mensagem cristã a uma salvação puramente ultraterrena, incapaz de iluminar a presença sobre a terra. 97 Pela relevância pública do evangelho e da fé e pelos efeitos perversos da injustiça, vale dizer, do pecado. A igreja não pode ficar indiferente às vicissitudes sociais. 98 Compete à igreja anunciar sempre e por toda parte os princípios morais, mesmo referentes à ordem social, e pronunciar-se a respeito de qualquer questão humana, enquanto exigirem os direitos fundamentais da pessoa humana ou a salvação das almas. 99 Compende da doutrina social da igreja Página 34 de 244 2 A natureza da doutrina social A um saber iluminado pela fé 72 A doutrina social da igreja não foi pensada desde o princípio como um sistema orgânico, mas foi se formando pouco a pouco, com progressivos pronunciamentos do magistério sobre os temas sociais. Tal gênese torna compreensível o fato que tenham podido intervir algumas oscilações acerca da natureza, do método e da estrutura epistemológica da doutrina social da igreja, precedido por um significativo aceno na labor em exércens, sem um esclarecimento decisivo nesse sentido estar contido na encíclica Solicitudo Rei Socialis. A doutrina social da igreja pertence, não ao campo da ideologia, mas ao da teologia e precisamente da teologia moral. 101 Ela não é definível segundo parâmetros socioeconômicos. Não é um sistema ideológico ou pragmático, que visa definir e compor as relações econômicas, políticas e sociais, mas uma categoria a si. É a formulação acurada dos resultados de uma reflexão atenta sobre as complexas realidades da existência do homem, na sociedade e no contexto internacional, à luz da fé e da tradição eclesial. A sua finalidade principal é interpretar estas realidades, examinando a sua conformidade ou desconformidade com as linhas do ensinamento do evangelho sobre o homem e sobre a sua vocação terrena e ao mesmo tempo transcendente. Visa, pois, orientar o comportamento cristão. 102 73 A doutrina social, portanto, é de natureza teológica e especificamente teológico e moral, tratando-se de uma doutrina destinada a orientar o comportamento das pessoas. 103 Ela situa-se no cruzamento da vida e da consciência cristã com as situações do mundo e exprime-se reflete os três níveis do ensinamento teológico-moral. O nível fundante das motivações, o diretivo das normas do viver social, o deliberativo das consciências, chamadas a mediar as normas objetivas e gerais nas situações sociais concretas e particulares. Estes três níveis definem implicitamente também o método próprio e a específica estrutura epistemológica da doutrina social da igreja. 74 A doutrina social tem o seu fundamento essencial na revelação bíblica e na tradição da igreja. Neste manancial, que vem do alto, ela aura a inspiração e a luz para compreender, julgar e orientar a experiência humana e a história. Antes e acima de tudo está o projeto de Deus sobre a criação e, em particular, sobre a vida e o destino do homem, chamado a comunhão trinitária. A fé, que acolhe a palavra divina e a põe em prática, interage eficazmente com a razão. A inteligência da fé, em particular da fé orientada ao praxis, é estruturada pela razão e vale-se de todos os contributos que esta lhe oferece. Também a doutrina social, enquanto o saber aplicado à contingência e à historicidade da praxe, conjuga juntas. Fides et ratio, 105, e a expressão eloquente da sua fecunda relação. 75 A fé e a razão constituem as duas vias cognoscitivas da doutrina social, em sendo duas as fontes nas quais esta aure, a revelação e a natureza humana. O conhecer da fé compreende e dirige a vida do homem à luz do mistério histórico salvífico, do revelar-se e doar-se de Deus em Cristo por nós homens. Esta inteligência da fé inclui a compêndida doutrina social da Igreja. Página 35 de 244 A razão, mediante a qual esta explica e compreende a verdade revelada e integra com a verdade da natureza humana, auridas no projeto divino expresso pela criação. 106 Ou seja, a verdade integral da pessoa humana enquanto ser espiritual e corpóreo, em relação com Deus, com os outros seres humanos e com todas as demais criaturas. 107 O centrar-se sobre o mistério de Cristo, portanto, não enfraquece ou exclui o papel da razão e, por isso, não priva a doutrina social de plausibilidade racional e, portanto, da sua destinação universal. Dado que o mistério de Cristo ilumina o mistério do homem, a doutrina social confere plenitude de sentido à compreensão da dignidade humana e das exigências morais que atuteiam. A doutrina social da Igreja é um conhecer iluminado pela fé, que, precisamente por isso, expressa a sua maior capacidade de conhecimento. Ela dá razão a todos das verdades que afirme dos deveres que comporta, pode encontrar acolhimento e aceitação por parte de todos. b. Em diálogo cordial com todo o saber 76 A doutrina social da Igreja se vale de todos os contributos cognoscitivos, qualquer que seja o saber de onde provenham, e tem uma importante dimensão interdisciplinar, para encarnar melhor nos diversos contextos sociais, econômicos e políticos em contínua mutação. Essa doutrina entra em diálogo com diversas disciplinas que se ocupam do homem, assumindo em si os contributos que delas provém. 108. A doutrina social vale-se dos contributos de significado da filosofia e igualmente dos contributos descritivos das ciências humanas. 77. Essencial é, em primeiro lugar, o contributo da filosofia, já mencionada ao se evocar a natureza humana qual fonte e a razão qual via cognoscitivo da mesma fé. 78. Mediante a razão, a doutrina social assume a filosofia na sua própria lógica interna, ou seja, no argumentar que lhe é próprio. 79. Afirmar que a doutrina social deve ser adescrita antes da teologia que a filosofia não significa desconhecer ou menosprezar o papel e o aporte filosófico. 79. A filosofia é, efetivamente, instrumento apto e indispensável para uma correta compreensão de conceitos basilares da doutrina social, como a pessoa, a sociedade, a liberdade, a consciência, a ética, o direito, a justiça, o bem comum, a solidariedade, a subsidiariedade, o estado-traço, compreensão tal que inspire uma convivência social harmoniosa. É a filosofia ainda a ressaltar a plausibilidade racional da luz que o Evangelho projeta sobre a sociedade e a exigir de cada inteligência e consciência a abertura e o assentimento à verdade. 78. Um significativo contributo à doutrina social da Igreja provém das ciências humanas e sociais. 109. Pela parte de verdade de que é portador, nenhum saber é excluído. A Igreja reconhece e acolhe tudo quanto contribui para a compreensão do homem na sempre mais extensa, mutável e complexa rede das relações sociais. Ela é consciente do fato de que não se chega a um conhecimento profundo do homem somente com a teologia, sem a contribuição de muitos saberes, aos quais a própria teologia faz referência. A abertura atenta e constante às ciências faz com que a doutrina social da Igreja adquira competência, concretude e atualidade. Graças a elas, a Igreja pode para a compendida doutrina social da Igreja p. 36 de 244 compreender de modo mais preciso o homem na sociedade, de falar aos homens do próprio tempo de modo mais convincente e cumprir de modo eficaz a sua tarefa de encarnar, na consciência e na sensibilidade social do nosso tempo. A palavra de Deus e a fé, da qual a doutrina social parte, 110. Este diálogo interdisciplinar compele também às ciências a colher as perspectivas de significado, de valor e de empenhamento que a doutrina social desvela e abrir-se numa dimensão mais ampla ao serviço de cada pessoa, conhecida e amada na plenitude da sua vocação. 111. C. Expressão do Ministério de Ensinamento da Igreja 79 A doutrina social é da Igreja porque a Igreja é o sujeito que a elabora, difunde e ensina. Essa não é prerrogativa de uma componente do corpo eclesial, mas da comunidade inteira. Expressão do modo como a Igreja a compreende e a sociedade se coloca em relação às suas estruturas e às suas mudanças. Toda a comunidade eclesial, sacerdotes, religiosos e leigos, concorre para constituir a doutrina social, segundo a diversidade, no seu interior, de tarefas, carismas e ministérios. Os contributos múltiplices e multiformes, expressões estas também do sentido sobrenatural da fé, sensus fidei, do povo inteiro, 112, são assumidos, interpretados e unificados pelo magistério, que promulga o ensinamento social como doutrina da Igreja. O magistério compete na Igreja aqueles que estão investidos do munus docendi, ou seja, do ministério de ensinar no campo da fé e da moral com a autoridade recebida de Cristo. A doutrina social não é somente o fruto do pensamento e da obra de pessoas qualificadas, mas é o pensamento da Igreja, enquanto obra do magistério, o qual ensina com a autoridade que Cristo conferiu aos apóstolos e aos seus sucessores, o Papa e os bispos em comunhão com ele, 113, 80. Na doutrina social da Igreja atua o magistério em todas as suas componentes e expressões. Primário é o magistério universal do Papa e do concílio, é este magistério que determina a direção e assinala o desenvolvimento da doutrina social. Ele, por sua vez, é integrado pelo magistério episcopal, que especifica, traduz e atualiza ao seu ensino na concretude e peculiaridade das múltiplas e diferentes situações locais, 114. O ensinamento social dos bispos oferece valiosos contributos e estímulos ao magistério do romano pontífice. Atua-se assim uma circularidade, que exprime de fato a colegialidade dos pastores unidos ao Papa no ensinamento social da Igreja. O complexo doutrinal que daí resulta compreende e integra assim o ensinamento universal dos Papas e o particular dos bispos. Enquanto parte do ensinamento moral da Igreja, a doutrina social reveste a mesma dignidade e possui a autoridade idêntica de tal ensinamento. Ela é magistério autêntico, que exige a aceitação e adesão por parte dos fiéis. 115. O peso doutrinal dos vários ensinamentos e o assentimento que requerem devem ser ponderados em função da sua natureza, do seu grau de independência em relação a elementos contingentes e variáveis, e da frequência com que são reafirmados. 116. D. Por uma sociedade reconciliada na justiça e no amor compêndio da doutrina social da Igreja Página 37 de 244-81 O objeto da doutrina social da Igreja é essencialmente o mesmo que constitui e motiva a sua razão de ser, o homem chamado à salvação e como tal confiado por Cristo a cura e a responsabilidade da Igreja. 117. Com a doutrina social, a Igreja se preocupa com a vida humana na sociedade, ciente de que da qualidade da experiência social, ou seja, das relações de justiça e de amor que a tecem, depende de modo decisivo a tutela e a promoção das pessoas, para as quais toda a comunidade é com assento grave constituída. Efetivamente, na sociedade estão em jogo a dignidade e os direitos das pessoas e a paz nas relações entre pessoas e entre comunidades de pessoas, bens estes que a comunidade social deve perseguir e garantir. Nesta perspectiva, a doutrina social cumpre uma função de anúncio mas também de denúncia. Em primeiro lugar, o anúncio do que a Igreja tem de próprio, uma visão global do homem e da humanidade. 118. E isso não só no nível dos princípios, mas também prático. A doutrina social, com efeito, não oferece somente significados, valores e critérios de juízo, mas também as normas e as diretrizes de ação que daí decorrem. 119. Com a sua doutrina social, a Igreja não persegue fins de estruturação e organização da sociedade, mas de cobrança, orientação e formação das consciências. A doutrina social comporta também um dever de denúncia. Em presença do pecado, é o pecado de injustiça e de violência que de vários modos atravessa a sociedade e nela toma corpo. 120. Tal denúncia se faz juízo e defesa dos direitos ignorados e violados, especialmente dos direitos dos pobres, dos pequenos, dos fracos. 121. E tanto mais se intensifica quanto mais as injustiças e as violências se estendem, envolvendo inteiras categorias de pessoas e amplas áreas geográficas do mundo, e dão lugar a questões sociais. Ou seja, a opressões e desequilíbrios que conturmam as sociedades. Boa parte do ensinamento social da Igreja é solicitado e determinado pelas grandes questões sociais. De que quer ser resposta de justiça social. 82. Intento da doutrina social da Igreja e de ordem religiosa e moral. 122. Religioso porque a missão evangelizadora e salvificada da Igreja abraça o homem na plena verdade da sua existência, do seu ser pessoal e, ao mesmo tempo, do seu ser comunitário e social. 123. Moral porque a Igreja visa um humanismo total. 124. Vale dizer a libertação de tudo aquilo que oprime o homem. 125. E ao desenvolvimento integral do homem todo e de todos os homens. 126. A doutrina social indica e traz seus caminhos a percorrer por uma sociedade reconciliada e harmonizada na justiça e no amor, antecipadora na história, de modo incoativo e prefigurativo, daqueles novos seus é. Nova Terra, nos quais habitará a Justiça 2. PD 3. 13. É, uma mensagem para os filhos da Igreja e para a humanidade. 83. A primeira destinatária da doutrina social é a comunidade eclesial em todos os seus membros, porque todos têm responsabilidades sociais a assumir. A consciência é interpelada pelo ensinamento social para reconhecer e cumprir os deveres de justiça e de caridade na vida social. Tal ensinamento é a luz de verdade moral, que suscita respostas apropriadas segundo a vocação e o ministério próprios de cada cristão. Nas tarefas de evangelização, a saber, de ensinamento, de catequese e de formação, que a doutrina compende da doutrina social da Igreja. Página 38 de 244. Social da Igreja suscita. Essa é destinada a todo cristão. Segundo as competências, os carismas, os ofícios e a missão de anúncio próprios de cada um. 127. A doutrina social implica, outros sim, responsabilidades referentes à construção, organização e ao funcionamento da sociedade, obrigações políticas, econômicas, administrativas, vale dizer, de natureza secular, que pertencem aos fiéis leigos, não aos sacerdotes e aos religiosos. 128. Tais responsabilidades competem aos leigos de modo peculiar, em razão da condição secular do seu estado de vida e da índole secular da sua vocação. 129. Mediante essas responsabilidades, os leigos põem em prática o ensinamento social e cumprem a sua missão secular da Igreja. 130. 84. Além da destinação primária e específica, aos filhos da Igreja, a doutrina social tem uma destinação universal. A luz do Evangelho, que a doutrina social reverbera sobre a sociedade, ilumina todos os homens, e cada consciência e inteligência se torna apta a colher a profundidade humana dos significados e dos valores por ela expressos, bem como a carga de humanidade e de humanização das suas normas de ação. De modo que todos, em nome do homem, da sua dignidade uniónica, e da sua tutela e promoção na sociedade, todos, em nome do único Deus, Criador e fim último do homem, são destinatários da doutrina social da Igreja. 131. A doutrina social é um ensinamento expressamente dirigido a todos os homens de boa vontade, 132, e efetivamente é escutada pelos membros de outras igrejas e comunidades eclesiais, pelos sequazes de outras tradições religiosas e por pessoas que não pertencem a algum grupo religioso. f. No signo da continuidade e da renovação 85 orientada pela luz perene do Evangelho e constantemente atenta à evolução da sociedade, a doutrina social da Igreja caracteriza-se pela continuidade e pela renovação. 133. Essa manifesta em primeiro lugar a continuidade de um ensinamento que se remonta aos valores universais que derivam da revelação e da natureza humana. Por este motivo a doutrina social da Igreja não depende das diversas culturas, das diferentes ideologias, das várias opiniões. Ela é um ensinamento constante, que se mantém idêntica na sua inspiração de fundo, nos seus princípios de reflexão, nos seus critérios de julgamento, nas suas basilares diretrizes de ação e, sobretudo, na sua ligação vital com o Evangelho do Senhor. 134. Neste seu núcleo principal e permanente a doutrina social da Igreja atravessa a história, sem sofrer os condicionamentos e não corre o risco da dissolução. Por outro lado, no seu constante voltar-se à história, deixando-se interpelar pelos eventos que nela se produzem, a doutrina social da Igreja manifesta uma capacidade de contínua renovação. A firmeza nos princípios não faz dela um sistema de ensinamentos rígido e inerte, mas um magistério capaz de abrir-se às coisas novas, sem se desnaturar nelas. 135. Um ensinamento sempre novo, sujeito a necessárias e oportunas adaptações, sugeridas pela mudança das condições históricas e pelo incessante fluir dos acontecimentos, que incidem no desenrolar da vida dos homens e das sociedades. 136. Compendio da doutrina social da Igreja Página 39 de 244 a 86 A doutrina social da Igreja se apresenta assim como um canteiro sempre aberto, em que a verdade perene penetra e permeia a novidade contingente, traçando caminhos inéditos de justiça e de paz. A fé não pretende aprisionar num esquema fechado a mutável realidade sociopolítica. 137. É verdade antes o contrário. A fé é fermento de novidade e criatividade. O ensinamento que nela sempre se inicia se desenvolve por meio de uma reflexão que é feita em permanente contato com as situações deste mundo. Sob o impulso do Evangelho qual fonte de renovação. 138. Mãe e Mestra A Igreja não se fecha nem se retrai em si mesma, mas está sempre exposta, inclinada e voltada para o homem, cujo destino de salvação é a sua própria razão de ser. Ela é entre os homens o ícone vivente do bom pastor, que vai buscar encontrar o homem onde ele se encontra, na condição existencial e histórica do seu viver. Aqui a Igreja se torna para ele o encontro com o Evangelho, mensagem de libertação e de reconciliação, de justiça e de paz. 3. A doutrina social do nosso tempo. Há senos históricos a O início de um novo caminho. 87. A locução doutrina social remonta a Piochi. 139. E designe o corpus doutrinal referente à sociedade que, a partir da encíclica Rerum Novarum, 140, 1891, de Leão XIII, se desenvolveu na Igreja através do magistério dos romanos pontífices e dos bispos em comunhão com eles. 141. A solicitude social certamente não teve início com tal documento, porque a Igreja jamais deixou de se interessar pela sociedade, não obstante a encíclica Rerum Novarum da início a um novo caminho. Inserindo-se numa tradição plurissecular, ela assinala um novo início e um substancial desenvolvimento do ensinamento em campo social. 142. Na sua contínua atenção ao homem na sociedade, a Igreja acumulou assim um rico patrimônio doutrinal. Ele tem as suas raízes na Sagrada Escritura, especialmente no Evangelho e nos escritos apostólicos, e tomou forma e corpo na doutrina dos padres da Igreja, dos grandes doutores da Idade Média, constituindo uma doutrina na qual, mesmo sem pronunciamentos magisterais explícitos e direitos, a Igreja se foi pouco a pouco reconhecendo. 88 os eventos de natureza econômica que se deram no século XIX tiveram consequências sociais, políticas e culturais acerantes. Os acontecimentos ligados à Revolução Industrial subverteram a secular organização da sociedade, levantando graves problemas de justiça e pondo a primeira grande questão social, a questão operária, suscitada pelo conflito entre capital e trabalho. Nesse quadro, a Igreja advertiu a necessidade de intervir de modo novo. As reis novai, constituídas por tais eventos, representavam um desafio ao seu ensinamento e motivavam uma especial solicitude pastoral para com as ingentes massas de homens e mulheres. Era necessário um renovado discernimento da situação, apto a delinear soluções apropriadas para problemas insólitos e inexplorados. b. Da Herum Navarum aos nossos dias compêndio da doutrina social da Igreja. Página 40 de 244.89. Em resposta à primeira grande questão social, Leão XIII promulga a primeira encíclica social. A Herum Navarum. 143. Ela examina a condição dos trabalhadores assalariados, particularmente penosa para os operários das indústrias, afligidos por uma indigna miséria. A questão operária tratada segundo a sua real amplitude, é explorada em todas as suas articulações sociais e políticas, para ser adequadamente avaliada à luz dos princípios doutrinais baseados na revelação, na lei e na moral natural. A Herum Navarum enumera os erros que provocam o mal social, exclui o socialismo como remédio e expõe, precisando-a e atualizando-a, a doutrina católica acerca do trabalho, do direito de propriedade, do princípio de colaboração contraposto à luta de classe como meio fundamental para a mudança social, sobre o direito dos fracos, sobre a dignidade dos pobres e sobre as obrigações dos ricos, sobre o aperfeiçoamento da justiça mediante a caridade, sobre o direito a ter associações profissionais. 144. A Herum Navarum tornou-se a carta magna da atividade cristã em campo social. 145. O tema central da doutrina social da encíclica é o da instauração de uma ordem social justa, em vista do qual é mistério individuar critérios de juízo que ajudem a avaliar os ordenamentos sociopolíticos existentes e formular linhas de ação para uma suportuna transformação. 90. Herum Navarum enfrentou a questão operária com um método que se tornará um paradigma permanente. 146. Para o desenvolvimento da doutrina social. Os princípios afirmados por Leão XIII serão retomados e aprofundados pelas encíclicas sociais sucessivas. Toda a doutrina social poderia ser entendida como uma atualização, um aprofundamento e uma expansão do núcleo originário de princípios expostos na Herum Navarum. Com este texto, corajoso e de longo alcance, o Papa Leão XIII conferiu à Igreja quase um estatuto de cidadania no meio das variáveis realidades da vida pública. 147. E escreveu esta palavra decisiva. 148. Que se tornou um elemento permanente da doutrina social da Igreja. 149. Afirmando que os graves problemas sociais só podiam ser resolvidos pela colaboração entre todas as forças intervinientes. 150. E acrescentando também, quanto à Igreja, não deixará de modo nenhum faltar a sua cota parte. 151. 91. No início dos anos 30. Em seguida a grave crise econômica de 1929. O Papa Pio XI publica a encíclica quadragésimo ano 1931. 152. Comemorativo dos 40 anos da Heron Novarum. O Papa Leão passado à luz de uma situação econômico-social em que a industrialização se ajuntara à expansão do poder dos grupos financeiros, em âmbito nacional e internacional. Era o período pós-pélico, em que se iam afirmando na Europa os regimes totalitários, enquanto se exacerbava a luta de classe. A encíclica adverte acerca da falta de respeito à liberdade de associação e reafirma os princípios de solidariedade e de colaboração para superar as antinomias sociais. As relações entre capital e trabalho devem dar-se sob o signo da colaboração. 153. A quadragésimo ano reafirma o princípio segundo qual salário deve ser proporcionado não só às necessidades do trabalhador, mas também às de sua família. O Estado, nas relações com o setor privado, deve aplicar o princípio de subsidiariedade, princípio que se tornará um elemento permanente da doutrina social. A encíclica refuta o liberalismo entendido como concorrência ilimitada das forças econômicas, mas compende o da doutrina social da Igreja. Página 41 de 244 reconfirma o direito à propriedade privada, evocando-lhe a sua função social. Em uma sociedade por reconstruir desde as bases econômicas, que se torna ela mesma e toda inteira questão a enfrentar, Pio XI sentiu o deveria responsabilidade de promover um maior conhecimento, uma mais exata interpretação e uma urgente aplicação da lei moral reguladora das relações humanas. Para superar o conflito de classes e estabelecer uma nova ordem social baseada na justiça e na caridade, 154. 92 Pio XI não deixou de elevar a voz contra os regimes totalitários que durante o seu pontificado se afirmaram na Europa. Já no dia 29 de junho de 1931 Pio XI havia protestado contra os abusos do regime totalitário fascista na Itália com a encíclica Non Abiamo Bizzogno. 155. Em 1937 publicou a encíclica Mith Brenender Sorge, sobre a situação da Igreja Católica no rei germáinico, 14 de março de 1937, 156. O texto da Mith Brenender Sorge foi lido do púlpito em todas as igrejas, depois de ter sido distribuído no máximo segredo. A encíclica aparecia após anos de abusos e de violências e fora expressamente pedida a Pio XI pelos bispos alemães, após as medidas cada vez mais coativas e repressivas tomadas pelo Reich em 1936, particularmente em relação aos jovens, obrigados a inscrever-se na juventude hitlerista. O Papa dirige-se diretamente aos sacerdotes e aos religiosos, aos fiéis leigos, para os incentivar e chamar à resistência, enquanto uma verdadeira paz entre a Igreja e o Estado não se restabelecesse. Em 1938, perante a difusão do antissemitismo, Pio XI afirmou, somos espiritualmente semitas, 157. Com a carta encíclica Divina e Redemptoris, sobre o comunismo ateu e sobre a doutrina social cristã, 19 de março de 1937, 158. Pio XI criticou de modo sistemático o comunismo, definido como intrinsecamente perverso, 159. E indicou como meios principais para pôr remédio aos males por ele produzidos, a renovação da vida cristã, o exercício da caridade evangélica, o cumprimento dos deveres de justiça no plano interpessoal e social, em vista do bem comum, a institucionalização de corpos profissionais e interprofissionais. 93 as radiomensagens natalinas de Pio XI, 160, juntamente com outros importantes pronunciamentos em matéria social, aprofundam a reflexão magisterial sobre uma nova ordem social, governado pela moral e pelo direito e fundado na justiça e na paz. Durante o seu pontificado, Pio XII atravessou os anos terríveis da Segunda Guerra Mundial e os tempos difíceis da reconstrução. Ele não publicou encíclicas sociais, mas manifestou constantemente, em numerosos contextos, a sua preocupação com a ordem internacional subvertida. Nos anos da guerra e do após-guerra, o magistério social de Pio XII representou para muitos povos de todos os continentes e para milhões de crentes e não-crentes a voz da consciência universal. Com a sua autoridade moral e o seu prestígio, Pio XII levou à luz da sabedoria cristã a inumeráveis homens de todas as categorias e nível social. 161 Uma das características fundamentais dos pronunciamentos de Pio XII está na importância dada a conexão entre moral e direito. O Papa insiste sobre a noção de direito natural, como alma de um ordenamento social concretamente operante quer no plano nacional quer no plano internacional. Um outro aspecto importante do ensinamento de Pio XII está na atenção dada às categorias profissionais e empresariais, chamadas a concorrer em plena consciência para a consecução do bem comum, pela sua sensibilidade e inteligência em detectar os sinais dos tempos. Pio XII pode compêndio da doutrina social da Igreja Página 42 de 244 considerar-se o precursor imediato do Conselho Vaticano II e do ensinamento social dos papas que lhe sucederam. 162 94 Os anos 60 abrem horizontes promissores. O reinício após as devastações da guerra. A descolonização da África. Os primeiros tímidos sinais de um desgelo nas relações entre os dois blocos. Americano e Soviético. Neste clima, o Beato João XXIII lê em profundidade os sinais dos tempos. 163 A questão social se está universalizando e abarca todos os países. Ao lado da questão operária e da revolução industrial, se delineiam os problemas da agricultura, das áreas em via de desenvolvimento, do incremento demográfico e os referentes à necessidade de cooperação econômica mundial. As desigualdades, antes advertidas no interior das nações, aparecem no âmbito internacional e fazem emergir cada vez mais a situação dramática em que se encontra o terceiro mundo. João XXIII, na encíclica Mater et Magistra, 164, 1961, pretende atualizar os documentos já conhecidos e avançar no sentido de comprometer toda a comunidade cristã. 165 As palavras-chave da encíclica são comunidade e socialização. 166 A igreja é chamada, na verdade, na justiça e no amor, a colaborar com todos os homens para construir uma autêntica comunhão. Por tal vi, o crescimento econômico não se limitará a satisfazer as necessidades dos homens, mas poderá promover também a sua dignidade. 95 Com a encíclica Pássia Interris, 167, João XXIII põe de realce o tema da paz. Numa época marcada pela proliferação nuclear, a Pássia Interris contém, ademais, uma primeira aprofundada reflexão da igreja sobre os direitos, e a encíclica da paz e da dignidade humana. Ela prossegue e completa o discurso da Mater et Magistra e, na direção indicada por Leão XIII, sublinha a importância da colaboração entre todos. É a primeira vez que um documento da igreja é dirigido também a todas as pessoas de boa vontade. 168 Que são chamados a uma imensa tarefa de recompor as relações da convivência na verdade, na justiça, no amor, na liberdade. 169 A paz é interrisse e detém sobre os poderes públicos da comunidade mundial, chamados a enfrentar os problemas de conteúdo econômico, social, político ou cultural, da alçada do bem comum universal. 170 No décimo aniversário da paz sem interris, o cardeal Maurício Rui, presidente da Pontifícia Comissão Justiça e Paz, enviou a Paulo VI uma carta juntamente com um documento e com uma série de reflexões sobre a capacidade do ensinamento da encíclica joanina de iluminar os problemas novos relacionados com a promoção da paz. 171 96 A Constituição Pastoral Gaudium et Spes 172 1965 Do concílio Vaticano II Constitui uma significativa resposta da igreja às expectativas do mundo contemporâneo. Na citada Constituição, em sintonia com a renovação eclesiológica, se reflete numa nova concepção de ser comunidade dos crentes e povo de Deus. Ela suscitou, portanto, novo interesse pela doutrina contida nos documentos precedentes acerca do testemunho e da vida dos cristãos, como caminhos autênticos para tornar visível a presença de Deus no mundo. 173 A Gaudium et Spes traça o rosto de uma igreja verdadeiramente solidária com o gênero humano e com a sua história. 174 Que caminha juntamente com a humanidade inteira e experimenta com o mundo a mesma sorte terrena, mas que ao mesmo tempo é como que o fermento e a alma da sociedade humana, destinada a ser renovada em Cristo e transformada na família de Deus. 175 Compendio da doutrina social da igreja Página 43 de 244 A Gaudium et Spes aborda organicamente os temas da cultura, da vida econômico-social, do matrimônio e da família, da comunidade política, da paz e da comunidade dos povos, à luz da visão antropológica cristã e da missão da igreja. Tudo é considerado a partir da pessoa e em vista da pessoa, a única criatura que Deus quis por si mesma. 176 A sociedade, as suas estruturas e o seu desenvolvimento não podem ser queridos por si mesmos mas para o aperfeiçoamento da pessoa humana. 177 Pela primeira vez o magistério solene da igreja, no seu mais alto nível, se exprime tão amplamente acerca dos diversos aspectos temporais da vida cristã. Deve reconhecer-se que a tensão da Constituição em relação às mudanças sociais, psicológicas, políticas, econômicas, morais e religiosas estimulou cada vez mais. No último vintênio, a preocupação pastoral da igreja pelos problemas dos homens e o diálogo com o mundo. 178 97 Um outro documento do Conselho Vaticano II muito importante no Corpus de Doutrina Social da Igreja é a Declaração Dignitatisumunai, 179-1965, no qual se proclama o direito à liberdade religiosa. O documento trata o tema em dois capítulos. No primeiro, de caráter geral, se afirma que o direito à liberdade religiosa tem o seu fundamento na dignidade da pessoa humana e afirmam que ele deve ser reconhecido e sancionado como direito civil no ordenamento jurídico da sociedade. O segundo capítulo aborda o tema à luz da revelação esclarecendo as suas implicações pastorais, recordando tratar-se de um direito que concerne não somente as pessoas individualmente consideradas, mas também as diversas comunidades. 98 O desenvolvimento é o novo nome da paz. 180 Proclama solenemente Paulo VI na encíclica Populorum Progressio, 181-1967, que pode ser considerado uma amplificação do capítulo sobre a vida econômico-social da Gaudium et Spes, com a introdução porém de algumas novidades significativas. Em particular ela traça as coordenadas de um desenvolvimento integral do homem e de um desenvolvimento solidário da humanidade, duas temáticas estas que devem considerar-se como eixos à volta dos quais se estrutura o tecido da encíclica. Querendo convencer os destinatários da urgência de uma ação solidária, o Papa apresenta o desenvolvimento como a passagem de condições menos humanas a condições mais humanas e especifica suas características, 182. Esta passagem não está circunscrita às dimensões meramente econômicas e técnicas, mas implica para cada pessoa a aquisição da cultura, o respeito da dignidade dos outros, o reconhecimento dos valores supremos, e de Deus que é a origem e o termo deles, 183. O desenvolvimento favorável todos responde a uma exigência de justiça em escala mundial que garanta uma paz planetária e torne possível a realização de um humanismo total, 184. Governado pelos valores espirituais, 99. Nesta perspectiva, Paulo VI instituiu, em 1967, a Pontifícia Comissão Justitia e Etipax, realizando um voto dos padres conciliares, para os quais é muito oportuna a criação de um organismo da Igreja Universal, com o fim de despertar a comunidade dos católicos para que se promovam o progresso das regiões indigentes e a justiça social entre as nações, 185. Por iniciativa de Paulo VI, a começar de 1968, a Igreja celebra no primeiro dia do ano o Dia Mundial da Paz. O mesmo pontífice dá início à feliz tradição das mensagens que se ocupam do tema de cada Dia Mundial da Paz, acrescendo assim o corpus da doutrina social. Compende da doutrina social da Igreja, página 44 de 244-100 no início dos anos 70. Num clima turbulento de contestação fortemente ideológica, Paulo VI retoma a mensagem social de Leão XIII e atualiza, por ocasião do 80º aniversário da Heron Novarum, com a carta apostólica Octogesima de Veniens, 186. O Papa reflete sobre a sociedade pós-industrial com todos os seus complexos problemas salientando a insuficiência das ideologias para responder a tais desafios. A urbanização, a condição juvenil, a condição da mulher, o desemprego, as discriminações, a imigração, o incremento demográfico, o influxo dos meios de comunicação social, o ambiente natural. 190 anos depois da Heron Novarum, João Paulo II dedica a encíclica Labor em Exércens, 187. Ao trabalho, bem fundamental para a pessoa, fator primário da atividade econômica e chave de toda a questão social. A labor em Exércens delineia uma espiritualidade e uma ética do trabalho, no contexto de uma profunda reflexão teológica e filosófica. O trabalho não deve ser entendido somente em sentido objetivo e material, mas a que se levar em conta a sua dimensão subjetiva, enquanto atividade que exprime sempre a pessoa. Além de ser o paradigma decisivo da vida social, o trabalho tem toda a dignidade de um âmbito no qual deve encontrar realização a vocação natural e sobrenatural da pessoa. 102. Com a encíclica Solicitudo Rei Socialis, 188, João Paulo II comemora o vigésimo aniversário da Populorum Progressil e aborda novamente o tema do desenvolvimento, para sublinhar dois dados fundamentais. Por um lado, a situação dramática do mundo contemporâneo, sob o aspecto do desenvolvimento que falta no terceiro mundo, e por outro lado, o sentido, as condições e as exigências de um desenvolvimento digno do homem. 189. A encíclica introduz a diferença entre progresso e desenvolvimento, e afirma que o verdadeiro desenvolvimento não pode limitar-se à multiplicação dos bens e dos serviços, isto é, aquilo que se possui, mas deve contribuir para a planitude do ser do homem. Deste modo pretende-se delinear com clareza a natureza moral do verdadeiro desenvolvimento. 190. João Paulo II, evocando o moto do pontificado de Pio XII, Opus Sustitia e Pax, a paz como fruto da justiça, comenta, hoje poder-se-ia dizer, com a mesma justeza e com a mesma força de inspiração bíblica. C. F. Isa 32, 17, Tg3, 18, Opus Solidaritatis Pax, a paz como fruto da solidariedade. 191. 103. No centésimo aniversário da Heron Novarum, João Paulo II promulga a sua terceira encíclica social, A Centesimus Anus, 192, da qual emerge a continuidade doutrinal de cem anos de magistério social da Igreja. Retomando um dos princípios basilares da concepção cristã da organização social e política, que fora o tema central da encíclica precedente, o Papa escreve, o princípio, que hoje designamos de solidariedade. Várias vezes Leão XIII o enuncia, com o nome Amizade, desde Pio XI é designado pela expressão mais significativa caridade social, enquanto Paulo VI, ampliando o conceito na linha das múltiplas dimensões atuais da questão social, falava de civilização do amor. 193. João Paulo II realça como o ensinamento social da Igreja corre ao longo do eixo da reciprocidade entre Deus e o homem. Reconhecer a Deus em cada homem e cada homem em Deus é a condição de um autêntico desenvolvimento humano. A análise articulada e aprofundada das reis Novai, e especialmente a grande guinada de 1989, com a derrocada do sistema soviético, contém um apreço pela democracia e pela economia livre. No quadro de uma indispensável solidariedade, compende o da doutrina social da Igreja. Página 45 de 244. C. A luz e sob o impulso do Evangelho 104 Os documentos equivocados constituem as pedras fundamentais do caminho da doutrina social da Igreja dos tempos de Leão XIII aos nossos dias. Esta resinha sintética alongar-se-ia de muito se se levassem em conta todos os pronunciamentos motivados, mais do que por um tema específico, pela preocupação pastoral de propor à comunidade cristã e a todos os homens de boa vontade os princípios fundamentais, os critérios universais e as orientações idôneas para sugerir as opções de fundo e a praxe coerente para cada situação concreta. 194. Na elaboração e no ensinamento desta doutrina, a Igreja foi animada por intentos não teoréticos, mas pastorais, quando se encontra diante das repercussões das mutações sociais sobre os seres humanos individualmente tomados, sobre multidões de homens e mulheres, sobre a sua mesma dignidade humana. Nos contextos em que se procura uma organização temporal mais perfeita, sem que este progresso seja acompanhado de igual desenvolvimento espiritual, 195. Por estas razões, se constituiu e desenvolveu a doutrina social, um corpo doutrinal atualizado, que se articula à medida em que a Igreja, dispondo da plenitude da palavra revelada por Cristo Jesus e com a assistência do Espírito Santo, C.F. Jú 14, 16, 26, 16, 13 a 15, vai lendo os acontecimentos, enquanto eles se desenrolam no decurso da história, 196. Capítulo 3 A pessoa e os seus direitos e doutrina social e princípio personalista 105 A Igreja vê no homem, em cada homem, a imagem do próprio Deus vivo, imagem que encontra e é chamada a encontrar a sempre mais profundamente plena explicação de ser no mistério de Cristo, imagem perfeita de Deus, revelador de Deus ao homem e do homem a si mesmo. A este homem, que recebeu do próprio Deus uma incomparável e inalienável dignidade, a Igreja se volta e lhe rende o serviço mais alto e singular, chamando-o constantemente a sua altíssima vocação, para que dela seja cada vez mais consciente e digno. Cristo, o Filho de Deus, com a sua encarnação, num certo sentido, se uniu a cada homem. 197 Por isso a Igreja reconhece como sua tarefa fundamental fazer com que tal união se possa continuamente atuar e renovar. Em Cristo Senhor, a Igreja indica e entende, ela mesma por primeiro, percorrer a via do homem, 198 Que convida a reconhecer em toda e qualquer pessoa, próximo ou distante, conhecido ou desconhecido, e sobretudo no pobre e em quem sofre, um irmão pelo qual Cristo morreu um coro 8,11. RM 14 15 199 106 Toda a vida social é expressão do seu inconfundível protagonista, a pessoa humana. De tal fato a Igreja sempre soube, a miúde de muitos modos, fazer-se intérprete autorizada, reconhecendo e afirmando a centralidade da pessoa humana em todo o âmbito e manifestação da sociabilidade. A sociedade humana é objeto da doutrina social da Igreja, visto que ela não se encontra nem fora nem acima dos homens. Compendio da doutrina social da Igreja Página 46 de 244 Socialmente unidos Mas existe exclusivamente neles e, portanto, para eles, 200 Este importante reconhecimento encontra expressão na afirmação de que longe de ser objeto e o elemento passivo da vida social, o homem, pelo contrário, é, e dela deve ser e permanecer, o sujeito, o fundamento e o fim, 201 Nele, portanto, tem origem a vida social, a qual não pode renunciar a reconhecê-lo seu sujeito ativo e responsável e a ele deve ser finalizada toda e qualquer modalidade expressiva da sociedade. 107 O homem, tomado na sua concretude histórica, representa o coração e a alma do ensinamento social católico. 202 Toda a doutrina social se desenvolve, efetivamente, a partir do princípio que afirma a intangível dignidade da pessoa humana. 203 Mediante as multíplices expressões dessa consciência, a igreja entendeu, antes de tudo, tutelar a dignidade humana perante toda a tentativa de repropor imagens sedutivas e distorcidas. Ademais, ela tem repetidas vezes denunciado as muitas violações de tal dignidade. A história atesta que da trama das relações sociais emergem algumas dentre as mais amplas possibilidades de elevação do homem, mas aí se aniam também as mais execráveis desconsiderações da sua dignidade. 2. A pessoa humana é mago D e A, criatura à imagem de Deus. 108. A mensagem fundamental da Sagrada Escritura anuncia que a pessoa humana é a criatura de Deus. C. F. Sal 139, 14 a 18. E identifica o elemento que a caracteriza e distingue no seu ser a imagem de Deus. Deus criou o homem à sua imagem. Criou a imagem de Deus. Criou o homem e a mulher. G. 1. 27. Deus põe a criatura humana no centro e no vértice da criação. No homem. Em hebraico Adam. Plasmado com a terra da má. Deus insufla-lhe pelas darinas o hálito da vida. C. F. G. 2. 7. Portanto, por ser a imagem de Deus, o indivíduo humano tem a dignidade de pessoa. Ele não é apenas uma coisa, mas alguém. É capaz de conhecer-se, de possuir-se e de doar-se livremente e entrar em comunhão com outras pessoas. E é chamado, por graça, a uma aliança com o seu Criador. A oferecer-lhe uma resposta de fé e de amor que ninguém mais pode dar em seu lugar. 204. 109. A semelhança com Deus põe em luz o fato de que a essência e a existência do homem são constitucionalmente relacionadas com Deus do modo mais profundo. 205. É uma relação que existe por si mesma. Não começa, por assim dizer, num segundo momento e não se acrescenta a partir de fora. Toda a vida do homem é uma pergunta e uma busca de Deus. Esta relação com Deus pode ser tanto ignorada como esquecida ou removida. Mas nunca pode ser eliminada. Dentre todas as criaturas, com efeito, somente o homem é capaz de Deus. Homo este de Capax. 206. O ser humano é um ser pessoal criado por Deus para a relação com ele. Que somente na relação pode viver e exprimir-se e que tende naturalmente a ele. 207. 110. A relação entre Deus e o homem reflete-se na dimensão relacional e social da natureza humana. O homem, com efeito, não é um ser solitário. Mas por sua natureza íntima um ser social e sem relações com os outros não pode nem viver nem desenvolver seus dotes. 208. Em relação a isso é muito significativo o fato de que Deus criou o ser humano como homem e mulher. Muito eloquente é, efetivamente, aquela insatisfação que se apodera da vida do homem no Éden, quando compende da doutrina social da Igreja. Página 47 de 244 lhe resta como única referência o mundo vegetal e animal. Cf. Gn 2. 20. Somente a aparição da mulher, isto é, de um ser que é carne da sua carne e osso dos seus ossos. Cf. Gn 2. 23. E no qual vive igualmente o Espírito de Deus Criador, pode satisfazer a exigência de diálogo interpessoal, tão vital para a existência humana. No outro, homem ou mulher, reflete-se o próprio Deus. Abrigo definitivo e plenamente feliz de toda pessoa. 210. 111. O homem e a mulher têm a mesma dignidade e são de igual nível e valor. 211. Não só porque ambos, na sua diversidade, são imagem de Deus, mas ainda mais profundamente porque a imagem de Deus o dinamismo de reciprocidade que anima o nosso do casal humano. 212. Na relação de comunhão recíproca, homem e mulher realizam-se a si próprios profundamente, redescobrindo-se como pessoas através do dom sincero de si. 213. Seu pacto de união é apresentado nas Sagradas Escrituras como uma imagem do pacto de Deus com os homens. 212. 212. 212. 212. E ao homem pedirei conta da alma do homem, seu irmão GN 9, 5, reafirma Deus a Noé após o dilúvio. Nesta perspectiva, a relação com Deus exige que se considere a vida do homem sagrado e inviolável. 216. O quinto mandamento não matarás ex 20, 13, DT 5, 17, tem valor porque só Deus é Senhor da vida e da morte. 217. O respeito que se deve à inviolabilidade e integridade da vida física tem o seu cume no mandamento positivo. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ele vê 19, 18, com o que Jesus Cristo obriga a responsabilizar-se pelo próximo. C. F. MT 22, 37 a 40. MC 12, 29 a 31. Ele C 10, 27 a 28. 113. Com esta particular vocação para a vida, o homem e a mulher se encontram também diante de todas as outras criaturas. Eles podem e devem submetê-los ao próprio serviço e usufruir delas. Mas o seu Senhor e o sobre o mundo exigem o exercício da responsabilidade. Não é uma liberdade de desfrute arbitrário e egoístico. Toda a criação, na verdade, tem o valor de coisa boa. C. G. 1, 10.12.18.21.25 Aos olhos de Deus, que é o seu autor. O homem deve descobrir e respeitar este valor. Este um desafio maravilhoso a sua inteligência, que o deve elevar como uma asa. 218. Rumo à contemplação da verdade de todas as suas criaturas. Ou seja, daquilo que Deus viu de bom nelas. O livro da Gênesis ensina, efetivamente, que o domínio do homem sobre o mundo consiste em dar nome às coisas. C. F. G. 2. 19 a 20. Com a denominação o homem deve reconhecer as coisas por aquilo que são e estabelecer com cada uma delas uma relação de responsabilidade. 219.114 O homem está em relação também consigo mesmo e pode refletir sobre si próprio. As sagradas escrituras falam, nesse sentido, do coração do homem. O coração designa precisamente a interioridade espiritual do homem. Ou seja, aquilo que o distingue de todas as outras criaturas. Com efeito, todas as coisas que Deus fez são boas. A seu tempo, ele pôs, além disso, no seu coração, dos homens, a duração inteira. Sem que ninguém possa compreender a obra divina de um extremo ao outro. E. 3. 11. O coração indica, ao fim e ao cabo, as faculdades espirituais mais próprias do homem. Que são suas prerrogativas. Enquanto criado a imagem do seu Criador, a razão. O compêndio da doutrina social da Igreja. Página 48 de 244 Discernimento do bem e do mal. A vontade livre. 220. Quando escuta a aspiração profunda do seu coração, o homem não pode deixar de fazer próprias as palavras de Santo Agostinho. Criastes-nos para vós, Senhor. E o nosso coração vive inquieto enquanto não repousa em vós. 221. B. O drama do pecado. 3215 A admirável visão da criação do homem por parte de Deus é incendível do quadro dramático do pecado das origens. Com uma afirmação lapidar, o apóstolo Paulo sintetiza a narração da queda do homem contida nas primeiras páginas da Bíblia. Por um só homem entrou o pecado no mundo. E pelo pecado a morte. Rom 5. 12. O homem, contra a proibição de Deus, se deixa seduzir pela serpente e deita a mão à árvore da vida caindo em poder da morte. Com esse gesto o homem tenta forçar o seu limite de criatura, desafiando Deus, único Senhor do homem e fonte da vida. Um pecado de desobediência. C.F. R.M. 5. 19. Que separa o homem de Deus. 222. Da revelação sabemos que Adão, o primeiro homem, com a transgressão do mandamento de Deus, perde a santidade e a justiça em que estava constituído. Recebidas não somente para si, mas para toda a humanidade. Ao ceder ao tentador, Adão e Eva cometem um pecado pessoal. Mas este pecado afeta a natureza humana, que vão transmitir em um estado decaído. É um pecado que será transmitido por propagação à humanidade inteira. Isto é, pela transmissão de uma natureza humana privada da santidade e da justiça originais. 223. 116. Na raiz das acerações pessoais e sociais, que ofendem em vária medida o valor e a dignidade da pessoa humana, encontra-se uma ferida no íntimo do homem. À luz da fé chamamos-lhe pecado. Começando pelo pecado original, que cada um traz consigo desde o nascimento, como uma herança recebida dos primeiros pais, até os pecados que cada um comete. Abusando da própria liberdade. 224. A consequência do pecado, enquanto ato de separação de Deus, é precisamente a alienação. Isto é, a ruptura do homem não só com Deus, como também consigo mesmo, com os demais homens e com o mundo circunstante. A ruptura com Deus desemboca dramaticamente na divisão entre os irmãos. Na descrição do primeiro pecado, a ruptura com Javé espedeçou, ao mesmo tempo, o fio da amizade que unia a família humana. Tanto assim que as páginas do Gênesis que se seguem nos mostram o homem e a mulher, como que apontarem com o dedo acusador um contra o outro. Depois o irmão que, hostil ao irmão, acaba por tirar-lhe a vida. Segundo a narração dos fatos de Babel, a consequência do pecado é a desagregação da família humana, que já começara com o primeiro pecado e agora chega ao extremo na sua forma social. 225 Refletindo sobre o mistério do pecado não se pode deixar de considerar esta trágica concatenação de causa e de efeito. 117 O mistério do pecado se compõe de uma dúplice ferida, que o pecador abre no seu próprio flanco e na relação com o próximo. Por isso se pode falar de pecado pessoal e social. Todo pecado é pessoal sob um aspecto, sob um outro aspecto. Todo pecado é social, enquanto e porque tem também consequências sociais. O pecado, em sentido verdadeiro e próprio, é sempre um ato da pessoa, porque é um ato de liberdade de um homem, individualmente considerado, e não propriamente de um grupo ou de uma comunidade. Mas a cada pecado se pode atribuir indiscutivelmente o caráter de pecado social. Tendo em conta o fato de que em virtude de uma solidariedade humana tão compendida doutrina social da igreja, página 49 de 244, misteriosa e imperceptível quanto real e concreta, o pecado de cada um se repercute, de algum modo, sobre os outros. Não é todavia legítimo e aceitável uma acepção do pecado social que, mais ou menos inconscientemente, leve a diluir e quase a eliminar a sua componente pessoal, para admitir somente as culpas e responsabilidades sociais. No fundo de cada situação de pecado encontra-se sempre a pessoa que peca. 118 alguns pecados, ademais, constituem, pelo próprio objeto, uma agressão direta ao próximo. Tais pecados, em particular, se qualificam como pecados sociais. É igualmente social todo o pecado cometido contra a justiça, quer nas relações de pessoa a pessoa, quer nas da pessoa com a comunidade, quer, ainda, nas da comunidade com a pessoa. É social todo o pecado contra os direitos da pessoa humana, a começar pelo direito à vida, incluindo a do nascituro, ou contra a integridade física de alguém. Todo o pecado contra a liberdade de outrem, especialmente contra a suprema liberdade de crer em Deus e de adorá-lo. Todo o pecado contra a dignidade e a honra do próximo. Social é todo o pecado contra o bem comum e contra as suas exigências, em toda a ampla esfera dos direitos e dos deveres dos cidadãos. Enfim, é social aquele pecado que diz respeito às relações entre as várias comunidades humanas. Estas relações nem sempre estão em sintonia com a desígnia de Deus, que quer no mundo justiça, liberdade e paz entre os indivíduos, os grupos, os povos, 227. 119 as consequências do pecado alimentam as estruturas de pecado. Que se radicam no pecado pessoal e, portanto, estão sempre coligadas aos atos concretos das pessoas, que as introduzem, consolidam e tornam difíceis de remover. E assim se reforçam, se difundem e se tornam fontes de outros pecados, condicionando a conduta dos homens. 228. Trata-se de condicionamentos e obstáculos que duram muito mais do que as ações feitas no breve arco da vida de um indivíduo e que interferem também no processo de desenvolvimento dos povos, cujo retardo ou lentidão devem ser julgados também sob este aspecto. 229. As ações e as atitudes opostas à vontade de Deus e ao bem do próximo e as estruturas a que elas induzem parecem ser hoje sobretudo duas. Por outro lado, a sede do poder, com o objetivo de impor aos outros a própria vontade. A cada um destes comportamentos pode juntar-se, para os caracterizar melhor. A expressão, a qualquer preço, 230. C. Universalidade do pecado e universalidade da salvação. 120. A doutrina do pecado original, que ensina a universalidade do pecado, tem uma importância fundamental. Se dizemos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos. E a verdade não está em nós. 1. 8. Esta doutrina induz o homem a não permanecer na culpa e a não tomá-la com leviandade, buscando continuamente budes expiatórios nos outros homens e justificações no ambiente, na hereditariedade, nas instituições, nas estruturas e nas relações. Trata-se de um ensinamento que desmascara tais engodos. A doutrina da universalidade do pecado, todavia, não deve ser desligada da consciência da universalidade da salvação em Jesus Cristo. Se dele isolada, gera uma falsa angústia do pecado e uma consideração pessimista do mundo e da vida, que induz a desprezar as realizações culturais e civis dos homens. Compendio da doutrina social da Igreja Página 50 de 244-121 O realismo cristão vê os abismos do pecado, mas na luz da esperança, maior do que todo e qualquer mal, dada pelo ato redentor de Cristo que destruiu o pecado e a morte. C. F. R. M. 5. 18 a 21. 1 Cor 15. 56 a 57. Nele, Deus reconciliou o homem consigo. 231 Cristo, imagem de Deus. C. 2 Cor 4 4, com 15. É aquele que ilumina plenamente e leva ao cumprimento a imagem e semelhança de Deus no homem. A palavra que se fez homem em Jesus Cristo é desde sempre a vida e a luz do homem. Luz que ilumina todo homem. C. F. Jum. 4.9 Deus quer no único mediador Jesus Cristo, seu Filho, a salvação de todos os homens. C. F. 1 TM 2,4 a 5. Jesus é, ao mesmo tempo, o Filho de Deus e o novo Adão. Ou seja, o novo homem. C. F. 1 Cor 15. 47 a 49. RM 5,14. Cristo, novo Adão. Na mesma revelação do mistério do Pai e do seu amor, manifesta perfeitamente o homem é o próprio homem e descobre-lhe a sublimidade da sua vocação. 232. Nele fomos por Deus predestinados para sermos conformes à imagem de seu Filho, a fim de que este seja o primogênito entre uma multidão de irmãos. RM 8,29 122. A realidade nova que Jesus nos dá não se enxerta na natureza humana. Não se lhe acresse a partir de fora. É, antes, aquela realidade de comunhão com o Deus trinitário para a qual os homens desde sempre são orientados no mais profundo do seu ser. Graças a sua semelhança criatural com Deus. Mas trata-se também de uma realidade que eles não podem alcançar somente com as próprias forças. Mediante o Espírito de Jesus Cristo. Filho encarnado de Deus. No qual tal realidade de comunhão é já realizada de modo singular. Os homens são acolhidos como filhos de Deus. C. F. RM 8,14-17. Gal 4,4-7. Por meio de Cristo, participamos da natureza de Deus. Que se doa infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou entendemos F. 3,20. O que os homens já receberam não é senão uma antecipação ou um penhor 2 cor 1,22, F. 1,14. Daquilo que obterão completamente somente diante de Deus. Visto face a face um cor 13,12. Ou seja, um penhor da vida eterna. Ora, a vida eterna consiste em que te conheçam a ti, um só Deus verdadeiro. E a Jesus Cristo que enviaste Jú 17,3. A universalidade desta esperança inclui, ademais dos homens e das mulheres de todos os povos, também o céu e a terra. Que os céus, das alturas, derramem o seu orvalho. Que as nuvens façam chover a vitória. Abrace a terra e brote a felicidade e ao mesmo tempo faça germinar a justiça. Sou eu, o Senhor. A causa de tudo isso. Os 45,8. Segundo o Novo Testamento. Com efeito, a criação inteira juntamente com toda a humanidade aguardam o Redentor. Submetida a caducidade. Avança plena de esperança. Entre gemidos e dores de parto. Esperando ser libertada da corrupção. C.F. R.M. 8. 18 a 22. 3. A pessoa humana e os seus vários perfis 124 fazendo tesouro da admirável mensagem bíblica. A doutrina social da igreja se detém antes de tudo sobre as principais e incindíveis dimensões da pessoa humana. De modo a poder captar os matizes mais relevantes do seu mistério e da sua dignidade. Com efeito não faltaram no passado, e aparecem ainda dramaticamente no cenário da história atual. Múltiplices concepções redutivas, de caráter ideológico ou devidas simplesmente a formas difusas do costume e do pensamento. Referentes à consideração do homem, da sua vida e dos seus destinos. 2. Unificadas pela tentativa de ofuscar-lhe a imagem através da enfatização de uma só das suas características. Em detrimento das demais. 233. Compendio da doutrina social da igreja. Página 51 de 244. 125. A pessoa não pode jamais ser pensada unicamente como absoluta individualidade. Edificada por si mesma ou sobre si mesma. Como se as suas características próprias não dependessem senão de si mesmas. Nem pode ser pensada como pura célula de um organismo disposto a reconhecer-lhe, quando muito, um papel funcional no interior de um sistema. As concepções redutivas da plena verdade do homem foram já frequentes vezes objeto da solicitude social da igreja. Que não deixou de elevar a sua voz contra estas e outras perspectivas, drasticamente redutivas. Preocupando-se, antes, em anunciar que os indivíduos não nos aparecem desligados entre si quais grãos de areia. Mas sim unidos por relações, orgânicas, harmoniosas e mútuas. 234. E que, vice-versa, o homem não pode ser considerado simplesmente como um elemento e uma molécula do organismo social. 235. Cuidando de start que a afirmação do primado da pessoa não correspondesse uma visão individualista ou massificada. 126. A fé cristã, ao mesmo tempo em que convida a procurar em toda a parte o que é bom e digno do homem. C. F. 1 Tis 5,21. Situa-se num plano superior e, algumas vezes, oposto ao das ideologias. Na medida em que ela reconhece Deus, transcendente e criador. O qual interpela o homem como liberdade responsável. Através de toda a gama do criado. 236. A doutrina social ocupa-se de diferentes dimensões do mistério do homem. Que exige ser abordado na plena verdade da sua existência. Do seu ser pessoal e, ao mesmo tempo, do seu ser comunitário e social. 237. Com uma atenção específica. De sorte a consentir a sua valoração mais pontual. A. A unidade da pessoa. 127. O homem foi criado por Deus como unidade de alma e corpo. 238. A alma espiritual e imortal é o princípio de unidade do ser humano. É aquilo pelo qual este existe como um todo. Corpore et animo-nos. Enquanto pessoa, estas definições não indicam apenas que o corpo, ao qual é prometida a ressurreição, também participará da glória. Elas lembram igualmente a ligação da razão e da vontade livre com todas as faculdades corpóreas e sensíveis. A pessoa, incluindo o corpo, está totalmente confiada a si própria. E é na unidade da alma e do corpo que ela é o sujeito dos próprios atos morais. 239. 128. Mediante a sua corporeidade o homem unifica em seus elementos do mundo material. Que nele assim atinge sua plenitude e apresenta livremente ao Criador uma voz de louvor. 240. Esta dimensão permite ao homem inserir-se no mundo material, lugar da sua realização e da sua liberdade, não como numa prisão ou no exílio. Não é lícito desprezar a vida corporal. O homem, ao contrário, deve estimar e honrar o seu corpo, porque criado por Deus e destinado à ressurreição no último dia. 241. A dimensão corporal, contudo, após a ferida original, faz com que o homem experimente as rebeliões do corpo e as perversas inclinações do coração, sobre as quais ele deve sempre vigiar para não se deixar escravizar e para não se tornar vítima de uma visão puramente terrena da vida. Com espiritualidade o homem supera a totalidade das coisas e penetra na estrutura espiritual mais profunda da realidade. Quando se volta ao seu coração, isto é, quando reflete sobre o próprio destino, o homem se descobre superior ao mundo material. Pela compêndida doutrina social da Igreja. Página 52 de 244. Sua dignidade única de interlocutor de Deus, sob cujo olhar decide a sua própria sorte. Ele, na sua vida interior, transcende o universo sensível e material, reconhece em si mesmo a alma espiritual e imortal e sabe não ser somente uma partícula da natureza ou um elemento anônimo da cidade humana. 242. 129. O homem, portanto, tem duas diferentes características. É um ser material, ligado a este mundo mediante o seu corpo, e um ser espiritual, aberto à transcendência descoberta de uma verdade mais profunda, em razão de sua inteligência, com a qual participa da luz da inteligência divina. 243. A Igreja afirma, a unidade da alma e do corpo é tão profunda que se deve considerar a alma como a forma do corpo. Ou seja, é graças à alma espiritual que o corpo constituído de matéria é um corpo humano e vivo. O espírito e a matéria no homem não são duas naturezas unidas, mas a união deles forma uma única natureza. 244. Nem o espiritualismo, que despreza a realidade do corpo, nem o materialismo, que considera o espírito mera manifestação da matéria, dão conta da natureza complexa, da totalidade e da unidade do ser humano. b. Abertura à transcendência e unicidade da pessoa a. Aberta à transcendência 130. A pessoa humana pertence à abertura à transcendência. O homem é aberto ao infinito e a todos os seres criados. É aberto antes de tudo ao infinito, isto é, a Deus, porque com a sua inteligência a sua vontade se eleva acima de toda a criação e de si mesmo. Torna-se independente das criaturas. É livre perante todas as coisas criadas e tende à verdade e ao bem absolutos. É aberto também ao outro, aos outros homens e ao mundo. Porque somente enquanto se compreende em referência um tu pode dizer eu. Sai de si, da conservação egoística da própria vida, para entrar numa relação de diálogo e de comunhão com o outro. A pessoa é aberta à totalidade do ser, ao horizonte limitado do ser. Tem em si a capacidade de transcender cada objeto particular que conhece, efetivamente, graças a esta sua abertura ao ser sem confins. A alma humana é, num certo sentido, pela sua dimensão cognoscitiva. Todas as coisas, todas as coisas imateriais gozam de uma certa infinidade, enquanto abraçam tudo. Ou porque se trata da essência de uma realidade espiritual que serve de modelo e semelhança de tudo, como é no caso de Deus. Ou porque possui a semelhança de tudo, ou em ato como nos anjos, ou em potência como nas almas. 245. B. Único e irrepetível. Artículo 131 O homem existe como ser único e irrepetível. Existe com eu, capaz de autocompreender-se, de autopossuir-se, de autodeterminar-se. A pessoa humana é um ser inteligente e consciente, capaz de refletir sobre si mesma e, portanto, de ter consciência dos próprios atos. Não são, porém, a inteligência, a consciência e a liberdade a definir a pessoa. Mas é a pessoa que está na base dos atos de inteligência, de consciência, de liberdade. Tais atos podem mesmo faltar, sem que por isso o homem cesse de ser pessoa. Compendio da doutrina social da Igreja Página 53 de 244 A pessoa humana há de ser sempre compreendida na sua irrepetível e ineliminável singularidade. O homem existe, com efeito, antes de tudo como subjetividade, como centro de consciência e de liberdade, cuja história única e não comparável com nenhuma outra expressa sua irredutibilidade a toda e qualquer tentativa de constrangê-lo dentro de esquemas de pensamento aos sistemas de poder, ideológicos ou não. Isto impõe, antes de tudo, a exigência não somente do simples respeito por parte de todos, e especialmente das instituições políticas e sociais e dos seus responsáveis para com cada homem desta terra, mas bem mais. Isto comporta que o primeiro compromisso de cada um em relação a outro e sobretudo destas mesmas instituições, seja precisamente a promoção do desenvolvimento integral da pessoa. c. O respeito da dignidade humana A 132 Uma sociedade justa pode ser realizada somente no respeito pela dignidade transcendente da pessoa humana. Esta representa o fim último da sociedade, que a ela é ordenada. Também a ordem social e o seu progresso devem subordinar-se constantemente ao bem da pessoa, visto que a ordem das coisas deve submeter-se à ordem pessoal e não o contrário. 246 O respeito pela dignidade da pessoa não pode absolutamente prescindir da obediência ao princípio de considerar o próximo como outro eu, sem excetuar nenhum, levando em consideração antes de tudo a sua vida e os meios necessários para mantê-la dignamente. 247 É necessário, portanto, que todos os programas sociais, científicos e culturais sejam orientados pela consciência do primado de cada ser humano. 248 133 Em nenhum caso a pessoa humana pode ser instrumentalizada para fins alheios ao seu mesmo progresso, que pode encontrar cumprimento pleno e definitivo somente em Deus e em seu projeto salvífico. Efetivamente o homem, na sua interioridade, transcende o universo e é a única criatura que Deus quis por si mesma. 249 Por esta razão nem a sua vida, nem o desenvolvimento do seu pensamento, nem os seus bens, nem os que compartilham a sua história pessoal e familiar, podem ser submetidos a injustas restrições no exercício dos próprios direitos e da própria liberdade. A pessoa não pode ser instrumentalizada para projetos de caráter econômico, social e político impostos por qualquer que seja autoridade, mesmo que em nome de pretensos progressos da comunidade civil no seu conjunto ou de outras pessoas, no presente e no futuro. É com assento grave necessário, portanto, que as autoridades públicas vigiem com atenção, para que toda restrição da liberdade ou qualquer gênero de ônus imposto ao agir pessoal nunca seja lesivo da dignidade pessoal e para que seja garantida a efetiva praticabilidade dos direitos humanos. Tudo isto, uma vez mais, se funda na visão do homem como pessoa, ou seja, como sujeito ativo e responsável do próprio processo de crescimento, juntamente com a comunidade de que faz parte. 134 As autênticas transformações sociais são efetivas e duradouras somente se fundadas sobre mudanças decididas da conduta pessoal. Nunca será possível uma autêntica moralização da vida social, senão a partir das pessoas e em referência a elas. Efetivamente, o exercício da vida moral atesta a dignidade da pessoa. 250 As pessoas cabe evidentemente o desenvolvimento daquelas atitudes morais fundamentais em toda a convivência que se queira dizer verdadeiramente humana, justiça, honestidade, veracidade, etc., que de modo algum poderá ser simplesmente esperada compêndio da doutrina social da Igreja. Página 54 de 244 dos outros ou delegadas instituições. A todos, e de modo particular àqueles que de qualquer modo detêm responsabilidades políticas, jurídicas ou profissionais em relação aos outros, incumbe o dever de ser consciência vígio da sociedade e, eles mesmos por primeiro, ser testemunhas de uma convivência civil e digna do homem. C. A liberdade da pessoa. A. Valor e limites da liberdade. 135. O homem pode orientar-se para o bem somente na liberdade, que Deus lhe deu como sinal altíssimo da sua imagem. 251. Deus quis deixar o homem nas mãos do seu desígnio. C. F. E. Clu 15, 14. Para que ele procure espontaneamente o seu Criador e, aderindo livremente a ele, consiga a plena e bem-aventurada perfeição. A dignidade humana exige, portanto, que o homem atue segundo a sua consciente e livre escolha, isto é, movido e determinado por convicção pessoal interior, e não por um impulso interior cego, ou por mera coação externa. 252. O homem justamente aprecia a liberdade e compaixão à busca, justamente quer e deve formar e guiar, de sua livre iniciativa, a sua vida pessoal e social, assumindo por ela a plena responsabilidade. 253. A liberdade, com efeito, não só muda convenientemente o estado de coisas externas ao homem, mas determina o crescimento do seu ser pessoa, mediante escolhas conformes ao verdadeiro bem. 254. Desse modo, o homem gera-se a si próprio, é pai do próprio ser. 255. Constrói a ordem social. 256. 136. A liberdade não se opõe à dependência criatural do homem para com Deus. 257. A revelação ensina que o poder de determinar o bem e o mal não pertence ao homem, mas somente ao Deus. C. F. G. N. 2. 16 a 17. O homem é certamente livre, uma vez que pode compreender e acolher os mandamentos de Deus, e goza de uma liberdade bastante ampla, já que pode comer de todas as árvores do jardim. Mas esta liberdade não é ilimitada. Deve deter-se diante da árvore da ciência do bem e do mal, chamada que é aceitar a lei moral que Deus dá ao homem. Na verdade, a liberdade do homem encontra a sua verdadeira e plena realização. Precisamente nesta aceitação. 258. 137. O reto exercício do livre-arbítrio exige precisas condições de ordem econômica, social, política e cultural que são muitas vezes desprezadas e violadas. Estas situações de cegueira e injustiça prejudicam a vida moral e levam tanto os fortes como os frágeis à tentação de pecar contra a caridade. Fugindo da lei moral, o homem prejudica a sua própria liberdade. Acorrenta-se a si mesmo, rompe a fraternidade com seus semelhantes e rebela-se contra a verdade divina. 259. A libertação das injustiças promove a liberdade e a dignidade humana. Porém é necessário, antes de tudo, apelar para as capacidades espirituais e morais da pessoa e para a exigência permanente de conversão interior, se se quiser obter mudanças econômicas e sociais que estejam realmente ao serviço do homem. 260. B. O vínculo da liberdade com a verdade e a lei natural 138. No exercício da liberdade, o homem põe atos moralmente bons, construtivos da pessoa e da sociedade, quando obedece a verdade, ou seja, quando não pretende ser criador e senhor absoluto desta última e das normas éticas. 261. A liberdade, com compêndio da doutrina social da Igreja. Página 55 de 244. Efeito. Não tem o seu ponto de partida absoluto e incondicionado em si própria, mas na existência em que se encontra e que representa para ela. Simultaneamente, um limite e uma possibilidade, é a liberdade de uma criatura, ou seja, uma liberdade dada, que deve ser acolhida como um germem e fazer-se amadurecer com responsabilidade. 262. Caso contrário, morre como liberdade, destrói o homem e a sociedade. 263. O exercício da liberdade implica a referência a uma lei moral natural, de caráter universal, que precede e unifica todos os direitos e deveres. 265. A lei natural não é senão a luz do intelecto infusa por Deus em nós, graças a qual conhecemos o que se deve fazer e o que se deve evitar. Esta luz ou esta lei, deu adeus ao homem na criação. 266. E consiste na participação na sua lei eterna, a qual se identifica com o próprio Deus. 267. Esta lei é chamada natural porque a razão que a promulga é própria da natureza humana. Ela é universal. Estende-se a todos os homens enquanto estabelecida pela razão. 267. Nos seus preceitos principais, a lei divina e natural é exposta no decálogo e indica as normas primeiras e essenciais que regulam a vida moral. 268. Ela tem como eixo a aspiração e a submissão a Deus, fonte e juiz de todo o bem, e bem assim o sentido do outro como igual a si mesmo. A lei natural exprime a dignidade da pessoa humana e estabelece as bases dos seus direitos e dos seus deveres fundamentais. 269. 141. Na diversidade das culturas. A lei natural liga os homens entre si, impondo princípios comuns. Porquanto a sua aplicação requer adaptações à multiplicidade de condições de vida, segundo os lugares, as épocas e as circunstâncias, 270. Ela é imutável, permanece sob o influxo das ideias e dos costumes e constitui a base para o seu progresso. Mesmo que alguém negue até os seus princípios, não é possível destruí-la, nem arrancá-la do coração do homem. Sempre torna a ressurgir na vida dos indivíduos e das sociedades. 271. Os seus preceitos, todavia, não são percebidos por todos de modo claro e imediato. As verdades religiosas e morais podem ser conhecidas por todos e sem dificuldade, com firme certeza e sem mistura de erro. 272. Somente com a ajuda da graça e da revelação. A lei natural é um fundamento preparado por Deus para a lei revelada e para a graça, em plena harmonia com a obra do Espírito. 273. 142. A lei natural, que é a lei de Deus, não pode ser cancelada pela iniquidade humana. 274. Ela põe um fundamento moral indispensável para edificar a comunidade dos homens e para elaborar a lei civil que tira consequências de natureza concreta e contingente dos princípios da lei natural. 275. Se se ofusca a percepção da compêndio da doutrina social da Igreja Página 56 de 244 Universalidade da lei moral, não se pode edificar uma comunhão real e duradoura com o outro, porque sem uma convergência para a verdade e o bem, de forma imputável ou não, os nossos atos ferem a comunhão das pessoas, com prejuízo para todos. 276. Somente uma liberdade radicada na comum natureza pode tornar todos os homens responsáveis e é capaz de justificar a moral pública. Quem se autoproclama a medida única das coisas e da verdade não pode conviver e colaborar com os próprios semelhantes. 277. 143. A liberdade é misteriosamente inclinada a trair a abertura à verdade e ao bem humano e, muito frequentemente, prefere o mal e o fechamento egoístico, 288. Arvorando-se em divindade criadora do bem e do mal, estabelecido por Deus na justiça, o homem, seduzido pelo maligno, logo no começo da história, lê-se na gau de um etis pestraço, abusou da sua liberdade, 298. Erguendo-se contra Deus e desejando alcançar o seu fim à margem de Deus, ponto vírgula recusando muitas vezes reconhecer Deus como seu princípio. O homem, por isso mesmo, desfaz a justa ordenação para o seu fim último e simultaneamente para consigo mesmo e também para com os outros homens e todas as coisas criadas. 278. A liberdade do homem necessita, portanto, de ser libertada. Cristo, com a força do seu mistério pascal liberta o homem do amor desordenado de si mesmo. 279. Que é fonte do desprezo do próximo e das relações caracterizadas pelo domínio sobre o outro. Ele revela que a liberdade se realiza no dom sincero de si. 280. E, com o seu sacrifício na cruz, reintroduz todo o homem na comunhão com Deus e com os próprios semelhantes. D. A igualdade e indignidade de todas as pessoas. D. 144. Deus não faz distinção de pessoas. A. 10. 34. C. F. R. M. 2. 11. Gal 2. 6. F. 6. 9. Pois todos os homens têm a mesma dignidade de criaturas a sua imagem e semelhança. 281. A encarnação do Filho de Deus manifesta a igualdade de todas as pessoas quanto à dignidade. Já não há judeu nem grego, nem escravo nem livre, nem homem nem mulher. Pois todos vós sois um em Cristo Jesus. Gal 3. 28. C. F. R. M. 10. 12. 1. Cor 12. 13. Qual 3. 11. Uma vez que no rosto de cada homem resplandece algo da glória de Deus. A dignidade de cada homem diante de Deus é o fundamento da dignidade do homem perante os outros homens. A. 282. Este é o fundamento último da radical igualdade e fraternidade entre os homens independentemente da sua raça, nação, sexo, origem, cultura, classe. A. 145. Somente o reconhecimento da dignidade humana pode tornar possível um crescimento comum e pessoal de todos. C. F. T. G. 2. 1 a 9. Para favorecer um semelhante crescimento é necessário, em particular, apoiar os últimos, assegurar efetivamente condições de igual oportunidade entre homem e mulher, garantir uma objetiva igualdade entre as diversas classes sociais perante a lei. C. 283. Também nas relações entre povos e estados, condições de equidade e de paridade são o pressuposto para um autêntico progresso da comunidade internacional. 284. Apesar dos avanços nesta direção, não se deve esquecer de que ainda existem muitas desigualdades e formas de dependência. 285. Compendio da doutrina social da Igreja. Página 57 de 244. Uma igualdade no reconhecimento da dignidade de cada homem e de cada povo, deve corresponder à consciência de que a dignidade humana poderá ser salvaguardada e promovida somente de forma comunitária, por parte de toda a humanidade. Somente pela ação concórdia dos homens e dos povos sinceramente interessados no bem de todos os outros, é que se pode alcançar uma autêntica fraternidade universal. 286. Vice-versa, a permanência de condições de gravíssima disparidade e desigualdade empobrece a todos. 146. O masculino e o feminino diferenciam dois indivíduos de igual dignidade, que porém não refletem uma igualdade estática, porque o específico feminino é diferente do específico masculino e esta diversidade na igualdade é enriquecedor e indispensável para uma harmoniosa convivência humana. 157. A condição para assegurar a justa presença da mulher na igreja e na sociedade é a análise mais penetrante e mais cuidada dos fundamentos antropológicos da condição masculina e feminina, de forma a determinar a identidade pessoal própria da mulher na sua relação de diversidade e de recíproca complementaridade com o homem, não só no que se refere às posições que deve manter e às funções que deve desempenhar, mas também e mais profundamente no que concerne a sua estrutura e o seu significado pessoal. 287. 147. A mulher é o complemento do homem. Como o homem é o complemento da mulher, mulher e o homem se completam mutuamente, não somente do ponto de vista físico e psíquico, mas também ontológico. É somente graças a essa dualidade do masculino e do feminino que o humano se realiza plenamente. E a unidade dos dois, 288. Ou seja, uma unidualidade relacional, que consente a cada um sentir a própria relação interpessoal e recíproca como um dom que é ao mesmo tempo uma missão. A esta unidade dos dois, está confiada por Deus não só a obra da procriação e a vida da família, mas a construção mesma da história. 289. A mulher é auxiliar para o homem, assim como o homem é auxiliar para a mulher. 290. No seu encontro realiza-se uma concepção unitária da pessoa humana, baseada não na lógica do egocentrismo e da autoafirmação, mas na lógica do amor e da solidariedade. 148. As pessoas deficientes são sujeitos plenamente humanos, titulares de direitos e deveres. 159. Apesar das limitações e dos sofrimentos inscritos no seu corpo e nas suas faculdades, põe mais em relevo a dignidade e a grandeza do homem. 291. Dado que a pessoa deficiente é um sujeito com todos os seus direitos, ela deve ser ajudada a participar na vida familiar e social em todas as suas dimensões e em todos os níveis acessíveis às suas possibilidades. É necessário promover com medidas eficazes e apropriadas os direitos da pessoa deficiente. Seria algo radicalmente digno do homem e seria uma negação da humanidade comum admitir a vida da sociedade, e portanto ao trabalho, só os membros na plena posse das funções do seu ser. Porque, procedendo desse modo, recair-se-ia numa forma grave de discriminação, a dos fortes e sons contra os fracos e doentes. 292. Uma grande atenção deverá ser reservada não só às condições físicas e psicológicas de trabalho, a justa remuneração, a possibilidade de promoções e a eliminação dos diversos obstáculos, mas também às dimensões afetivas e sexuais da pessoa deficiente. Também ela precisa de amar e de ser amada. Precisa de ternura, de proximidade, de intimidade. 293. Segundo as próprias possibilidades e no respeito da ordem moral, que é a mesma para os sons e para os que têm uma deficiência. Compendida a doutrina social da Igreja. Página 58 de 244i. Sociabilidade humana. 149. A pessoa é constitutivamente um ser social. 294. Porque assim é que Deus que a criou. 295. A natureza do homem se patenteia, de starte, como natureza de um ser que responde às próprias necessidades à base de uma subjetividade relacional. Ou seja, a maneira de um ser livre e responsável, que reconhece a necessidade de integrar-se e de colaborar com os próprios semelhantes e é capaz de comunhão com eles na ordem do conhecimento e do amor. Uma sociedade é um conjunto de pessoas ligadas de maneira orgânica por um princípio de unidade que ultrapassa cada uma delas. Assembleia é ao mesmo tempo visível e espiritual. Uma sociedade que perdura no tempo. Ela recolhe o passado e prepara o futuro. 296. Importa por de manifesto que a vida comunitária é uma característica natural que distingue o homem do resto das criaturas terrenas. O agir social comporta um sinal particular do homem e da humanidade, o de uma pessoa operante em uma comunidade de pessoas. Este sinal determina a sua qualificação interior e constitui, num certo sentido, a sua própria natureza. 297. Tal característica relacional, a luz da fé, adquire um sentido mais profundo e estável. Feito a imagem e semelhança de Deus, CF. GN 1, 26. E constituído no universo visível para viver em sociedade, CF. GN 2, 20.23. E dominar a terra, CF. GN 1, 26.28 a 30. A pessoa humana é, por isso, desde o princípio, chamada a vida social. Deus não criou o homem como um ser solitário, mas o quis como um ser social. A vida social não é, portanto, extrínseca o homem, dado que ele não pode crescer nem realizar a sua vocação senão em relação com os outros. 298. 150. A sociabilidade humana não desemboca automaticamente na comunhão das pessoas, no dom de si. Por causa da soberba e do egoísmo, o homem descobre em si germenes de insociabilidade, de fechamento individualista e de opressão do outro. 299. Toda sociedade digna desse nome pode considerar estar na verdade quando cada membro seu, graças à própria capacidade de conhecer o bem, persegue-o para si e para os outros. É por amor do bem próprio e de outro em que se dá união em grupos estáveis, tendo como fim a conquista de um bem comum. Também as várias sociedades devem adentrar por relações de solidariedade, de comunicação e de colaboração, a serviço do homem e do bem comum. 300. 151. A sociabilidade humana não é uniforme, mas assume múltiplices expressões. O bem comum depende, efetivamente, de um são pluralismo social. As múltiplas sociedades são chamadas a constituir um tecido unitário e harmônico, onde cada uma possa conservar e desenvolver a própria fisionomia e autonomia. Algumas sociedades, como a família, a comunidade civil e a comunidade religiosa são mais imediatamente conexas com a íntima natureza do homem, enquanto outras procedem da vontade livre. Afim de favorecer a participação do maior número na vida social, é preciso encorajar a criação de associações e instituições de livre escolha, com fins econômicos, culturais, sociais, esportivos, recreativos, profissionais, políticos, tanto no âmbito interno das comunidades políticas como no plano mundial. Esta socialização exprime, igualmente, a tendência natural que impele os seres humanos a se associarem para atingir objetivos que ultrapassam as capacidades individuais. Desenvolve as qualidades da pessoa, particularmente seu espírito de iniciativa e de responsabilidade. Ajuda a garantir seus direitos. 301. Compendio da doutrina social da Igreja. Página 59 de 244. 3. Os Direitos Humanos a O valor dos Direitos Humanos 152 O movimento rumo à identificação e à proclamação dos direitos do homem é um dos mais relevantes esforços para responder de modo eficaz às exigências imprescindíveis da dignidade humana. 302. A Igreja entrevê em tais direitos a extraordinária ocasião que o nosso tempo oferece para que, mediante o seu afirmar-se, a dignidade humana seja mais eficazmente reconhecida e promovida universalmente como característica impressa pelo Deus Criador na sua criatura. 303. O magistério da Igreja não deixou de apreciar positivamente a Declaração Universal dos Direitos do Homem, proclamada pelas Nações Unidas em 10 de dezembro de 1948, que João Paulo II definiu como uma pedra milhária no caminho do progresso moral da humanidade. 304. 153. Arrasta os direitos do homem. Com efeito, há de ser buscada na dignidade que pertence a cada ser humano. 305. Tal dignidade, com natural a vida humana e igual em cada pessoa, se apreende antes de tudo com a razão. O fundamento natural dos direitos se mostra ainda mais sólido se, a luz sobrenatural, se considerar que a dignidade humana, doada por Deus e depois profundamente ferida pelo pecado, foi assumida e redimida por Jesus Cristo mediante a sua encarnação, morte e ressurreição. 306. A fonte última dos direitos humanos não se situa na mera vontade dos seres humanos. 307. Na realidade do Estado, nos poderes públicos, mas no mesmo homem em Deus seu Criador. Tais direitos são universais, invioláveis e inalienáveis. 308. Universais. Porque estão presentes em todos os seres humanos, sem exceção alguma de tempo, de lugar e de sujeitos. Invioláveis. Enquanto inerentes à pessoa humana e à sua dignidade. 309. E por que seria vão proclamar os direitos, se simultaneamente não se invidassem todos os esforços a fim de que seja devidamente assegurado o seu respeito por parte de todos, em toda a parte e em relação a quem quer que seja? 310. Inalienáveis. Enquanto ninguém pode legitimamente privar destes direitos um seu semelhante, seja ele quem for, porque isso significaria violentar a sua natureza. 311. 154. Os direitos do homem hão de ser tutelados. Não só cada um singularmente, mas no seu conjunto, uma proteção parcial traduzir-se em uma espécie de não reconhecimento. Eles correspondem às exigências da dignidade humana e comportam, em primeiro lugar, a satisfação das necessidades essenciais da pessoa, em campo espiritual e material. Tais direitos tocam todas as fases da vida e todo o contexto político, social, econômico ou cultural. Formam um conjunto unitário, visando resolutamente a promoção do bem, em todos os seus aspectos, da pessoa e da sociedade. A promoção integral de todas as categorias dos direitos humanos é a verdadeira garantia do pleno respeito de cada um deles. 312. Universalidade e indivisibilidade são os traços distintivos dos direitos humanos. São dois princípios orientadores que postulam a exigência de radicar os direitos humanos nas diversas culturas e aprofundar a sua delineação jurídica para lhes assegurar o pleno respeito. 313. b. A especificação dos direitos compêndio da doutrina social da Igreja Página 60 de 244-155 Os ensinamentos de João Xili 314. Do Conselho Vaticano II 315. De Paulo VI 316. Ofereceram amplas indicações da concepção dos direitos humanos delineada pelo Magistério. Na encíclica Centesimus Anus João Paulo II sintetizou-as num elenco. O direito à vida, do qual a parte integrante o direito a crescer à sombra do coração da mãe depois de ser gerado. O direito a viver numa família unida e num ambiente moral favorável ao desenvolvimento da própria personalidade. O direito a maturar a sua inteligência e liberdade na procura e no conhecimento da verdade. O direito a participar no trabalho para valorizar os bens da terra e obter dele o sustento próprio e dos seus familiares. O direito a fundar uma família e acolher e educar os filhos, exercitando responsavelmente a sua sexualidade. Fonte síntese destes direitos é, em certo sentido, a liberdade religiosa, entendida como direito a viver na verdade da própria fé em conformidade com a dignidade transcendente da pessoa. O primeiro direito a ser enunciado neste elenco é direito à vida, desde o momento da sua concepção até o seu fim natural. 318, que condiciona o exercício de qualquer outro direito e comporta, em particular, a ilicitude de toda forma de aborto procurado e de eutanásia. 319, é sublinhando o altíssimo valor do direito à liberdade religiosa. Todos os homens devem estar livres de coação, quer por parte dos indivíduos, quer dos grupos sociais ou qualquer autoridade humana. E de tal modo que, em matéria religiosa, ninguém seja forçado a agir contra a própria consciência, nem impedido de proceder segundo a mesma, em privado e em público, só o associado com outros. 320, o respeito de tal direito assume um valor emblemático do autêntico progresso do homem em todos os regimes, em todas as sociedades e em todos os sistemas ou ambientes. 321, ser, direitos e deveres 156 intimamente conexo com o tema dos direitos é o tema dos deveres do homem, que encontra nos pronunciamentos do magistério uma adequada acentuação. Frequentemente se evoca a recíproca complementaridade entre direitos e deveres, indissoluvelmente unidos. Em primeiro lugar na pessoa humana que é o seu sujeito titular. 322, tal liame apresenta também uma dimensão social. No relacionamento humano, a determinado direito natural de uma pessoa corresponde o dever de reconhecimento e respeito desse direito por parte dos demais. 323, o magistério sublinha a contradição e incita numa afirmação dos direitos que não contemplem uma correlativa responsabilidade. Os que reivindicam os próprios direitos, mas se esquecem por completo de seus deveres ou lhes dão menor atenção. Assemelham-se a quem constrói um edifício com uma das mãos e, com a outra, o destrói. 324, d. Direitos dos povos e das nações. 157, o campo dos direitos humanos se alargou aos direitos dos povos e das nações. 325, com efeito, o que é verdadeiro para o homem é verdadeiro também para os povos. 326, o magistério recorda que o direito internacional se funda no princípio de igual respeito dos Estados, do direito à autodeterminação de cada povo e da livre cooperação em vista do bem comum superior da humanidade. 327, a paz funda-se não só no respeito dos direitos do homem como também no respeito do direito dos povos, sobretudo o direito à independência. 328, compende o da doutrina social da Igreja. Página 61 de 244. Os direitos das nações não são outra coisa senão os direitos humanos compreendidos neste específico nível da vida comunitária. 329, a nação tem um fundamental direito ou direito à existência, a própria língua e cultura. Mediante as quais um povo exprime e promove a sua originaria soberana e espiritual, a modelar a própria vida segundo as suas tradições, excluindo, naturalmente, toda a violação dos direitos humanos fundamentais e, em particular, a opressão das minorias, a edificar o próprio futuro, oferecendo às gerações mais jovens uma educação apropriada. 330, a ordem internacional requer um equilíbrio entre particularidade e universalidade, ao qual são chamadas todas as nações, para as quais o primeiro dever é o de viver em atitude de paz, respeito e solidariedade com as outras nações. E, com matar a distância entre letra e espírito, 158, a solene proclamação dos direitos do homem é contradita por uma dolorosa realidade de violações, guerras e violências de todo tipo. Em primeiro lugar os genocídios e as deportações em massa, a difusão quase que por toda parte de formas sempre novas de escravidão, quais o tráfico de seres humanos, as crianças soldados, a exploração dos trabalhadores, o tráfico de drogas, a prostituição, também nos países onde vigoram formas de governo democrático, nem sempre estes direitos são totalmente respeitados. 331, existe, infelizmente, uma distância entre a letra e o espírito dos direitos do homem. 332, aos quais frequentemente se votam respeito puramente formal. A doutrina social, em consideração ao privilégio conferido pelo Evangelho aos pobres, reafirma repetidas vezes que os mais favorecidos devem renunciar a alguns dos seus direitos, para poder colocar, com mais liberalidade, os seus bens ao serviço dos outros e que uma afirmação excessiva de igualdade pode dar asa a um individualismo em que cada qual reivindica os seus direitos, sem querer ser responsável pelo bem comum. 333, 159, a igreja, concede que a sua missão essencialmente religiosa inclui a defesa e a promoção dos direitos fundamentais do homem. 334, tem grande apreço o dinamismo do nosso tempo que, em toda parte, dá novo impulso aos mesmos direitos. 335, a igreja adverte profundamente a exigência de respeitar dentro do seu próprio âmbito a justiça. 336, e os direitos do homem. 337, o empenho pastoral se desenvolve numa dúplice direção, de anúncio do fundamento cristão dos direitos do homem e de denúncia das violações de tais direitos. 338, em todo caso, o anúncio é sempre mais importante do que denúncia, e esta não pode prescindir daquele, pois é isso que lhe dá a verdadeira solidez e a força da motivação mais alta. 339, para ser mais eficaz, tal empenho é aberto à colaboração ecumênica, ao diálogo com as outras religiões, a todos os oportunos contactos com os organismos, governamentais e não governamentais, nos planos nacional e internacional. A Igreja confia, sobretudo na ajuda do Senhor e do seu Espírito que, derramado nos corações, é a garantia mais segura do respeito da justiça e dos direitos humanos, e de contribuir, portanto, para a paz, promover a justiça e a paz, penetrar com a luz e o fermento evangélico todos os campos da existência social, tem sido sempre um constante empenho da Igreja em nome do mandato que ela recebeu do Senhor. 340, compêndio da doutrina social da Igreja Página 62 de 244 Capítulo 4 Os princípios da doutrina social da Igreja e significado e unidade dos princípios 160 Os princípios permanentes da doutrina social da Igreja 341 Constituem os verdadeiros e próprios gonzos do ensinamento social católico, trata-se do princípio da dignidade da pessoa humana, já tratado no capítulo anterior, no qual todos os demais princípios ou conteúdos da doutrina social da Igreja tem fundamento. 342 Do bem comum, da subsidiariedade e da solidariedade Estes princípios, expressões da verdade inteira sobre o homem conhecida através da razão e da fé, promenão do encontro da mensagem evangélica e de suas exigências, resumidas no mandamento supremo do amor com os problemas que emanam da vida da sociedade. 343 A Igreja, no curso da história e à luz do Espírito, refletindo sapientemente no seio da própria tradição de fé, pude dar-lhes fundamentação e configuração cada vez mais acuradas, individualizando-os progressivamente no esforço de responder com coerência às exigências dos tempos e aos contínuos progressos da vida social. 161 Estes princípios têm um caráter geral e fundamental, pois que se referem à realidade social no seu conjunto, das relações interpessoais, caracterizadas pela proximidade e por serem imediatas, as mediadas pela política, pela economia e pelo direito, das relações entre indivíduos ou grupos às relações entre os povos e as nações, pela sua permanência no tempo e universalidade de significado. A Igreja os indica como o primeiro e fundamental parâmetro de referência para a interpretação e o exame dos fenômenos sociais, necessários porque deles se podem apreender os critérios de discernimento e de orientação do agir social, em todos os âmbitos. 162 Os princípios da doutrina social devem ser apreciados na sua unidade, conexão e articulação. Uma tal exigência tem suas raízes no significado que a Igreja mesmo atribui à própria doutrina social, corpus doutrina unitário que interpreta de modo orgânico as realidades sociais. 344 A atenção a cada princípio na sua especificidade não deve levar ao seu emprego parcial e errado, como acontece quando evocado de modo desarticulado e desconexo em relação aos demais. O aprofundamento teórico e a própria aplicação, ainda que somente de um dos princípios sociais, fazem vir à tona com clareza a reciprocidade, a complementaridade, os eixos que os estruturam. Estes eixos fundamentais da doutrina da Igreja representam, além disso, bem mais do que um patrimônio permanente de reflexão que, diga-se a propósito, é parte essencial da mensagem cristã, pois indicam todos os caminhos possíveis para edificar uma vida social verdadeira, boa, autenticamente renovada. 345 163 Os princípios da vida social, no seu conjunto, constituem aquela primeira articulação da verdade da sociedade, pela qual cada consciência é interpelada e convidada a interagir com todas as demais, na liberdade, em plena corresponsabilidade com todos e em relação a todos. A questão da verdade e do sentido do viver social, com efeito, o homem não se pode furtar, pois a sociedade não é uma realidade estranha ao seu mesmo existir. Compendida a doutrina social da Igreja Página 63 de 244 Estes princípios têm um significado profundamente moral porque remetem aos fundamentos últimos e ordenadores da vida social. Para compreendê-los plenamente, é preciso agir na sua direção, na via do desenvolvimento por eles indicado para uma vida digna do homem. A exigência moral incita nos grandes princípios sociais concerno e quer ao agir pessoal dos indivíduos, enquanto primeiros e insubstituíveis sujeitos da vida social em todos os níveis, quer, ao mesmo tempo, as instituições, representadas por leis, normas e consuetudinárias e estruturas civis, dada a sua capacidade de influenciar e condicionar as opções de muitos e por muito tempo. Os princípios recordam, com efeito, que a sociedade historicamente existente promana do interlace das liberdades de todas as pessoas que nela interagem, contribuindo, mediante as suas opções, para edificá-la ou para empobrecê-la. 2. O princípio do bem comum Há significado e principais implicações 164 da dignidade, unidade e igualdade de todas as pessoas deriva, antes de tudo, o princípio do bem comum. Aqui se deve relacionar cada aspecto da vida social para encontrar pleno sentido. Segundo uma primeira e vasta acepção, por bem comum se entende, o conjunto de condições da vida social que permitem, tanto aos grupos, como a cada um dos seus membros, atingir mais plena e facilmente a própria perfeição. 346 O bem comum não consiste na simples soma dos bens particulares de cada sujeito do corpo social. Sendo de todos e de cada um, é e permanece comum, porque é indivisível e porque somente juntos é possível alcançá-lo, aumentá-lo e conservá-lo, também em vista do futuro. Assim como o agir moral do indivíduo se realiza em fazendo o bem, assim o agir social alcança a plenitude realizando o bem comum. O bem comum pode ser entendido como a dimensão social e comunitária do bem moral. 165 Uma sociedade que, em todos os níveis, quer intencionalmente estar ao serviço do ser humano e a que se propõe como meta prioritária o bem comum. Enquanto o bem de todos os homens e do homem todo. 347 A pessoa não pode encontrar plena realização somente em si mesma, prescindindo do seu ser com e pelos outros. Essa verdade impõe-lhe não uma simples convivência nos vários níveis da vida social e relacional, mas a busca incansável, de modo prático e não só ideal. Do bem ou do sentido e da verdade que se pode encontrar nas formas de vida social existentes. Nenhuma forma expressiva da sociabilidade, da família ou grupo social intermédio, a associação, a empresa de caráter econômico, a cidade, a região, ao Estado, até a comunidade dos povos e das nações. Pode evitar a interrogação sobre o próprio bem comum, que é constitutivo do seu significado e autêntica razão de ser da sua própria subsistência. 348 B A responsabilidade de todos pelo bem comum. 166 As exigências do bem comum derivam das condições sociais de cada época e estão estreitamente conexas com o respeito e com a promoção integral da pessoa e dos seus direitos fundamentais. 349 Essas exigências referem-se, antes de mais, ao empenho pela paz, à organização dos poderes do Estado, a uma sólida ordem jurídica, a salvaguarda do ambiente, a prestação dos serviços essenciais das pessoas, alguns dos quais são, ao mesmo tempo, direitos do homem, alimentação, morada, trabalho. 359 Compêndio da doutrina social da Igreja Página 64 de 244 Educação e acesso à cultura, saúde, transportes, livre circulação das informações e tutela da liberdade religiosa 350 Não se há de ouvidar o aporte que cada nação tem o dever de dar para uma verdadeira cooperação internacional, em vista do bem comum da humanidade inteira, inclusive para gerações futuras 351 167 O bem comum empenha todos os membros da sociedade. Ninguém está escusado de colaborar, de acordo com as próprias possibilidades, na sua busca e no seu desenvolvimento. 352 O bem comum exige ser servido plenamente, não segundo visões redutivas subordinadas às vantagens de parte que se podem tirar, mas com base em uma lógica que tende à mais ampla responsabilização. O bem comum correspondente às mais elevadas inclinações do homem. 353 Mas é um bem árduo de alcançar, porque exige a capacidade e a busca constante do bem de outrem como se fosse próprio. 364 Todos têm também o direito de fruir das condições de vida social criadas pelos resultados da consecução do bem comum. Sua ainda atual o ensinamento de Pio XI, deve procurar-se que a repartição dos bens criados, a qual não há quem não reconheça ser hoje causa de gravíssimos inconvenientes pelo contraste estridente que é entre os poucos ultra-ricos e a multidão inumerável dos indigentes, seja reconduzida à conformidade com as normas do bem comum e da justiça social. 354 O indivíduo humano, a família, as corpos intermédios não são capazes por si próprias de chegar ao seu pleno desenvolvimento. Daí serem necessários as instituições políticas, cuja finalidade é tornar acessíveis às pessoas os bens necessários, materiais, culturais, morais, espirituais, para levar uma vida verdadeiramente humana. O fim da vida social é o bem comum historicamente realizável. 357 169 Para segurar o bem comum, o governo de cada país tem a tarefa específica de harmonizar com justiços diversos interesses setoriais. 358 A correta conciliação dos bens particulares de grupos e de indivíduos é uma das funções mais delicadas do poder público. Além disso, não se há de ouvidar que, no Estado democrático, no qual as decisões são geralmente tomadas pela maioria dos representantes da vontade popular, aqueles que têm responsabilidade de governo estão obrigados a interpretar o bem comum do seu país, não só segundo as orientações da maioria, mas também na perspectiva do bem efetivo de todos os membros da comunidade civil, inclusive dos que estão em posição de minoria. 170 O bem comum da sociedade não é um fim isolado em si mesmo. Ele tem valor somente em referência à obtenção dos fins últimos da pessoa e é o bem comum universal de toda a criação. Deus é o fim último de suas criaturas e por motivo algum se pode privar o bem comum da sua dimensão transcendente, que cede, mas também dá cumprimento à dimensão histórica. 359 Esta perspectiva atinge a sua plenitude em compendio da doutrina social da Igreja. Página 65 de 244 Força da fé na Páscoa de Jesus, que oferece plena luz acerca da realização do verdadeiro bem comum da humanidade. A nossa história, o esforço pessoal e coletivo de elevar a condição humana, começa e culmina em Jesus, graças a Ele, por meio dEle e em vista dEle. Toda a realidade, inclusa a sociedade humana, pode ser conduzida ao seu bem sumo, a sua plena realização. Uma visão puramente histórica e materialista acabaria por transformar o bem comum em simples bem-estar econômico, destituído de toda a finalização transcendente ou bem da sua mais profunda razão de ser. 3. A destinação universal dos bens a, origem e significado 171 Dentre as múltiplices implicações do bem comum, assume particular importância o princípio da destinação universal dos bens. Deus destinou a terra e tudo o que ela contém para o uso de todos os homens e de todos os povos. De sorte que os bens criados devem chegar equitativamente às mãos de todos. Segundo a regra da justiça, inseparável da caridade, 360 Este princípio se baseia no fato de que, a origem primeira de tudo o que é bem é o próprio alto de Deus que criou a terra e o homem. E é o homem deu a terra para que a domine com o seu trabalho e goze dos seus frutos. C.F. G.N. 1 28 ou 29 Deus deu a terra a todo gênero humano, para que ela sustente todos os seus membros sem excluir nem privilegiar ninguém. Está aqui a raiz da destinação universal dos bens da terra. Esta, pela sua própria fecundidade e capacidade de satisfazer as necessidades do homem, constitui o primeiro dom de Deus para o sustento da vida humana. 361 A pessoa não pode prescindir dos bens materiais que respondem às suas necessidades primárias e constituem as condições basilares para sua existência. Estes bens lhe são absolutamente indispensáveis para alimentar-se e crescer, para comunicar, para associar-se e para poder conseguir as mais altas finalidades. Aqui a chamada 362. 172 O princípio da destinação universal dos bens da terra está na base do direito universal ao uso dos bens. Todo homem deve ter a possibilidade de usufruir do bem-estar necessário para o seu pleno desenvolvimento. O princípio do uso comum dos bens é o primeiro princípio de toda a ordem ético-social. 363 E princípio típico da doutrina social cristã. 364 Por esta razão a igreja considerou necessário precisar-lhe a natureza e as características. Trata-se, antes de tudo, de um direito natural, inscrito na natureza do homem e não de um direito somente positivo, ligado à contingência histórica. Ademais, tal direito é originário. 365 É inerente a pessoa singularmente considerada, a cada pessoa, e é prioritário em relação a qualquer intervenção humana sobre os bens, a qualquer regulamentação jurídica dos mesmos, a qualquer sistema e método econômico-social, todos os outros direitos, quaisquer que sejam, incluindo os de propriedade e de comércio livre, estão-lhe subordinados. A destinação universal dos bens, não devem portanto impedir, mas, pelo contrário, facilitar a sua realização, e é um dever social grave e urgente conduzi-los à sua finalidade primeira. 366 173 A atuação concreta do princípio da destinação universal dos bens, segundo os diferentes contextos culturais e sociais, implica uma precisa definição dos modos, dos limites, dos objetos. Destinação e uso universal não significam que tudo esteja à disposição de cada um ou de todos, e nem mesmo que a mesma coisa sirva ou pertença a cada um ou a todos. Se é verdade que todos nascem com o direito ao uso dos bens, é igualmente verdadeiro que, para assegurar o seu exercício equitativo e ordenado, é compendido a doutrina social da Igreja. Página 66 de 244 O princípio da destinação universal dos bens convida a cultivar uma visão de economia inspirada em valores morais que permitam nunca perder de vista nem a origem, nem a finalidade de tais bens, de modo a realizar um mundo equitativo e solidário, em que a formação da riqueza possa assumir uma função positiva. A riqueza, com efeito, apresenta esta valência, na multiplicidade das formas que podem exprimi-la como resultado de um processo produtivo de elaboração técnico-econômica dos recursos disponíveis, naturais e derivados, guiado pela inventiva, pela capacidade de concretizar projetos, pelo trabalho dos homens, e empregada como meio útil para promover o bem-estar dos homens e dos povos e para contrastar-lhes a exclusão e exploração. 175 Destinação universal dos bens comporta, portanto, um esforço comum que mira obter para toda pessoa e para todos os povos as condições necessárias ao desenvolvimento integral, de modo que todos possam contribuir para a promoção de um mundo mais humano, onde cada um possa dar e receber, e onde o progresso de uns não seja mais um obstáculo ao desenvolvimento de outros, nenhum pretexto para sua sujeição. 367 Este princípio corresponde ao apelo que o Evangelho incessantemente dirige ao homem e às sociedades de todos os tempos, sempre expostos às tentações da videz da posse, a que o próprio Senhor Jesus quis submeter-se. cf. mc 1,12 a 13 mt 4,1 a 11 lc 4,1 a 13 ensinando-nos o caminho para superá-la com a sua graça. b. Destinação universal dos bens e propriedade privada 176 Mediante o trabalho, o homem, usando a sua inteligência, consegue dominar a terra e torná-la sua digna morada. Deste modo, ele apropria-se de uma parte da terra, adquirida precisamente com o trabalho. Está que a origem da propriedade individual. 368 A propriedade privada, bem como as outras formas de domínio privado dos bens, assegura cada qual um meio absolutamente necessário para a autonomia pessoal e familiar e deve ser considerada como uma prolongação da liberdade humana. vírgula Constitui uma certa condição das liberdades civis, porque estimula o exercício da sua função e responsabilidade. 369 A propriedade privada é elemento essencial de uma política econômica autenticamente social e democrática e a garantia de uma reta à ordem social. A doutrina social requer que a propriedade dos bens seja equitativamente acessível a todos. 370 De modo que todos sejam, ao menos em certa medida, proprietários, e exclui o recurso a formas de domínio comum e promíscuo. 371 177 A tradição cristã nunca reconheceu o direito à propriedade privada como absoluto intocável. Pelo contrário, sempre o entendeu no contexto mais vasto do direito comum de todos ao utilizarem os bens da criação inteira. O direito à propriedade privada está subordinado ao direito ao uso comum. Subordinado à destinação universal dos bens. 372 O princípio da destinação universal dos bens afirma seja o pleno e perene senhorio de Deus sobre toda a realidade. Seja a exigência que os bens da criação sejam e permaneçam finalizados e destinados ao desenvolvimento de todo o homem e de toda a humanidade. 373 Este princípio, porém, não se opõe ao direito de propriedade, 374, indica antes a necessidade de regulamentá-lo. A propriedade privada, com efeito, compende da doutrina social da Igreja Página 67 de 244 Quaisquer que as sejam as formas concretas dos regimes e das normas jurídicas que lhes digam respeito, é, na sua essência, somente um instrumento para o respeito do princípio da destinação universal dos bens. E, portanto, em última análise, não um fim, mas um meio, 375, 178 O ensinamento social da Igreja exorta a reconhecer a função social de qualquer forma de posse privada, 376, com a clara referência às exigências imprescindíveis do bem comum, 377. O homem que possui legitimamente as coisas materiais não as deve ter só como próprias dele, mas também como comuns, no sentido que elas possam ser úteis não somente a ele, mas também aos outros. 378 A destinação universal dos bens comporta vínculos ao seu uso por parte dos legítimos proprietários. Cada pessoa, ao agir, não pode prescindir dos efeitos do uso dos próprios recursos, mas deve atuar de modo a perseguir, ademais da vantagem pessoal e familiar. Igualmente o bem comum, de onde decorre o dever dos proprietários de não manter ociosos os bens possuídos e de os destinar à atividade produtiva, também confiando-os a quem tem desejo e capacidade de os levar a produzir. 179 A atual fase histórica, colocando à disposição da sociedade bens novos, de todo desconhecidos até a tempos recentes, impõe uma releitura do princípio da destinação universal dos bens da terra, tornando necessário estendê-lo de sorte que compreenda também os frutos do recente progresso econômico e tecnológico. A propriedade dos novos bens, fruto do conhecimento, da técnica e do saber, torna-se cada vez mais decisiva, pois a riqueza das nações industrializadas funda-se muito mais sobre este tipo de propriedade, do que sobre a dos recursos naturais. 379 Os novos conhecimentos técnicos e científicos devem ser postos ao serviço das necessidades primarias do homem, para que possa crescer gradualmente o patrimônio comum da humanidade. A plena atuação do princípio da destinação universal dos bens requer, portanto, ações no plano internacional e iniciativas programadas por parte de todos os países, torna-se necessário quebrar as barreiras e os monopólios que deixam tantos povos à margem do progresso, e garantir, a todos os indivíduos e nações, as condições basilares que lhes permitam participar no desenvolvimento. 380 180 Se no processo de desenvolvimento econômico e social, adquire notável relevância formas de propriedade desconhecidas no passado, não se podem, todavia, esquecer as tradicionais. A propriedade individual não é a única forma legítima de posse. Reveste também particular importância à antiga forma de propriedade comunitária que, mesmo se presentes nos países economicamente avançados, caracteriza, de modo particular, a estrutura social de numerosos povos indígenas. É uma forma de propriedade que incide com uma profundidade tal na vida econômica, cultural e política daqueles povos, que chega a constituir um elemento fundamental para sua sobrevivência e bem-estar. A defesa e a valorização da propriedade comunitária não devem, todavia, excluir a consciência do fato de que também este tipo de propriedade é destinado a evoluir. Se se agisse de modo a garantir-lhe tão somente a conservação, correr-se e o risco de atá-la ao passado e, deste modo, de comprometê-la, 381, permanece sempre crucial, sobretudo nos países em via de desenvolvimento ou que saíram de sistemas coletivistas ou de colonização, a distribuição equitativa da terra, nas zonas rurais a possibilidade de aceder à terra mediante a oportunidade oferecida compêndio da doutrina social da Igreja p. 68 de 244 também pelos mercados do trabalho e do crédito e condição necessária para o acesso aos outros bens e serviços, além de constituir um caminho eficaz para a salvaguarda do ambiente. Tal possibilidade representa um sistema de segurança social realizável também nos países que têm uma estrutura administrativa frágil. 382. 181. Da propriedade deriva para o sujeito possessor, quer seja um indivíduo, quer seja uma comunidade, uma série de objetivas vantagens, melhores condições de vida, segurança para o futuro, oportunidades de escolha mais amplas. Da propriedade, por outro lado, pode provir também uma série de promessas ilusórias e tentadoras. O homem ou a sociedade que chegam ao ponto de absolutizar o papel da propriedade, acabam por experimentar a mais radical escravidão. Nenhuma posse, com efeito, pode ser considerada indiferente pelo influxo que tem tanto sobre os indivíduos, quanto sobre as instituições. O possessor que incautamente idolatra os seus bens. C. F. M. T. 6. 24. 19. 21. 26. Ele C. 16. 13. Acaba por ser, mais do que nunca, possuído e escravizado. 383. Somente reconhecendo a sua dependência em relação a Deus Criador e ordenando-os ao bem comum é possível conferir aos bens materiais a função de instrumentos úteis ao crescimento dos homens e dos povos. c. Destinação universal dos bens e opção preferencial pelos pobres. 182. O princípio da destinação universal dos bens requer que se cuide com particular solicitude dos pobres, daqueles que se acham em posição de marginalidade e, em todo caso, das pessoas cujas condições de vida lhes impedem um crescimento adequado. A esse propósito deve ser reafirmada, em toda sua força, a opção preferencial pelos pobres. 384. Trata-se de uma opção, ou de uma forma especial de primado na prática da caridade cristã, testemunhada por toda a tradição da Igreja. Ela concerne a vida de cada cristão, enquanto deve ser imitação da vida de Cristo, mas aplica-se igualmente às nossas responsabilidades sociais e, por isso, ao nosso viver e às decisões que temos de tomar, coerentemente, acerca da propriedade e do uso dos bens. Mas ainda, hoje, dada a dimensão mundial que a questão social assumiu, este amor preferencial, com as decisões que ele nos inspira, não pode deixar de abranger as imensas multidões de famintos, de mendigos, sem teto, sem assistência médica e, sobretudo, sem esperança de um futuro melhor. 385. 183. A miséria humana é o sinal manifesto da condição de fragilidade do homem e da sua necessidade de salvação. 386. Dela teve compaixão Cristo Salvador, que se identificou com os seus irmãos mais pequeninos. Mt 25. 40.45. Jesus Cristo reconhecerá seus eleitos pelo que tiverem feito pelos pobres. Temos o sinal da presença de Cristo quando os pobres são evangelizados. Mt 11. 5. 387. Jesus diz pobres sempre os tereis convosco, mas a mim nem sempre me tereis. Mt 26,11. Cf. Mc 14. 7. Ju 12,1 a 8. Não para contrapor ao serviço dos pobres a tensão que se lhe devota. O realismo cristão, enquanto por um lado aprecia os louváveis esforços que se fazem para vencer a pobreza, por outro põe em guarda contraposições ideológicas e messianismos que alimentam a ilusão de que se possa suprimir deste mundo de maneira total o problema da pobreza. Isto acontecerá somente no seu retorno, quando ele estará de novo conosco para sempre. Neste interregno, os pobres ficam confiados a nós e sobre esta responsabilidade seremos julgados no fim. Cf. Mt 25. 31. Compêndio da Doutrina Social da Igreja. Página 69 de 244-46. Nosso Senhor adverte-nos de que seremos separados deles se deixarmos de ir ao encontro das necessidades dos pobres e dos pequenos que são seus irmãos. Cf. 388. 184. O amor da Igreja pelos pobres inspira-se no Evangelho das bem-aventuranças, na pobreza de Jesus e na sua atenção aos pobres. Tal amor refere-se à pobreza material e também às numerosas formas de pobreza cultural e religiosa. Cf. 389. A Igreja, desde as suas origens, apesar das falhas de muitos de seus membros, não deixou nunca de trabalhar por aliviá-los, defendê-los e libertá-los. Ela o faz por meio de inúmeras obras de beneficência, que continuam a ser, sempre e por toda parte, indispensáveis. 390. Inspirada no preceito evangélico. 390. Ainda que a prática da caridade não se reduz à esmola, mas implique a atenção à dimensão social. E política do problema da pobreza. Sobre esta relação entre caridade e justiça o ensinamento da Igreja retorna constantemente, quando damos aos pobres as coisas indispensáveis. Não praticamos com eles grande generosidade pessoal, mas lhes devolvemos o que é deles. Cumprimos um dever de justiça e não um ato de caridade. 392. Os padres conciliares recomendam fortemente que se cumpra tal dever para que não ofereçamos como dom de caridade aquilo que já é devido por justiça. 393. O amor pelos os pobres é certamente incompatível com o amor imoderado pelas riquezas ou o uso egoístico delas. 394. C. F. T. G. 5,1 a 6. 4. O princípio de subsidiariedade A. Origem e significado 185. A subsidiariedade está entre as mais constantes e características diretrizes da doutrina social da Igreja, presente desde a primeira grande encíclica social, 395. É impossível promover a dignidade da pessoa sem que se cuide da família, dos grupos, das associações, das realidades territoriais locais. Em outras palavras, daquelas expressões agregativas de tipo econômico, social, cultural, desportivo, recreativo, profissional, político, as quais as pessoas dão vida espontaneamente e que lhes tornam possível um efetivo crescimento social. 396. É este o âmbito da sociedade civil. Entendida como o conjunto das relações entre indivíduos e entre sociedades intermédias, que se realizam de forma originária e graças à subjetividade criativa do cidadão. 397. A rede destas relações inerva o tecido social e constitui a base de uma verdadeira comunidade de pessoas, tornando possível o reconhecimento de formas mais elevadas de sociabilidade. 398. 186. Exigência de tutelar e de promover as expressões originárias da sociabilidade. A sociedade é realçada pela igreja na encíclica quadragésimo ano, no qual o princípio de subsidiariedade é indicado como princípio importantíssimo da filosofia social, uma vez que não é lícito tolher aos indivíduos o que eles podem realizar com as forças e a indústria própria para confiá-lo à comunidade. Assim também é injusto remeter a uma sociedade maior e mais alta aquilo que as comunidades menores e inferiores podem fazer. Porque o objeto natural de todo e qualquer intervento da sociedade mesmo compende da doutrina social da igreja. Página 70 de 244 consiste em ajudar de maneira supletiva os membros do corpo social, não já destruí-las e absorvê-las. Com base neste princípio, todas as sociedades de ordem superior devem pôr-se em atitude de ajuda-subsidium, e portanto de apoio, promoção e incremento, em relação às menores. Desse modo os corpos sociais intermédios podem cumprir adequadamente as funções que lhes competem, sem ter que cedê-las injustamente a outros entes sociais de nível superior, pelas quais acabariam por ser absorvidos e substituídos, e por vir-se negar, ao fim e ao cabo, dignidade própria e espaço vital. A subsidiariedade é entendida em sentido positivo, como ajuda econômica, institucional, legislativa oferecida às entidades sociais minores, corresponde uma série de implicações em negativo, que impõem ao Estado abster-se de tudo o que, de fato, restringir o espaço vital das células menores e essenciais da sociedade. Não se deve suplantar a sua iniciativa, liberdade e responsabilidade. b. Indicações concretas 187. O princípio de subsidiariedade protege as pessoas dos abusos das instâncias sociais superiores e solicita a estas últimas ajudar os indivíduos e os corpos intermédios a desempenhar as próprias funções. Este princípio impõe-se porque cada pessoa, família e corpo intermédio tem algo de original para oferecer à comunidade. A experiência revela que a negação da subsidiariedade, ou a sua limitação em nome de uma pretensa democratização ou igualdade de todos na sociedade, limita e, às vezes, também anula, o espírito de liberdade e de iniciativa. Com o princípio de subsidiariedade estão em contraste formas de centralização, de burocratização, de assistencialismo, de presença injustificada e excessiva do Estado e do aparato público, Ao intervir diretamente, e responsabilizando a sociedade, o Estado assistencial provoca a perda de energias humanas e o aumento exagerado do sector estatal, dominando mais por lógicas burocráticas do que pela preocupação de servir os usuários com um acréscimo enorme das despesas. 400. A falta de reconhecimento ou reconhecimento inadequado da iniciativa privada, também econômica, e da sua função pública, bem como os monopólios, concorrem para mortificar o princípio de subsidiariedade. A atuação do princípio de subsidiariedade correspondem o respeito e a promoção efetiva do primado da pessoa e da família, a valorização das associações e das organizações intermédias, nas próprias opções fundamentais e em todas as que não podem ser delegadas ou assumidas por outros, o incentivo oferecido à iniciativa privada, de tal modo que cada organismo social, com as próprias peculiaridades, permaneça ao serviço do bem comum, a articulação pluralista da sociedade e a representação das suas forças vitais, a salvaguarda dos direitos humanos e das minorias, a descentralização burocrática e administrativa, o equilíbrio entre a esfera pública e a privada, com o consequente reconhecimento da função social do privado, uma adequada responsabilização do cidadão no seu ser parte ativo da realidade política e social do país, compende o da doutrina social da Igreja p. 71 de 244-188. Diversas circunstâncias podem aconselhar que o Estado exerça uma função de suplência. 401. Pense-se, por exemplo, nas situações em que é necessário que o Estado mesmo promova a economia, por causa da impossibilidade de a sociedade civil assumir autonomamente a iniciativa. Pense-se também nas realidades de grave desequilíbrio e injustiça social, em que só a intervenção pública pode criar condições de maior igualdade, de justiça e de paz, à luz do princípio de subsidiariedade. Porém, esta suplência institucional não se deve prolongar e estender além do estritamente necessário, já que encontra justificação somente no caráter excepcional da situação. Em todo caso, o bem comum corretamente entendido, cujas exigências não deverão de modo algum estar em contraste com a tutela e a promoção do primado da pessoa e das suas principais expressões sociais, deverá continuar a ser o critério de discernimento acerca da aplicação do princípio de subsidiariedade. Vê a participação a. Significado e valor 189. Consequência característica da subsidiariedade é a participação. 402. Que se exprime, essencialmente, em uma série de atividades mediante as quais o cidadão, como indivíduo ou associado com outros, diretamente ou por meio de representantes, contribui para a vida cultural, econômica, política e social da comunidade civil a que pertence. 403. A participação é um dever a ser conscientemente exercitado por todos, de modo responsável e em vista do bem comum. 404. Ela não pode ser delimitada ou reduzida a alguns conteúdos particulares da vida social, dada a sua importância para o crescimento humano antes de tudo, em âmbitos como o mundo do trabalho e as atividades econômicas nas suas dinâmicas internas. 405. A informação e a cultura e, em grau máximo, a vida social e política até os níveis mais altos, como são aqueles dos quais depende a colaboração de todos os povos para a edificação de uma comunidade internacional solidária. 406. Nesta perspectiva, torna-se imprescindível a exigência de favorecer a participação sobretudo dos menos favorecidos, bem como a alternância dos dirigentes políticos, a fim de evitar que se instaurem privilégios ocultos. É necessária ademais uma forte tensão moral para que a gestão da vida pública seja fruto da corresponsabilidade de cada um em relação ao bem comum. b. Participação em democracia 190. Participação na vida comunitária não é somente uma das maiores aspirações do cidadão, chamado a exercitar livre e responsavelmente o próprio papel cívico com e pelos outros. 407. Mas também uma das pilastras de todos os ordenamentos democráticos. Além de ser uma das maiores garantias de permanência da democracia, o governo democrático, com efeito, é definido a partir da atribuição por parte do povo de poderes e funções, que são exercitados em seu nome, por sua conta e em seu favor. É evidente, portanto, que toda a democracia deve ser participativa. 408. Isto implica que os vários sujeitos da comunidade civil, em todos os seus níveis, sejam informados, ouvidos e envolvidos no exercício das funções que ela desempenha. Compêndio da doutrina social da Igreja Página 72 de 244-191 A participação pode ser obtida em todas as possíveis relações entre o cidadão e as instituições. Para tanto, particular atenção deve ser dada aos contextos históricos e sociais em que esta pode verdadeiramente atuar-se. A superação dos obstáculos culturais, jurídicos e sociais que não raros se interpõem como verdadeiras barreiras à participação solidária dos cidadãos e sorte da própria comunidade exige uma autêntica obra informativa e educativa. 409. Merecem uma preocupada consideração, neste sentido. Todas as atitudes que levam o cidadão a formas participativas insuficientes ou incorretas e a generalizada desafeição por tudo o que concerne a esfera da vida social e política. Atente-se, por exemplo, para as tentativas dos cidadãos de negociar com as instituições as condições mais vantajosas para si, como se estas últimas estivessem ao serviço das necessidades egoísticas, e para a praxe de limitar-se à expressão da opção eleitoral, chegando também, em muitos casos, a abster-se dela. 410. No âmbito da participação, uma ulterior fonte de preocupação é representada pelos países de regime totalitário ou ditatorial, em que o fundamento do direito a participar da vida pública é negado na raiz, porque considerado como uma ameaça para o próprio Estado. 411. Por outros países em que tal direito é só formalmente declarado, mas concretamente não se pode exercer, por outros ainda nos quais elefantize do aparato burocrático negra de fato ao cidadão a possibilidade de se propor como um verdadeiro ator da vida social e política. 412. Vi. O princípio de solidariedade a. Significado e valor. 192. A solidariedade confere particular relevo à intrínseca sociabilidade da pessoa humana, à igualdade de todos em dignidade e direitos, ao caminho comum dos homens e dos povos para uma unidade cada vez mais convicta. Nunca como hoje, houve uma consciência tão generalizada do liame de interdependência entre os homens e os povos, que se manifesta em qualquer nível. 413. A rapidíssima multiplicação das vias e dos meios de comunicação em tempo real, como são os telemáticos, os extraordinários progressos da informática, o crescente volume dos intercâmbios comerciais e das informações estão a testemunhar que, pela primeira vez desde o início da história da humanidade, ao menos tecnicamente, é já possível estabelecer relações também entre pessoas muito distantes umas das outras ou desconhecidos, em face do fenômeno da interdependência e da sua constante dilatação, subsistem, por outro lado, em todo o mundo, desigualdades muito fortes entre países desenvolvidos e países em desenvolvimento, alimentadas também por diversas formas de exploração, de opressão e de corrupção, que influem negativamente na vida interna e internacional de muitos estados. O processo de aceleração da interdependência entre as pessoas e os povos deve ser acompanhado com um empenho no plano ético-social igualmente intensificado, para evitar as nefastas consequências de uma situação de injustiça de dimensões planetárias, destinada a repercutir muito negativamente até nos próprios países atualmente mais favorecidos. 414 b. A solidariedade como princípio social e como virtude moral compende da doutrina social da Igreja p. 73 de 244-193 A solidariedade, portanto, se apresenta sob dois aspectos complementares, o de princípio social, 415, e o de virtude moral, 416. A solidariedade deve ser tomada antes de mais nada, no seu valor de princípio social ordenador das instituições, em base ao qual devem ser superadas as estruturas de pecado. 417, que dominam as relações entre as pessoas e os povos, devem ser superadas e transformadas em estruturas de solidariedade, mediante a criação ou a oportuna modificação de leis, regras do mercado, ordenamentos. A solidariedade é também uma verdadeira e própria virtude moral, não um sentimento de compaixão vaga ou de internecimento superficial pelos males sofridos por tantas pessoas próximas ou distantes. Pelo contrário, é a determinação firme e perseverante de se empenhar pelo bem comum, ou seja, pelo bem de todos e de cada um, porque todos nós somos verdadeiramente responsáveis por todos. 418 A solidariedade eleva-se ao grau de virtude social fundamental, pois se coloca na dimensão da justiça, virtude orientada por excelência para o bem comum, e na aplicação em prol do bem do próximo, com a disponibilidade, em sentido evangélico, para perder-se em benefício do próximo em vez de o explorar, e para servi-lo em vez de oprimir para proveito próprio, cf. mt 10, 40 a 42, 20, 25, mc 10, 42 a 45, lc 22, 25 a 27, 419, c. Solidariedade e crescimento comum dos homens 194 A mensagem da doutrina social acerca da solidariedade põe de real-se a existência de estreitos vínculos entre solidariedade e bem comum, solidariedade e destinação universal dos bens, solidariedade e igualdade entre os homens e os povos, solidariedade e paz no mundo, 420 O termo solidariedade, amplamente empregado pelo magistério, 421, exprimem-se em tese a exigência de reconhecer, no conjunto dos liamas que unem os homens e os grupos sociais entre si, o espaço oferecido à liberdade humana para prover ao crescimento comum, de que todos partilhem. A aplicação nesta direção se traduz no positivo contributo que não se há de deixar faltar a causa comum e na busca dos pontos de possível acordo, mesmo quando prevalece uma lógica de divisão e fragmentação, na disponibilidade a consumir-se pelo bem do outro, para além de todo o individualismo e particularismo, 422, 195 O princípio da solidariedade comporta que os homens do nosso tempo cultivem uma maior consciência do débito que tem para com a sociedade na qual estão inseridos, são devedores daquelas condições que tornam possível vivível a existência humana, bem como a do patrimônio, indivisível e indispensável, constituído da cultura, do conhecimento científico e tecnológico, dos bens materiais e imateriais, de tudo aquilo que a história da humanidade produziu. Um tal débito há de ser honrado nas várias manifestações do agir social, de modo que o caminho dos homens não se interrompa, mas continue aberto às gerações presentes e às futuras, chamadas juntas, umas e outras, a compartilhar na solidariedade no mesmo dom. D. A solidariedade na vida e na mensagem de Jesus Cristo compêndio da doutrina social da Igreja Página 74 de 244-196 O vértice insuperável da perspectiva indicada é a vida de Jesus de Nazaré, o homem novo, solidário com a humanidade até a morte de Cruz Fio 2,8. Nele é sempre possível reconhecer o sinal vivente daquele amor incomensurável e transcendente do Deus conosco, que assume as enfermidades do seu povo, caminha com ele, salvo e o constituem no Unidade, 423. Nele a solidariedade alcança as dimensões do mesmo agir de Deus. Nele, e graças a ele, também a vida social pode ser redescoberta, mesmo com todas as suas contradições e ambiguidade, como lugar de vida e de esperança, enquanto sinal de uma graça que de continua é a todos oferecida e que, enquanto dono, invita as formas mais altas e abrangentes de partilha. Jesus de Nazaré faz resplandecer aos olhos de todos os homens o nexo entre solidariedade e caridade, iluminando todo o seu significado. 424 A luz da fé, a solidariedade tende a superar-se a si mesma, a revestir as dimensões especificamente cristãs da gratuidade total, do perdão e da reconciliação. O próximo, então, não é só um ser humano com seus direitos e a sua igualdade fundamental em relação a todos os demais, mas torna-se imagem viva de Deus Pai, resgatada pelo sangue de Jesus Cristo e tornada objeto da ação permanente do Espírito Santo. Por isso, ele deve ser amado, ainda que seja inimigo, com o mesmo amor com que o amo o Senhor, e é preciso estarmos dispostos ao sacrifício por ele, mesmo ao sacrifício supremo, dar a vida pelos próprios irmãos C.F. 1.J. 3, 16, 425 7. Os valores fundamentais da vida social A relação entre princípios e valores 197 A doutrina social da igreja Ademais dos princípios que devem presidir a edificação de uma sociedade digna do homem, indica também valores fundamentais. A relação entre princípios e valores é indubitavelmente de reciprocidade, na medida em que os valores sociais expressam o apreço que se deve atribuir àqueles determinados aspectos do bem moral que os princípios se propõem conseguir, oferecendo-se como pontos de referência para a oportuna estruturação e a condução ordenada da vida social. Os valores requerem, portanto, quer a prática dos princípios fundamentais da vida social, quer o exercício pessoal das virtudes, e, portanto, das atitudes morais correspondentes aos valores mesmos. 426 Todos os valores sociais são inerentes à dignidade da pessoa humana, da qual favorecem o autêntico desenvolvimento e são, essencialmente, a verdade, a liberdade, a justiça, o amor. 427 A sua prática constitui a via segura e necessária para alcançar um aperfeiçoamento pessoal e uma convivência social mais humana. Eles constituem a referência imprescindível para os responsáveis pela coisa pública, chamados a realizar as reformas substanciais das estruturas econômicas, políticas, culturais e tecnológicas e as mudanças necessárias nas instituições. 428 O respeito pela legítima autonomia das realidades terrestres faz com que a Igreja não se reserve competências específicas de ordem técnico-temporal. 429 Mas não a impede de se pronunciar para mostrar como, nas diferentes opções do homem, tais valores são afirmados ou, vice-versa, negados. 430 B. A verdade compreende da doutrina social da Igreja Página 75 de 244 498 Os homens estão obrigados de modo particular a atender continuamente a verdade, a respeitá-la e a testemunhá-la responsavelmente. 431 Viver na verdade tem um significado especial nas relações sociais. A convivência entre os seres humanos em uma comunidade é efetivamente ordenada, fecunda e condizente com a sua dignidade de pessoas quando se funda na verdade. 432 Quanto mais as pessoas e os grupos sociais se esforçam por resolver os problemas sociais segundo a verdade, tanto mais se afastam do arbítrio e se conformam às exigências objetivas da moralidade. O nosso tempo exige uma intensa atividade educativa, 433, e um correspondente empenho por parte de todos, para que a investigação da verdade, não redutiva ao conjunto alguma das diversas opiniões, seja promovida em todos os âmbitos, e prevaleça sobretudo a tentativa de relativizar-lhe as exigências ou de causar-lhe qualquer tipo de ofensa. 434 É uma questão que incumbe especialmente ao mundo da comunicação pública e ao da economia. Neles, o uso descomedido do dinheiro faz com que surjam questões cada vez mais urgentes, que necessariamente reclamam uma necessidade de transparência e honestidade no agir pessoal e social. c. A liberdade 199 A liberdade é no homem sinal altíssimo da imagem divina e, consequentemente, sinal da sublime dignidade de toda pessoa humana. 435 A liberdade se exerce no relacionamento entre os seres humanos. Toda pessoa humana, criada à imagem de Deus, tem o direito natural de ser reconhecida como ser livre e responsável. Todos devem a cada um esta obrigação de respeito. O direito ao exercício da liberdade é uma exigência inseparável da dignidade da pessoa humana. 436 Não se deve restringir o significado da liberdade, considerando-a numa perspectiva puramente individualista e reduzindo-a ao exercício arbitrário e incontrolado da própria autonomia pessoal. Longe de realizar-se na total autonomia do eu e na ausência de relações, A liberdade só existe verdadeiramente quando laços recíprocos, regidos pela verdade e pela justiça, unem as pessoas. 437 A compreensão da liberdade torna-se profunda e ampla na medida em que é tutelada, também no âmbito social, na totalidade das suas dimensões. 200 O valor da liberdade, enquanto expressão da singularidade de cada pessoa humana, é respeitado e honrado na medida em que se consente a cada membro da sociedade realizar a própria vocação pessoal, buscar a verdade e professar as próprias ideias religiosas, culturais e políticas, manifestar as próprias opiniões, decidir o próprio estado de vida e, na medida do possível, o próprio trabalho, assumir iniciativas de caráter econômico, social e político. Isto deve acontecer dentro de um sólido contexto jurídico. 438 Nos limites do bem comum e da ordem pública e, em todo caso, sob o signo da responsabilidade, a liberdade deve desdobrar-se, por outro lado, também como capacidade de recusa de tudo o que é moralmente negativo, seja qual for a forma em que se é presente. 439 Como capacidade de efetivo desapego de tudo o que possa obstar o crescimento pessoal, familiar e social. A plenitude da liberdade consiste na capacidade de dispor de si em vista do autêntico bem, no horizonte do bem comum e universal. 440 D. A justiça compende da doutrina social da Igreja. Página 76 de 244 e 201. A justiça é um valor, que acompanha o exercício da correspondente virtude moral cardeal. 441 Segundo a sua formulação mais clássica, ela consiste na constante e firme vontade de dar a Deus e ao próximo o que lhes é devido. Do ponto de vista subjetivo, a justiça se traduz na atitude determinada pela vontade de reconhecer o outro como pessoa, ao passo que, do ponto de vista objetivo, essa constitui o critério determinante da moralidade no âmbito intersubjetivo e social. 443 O magistério social evoca a respeito das formas clássicas da justiça, a comutativa, a distributiva, a legal. 444 Um relevo cada vez maior no magistério tem adquirido a justiça social. 445 Que representa um verdadeiro e próprio desenvolvimento da justiça geral, reguladora dos relações sociais com base no critério da observância da lei. A justiça social Exigência conexe com a questão social, que hoje se manifesta em uma dimensão mundial, diz respeito aos aspectos sociais, políticos e econômicos e, sobretudo, a dimensão estrutural. Dos problemas e das respectivas soluções, 446 202 A justiça mostra-se particularmente importante no contexto atual, em que o valor da pessoa, da sua dignidade e dos seus direitos, a despeito das proclamações de intentos, é seriamente ameaçado pela generalizada tendência a recorrer exclusivamente aos critérios da utilidade do ter. Também a justiça, com base nestes critérios, é considerada de modo redutivo, ao passo que adquire um significado mais pleno e autêntico na antropologia cristã. A justiça, com efeito, não é uma simples convenção humana, porque o que é justo não é originariamente determinado pela lei, mas pela identidade profunda do ser humano. 447 203 A justiça plena verdade sobre o homem permite superar a visão contratualista da justiça, que é a visão limitada, e abrir também para a justiça o horizonte da solidariedade e do amor. A justiça sozinha não basta, e pode mesmo chegar a negar-se a si própria, se não se abrir aquela força mais profunda que é o amor. 448 Ao valor da justiça a doutrina social da igreja a costo da solidariedade, enquanto via privilegiada da paz. Se a paz é fruto da justiça, hoje poder-se-ia dizer, com a mesma justeza e com a mesma força de inspiração bíblica. C.F. Isa 32 17 T.G.3 18 Opus Solidaritatis Pax A paz é o fruto da solidariedade. 449 A meta da paz, com efeito, será certamente alcançada com a realização da justiça social e internacional, mas contar-se-á também com a prática das virtudes que favorecem a convivência e nos ensinam a viver unidos. A fim de, unidos, construirmos dando e recebendo, uma sociedade nova e um mundo melhor. 458 A via da caridade 204 entre as virtudes no seu conjunto e, em particular, entre virtudes, valores sociais e caridade, subsiste um profundo liame, que deve ser cada vez mais acuradamente reconhecido. A caridade, não raro confinada ao âmbito das relações de proximidade, ou limitada aos aspectos somente subjetivos de agir para outro, deve ser reconsiderada no seu autêntico valor de critério supremo e universal de toda a ética social. Dentre todos os caminhos, mesmo os procurados e percorridos para enfrentar as formas sempre novas da atual questão social, o mais excelente de todos um cor 12,31, e a via traçada pela caridade. Compendio da doutrina social da Igreja Página 77 de 244 205 Os valores da verdade, da justiça, do amor e da liberdade nascem e se desenvolvem do manancial interior da caridade. A convivência humana é ordenada, fecunda de bens e condizente com a dignidade do homem. Quando se funda na verdade, realiza-se segundo a justiça, ou seja, no respeito efetivo pelos direitos e no leal cumprimento dos respectivos deveres. É realizada na liberdade que condiz com a dignidade dos homens. Levados pela sua mesma natureza irracional a assumir a responsabilidade pelo próprio agir. É vivificada pelo amor, que faz sentir como próprias as carências e as exigências alheias e torna sempre mais intensas a comunhão dos valores espirituais e a solicitude pelas necessidades materiais. 451 Estes valores constituem pilastras das quais recebe solidez e consistência o edifício do viver e do agir. São valores que determinam a qualidade de toda ação e instituição social. 206 A caridade pressupõe e transcende a justiça. Esta última deve ser completada pela caridade. 452 Se a justiça é, em si mesma, apta para o servir de árbitro entre os homens na recíproca repartição justa dos bens materiais, o amor, pelo contrário, e somente o amor, e portanto também o amor benevolente que chamamos misericórdia, é capaz de restituir o homem a si próprio. 453 Não se podem regular a relações humanas unicamente com a medida da justiça. A experiência do passado e do nosso tempo demonstra que a justiça, por si só, não basta e que pode até elevar a negação e ao aniquilamento de si própria, se não se permitir aquela força mais profunda, que é o amor plasmar a vida humana nas suas várias dimensões. Foi precisamente a experiência da realidade histórica que levou à formulação do axioma, Summunius, Summa e Nuria, 454. A justiça, com efeito, em toda a gama das relações entre os homens, deve submeter-se, por assim dizer, a uma correção notável, por parte daquele amor que, como proclama São Paulo, é paciente e benigno. Ou por outras palavras, que encerrem-se as características do amor misericordioso, tão essenciais para o evangelho como para o cristianismo. 455 207 Nenhuma legislação, nenhum sistema de regras ou de pactos conseguirá persuadir homens e povos a viver na unidade, na fraternidade e na paz. Nenhuma argumentação poderá superar o apelo da caridade. Somente a caridade, na sua qualidade de forma virtutum. 456 Pode animar e plasmar o agir social no contexto de um mundo cada vez mais complexo. Para que tudo isto aconteça, é necessário que se cuide de mostrar a caridade não só como inspiradora da ação individual, mas também como força capaz de suscitar novas vias para enfrentar os problemas do mundo de hoje e para ir renovar profundamente desde o interior das estruturas, organizações sociais, ordenamentos jurídicos. Nesta perspectiva, a caridade se torna caridade social e política. A caridade social nos leva a amar o bem comum. 457 E a buscar efetivamente o bem de todas as pessoas, consideradas não só individualmente, mas também na dimensão social que as une. 208 A caridade social e política não se esgota nas relações entre as pessoas, mas se desdobra na rede em que tais relações se inserem, que é precisamente a comunidade social e política, e sobre esta intervém, mirando ao bem possível para a comunidade no seu conjunto. Sob tantos aspectos, o próximo a ser amado se apresenta em sociedade, de sorte que amá-lo realmente, prover as suas necessidades ou a sua indigência pode significar algo de diferente do bem que se lhes pode querer no plano puramente interindividual. Amá-lo no plano social significa, de acordo com as situações, valer-se das mediações sociais para melhorar sua vida ou remover os fatores sociais que causam a compêndio da doutrina social da Igreja. Página 78 de 244 Sua indigência Sem dúvida alguma, é um ato de caridade a obra de misericórdia com que se responde aqui e agora a uma necessidade real e impelente do próximo, mas é um ato de caridade igualmente dispensável o empenho com miras a organizar e estruturar a sociedade de modo que o próximo não se venha a encontrar na miséria, sobretudo quando esta se torna a situação em que se debate um incomensurável número de pessoas e mesmo povos inteiros. Situação esta que assume hoje as proporções de uma verdadeira e própria questão social mundial. Segunda parte a doutrina social, por si mesma, tem o valor de um instrumento de evangelização. 54, capítulo V A família célula vital da sociedade e a família primeira sociedade natural 209 A importância e centralidade da família, em vista da pessoa e da sociedade, é repetidamente sublinhada na Sagrada Escritura. Não é bom que o homem esteja só a GN 2,18 Desde os textos que narram a criação do homem, CF GN 1,26 a 28 2,7 a 24 Vem à tona como, no desígnio de Deus O casal constitua a primeira forma de comunhão de pessoas 458 Eva é criada semelhante a Adão Como aquela que, na sua alteridade, o completa CF GN 2,18 Para formar com ele uma só carne CF GN 2,24 459 Ao mesmo tempo, ambos estão empenhados na tarefa da procriação Que faz deles colaboradores do Criador Sede fecundos e multiplicai-vos Enchei a terra GN 1,28 A família delineia-se, no desígnio do Criador Como lugar primário da humanização da pessoa e da sociedade e berço da vida e do amor 460 Compendida doutrina social da igreja Página 79 de 244 2,210 Na família se aprende a conhecer o amor e a fidelidade do Senhor e a necessidade de corresponder-lhe CF 12,25 a 27 13,8.14 a 15 DT 6,20 a 25 13,7 a 11 Eles são 3,13 Os filhos aprendem as primeiras e mais decisivas lições da sabedoria prática com que são conexas as virtudes CF PR 1,8 a 9 4,1 a 4 6,20 a 21 CIR 3,1 a 16 7,27 a 28 Por tudo isso, o Senhor se faz garante do amor e da fidelidade conjugal CF MC 2,14 a 15 Jesus nasceu e viveu em uma família concreta acolhendo todas as características próprias desta vida 461 E conferiu uma excelsa dignidade ao instituto matrimonial Constituindo-o como sacramento da nova aliança CF MT 19,39 Nesta perspectiva, o casal encontra toda a sua dignidade e a família, a sua própria solidez 211 Iluminada pela luz da mensagem bíblica, a igreja considera a família como a primeira sociedade natural Titular de direitos próprios e originários E a põe no centro da vida social Relegar a família a um papel subalterno e secundário Excluindo-a da posição que lhe compete na sociedade Significa causar um grave dano ao autêntico crescimento do corpo social inteiro 462 Efetivamente, a família, que nasce da íntima comunhão de vida e de amor fundada no matrimônio Entre um homem e uma mulher 463 Possui uma própria específica e originária dimensão social Enquanto lugar primário de relações interpessoais Célula primeira e vital da sociedade 464 Esta é uma instituição divina que colocada como fundamento da vida das pessoas Como protótipo de todo ordenamento social A importância da família para a pessoa 212 é a família importante e central em relação à pessoa Neste berço da vida e do amor O homem nasce e cresce Quando nasce uma criança A sociedade é oferecido o dom de uma nova pessoa Que é chamada Desde o seu íntimo A comunhão com os outros e a doação aos outros 465 Na família Portanto, o dom recíproco de ser por parte do homem e da mulher Unidos em matrimônio cria um ambiente de vida No qual a criança pode nascer e desenvolver as suas potencialidades Tornar-se consciente da sua dignidade e preparar-se para enfrentar o seu único e repetivo destino 466 No clima de natural afeto que liga os membros de uma comunidade familiar As pessoas são reconhecidas e responsabilizadas na sua integralidade Primeira e fundamental estrutura a favor da ecologia humana é a família No seio da qual o homem recebe as primeiras e determinantes noções acerca da verdade e do bem Aprende o que significa amar e ser amado e Consequentemente O que quer dizer Em concreto Ser uma pessoa 467 As obrigações dos seus membros De fato Não estão limitadas pelos termos de um contrato Mas derivam da essência mesma da família Fundada num pacto conjugal irrevogável e estruturada pelas relações que dele derivam após a geração ou adoção dos filhos B A importância da família para a sociedade 213 A família Comunidade natural na qual se experimenta a sociabilidade humana Contribui de modo único e insubstituível para o bem da sociedade A comunidade familiar nasce da comunhão das pessoas A comunhão diz respeito à relação pessoal entre o eu e o tu A comunidade, pelo contrário, supera este esquema na direção compêndio da doutrina social da igreja Página 80 de 244 de uma sociedade De um nós A família Comunidade de pessoas É, pois, a primeira sociedade humana 468 Uma sociedade à medida da família é a melhor garantia contra toda a deriva de tipo individualista ou coletivista Porque nela a pessoa está sempre no centro da atenção enquanto fim e nunca como meio É de todo evidente que o bem das pessoas e o bom funcionamento da sociedade Portanto, estão estreitamente conexos com uma feliz situação da comunidade conjugal e familiar 469 Sem famílias fortes na comunhão e estáveis no compromisso os povos se debilitam Na família são inculcados desde os primeiros anos de vida os valores morais Transmite-se o patrimônio espiritual da comunidade religiosa e cultural da nação Nela se dá a aprendizagem das responsabilidades sociais e da solidariedade 470 214 Há que se afirmar a prioridade da família em relação à sociedade e ao Estado A família, de fato, ao menos na sua função procriadora, é a condição mesma da sua existência Nas outras funções a favor de cada um dos seus membros ela precede, por importância e valor As funções que a sociedade e o Estado também devem cumprir 471 A família, sujeito titular de direitos nativos e invioláveis Encontra a sua legitimação na natureza humana e não no reconhecimento do Estado A família não é, portanto, para a sociedade e para o Estado Antes, a sociedade e o Estado são para a família Todo modelo social que pretenda servir ao bem do homem não pode prescindir da centralidade Da responsabilidade social da família A sociedade e o Estado, nas suas relações com a família Tem o dever de ater-se ao princípio de subsidiariedade Em força de tal princípio, as autoridades públicas não devem subtrair a família Aquelas tarefas que pode bem perfazer sozinha ou livremente associada com outras famílias Por outro lado, as autoridades têm o dever de apoiar a família Assegurando-lhe todos os auxílios de que ela necessita para desempenhar de modo adequado a todas as suas responsabilidades 472 2. O matrimônio fundamento da família O valor do matrimônio A família tem o seu fundamento na livre vontade dos cônjuges de unir-se em matrimônio No respeito dos significados e dos valores próprios deste instituto Que não depende do homem, mas do próprio Deus No intuito do bem, seja dos esposos como o da prole e da sociedade Esse vínculo sagrado não depende do arbítrio humano Mas o próprio Deus é o autor do matrimônio Dotado de vários valores e fins 473 O instituto do matrimônio Íntima comunhão divide de amor conjugal que o Criador fundou e dotou com suas leis 474 Não é portanto uma criação devida a convenções humanas e a imposições legislativas Mas deve a sua estabilidade ao ordenamento divino 475 É um instituto que nasce Mesmo para a sociedade Do ato humano com o qual os cônjuges se dão e recebem mutuamente 476 E se funda sobre a mesma natureza do amor conjugal que Enquanto dão total e exclusivo De pessoa a pessoa Comporta um compromisso definitivo expresso com o consentimento recíproco Irrevogável e público 477 Tal empenho comporta que as relações entre os membros da compendida doutrina social da Igreja Página 81 de 244 Famílias sejam caracterizadas pelo sentido da justiça e, portanto, pelo respeito dos direitos e deveres recíprocos 216 Toda parte com a mesma clareza 478 Tal dignidade deve ser respeitada nas suas características específicas Que exigem ser salvaguardadas de fronte a toda tentativa de deturpá-la A sociedade não pode dispor do laço matrimonial Com o qual os dois esposos prometem muito a fidelidade Assistência e acolhimento dos filhos Mas está habilitada a disciplinar-lhe os efeitos civis 217 O matrimônio tem como traços característicos A totalidade Em força da qual os cônjuges se doam reciprocamente em todas as componentes da pessoa Físicas e espirituais A unidade que os torna uma só carne EGN 2,24 A indissolubilidade e a fidelidade que a doação recíproca definitiva exige A fecundidade a qual ela naturalmente se abre 479 O sapiente desígnio de Deus sobre o matrimônio Desígnio acessível à razão humana Não obstante as dificuldades devidas à dureza do coração CF MT 19,8 MC 10,5 Não pode ser avaliado exclusivamente à luz dos comportamentos de fato e das situações concretas que deles se afastam É uma negação radical do desígnio original de Deus a poligamia Porque contrária a igual dignidade pessoal entre o homem e a mulher Que no matrimônio se doam com amor total e por isso mesmo único e exclusivo 480 218 O matrimônio Na sua verdade objetiva Está ordenado a procriação e a educação dos filhos 481 A união matrimonial De fato, leva a viver em plenitude aquele dom sincero de si Cujo fruto são os filhos Por sua vez dom para os pais Para a família toda e para toda a sociedade 482 O matrimônio, porém, não foi instituído unicamente em vista da procriação 483 O seu caráter indissolúvel e o seu valor de comunhão permanecem mesmo quando os filhos Ainda que vivamente desejados Não chegam a completar a vida conjugal Neste caso, os esposos podem mostrar a sua generosidade adotando crianças desamparadas Ou prestando relevantes serviços em favor do próximo 484 B O sacramento do matrimônio A realidade humana e originária do matrimônio é vivida pelos batizados Por instituição de Cristo Na forma sobrenatural do sacramento Sinal e instrumento de graça A história da salvação é perpassada pelo tema da aliança esponsal Expressão significativa da comunhão de amor entre Deus e os homens E chave simbólica para compreender as etapas da grande aliança entre Deus e o seu povo 485 O centro da revelação do projeto de amor divino é o dom que Deus faz à humanidade do filho Seu Jesus Cristo O esposo que ama e se doa como salvador da humanidade Unindo-a-se como seu corpo Ele revela a verdade originária do matrimônio A verdade do princípio CF GN 2,24 MT 19,5 E Libertando o homem da dureza do seu coração Torna-o capaz de a realizar inteiramente 486 Do amor esponsal de Cristo pela igreja Que mostra a sua plenitude na oferta consumada na cruz Promana a sacramentalidade compendida doutrina social da igreja Página 82 de 244 do matrimônio Cuja graça conforma o amor dos esposos ao amor de Cristo pela igreja O matrimônio Enquanto o sacramento É uma aliança de um homem e uma mulher no amor 487 220 O sacramento do matrimônio assume a realidade humana do amor conjugal em todas as implicações E habilita e empenha os cônjuges e os pais cristãos a viver a sua vocação de leigos E portanto a procurar o reino de Deus tratando das realidades temporais e ordenando-a segundo Deus 488 Intimamente unida a igreja em força do vínculo sacramental que a torna a igreja doméstica ou pequena igreja A família cristã é chamada a ser sinal de unidade para o mundo e exercer deste modo o seu papel profético Testemunhando o reino e a paz de Cristo Para os quais o mundo inteiro caminha 489 A caridade conjugal Que promanda da caridade mesma de Cristo Oferecida através do sacramento Torna os cônjuges cristãos testemunhas de uma sociabilidade nova Inspirada no evangelho e no mistério pascal A dimensão natural do seu amor é constantemente purificada Consolidada e elevada pela graça sacramental Deste modo, os cônjuges cristãos Ademais de ajudar-se reciprocamente no caminho de santificação Convertem-se em sinal e instrumento da caridade de Cristo no mundo Com a sua própria vida eles são chamados a ser testemunhas e anunciadores do significado religioso do matrimônio Que a sociedade atual sente sempre mais dificuldade em reconhecer Especialmente quando acolhe visões que tendem a relativizar até mesmo o fundamento natural do instituto matrimonial 3. A subjetividade social da família A. O amor e a formação de uma comunidade de pessoas 221 A família propõe-se como espaço daquela comunhão Tão necessário em uma comunidade cada vez mais individualista No qual fazer crescer uma autêntica comunidade de pessoas 490 Graças ao incessante dinamismo do amor Que é a dimensão fundamental da experiência humana E que tem precisamente na família um lugar privilegiado para manifestar-se O amor faz com que o homem se realize através do dom sincero de si Amar significa dar e receber aquilo que não se pode comprar nem vender Mas apenas livre e reciprocamente oferecer 491 Graças ao amor Realidade essencial para definir o matrimônio e a família Toda pessoa, homem e mulher É reconhecida, acolhida e respeitada na sua dignidade Do amor nascem relações vividas sob o signo da gratuidade A qual respeitando e favorecendo em todos e em cada um a dignidade pessoal Como o único título de valor Se torna acolhimento cordial Encontro e diálogo Disponibilidade desinteressada Serviço generoso Solidariedade profunda 492 A existência de famílias que vivem em tal espírito Põe manuas carências e as contradições de uma sociedade orientada preponderantemente Quando não exclusivamente Por critérios de eficiência e de funcionalidade A família Que vive construindo todos os dias uma rede de relações interpessoais Internas e externas Põe-se por sua vez como a primeira e insubstituível escola de sociabilidade Exemplo e estímulo para as mais amplas relações comunitárias Na mira do respeito Da justiça Do diálogo Do amor 493 Compendida doutrina social da igreja Página 83 de 244-222 O amor se expressa também mediante uma pressurosa atenção para com os anciães que vivem na família A sua presença pode assumir um grande valor Eles são o exemplo de conexão entre as gerações Uma riqueza para o bem-estar da família e de toda a sociedade Não só podem dar testemunho de que existem aspectos da vida Como os valores humanos e culturais Morais e sociais Que não se medem em termos econômicos e funcionais Mas oferecer também o seu contributo eficaz no âmbito do trabalho e no da responsabilidade Trata-se, por fim, não só de fazer algo pelos idosos Mas de aceitar também estas pessoas como colaboradores responsáveis Com modalidades que o tornem realmente possível Como agentes de projetos partilhados Em fase de programação De diálogo ou de realização 494 Como diz a Sagrada Escritura As pessoas na velhice ainda darão frutos Sal 92 15 Os anciães constituem uma importante escola de vida Capaz de transmitir valores e tradições E de favorecer o crescimento dos mais jovens Os quais desse modo aprendem a buscar não somente o próprio bem Mas também o de outrem Se os anciães se encontram em uma situação de sofrimento e dependência Necessitam não só de cuidados médicos e de uma assistência apropriada Mas sobretudo de ser tratados com amor 223 O ser humano é feito para amar e sem amor não pode viver Quando se manifesta no dom total de duas pessoas na sua complementaridade O amor não pode ser reduzido às emoções e aos sentimentos Nem tampouco à sua mera expressão sexual Uma sociedade que tende cada vez mais a relativizar e a banalizar a experiência do amor e da sexualidade Exalta os aspectos efêmeros da vida e obscurece os seus valores fundamentais Torna-se cada vez mais urgente anunciar e testemunhar a verdade do amor e da sexualidade conjugal Só existe onde se realiza um dom pleno e total das pessoas com as características da unidade e da fidelidade 495 Tal verdade, fonte de alegria, de esperança e de vida Permanece impenetrável e inatingível enquanto se estiver o fechado no relativismo e no ceticismo 224 Em face das teorias que consideram a identidade de gênero somente o produto cultural e social Derivante da interação entre a comunidade e o indivíduo Prescindindo da identidade sexual pessoal e sem referência alguma ao verdadeiro significado da sexualidade A igreja não se cansará de reafirmar o próprio ensinamento Cabe a cada um, homem e mulher, reconhecer e aceitar sua identidade sexual A diferença e a complementaridade físicas, morais e espirituais são orientadas para os bens do casamento e para o desabrochar da vida familiar A harmonia do casal e da sociedade depende, em parte, da maneira como se vivem entre os sexos a complementaridade, a necessidade e o apoio mútuos 496 Esta é uma perspectiva que faz considerar imprescindível a conformação do direito positivo com a lei natural Segundo a qual a identidade sexual é indisponível Porque é a condição objetiva para formar um casal no matrimônio 225 A natureza do amor conjugal exige a estabilidade da relação matrimonial e a sua indissolubilidade A falta destes requisitos prejudica a relação de amor exclusivo e total próprio do vínculo matrimonial Com graves sofrimentos para os filhos, com reflexos dolorosos também no tecido social A estabilidade e a indissolubilidade da união matrimonial não devem ser confiadas exclusivamente à intenção e ao empenho de cada uma das pessoas envolvidas A responsabilidade da tutela e da promoção da família como instituição natural compende da doutrina social Página 84 de 244 Fundamental Precisamente em consideração dos seus aspectos vitais e renunciáveis Compete à sociedade toda A necessidade de conferir um caráter institucional ao matrimônio Fundando-o em um ato público, social e juridicamente reconhecido Deriva de exigências basilares de natureza social A introdução do divórcio nas legislações civis Pelo contrário tem alimentado uma visão relativista do laço conjugal E se manifestou amplamente como uma verdadeira chaga social 497 Os casais que conservam e desenvolvem o bem de indissolubilidade cumprem ponto De um modo humilde e corajoso O dever que lhes foi confiado de ser no mundo um sinal Pequeno e precioso sinal Submetido também às vezes à tentação Mas sempre renovado Da fidelidade infatigável com que Deus e Jesus Cristo amam todos os homens e cada homem 498 226 A igreja não abandona a si mesmos aqueles que Após um divórcio Tornaram-se casar A igreja reza por eles Anima-os nas dificuldades de ordem espiritual que encontram E o sustém na fé e na esperança Por parte dessas pessoas Enquanto batizadas Podem, antes devem Participar da vida eclesial São exortadas a escutar a palavra de Deus A frequentar o sacrifício da missa A perseverar na oração A dar incremento às obras de caridade E às iniciativas da comunidade a favor da justiça e da paz A educar os filhos na fé A cultivar o espírito e as obras de penitência Para assim implorar Dia após dia A graça de Deus A reconciliação no sacramento da penitência Que abriria a estrada ao sacramento eucarístico Pode ser concedida somente aos que Arrependidos Estão sinceramente dispostos a uma forma de vida Não mais em contradição com a indissolubilidade do matrimônio 499 Assim agindo A igreja professa a própria fidelidade a Cristo e a sua verdade Ao mesmo tempo se comporta com ânimo materno em relação a estes filhos seus Especialmente para com aqueles que Sem sua culpa Foram abandonados pelo legítimo cônjuge Com firme confiança ela crê que Mesmo aqueles que se afastaram do mandamento do Senhor E em tal estado ainda vivem Poderão obter de Deus a graça da conversão e da salvação Se tiverem perseverado na oração Na penitência e na caridade 500 227 As uniões de fato Cujo número tem aumentado progressivamente Baseiam-se em uma falsa concepção da liberdade de opção dos indivíduos 501 E em uma concepção de todo privatista do matrimônio e da família O matrimônio De fato Não é um simples pacto de convivência Mas uma relação com uma dimensão social única em relação a todas as outras Enquanto a família Provendo a procriação e a educação dos filhos Se configura como o instrumento primário para o crescimento integral de cada pessoa E para a sua positiva inserção na vida social A eventual equiparação legislativa entre família e uniões de fato traduzir-se em um descrédito do modelo de família Que não se pode realizar em uma precária relação entre pessoas 502 Mas somente em uma união permanente originada por um matrimônio Isto é Pelo pacto entre um homem e uma mulher Fundado sobre uma escolha recíproca e livre Que implica a plena comunhão conjugal orientada para a procriação Compendio da doutrina social da igreja Página 85 de 244 e 228 Uma problemática particular ligada às uniões De fato é a concernente à demanda de reconhecimento jurídico das uniões homossexuais Cada vez mais objeto de debate público Somente uma antropologia correspondente à plena verdade do homem Pode dar uma resposta apropriada ao problema Que apresenta diversos aspectos Quer no plano social quer no eclesial 503 A luz de tal antropologia revela-se como é incongruente A pretensão de atribuir uma realidade conjugal A união entre pessoas do mesmo sexo A ela opõe-se Antes de tudo A impossibilidade objetiva de fazer-o frutificar o conub Mediante a transmissão da vida Segundo com o projeto inscrito por Deus na própria estrutura do ser humano Serve de obstáculo Além disso A ausência dos pressupostos para aquela complementaridade interpessoal Que o Criador quis Tanto no plano físico biológico Quanto no plano eminentemente psicológico Entre o homem e a mulher É só na união entre duas pessoas sexualmente diferentes Que se pode realizar o aperfeiçoamento do indivíduo Numa síntese de unidade de mútuo A complementação psicofísica 504 A pessoa homossexual deve ser plenamente respeitada na sua dignidade humana 505 E encorajada a seguir o plano de Deus com um empenho particular no exercício da castidade 506 O respeito que se lhes deve não significa legitimação de comportamentos não conformes com a lei moral Nem tampouco o reconhecimento de um direito a matrimônio entre pessoas do mesmo sexo Com a consequente equiparação de tal união à família 507 Se, do ponto de vista legal O matrimônio entre duas pessoas de sexo diferente for considerado apenas como um dos matrimônios possíveis O conceito de matrimônio sofrerá uma alteração radical Com grave prejuízo para o bem comum Colocando a união homossexual num plano jurídico análogo ao do matrimônio ou da família O Estado comporta-se de modo arbitrário e entra em contradição com os próprios deveres 508 229 A solidez do núcleo familiar é um recurso determinante para a qualidade da convivência social Por isso a comunidade civil não pode ficar indiferente de fronte às tendências desagregaduras que minam na base às suas pilastras fundamentais Se uma legislação pode por vezes tolerar comportamentos moralmente inaceitáveis 509 Não deve jamais debilitar o reconhecimento do matrimônio monogâmico indissolúvel com a única forma autêntica da família É portanto necessário que se atue também junto das autoridades públicas Para que, resistindo a estas tendências desagregaduras da própria sociedade prejudiciais à dignidade, segurança e bem-estar dos cidadãos A opinião pública não seja induzida a menosprezar a importância institucional do matrimônio e da família 510 É tarefa da comunidade cristã e de todos aqueles que tomam a peito bem da sociedade reafirmar que a família constitui Mais do que uma unidade jurídica, social e econômica Uma comunidade de amor e de solidariedade Insubstituível para o ensino e a transmissão dos valores culturais, éticos, sociais, espirituais e religiosos Essenciais para o desenvolvimento e o bem-estar dos próprios membros e da sociedade 511 B A família é o santuário da vida 230 O amor conjugal é por sua natureza aberta ao acolhimento da vida 512 Na tarefa procriadora revela-se de modo eminente a dignidade do ser humano Chamado a ser interprete da bondade e da fecundidade que provém de Deus A paternidade é compendida doutrina social da Igreja Página 86 de 244 Maternidade é humana Mesmo sendo biologicamente semelhantes às de outros seres da natureza Tem em si mesmos de modo essencial e exclusivo uma semelhança com Deus Sobre a qual se funda a família Concebida como comunidade de vida humana Como comunidade de pessoas unidas no amor Comunil Pessonarum 513 A procriação expressa a subjetividade social da família E dá início a um dinamismo de amor e de solidariedade entre as gerações que está na base da sociedade É preciso redescobrir o valor social de partícula do bem comum Insisto em cada novo ser humano Cada criança faz de si um dom aos irmãos As irmãs Aos pais A família inteira A sua vida torna-se dom para os próprios doadores da vida Que não poderão deixar de sentir a presença do filho A sua participação na existência deles O seu contributo para o bem comum deles e da família 514 231 A família fundada no matrimônio é a deveras o santuário da vida O lugar onde a vida Dom de Deus Pode ser convenientemente acolhida e protegida contra os múltiplos ataques a que está exposta E pode desenvolver-se segundo as exigências de um crescimento humano autêntico 515 Determinante e insubstituível é e deve ser considerado o seu papel para promover e construir a cultura da vida 516 Contra a difusão de uma antissivilização destruidora Como se confirma hoje por tantas tendências e situações de fato 517 As famílias cristãs Em força do sacramento recebido Tem a missão peculiar de ser testemunhas e anunciadoras do evangelho da vida É um empenho que assume na sociedade o valor de verdadeira e corajosa profecia É por este motivo que servir o evangelho da vida implica que as famílias, nomeadamente tomando parte em apropriadas associações Se empenhem porque as leis e as instituições do Estado não lezem de modo algum o direito à vida Desde a sua concepção até a morte natural Mas o defendam e promovam 518 232 A família contribui de modo eminente para o bem social através da paternidade e da maternidade responsáveis Formas peculiares da especial participação dos cônjuges na obra criadora de Deus 519 O ônus de uma semelhante responsabilidade não pode ser invocada para justificar fechamentos egoísticos Mas deve guiar as escolhas dos cônjuges para um generoso acolhimento da vida Em relação às condições físicas, econômicas, psicológicas e sociais A paternidade responsável exerce-se tanto com a deliberação ponderada e generosa de fazer crescer uma família numerosa Como com decisão, tomada por motivos graves e com respeito pela lei moral De evitar temporariamente, ou mesmo por tempo indeterminado Um novo nascimento 520 As motivações que devem guiar os esposos no exercício responsável da paternidade e da maternidade Derivam do pleno reconhecimento dos próprios deveres para com Deus Para consigo próprios Para com a família e para com a sociedade Numa justa hierarquia de valores 233 Quanto aos meios para atuar a procriação responsável A que se excluir como moralmente ilícitos tanto a esterilização como o aborto 521 Este último, em particular, é um abominável delito e constitui sempre uma desordem moral particularmente grave 522 Longe de ser um direito É antes um triste fenômeno que contribui gravemente para a difusão de uma mentalidade contra a vida Ameaçando perigosamente uma convivência social justa e democrática 523 Compêndio da doutrina social da Igreja Página 87 de 244 É igualmente de excluir o recurso aos meios contraceptivos nas suas diversas formas 524 Tal rejeição tem o seu fundamento numa concepção correta e integral da pessoa e da sexualidade humana 525 E tem o valor de uma instância moral em defesa da verdadeira humanização dos povos 526 As mesmas razões de ordem antropológica justificam, pelo contrário, como lícito recurso à abstinência periódica nos períodos de fertilidade feminina 527 Rejeitar a contracepção e recorrer aos métodos naturais de regulação da fertilidade significa modelar as relações interpessoais entre os cônjuges com base no respeito recíproco e no total acolhimento Com reflexos positivos também para a realização de uma ordem social mais humana 234 Juízo acerca do intervalo entre os nascimentos e o número dos filhos a procriar compete somente aos esposos Este é um seu direito inalienável A ser exercitado diante de Deus Considerando os deveres para consigo mesmos Para com os filhos já nascidos A família e sociedade 528 A intervenção dos poderes públicos, no âmbito das suas competências Para a difusão de uma informação apropriada e a adoção de medidas oportunas em campo demográfico Deve ser efetuada no respeito das pessoas e da liberdade dos casais Ninguém os pode substituir nas suas opções 529 Tampouco podem fazer as várias organizações que atuam neste setor São moralmente condenáveis como atentados à dignidade da pessoa e da família Todos os programas de ajuda econômica destinados a financiar campanhas de esterilização e de contracepção Ou subordinadas à aceitação de tais campanhas A solução das questões conexas ao crescimento demográfico deve ser antes perseguida no simultâneo respeito Tanto da moral sexual e como da moral social Promovendo uma maior justiça e autêntica solidariedade para dar por todo lado dignidade à vida A começar das condições econômicas, sociais e culturais 235 O desejo de maternidade ou paternidade não funda algum direito ao filho Ao passo que, pelo contrário, são evidentes os direitos do nascituro A quem devem ser garantidas as condições ótimas de existência Através da estabilidade da família fundada no matrimônio A complementaridade das duas figuras Paterna e Materna 530 O rápido progresso da pesquisa e das aplicações técnicas na esfera da reprodução Põe novas e delicadas questões que chamam em causa a sociedade e as normas que regulam a convivência humana É preciso reafirmar que não são eticamente aceitáveis todas as técnicas reprodutivas Quais a adoção de esperma ou de ovócitos A maternidade substitutiva A fecundação artificial heteróloga Que prevê um recurso ou interlogamento de pessoas estranhas ao casal conjugal Lesando o direito do filho a nascer de um pai e de uma mãe Que sejam tais tanto do ponto de vista biológico como jurídico Ou disso sim o ato nitivo do ato procriador Recorrendo a técnicas de laboratório Quais a inseminação e a fecundação artificial homóloga De modo que o filho aparece mais como resultado de um ato técnico Do que como fruto natural do ato humano de plena e total do ação dos cônjuges 531 Evitar o recurso às diversas formas da chamada procriação assistida Substitutivo do ato conjugal Significa respeitar Seja nos pais seja nos filhos que eles pretendem gerar A dignidade integral da pessoa humana 532 São lícitos Pelo contrário Os meios que se configuram como ajuda ao ato conjugal ou ao conseguimento dos seus efeitos 533 Compende da doutrina social da Igreja Página 88 de 244-236 Uma questão de particular relevância social e cultural Pelas múltiplas e graves implicações morais que apresenta É a referente à clonagem humana Termo que, de per si, em sentido genérico Significa a reprodução de uma entidade biológica geneticamente idêntica de origem Ela tem assumido, no pensamento e na praxe experimental Diversos significados que supõem, por sua vez Procedimentos diversos do ponto de vista das modalidades técnicas de realização Bem como finalidades diferentes Pode significar a simples replicação em laboratório de células ou de porções de ADN Mas especificamente hoje se entende a reprodução de indivíduos No estado embrional com modalidades diferentes da fecundação natural E de modo que sejam geneticamente idênticos ao indivíduo de quem tem origem Este tipo de clonagem pode ter a finalidade reprodutiva de embriões humanos Ou assim chamada terapêutica Tendente a utilizar tais embriões para fins de pesquisa científica Ou mais especificamente para a reprodução de células-tronco Do ponto de vista ético a simples replicação de células normais Onde porções de ADN não apresenta problemas éticos particulares Bem distinto ao juízo do magistério sobre a clonagem propriamente dita É contrário à dignidade da procriação humana Porque se realiza em ausência total do auto de amor pessoal entre os esposos Sendo uma reprodução agâmica e assexuada 534 Em segundo lugar este tipo de reprodução Representa uma forma de domínio total sobre o indivíduo reproduzido por parte de quem o reproduz 535 O fato de que seja realizada a clonagem para reproduzir embriões Dos quais tirar células que possam ser usadas para a terapia Não atenua a gravidade moral Mesmo porque para tirar tais células o embrião deve ser primeiro produzido e depois suprimido 536 237 Os pais, como ministros da vida Não devem nunca ouvidar que a dimensão espiritual da procriação Merece uma consideração superior a reservada a qualquer outro aspecto A paternidade e a maternidade representam uma tarefa de natureza conjuntamente física e espiritual Através delas, passa realmente a genealogia da pessoa Que tem o seu princípio eterno em Deus e a ele deve conduzir 537 Acolhendo a vida humana na unidade das suas dimensões físicas e espirituais As famílias contribuem para a comunhão das gerações continuidade da espécie e dão, deste modo, um contributo essencial e insubstituível para o progresso da sociedade Por isto, a família tem o direito à assistência da sociedade no que se refere aos seus deveres na procriação e educação dos filhos Os casais casados com família numerosa têm direito a uma ajuda adequada e não devem ser discriminados 538 C. A tarefa educativa 238 Com a obra educativa, a família forma o homem para a plenitude da sua dignidade pessoal, segundo todas as suas dimensões, inclusive a social A família constitui, efetivamente, o na comunidade de amor e de solidariedade, insubstituível para o ensino e a transmissão dos valores culturais, éticos, sociais, espirituais e religiosos, essenciais para o desenvolvimento e bem-estar de seus próprios membros e da sociedade 539 Exercendo a sua missão educativa, a família contribui para o bem comum e constitui a primeira escola das virtudes sociais De que todas as sociedades necessitam 540 As pessoas são ajudadas, em família, a crescer na liberdade e na responsabilidade, requisitos indispensáveis para se assumir qualquer tarefa na sociedade Com educação, ademais, são comunicados, para serem assimilados e feitos próprios por cada um Compendio da doutrina social da igreja Página 89 de 244 Alguns valores fundamentais, necessários para ser cidadãos livres, honestos e responsáveis 541 239 A família tem um papel de todo original e insubstituível na educação dos filhos 542 O amor paterno e materno, colocando-se ao serviço dos filhos para extrair deles e do sere O melhor de si, tem a sua plena realização precisamente na tarefa educativa O amor dos pais de fonte torna-se alma aí, portanto, norma, que inspire e guia toda a ação educativa concreta Enriquecendo-a com aqueles valores de docilidade Inicialidade, constância, bondade, serviço, desinteresse, espírito de sacrifício, que são o fruto mais precioso do amor 543 O direito dever dos pais de educar a prole se qualifica como essencial, ligado como está a transmissão da vida humana Como original e primário, em relação ao dever de educar dos outros Pela unicidade da relação de amor que subsiste entre pais e filhos Como insubstituível e inalienável E, portanto, não delegável totalmente a outros ou por outros usurpável 544 Os pais têm o direito dever de oferecer uma educação religiosa e uma formação moral aos seus filhos 545 Direito que não pode ser cancelado pelo Estado Mas deve ser respeitado e promovido Dever primário Que a família não pode descurar nem delegar 240 Os pais são os primeiros, mas não os únicos educadores de seus filhos Compete-lhes, pois, a eles exercer com sentido de responsabilidade a sua obra educativa Em colaboração estreita e vigilante com os organismos civis e eclesiais A dimensão comunitária, civil e eclesial do homem exige e conduz a uma obra mais ampla e articulada Que seja o fruto da colaboração ordenada das diversas forças educativas Estas forças são todas elas necessárias Mesmo que cada uma possa e deva intervir com a sua competência e o seu contributo próprio 546 Os pais têm o direito de escolher os instrumentos formativos correspondentes às próprias convicções E de buscar os meios que possam ajudá-los da melhor maneira na sua tarefa de educadores Mesmo no âmbito espiritual e religioso As autoridades públicas têm o dever de garantir tal direito e de assegurar as condições concretas Que consentem o seu exercício 547 Neste contexto, se coloca antes de mais o tema da colaboração entre a família e a instituição escolar 241 Os pais têm o direito de fundar e manter instituições educativas As autoridades públicas devem assegurar que se distribuam as subvenções públicas De modo tal que os pais sejam verdadeiramente livres para exercer o seu direito Sem ter de suportar ou nos injustos Os pais não devem ser constrangidos a fazer Nem direta nem indiretamente Despesas suplementares que impeçam ou limitem injustamente o exercício desta liberdade 548 Deve-se, portanto, considerar uma injustiça negar a subvenção econômica pública As escolas não estatais que dela necessitem e que prestam um serviço à sociedade civil Quando o Estado reivindica para si o monopólio escolar Ultrapassa os seus direitos e ofende a justiça O Estado não pode, sem cometer injustiça Limitar-se a tolerar as escolas ditas privadas Estas prestam um serviço público e, de consequência Tem o direito de ser ajudadas economicamente 549 242 A família tem a responsabilidade de oferecer uma educação integral Toda verdadeira educação, efetivamente, visa o aprimoramento da pessoa humana Em relação a seu fim último e o bem das sociedades de que o homem é membro E em cujas tarefas, uma vez adulto, terá que participar 550 A integralidade fica assegurada com pêndio da doutrina social da Igreja Página 90 de 244 Quando os filhos, com o testemunho de vida e com a palavra São educados para o diálogo, para o encontro Para a sociabilidade, para a legalidade, para a solidariedade e para a paz Mediante o cultivo das virtudes fundamentais da justiça e da caridade 551 Na educação dos filhos, o papel paterno e o materno são igualmente necessários 552 Os pais devem, pois, agir conjuntamente A autoridade deve ser por eles exercida com respeito e delicadeza Mas também com firmeza e vigor Deve ser credível, coerente, sábia e sempre orientada ao bem integral dos filhos 243 Os pais têm ainda uma particular responsabilidade na esfera da educação sexual É de fundamental importância, para um crescimento equilibrado Que os filhos aprendam de modo ordenado e progressivo o significado da sexualidade E aprendam a apreciar os valores humanos e morais relativos a ela Pelos laços estreitos que ligam a dimensão sexual da pessoa e os seus valores éticos O dever educativo deve conduzir os filhos a conhecer e a estimar as normas morais Como necessária e preciosa garantia para um crescimento pessoal responsável na sexualidade humana 553 Os pais têm a obrigação de verificar o modo como se realiza a educação sexual nas instituições educativas A fim de garantir que um tema tão importante e delicado seja abordado de modo apropriado D. A dignidade e os direitos das crianças 244 A doutrina social da igreja indica constantemente a exigência de respeitar a dignidade das crianças Na família, comunidade de pessoas Deve reservar-se uma especialíssima atenção à criança Desenvolvendo uma estima profunda pela sua dignidade pessoal Como também um grande respeito e um generoso serviço pelos seus direitos Isto vale para cada criança Mas adquire uma urgência singular quanto mais pequena e desprovida Doente, sofredor ou diminuída fora criança 554 Os direitos das crianças devem ser protegidos pelos ordenamentos jurídicos É necessário, antes de tudo, o reconhecimento público em todos os países do valor social da infância Nenhum país do mundo, nenhum sistema político pode pensar ao próprio porvir diversamente Se não através da imagem destas novas gerações Que hão de assumir de seus progenitores o múltiplice patrimônio dos valores Dos deveres e das aspirações da nação a qual pertencem Juntamente com o patrimônio de toda a família humana 555 O primeiro direito da criança é o direito a nascer numa verdadeira família 556 Um direito cujo respeito sempre foi problemático e que hoje conhece novas formas de violação devidas ao progresso das técnicas genéticas 245 A situação de uma grande parte das crianças no mundo está longe de ser satisfatória Por falta de condições que favoreçam o seu crescimento integral Apesar da existência de um instrumento jurídico internacional específico para a tutela dos direitos da criança 557 Que empenha quase todos os membros da comunidade internacional Trata-se de condições ligadas à falta de serviços sanitários De uma alimentação adequada De possibilidade de receber um mínimo de formação escolar e de uma casa Permanecem irresolutos Ademais Alguns problemas gravíssimos O tráfico de crianças O trabalho infantil O fenômeno dos meninos de rua O uso de crianças em conflitos armados O matrimônio das meninas O uso de crianças para o comércio de material pornográfico Também através dos mais modernos e sofisticados instrumentos compêndio da doutrina social da Igreja Página 91 de 244 de Comunicação Social É indispensável combater, em âmbito nacional e internacional, as gravíssimas ofensas à dignidade dos meninos e das meninas derivadas da exploração sexual Das pessoas dadas à pedofilia e das violências de todo e qualquer tipo Sofridas por estas pessoas humanas mais indefesas 558 Trata-se de atos gravíssimos e delituosos Que devem ser eficazmente combatidos Com medidas preventivas e penais Através de uma ação enérgica das autoridades 4 A família protagonista da vida social A solidariedade familiar 246 A subjetividade social das famílias Tanto singularmente tomadas como associadas Exprime-se ademais com múltiplas manifestações de solidariedade de partilha Não somente entre as próprias famílias Como também mediante várias formas de participação na vida social e política Trata-se da consequência da realidade familiar fundada no amor Nascendo do amor e crescendo no amor A solidariedade pertence à família como dado constitutivo e estrutural É uma solidariedade que pode assumir o rosto do serviço e da atenção a quantos vivem na pobreza e na indigência Aos órfãos, aos deficientes, aos enfermos, aos anciões, a quem está em luto A todos os que estão na dúvida, na solidão ou no abandono Uma solidariedade que se abre ao acolhimento, à guarda ou adoção Que sabe fazer-se voz de toda situação de mal-estar junto das instituições Para que estas intervenham de acordo com as próprias finalidades específicas Duzentos e quarenta e sete as famílias, longe de ser somente objeto de ação política Podem e devem ser sujeito de tal atividade Diligenciando para que as leis e as instituições do Estado não só não ofendam Mas sustentem e defendam positivamente os seus direitos e deveres Em tal sentido as famílias devem crescer na consciência de serem protagonistas da chamada Política familiar e assumir a responsabilidade de transformar a sociedade 559 Para tanto, deve ser corroborado o associacionismo familiar As famílias têm o direito de formar associações com outras famílias e instituições Para desempenhar o papel da família de modo conveniente e efetivo Como também para proteger os direitos, promover o bem e representar os interesses da família No plano econômico, social, jurídico e cultural Deve ser reconhecido o legítimo papel das famílias e das associações familiares Na elaboração e na atuação dos programas que dizem respeito à vida da família 560 B. Família, vida econômica e trabalho 248 A relação que intercorre entre a família e a vida econômica é particularmente significativa Por uma parte, com efeito, a economia nasceu do trabalho doméstico A casa foi por longo tempo, e ainda, em muitos lugares Continua a ser, unidade de produção e centro de vida O dinamismo da vida econômica, por outra parte, se desenvolve com a iniciativa das pessoas E se realiza, segundo círculos concêntricos Em redes cada vez mais vastas de produção e de troca de bens e de serviços Que envolvem em medida crescente as famílias A família, portanto, há de ser considerada, com todo direito, como protagonista essencial da vida econômica Orientada não pela lógica do mercado, mas segundo a lógica da partilha e da solidariedade entre as gerações Compêndio da doutrina social da Igreja Página 92 de 244-249 Uma relação absolutamente particular liga a família e o trabalho A família constitui um dos mais importantes termos de referência Segundo os quais tem de ser formada a ordem sócioética do trabalho humano 561, ponto Tal relação tem suas raízes na relação que intercorre entre a pessoa e o seu direito a possuir o fruto do próprio trabalho E diz respeito não somente ao indivíduo enquanto tal, mas também como membro de uma família Concebida como sociedade doméstica 562 O trabalho é essencial enquanto representa a condição que torna possível a fundação de uma família Cujos meios de subsistência se obtêm mediante o trabalho O trabalho condiciona também o processo de crescimento das pessoas Pois uma família vítima do desemprego corre o risco de não realizar plenamente as suas finalidades 563 O contributo que a família pode oferecer à realidade do trabalho é precioso e, sob muitos aspectos, insubstituível É um contributo que se expressa quer em termos econômicos Quer mediante os grandes recursos de solidariedade que a família possui E que constituem um importante apoio para quem, dentro dela, se acha sem trabalho ou está à procura de um emprego Sobretudo e mais radicalmente, é um contributo que se realiza com a educação para o sentido do trabalho Mediante a oferta de orientações e apoios em face das mesmas opções profissionais 250 Para tutelar esta relação essencial entre família e trabalho Um elemento a estimar e salvaguardar ao salário família Ou seja, um salário suficiente para manter e fazer viver dignamente a família 564 Tal salário deve também permitir a realização de uma poupança que favoreça a aquisição de uma certa propriedade Como garantia de liberdade O direito à propriedade é estreitamente ligado à existência das famílias Que se põem ao abrigo da necessidade também graças à poupança e à constituição de uma propriedade familiar 565 Vários podem ser os modos para concretizar o salário familiar Concorrem para determiná-lo algumas importantes medidas sociais Como os abonos familiares e outros contributos para as pessoas que dependem da família Como também a remuneração do trabalho doméstico de um dos genitores 566 251 Nas relações entre família e trabalho Uma atenção particular deve ser reservada ao trabalho da mulher em família O assim chamado trabalho de atenção Que chama em causa também as responsabilidades do homem como marido e como pai O trabalho de atenção A começar daquele da mãe Precisamente porque finalizado e dedicado ao serviço da qualidade da vida Constitui um tipo de atividade laboral eminentemente pessoal e personalizante Que deve ser socialmente reconhecida e valorizada 567 Também através de uma remuneração econômica pelo menos equivalente à de outros trabalhos 568 Ao mesmo tempo, é necessário eliminar todos os obstáculos que impedem aos esposos Exercer livremente a sua responsabilidade procriadora e, em particular, os que constrangem A mulher a não realizar plenamente as suas funções maternas 569 252 O ponto de partida para uma relação correta e construtiva entre a família e a sociedade É um reconhecimento da subjetividade e da prioridade social da família A sua íntima relação impõe que a sociedade não abandone o seu dever fundamental de respeitar e de promover a família 570 A vida nascente, a efetiva liberdade de opção na educação dos filhos A sociedade e o Estado não podem, portanto, nem absorver, nem substituir, nem reduzir a dimensão social da família mesma Deve antes honrá-la, reconhecê-la, respeitá-la e promovê-la segundo o princípio de subsidiariedade 571 253 O serviço da sociedade à família se concretiza no reconhecimento, no respeito e na promoção dos direitos da família 572 Tudo isto requer a realização de políticas familiares autênticas e eficazes com intervenções precisas aptas para responder as necessidades que derivam dos direitos da família como tal Nesse sentido, é necessário o pré-requisito, essencial e irrenunciável, do reconhecimento, que comporta a tutela, a valorização e a promoção, da identidade da família, sociedade natural fundada sobre o matrimônio Tal reconhecimento traça uma linha de demarcação clara entre a família propriamente entendida e as outras convivências, que da família, pela sua natureza, não podem merecer nem o nome nem o estatuto 254 O reconhecimento, por parte das instituições civis e do Estado, da prioridade da família sobre qualquer outra comunidade e sobre a própria realidade estatal Leva a superar as concepções meramente individualistas e assumir a dimensão familiar como perspectiva, cultural e política, irrenunciável na consideração das pessoas Isto não se põe como alternativa, mas como suporte e tutela dos direitos mesmos que as pessoas têm individualmente Tal perspectiva torna possível elaborar critérios normativos para uma solução correta dos diversos problemas sociais Pois as pessoas não devem ser consideradas só singularmente, como também em relação aos núcleos familiares em que estão inseridas Cujos valores específicos e exigências se devem ter na devida conta Capítulo V O Trabalho Humano e Aspectos Bíblicos A tarefa de submeter à terra 255 O Antigo Testamento apresenta a Deus como Criador Onipotente C.F. Gen 2, 2, Jó 38 41 Sal 103, 104 Sal 146 a 147 147 Que plasma o homem à sua imagem e o convida a cultivar a terra C.F. Gen 2, 5 a 6 E aguardar o jardim do Éden que o pôs C.F. Gen 2 15 Ao primeiro casal humano Deus confia a tarefa de submeter à terra e de dominar sobre todo o ser vivente C.F. Gen 1, 28 O domínio do homem sobre os demais seres viventes não deve todavia ser despótico e destituído de bom senso Pelo contrário ele deve cultivar e guardar C.F. Gen 2, 15 Os bens criados por Deus Bens que o homem não criou, mas os recebeu como um dom precioso posto pelo Criador sob a sua responsabilidade Cultivar a terra significa não abandoná-la a si mesma Exercer domínio sobre ela e guardá-la Assim como um rei sábio cuida do seu povo e um pastor Da sua greia Compendida doutrina social da Igreja Página 94 de 244 No designio do Criador As realidades criadas, boas em si mesmas, existem em função do homem O deslumbramento ante o mistério da grandeza do homem faz exclamar ao salmista Que é o homem para te lembrares dele O filho do homem para com ele te preocupares Quase fizeste dele um ser divino De glória e honro cruaste Deste-lhe o domínio sobre as obras de tuas mãos Tudo submeteste a seus pés 256 O trabalho pertence à condição originária do homem e precede a sua queda Não é, portanto, nem punição nem maldição Este se torna fadiga e pena por causa do pecado de Adão e Eva Que quebrantam o seu relacionamento confiante e harmonioso com Deus C.F. G.N. 3 6 a 8 A proibição de comer da árvore do conhecimento do bem e do mal G.N. 2 17 Lembra ao homem que ele recebeu tudo como dom e que continua a ser uma criatura e não o criador O pecado de Adão e Eva foi provocado precisamente por esta tentação Sereis como Deus G.N. 3 5 Eles quiseram ter o domínio absoluto sobre todas as coisas Sem se submeterem à vontade do Criador Desde então o solo se torna avaro, ingrato, surdamente hostil C.F. G.N. 4 12 Somente com sua horda fronte será possível extrair dele alimento C.F. G.N. 3 17.19 Não obstante o pecado dos progenitores, permanecem inalterados Todavia, o desígnio do Criador, o sentido das suas criaturas e, dentre elas, do homem Chamado a ser cultivador e guardião da criação 257 O trabalho deve ser honrado porque fonte de riqueza ou pelo menos condições de vida decorosas E, em geral, é instrumento eficaz contra a pobreza C.F. P.R. 4 Mas não se deve ceder à tentação de idolatrá-lo Pois que nele não se pode encontrar o sentido último e definitivo da vida O trabalho é essencial, mas é Deus Não o trabalho, a fonte da vida e o fim do homem O princípio fundamental da sabedoria, com efeito, é o temor do Senhor A exigência da justiça, que daí deriva Precede a do lucro Vale mais o pouco com o temor do Senhor que um grande tesouro com a inquietação P.R. 15 16 Mais vale o pouco com justiça do que grandes lucros com iniquidade P.R. 16 8 258 A apice do ensinamento bíblico sobre o trabalho é o mandamento do repouso sabático Para o homem, ligado à necessidade do trabalho O repouso abre a perspectiva de uma liberdade mais plena A do sábado eterno C.F. Hb 4 9 a 10 O repouso consente aos homens recordar e reviver as obras de Deus Da criação à redenção E reconhecer-se a si próprios como obra sua C.F. F.2 10 Dar-lhe graças pela própria vida e subsistência a ele Que é seu autor A memória e a experiência do sábado constituem um baluarte contra a escravização do homem Ao trabalho Voluntário ou imposto Contra toda forma de exploração Larvado manifesta O repouso sabático De fato, mais que para consentir a participação no culto de Deus Foi instituído em defesa do pobre Tem também uma função liberatória das degenerações antissociais do trabalho humano Tal repouso, que pode durar até mesmo um ano Comporta uma expropriação dos frutos da terra a favor dos pobres e a suspensão dos direitos de propriedade dos donos do solo Durante seis anos, semearás a terra e recolherás o produto Mas, no sétimo ano, deixá-las repousar em Alqueve Os pobres de teu povo comerão o seu produto E os animais selvagens comerão o resto Farás o mesmo com a tua vinha e o teu olival Eis 23, 10 a 11 Este costume corresponde a uma intuição profunda O acúmulo de bens por parte de alguns pode tornar-se uma subtração de bens a outros Compendida a doutrina social da Igreja Página 95 de 244b Jesus homem do trabalho 259 Na sua pregação Jesus ensina a apreciar o trabalho Ele mesmo, se tornou semelhante a nós em tudo Passando a maior parte dos anos da vida sobre a terra junto de um banco de carpinteiro Dedicando-se ao trabalho manual 573 Na oficina de José CF MT 13 55 MC 6 3 A quem estava submisso? CF LC 2 51 Jesus condena o comportamento do servo indolente Que esconde debaixo da terra o talento CF MT 25 14 a 30 E louva o servo fiel e prudente Que o patrão encontra aplicado em cumprir a tarefa que lhe fora confiada CF MT 24 46 Ele descreve a sua própria missão como um trabalhar Meu pai continua agindo até agora E eu ajo também Ju 5 17 E os seus discípulos como operários na Messa do Senhor Que a humanidade a evangelizar CF MT 9 37 a 38 Para estes operários vale o princípio geral segundo o qual o operário é digno do seu salário Ele ser 10 7 Eles estão autorizados a permanecer nas casas em que forem acolhidos A comer e a beber do que lhes for servido CF E Biden 260 Na sua pregação Jesus ensina os homens a não se deixarem escravizar pelo trabalho Eles devem preocupar-se, antes de tudo, com a sua alma Ganhar o mundo O mundo inteiro não é o escopo de sua vida CF MC 8 36 Os tesouros da terra, com efeito, se consomem Ao passo que os tesouros dos céus são emperecedouros A estes se deve ligar o próprio coração CF MT 6 19 a 21 O trabalho não deve afligir CF MT 6 25.31.34 Preocupado e agitado por muitas coisas O homem corre o risco de negligenciar o reino de Deus e a sua justiça CF MT 6 33 De que verdadeiramente necessita, tudo mais, inclusive o trabalho Encontra o seu lugar, o seu sentido e o seu valor Somente se orientado para esta única coisa necessária Que jamais lhe será tirada CF LC 10 40 42 261 Durante o seu ministério terreno Jesus trabalha incansavelmente Realizando obras potentes para libertar o homem da doença Do sofrimento e da morte O sábado Que o antigo testamento propusera como dia de libertação E que, observado só formalmente Era esvaziando do seu autêntico conteúdo É reafirmado por Jesus no seu valor originário O sábado foi feito para o homem E não o homem para o sábado MC 2 27 Com as curas Realizadas neste dia de repouso CF MT 12 9 a 14 MC 3 1 a 6 LC 6 6 a 11 13 10 a 17 14 14 1 a 6 Ele quer demonstrar que o sábado é seu Porque ele é verdadeiramente o filho de Deus E que é o dia em que se deve dedicar a Deus e aos outros Libertar do mal Praticar a fraternidade e a partilha E conferir ao trabalho o seu significado mais nobre Aquele que permite à humanidade encaminhar-se para o sábado eterno No qual o repouso se torna a festa É que o homem interiormente aspira Precisamente na medida em que orienta a humanidade A fazer experiência do sábado de Deus e da sua vida convival O trabalho inaugura sobre a terra a nova criação 262 A atividade humana de enriquecimento e de transformação do universo Pode e deve fazer vir à tona as perfeições nele escondidas Que no verbo incriado tem o seu princípio e o seu modelo Os escritos paulinos e joaninos ressaltam De fato A dimensão trinitária da criação e Em particular O liame que intercorre entre o filho verbo O logos E a criação C.F. Jum 3 1 Cor 8 6 Com 15 a 17 Criado nele e por meio dele Redimido por ele O universo não é um amontoado casual Mas um cosmos 574 Cuja ordem o homem deve descobrir Secundar e levar à plenitude Em Jesus Cristo O mundo visível Criado por Deus para o homem Aquele mundo que Entrando nele o pecado Foi submetido à caducidade R.M. 8 20 C.F. Ibiden 8 19 a 22 Compendio da doutrina social da igreja Página 96 de 244 Readquire novamente o vínculo originário Com a mesma fonte divina da sapiência e do amor 575 De tal modo Ou seja Descobrindo Em crescente progressão A inexplorável riqueza de Cristo F3 8 Na criação O trabalho humano se transforma Num serviço prestado A grandeza de Deus 263 O trabalho representa Uma dimensão fundamental Da existência humana Como participação Não só na obra da criação Como também da redenção Quem suporta a penosa Fadiga do trabalho Em união com Jesus Num certo sentido Coopera com o Filho de Deus Na sua obra redentora E se mostra discípulo Cristo Levando a cruz Cada dia Na atividade Que é chamado a levar a cabo Nesta perspectiva O trabalho pode ser considerado Como um meio de santificação E uma animação Das realidades terrenas No espírito de Cristo 576, ponto Assim concebido o trabalho É expressão da plena humanidade do homem Na sua condição histórica E na sua orientação escatológica A sua ação livre e responsável Revela a sua íntima relação Com o Criador E o seu potencial criativo Enquanto todos os dias combate O desfiguramento do pecado Também ganhando o pão Com sua horda fronte C O dever de trabalhar 264 A consciência da transitoriedade Da figura deste mundo C.F. 1 Cor 7 31 Não isenta de nenhum empenho histórico Muito menos do trabalho C.F. 2 TS 3 7 a 15 Que é parte integrante Da condição humana Mesmo não sendo a única razão de vida Nenhum cristão Pelo fato de pertencer A uma comunidade solidária e fraterna Deve sentir-se no direito De não trabalhar E de viver à custa dos outros C.F. 2 TS 3 6 a 12 Todos Antes São exortados pelo apóstolo Paulo A tomar como um ponto de honra O trabalhar com as próprias mãos De modo a não ser pesados A ninguém 1 TS 4 11 e 12 E a praticar uma solidariedade Também material Compartilhando os frutos do trabalho Com os necessitados F4 28 São Tiago defende Os direitos conculcados Dos trabalhadores Eis que o salário Que defraudastes Dos trabalhadores Que ceifavam Os vossos campos Clama E seus gritos Dos ceifeiros Chegaram aos ouvidos Do senhor dos exércitos T.G. 5 4 Os crentes Devem viver o trabalho Com o estilo de Cristo E torná-lo ocasião De testemunho cristão Em presença dos de fora 1 TS 4 12 265 Os padres da igreja Nunca consideram o trabalho Como o opus servile Assim era concebido Pelo contrário No cultura A eles contemporânea Traço Mas sempre como o puso Manum E tendem a honrar Todas as suas expressões Mediante o trabalho O homem governa com Deus O mundo Juntamente com ele É sempre seu senhor E realiza coisas boas Para si e para os outros O ócio é nocivo Ao ser do homem Enquanto a atividade Favorece ao seu corpo E ao seu espírito 577 O cristão é chamado A trabalhar Não só para conseguir o pão Mas também por solicitude Para com o próximo Mais pobre Ao qual o senhor Ordena-o dar de comer De beber De vestir Acolhimento Atenção e companhia C.F. MT 25 35 a 36 578 Cada trabalhador Afirma Santo Ambrósio É com acento grave A mão de Cristo Que continua a criar E a fazer o bem 579 266 Com seu trabalho E a sua laborosidade O homem Partícipe da arte E da sabedoria divina Torna mais bela a criação O cosmos já ordenado Pelo Pai 580 Suscita aquelas energias Sociais e comunitárias Que alimentam o bem comum 581 A favor sobretudo Dos mais necessitados O trabalho humano Finalizado a caridade Converte-se em ocasião De contemplação Transforma-se em devota oração Em acese compendida Doutrina social Da igreja Página 97 De 244 Vigilante e intrépida Esperança do dia Sem ocaso Nesta visão superior O trabalho Pena e ao mesmo tempo Premio da atividade humana Comporta uma outra relação Aquela essencialmente religiosa Que foi felizmente expressa Na fórmula beneditina Ora et labora O fato religioso Confere ao trabalho humano Uma espiritualidade animadora E redentora Tal parentesco Entre trabalho e religião Reflete a aliança misteriosa Mas real Que medir entre o operário humano E o providencial de Deus 582 2 O valor profético Da Heron Novar 1 267 O curso da história Está marcado por profundas transformações E por exaltantes conquistas do trabalho Mas também pela exploração de tantos trabalhadores E pelas ofensas à sua dignidade A revolução industrial lançou a igreja Um grande desafio Ao qual o magistério social respondeu Com a força da profecia Afirmando princípios de valor universal E de perene atualidade Em favor do homem que trabalha e de seus direitos Destinatária da mensagem da igreja Fora por séculos uma sociedade de tipo agrário Caracterizada por ritmos regulares e cíclicos Agora o evangelho deveria ser anunciado E vivido num novo areópago No tumulto dos acontecimentos sociais De uma sociedade mais dinâmica Levando em conta a complexidade Dos novos fenômenos E das impensáveis transformações Possibilitadas pela técnica No centro da solicitude pastoral da igreja Impunha-se mais e mais urgentemente A questão operária Ou seja O problema da exploração dos trabalhadores Consequência da nova organização industrial do trabalho De matriz capitalista E o problema Não menos grave De instrumentalização ideológica Socialista e comunista Das justas reivindicações do mundo do trabalho No seio deste horizonte histórico Se colocam as reflexões e as advertências Da encíclica Rerum Novaron de Leão XIII 268 Rerum Novaron Antes de tudo Uma vívida defesa da inalienável dignidade dos trabalhadores A qual anexa a importância do direito de propriedade Do princípio de colaboração entre as classes Dos direitos dos fracos e dos pobres Das obrigações dos trabalhadores e dos empregadores Do direito de associação As orientações ideais expressas na encíclica Reforçam o empenho de animação cristã da vida social Que se manifestou no nascimento E na consolidação de numerosas iniciativas de alto caráter civil Uniões e centros de estudos sociais Associações Sociedades operárias Sindicatos Cooperativas Bancos rurais Seguros Obras de assistência Tudo isto deu um notável impulso à legislação do trabalho Para a proteção dos operários Sobretudo das crianças e das mulheres A instrução e a melhora dos salários e da higiene 269 Desde a Rerum Novaron A igreja jamais deixou de considerar os problemas do trabalho no contexto de uma questão social Que foi progressivamente assumindo dimensões mundiais 583 A encíclica Labor em Exércens Enriquece a visão personalista do trabalho característica dos precedentes documentos sociais Indicando a necessidade de um aprofundamento dos significados e das tarefas que o trabalho comporta Em consideração do fato de que surgem sempre novas interrogações e novos problemas Nascem novas esperanças Como também motivos de temor e compêndio da doutrina social da igreja Página 98 de 244 Ameaças Ligados com esta dimensão fundamental da existência humana Pela qual é construída cada dia a vida do homem Da qual esta recebe a própria dignidade específica Mas na qual está contido Ao mesmo tempo O parâmetro constante dos esforços humanos Do sofrimento Bem como dos danos e das injustiças Que podem impregnar profundamente a vida social no interior de cada uma das nações E no plano internacional 584 O trabalho Com efeito Chave essencial 585 De toda a questão social Condiciona o desenvolvimento não só econômico Mas também cultural e moral Das pessoas Da família Da sociedade De todo o gênero humano 3 A dignidade do trabalho A dimensão subjetiva e objetiva do trabalho 270 O trabalho humano tem uma dúplice dimensão objetiva e subjetiva Em sentido objetivo é o conjunto de atividades Recursos Instrumentos e técnicas de que o homem se serve para produzir Para dominar a terra Segundo as palavras do livro do Gênesis O trabalho em sentido subjetivo é o agir do homem enquanto ser dinâmico Capaz de levar a cabo várias ações que pertencem ao processo do trabalho e que correspondem à sua vocação pessoal O homem deve submeter à terra Deve dominá-la Porque Como imagem de Deus É uma pessoa Isto é Um ser dotado de subjetividade Capaz de agir de maneira programada e racional Capaz de decidir de si mesmo e tendente a realizar-se a si mesmo É como pessoa Pois Que o homem é sujeito do trabalho 586 O trabalho em sentido objetivo constitui o aspecto contingente da atividade do homem Que varia incessantemente nas suas modalidades com o mudar das condições técnicas, culturais, sociais e políticas Em sentido subjetivo se configura, por seu turno, como a sua dimensão estável Porque não depende do que o homem realiza concretamente nem do gênero de atividade que exerce Mas só e exclusivamente da sua dignidade de ser pessoal A distinção é decisiva tanto para compreender qual é o fundamento último do valor e da dignidade do trabalho Quanto em vista do problema de uma organização dos sistemas econômicos e sociais respeitosa dos direitos do homem 271 A subjetividade confere ao trabalho a sua peculiar dignidade Que impede de considerá-lo como uma simples mercadoria ou um elemento impessoal da organização produtiva O trabalho Independentemente do seu menor ou maior valor objetivo É a expressão essencial da pessoa É actus personae Qualquer forma de materialismo e de economicismo que tentasse reduzir o trabalhador a mero instrumento de produção A simples força de trabalho A valor exclusivamente material Acabaria por desnaturar irremediavelmente a essência do trabalho Privando-o da sua finalidade mais nobre e profundamente humana A pessoa é o parâmetro da dignidade do trabalho Não há dúvida nenhuma Realmente De que o trabalho humano tem um seu valor ético O qual Sem meios termos Permanece diretamente ligado ao fato de aquele que o realiza ser uma pessoa 587 A dimensão subjetiva do trabalho deve ter a preeminência sobre a objetiva Porque é aquela do homem mesmo que realiza o trabalho Determinando-lhe a qualidade e o valor mais alto Se faltar esta consciência ou se não se quiser reconhecer esta verdade O trabalho perde o seu significado mais verdadeiro e profundo Neste caso Lamentavelmente frequente e difundido A atividade trabalhista e as mesmas técnicas compendida a doutrina social da igreja Página 99 de 244 Utilizadas se tornam mais importantes do que o próprio homem e De aliadas Se transformam em inimigas da sua dignidade 272 O trabalho não somente procede da pessoa Mas é também essencialmente ordenado e finalizado a ela Independentemente do seu conteúdo objetivo O trabalho deve ser orientado para o sujeito que o realiza Pois a finalidade do trabalho De qualquer trabalho Permanece sempre o homem Ainda que não possa ser ignorada a importância da componente objetiva do trabalho Sob o aspecto da sua qualidade Tal componente Todavia Deve ser subordinada a realização do homem E portanto a dimensão subjetiva Graças a qual é possível afirmar que o trabalho é para o homem E não o homem para o trabalho E que a finalidade do trabalho De todo e qualquer trabalho realizado pelo homem Ainda que seja o trabalho mais humilde de um serviço E o mais monótono na escala do modo comum de apreciação E até o mais marginalizador Permanece sempre o mesmo homem 588 273 O trabalho humano possui também uma intrínseca dimensão social O trabalho de um homem Com efeito Se entrelaça naturalmente com o de outros homens Hoje mais do que nunca Trabalhar é um trabalhar com os outros E um trabalhar para os outros Torna-se cada vez mais um fazer qualquer coisa para alguém 589 Também os frutos do trabalho oferecem ocasião de intercâmbios De relações e de encontro O trabalho, portanto Não se pode ser avaliado equitativamente Se não se leva em conta a sua natureza social Já que se não subsiste um corpo realmente social e orgânico Se a ordem social e jurídica não protege o exercício da atividade Se as várias partes Dependentes como são entre si Não trabalham de conserto e não se completam mutuamente Sem fim e mais ainda Não se associam Quase que a formar uma coisa só A inteligência, o capital e o trabalho A atividade humana não pode produzir os seus frutos Portanto não pode ela ser com justiça avaliada nem remunerada equitativamente Se não se tem em conta a sua natureza social e individual 590 274 O trabalho é também uma obrigação Ou seja, um dever do homem 591 O homem deve trabalhar seja porque o Criador lhe ordenou Seja para responder às exigências de manutenção e desenvolvimento da sua mesma humanidade O trabalho se perfila como obrigação moral em relação ao próximo Que é em primeiro lugar a própria família Mas também a sociedade A qual se pertence A nação Da qual se é filha ou filha A toda a família humana Da qual se é membro Somos herdeiros do trabalho de gerações e ao mesmo tempo artífices do futuro de todos os homens que viverão depois de nós 275 O trabalho confirma a profunda identidade do homem criado à imagem e semelhança de Deus O homem, ao tornar-se, mediante o seu trabalho, cada vez mais Senhor da Terra E ao consolidar, ainda mediante o trabalho, o seu domínio sobre o mundo visível Em qualquer hipótese e em todas as fases deste processo Permanece na linha daquela disposição original do Criador A qual se mantém necessária e indissoluvelmente ligada ao fato de o homem ter sido criado Como varão e mulher A imagem de Deus 592 Isto qualifica a atividade do homem no universo Ele não é seu proprietário Mas o fiduciário Chamado a refletir no próprio agir o sinal daquele de que a imagem B. As relações entre trabalho e capital compêndio da doutrina social da Igreja Página 100 de 244 e 276 O trabalho, pelo seu caráter subjetivo ou pessoal, é superior a todo e qualquer outro fator de produção Este princípio vale, em particular, no que tange ao capital Hoje, o termo capital tem diversas acepções Às vezes indica os meios materiais de produção na empresa Às vezes os recursos financeiros investidos numa iniciativa produtiva ou também em operações nos mercados financeiros Fala-se também, de modo não de todo apropriado, de capital humano Para indicar os recursos humanos, ou seja, os homens mesmos Enquanto capazes de esforço laboral, de conhecimento, de criatividade De intuição das exigências dos próprios semelhantes De mútua compreensão enquanto membros de uma organização Fala-se de capital social quando se quer indicar a capacidade de colaboração de uma coletividade Fruto do investimento em liames fiduciários recíprocos Esta multiplicidade de significados oferece ulteriores elementos para refletir sobre o que possa significar Hoje, a relação entre trabalho e capital 277 A doutrina social tem enfrentado as relações entre trabalho e capital Salientando seja a prioridade do primeiro sobre o segundo Seja a sua complementaridade O trabalho tem uma prioridade intrínseca em relação ao capital Este princípio diz respeito diretamente ao próprio processo de produção Relativamente ao qual o trabalho é sempre uma causa eficiente primária Enquanto que o capital, sendo o conjunto dos meios de produção Permanece apenas um instrumento Ou causa instrumental Este princípio é uma verdade evidente Que resulta de toda a experiência histórica do homem 593 Ele pertence ao patrimônio estável da doutrina da igreja 594 Entre capital e trabalho deve haver complementaridade É a mesma lógica intrínseca ao processo produtivo A mostrar a necessidade da sua recíproca compenetração e urgência De dar vida a sistemas econômicos nos quais a antinomia entre trabalho e capital seja superada 595 Em tempos nos quais, no interior de um sistema econômico menos complexo O capital e o trabalho assalariado identificavam com uma certa precisão não só dois fatores produtivos Mas também e sobretudo duas concretas classes sociais A igreja afirmava que ambos são em se legítimos 596 De nada vale o capital sem o trabalho Nem o trabalho sem o capital 597 Trata-se de uma verdade que vale também para presente Porque é inteiramente falso atribuir ou só ao capital ou só ao trabalho o produto do concurso de ambos E é deveras injusto que um deles Negando a eficácia do outro Se arroga-se todos os frutos 598 278 Na consideração das relações entre trabalho e capital Sobretudo em face das imponentes transformações dos nossos tempos Se deve entender que o principal recurso e o fator decisivo 599 Nas mãos do homem é o próprio homem E que o desenvolvimento integral da pessoa humana no trabalho não contradiz Antes favorece a maior produtividade e eficácia do próprio trabalho 600 O mundo do trabalho está, efetivamente, descobrindo cada vez mais que o valor do capital humano Tem expressão no conhecimento dos trabalhadores Na sua disponibilidade a tecer relações Na criatividade Na própria qualidade empresarial Na capacidade de enfrentar conscientemente o novo De trabalhar juntos e de saber perseguir objetivos comuns Trata-se de qualidades eminentemente pessoais Que pertencem ao sujeito do trabalho mais que aos aspectos objetivos Técnicos Operativos do trabalho mesmo Tudo isto comporta uma perspectiva nova nas relações entre trabalho e capital Pode-se afirmar que Contrariamente ao que acontecia na velha organização do trabalho Em que o sujeito compêndio da doutrina social da igreja Página 101 de 244 acabava por ser nivelado ao objeto A máquina Nos dias de hoje Dimensão subjetiva do trabalho Tende a ser mais decisiva e importante do que a objetiva 279 A relação entre trabalho e capital Não raro apresenta traços de conflituosidade Que assume novas características com o mudar dos contextos sociais e econômicos Ontem O conflito entre capital e trabalho era originado Sobretudo Pelo fato de que os operários punham as suas forças A disposição do grupo dos patrões e empresários E de que este Guiado pelo princípio do maior lucro da produção Procurava manter o mais baixo possível um salário para o trabalho executado pelos operários 601 Atualmente A conflituosidade de tal relação apresenta aspectos novos e Talvez Mais preocupantes Os progressos científicos e tecnológicos e a mundialização dos mercados De percefonte de desenvolvimento e de progresso Expõem os trabalhadores ao risco de ser explorados pelas engrenagens da economia E pela busca desenfreada de produtividade 602 280 Não se deve julgar erroneamente que o processo de superação da dependência do trabalho Em relação à matéria seja capaz por se de superar a alienação no trabalho e do trabalho A referência não é só aos grandes bolsões de não trabalho De trabalho clandestino De trabalho infantil De trabalho subremunerado De trabalho explorado que ainda persistem Mas também as novas formas Muito mais sutis Da exploração dos novos trabalhos Ao super trabalho Ao trabalho carreira que às vezes rouba espaço A dimensões igualmente humanas e necessárias para a pessoa A excessiva flexibilidade do trabalho que torna precário e não raro impossível a vida familiar A modularidade do trabalho que corre o risco de ter graves repercussões Sobre a percepção unitária da própria existência e sobre a estabilidade das relações familiares Se o homem é alienado coniverte meios e fins Também no novo contexto de trabalho e material leve, qualitativo mais que quantitativo Podem dar-se elementos de alienação conforme cresça a participação do homem Numa autêntica comunidade humana solidária Ou então cresça o seu isolamento num complexo de relações de exacerbada competição e de recíproco alinhamento 603 c. O trabalho Título de participação 281 Uma relação entre trabalho e capital se expressa também através da participação dos trabalhadores na propriedade Na gestão e dos seus frutos É esta uma exigência descurada demasiado frequentemente Que, pelo contrário, deve ser valorizado ao máximo Cada um dos que a compõem, com base no próprio trabalho Tiver garantido o pleno direito a considerar-se com proprietário do grande banco de trabalho Em que se empenha juntamente com todos os demais E uma das vias para alcançar tal objetivo poderia ser a de associar o trabalho Na medida do possível A propriedade do capital e dar possibilidades de vida a uma série de corpos intermediários Com finalidades econômicas, sociais e culturais Corpos estes que hão de usufruir de uma efetiva autonomia em relação aos poderes públicos E que hão de procurar conseguir os seus objetivos específicos Mantendo entre-se relações de leal colaboração recíproca Subordinadamente as exigências do bem comum E que hão de, ainda, apresentar-se sob a forma e com a substância de uma comunidade viva Quer dizer, de molde a que neles os respectivos membros sejam considerados e tratados como pessoas Estimulados a tomar parte ativa na sua vida 604 A nova organização do trabalho Em que o saber conta mais do que a mera propriedade dos meios de produção Atesta de maneira concreta que o trabalho Pelo seu caráter subjetivo É título de participação É compendida a doutrina social da Igreja Página 102 de 244 Indispensável encorar-se nesta consciência Para aquilatar a justa posição do trabalho no processo produtivo E para encontrar modalidades de participação Consoantes com a subjetividade do trabalho Nas peculiaridades das várias situações concretas 605 D. Relação entre trabalho e propriedade privada 282 O magistério social da Igreja articula a relação entre trabalho e capital Também em relação ao instituto da propriedade privada Ao respectivo direito e ao seu uso O direito à propriedade privada subordina-se ao princípio da destinação universal dos bens E não deve constituir motivo de impedimento ao trabalho e ao crescimento de outrem A propriedade, que se adquire antes de tudo através do trabalho Deve servir ao trabalho Isto vale de modo particular no que diz respeito à posse dos meios de produção Mas tal princípio concerne também aos bens próprios do mundo financeiro Técnico, intelectual, pessoal Os meios de produção não podem ser possuídos contra o trabalho Como não podem ser possuídos para possuir 606 A sua posse passa a ser ilegítima quando a propriedade não é valorizada Ou serve para impedir o trabalho dos outros Para obter um ganho que não provém da expansão global do trabalho humano e da riqueza social Mas antes da sua repressão Da ilícita exploração Da especulação E da ruptura da solidariedade no mundo do trabalho 607 283 A propriedade privada e pública Bem como os vários mecanismos do sistema econômico Devem ser predispostos para uma economia ao serviço do homem De modo que contribuam a atuar o princípio da destinação universal dos bens Nesta perspectiva ganha relevo à questão referente à propriedade E ao uso das novas tecnologias e conhecimentos Que constituem, no nosso tempo Uma outra forma particular de propriedade De importância não inferior à da terra e do capital 608 Tais recursos, como todos os outros bens Têm uma destinação universal Também estes devem ser inseridos num contexto de normas jurídicas e de regras sociais Que garantam o uso inspirado em critérios de justiça De equidade e de respeito dos direitos do homem Os novos saberes e as tecnologias Graças a sua enorme potencialidade Podem dar um contributo decisivo à promoção do progresso social Mas correm o risco de se converter em fonte de desemprego E de ampliar a distância entre zonas desenvolvidas e zonas de subdesenvolvimento Se permanecem concentrados nos países mais ricos ou nas mãos de grupos restritos de poder E o repouso festivo 284 O repouso festivo é um direito 609, Deus repousou de toda a obra que fizera 2 Também os homens, criados à sua imagem Devem gozar de suficiente repouso e tempo livre Que lhes permita cuidar da vida familiar, cultural, social e religiosa 610 Para tanto contribui a instituição do dia do Senhor 611 Os fiéis, durante o domingo e nos demais dias santos de guarda Devem abster-se de trabalhos ou atividades que impedem o culto devido a Deus Alegria própria do dia do Senhor A prática das obras de misericórdia e o descanso conveniente do espírito e do corpo 612 Necessidades familiares ou exigências de utilidade social podem legitimamente isentar do repouso dominical Mas não devem criar hábitos prejudiciais à religião A vida de família e à saúde Compendida doutrina social da Igreja Página 103 de 244 e 285 O domingo é um dia a ser santificado com uma caridade operosa Reservando atenções à família e os parentes Como aos doentes, aos enfermos, aos idosos Não se devem tampouco esquecer aqueles irmãos que têm as mesmas necessidades e os mesmos direitos E não podem repousar por causa da pobreza e da miséria 613 Ademais é um tempo propício para a reflexão O silêncio, o estudo Que favorecem o crescimento da vida interior e cristã Os fiéis devem distinguir-se, também neste dia, pela sua moderação Evitando todos os excessos e as violências que não raro caracterizam as diversões de massa 614 O dia do Senhor deve ser sempre vivido como o dia da libertação Que faz participar da Assembleia Festiva dos Primeiros Inscritos no Livro dos Céus Hb 12, 22 a 23 E antecipa a celebração da Páscoa Definitiva na Glória do Céu 615 286 As autoridades públicas têm o dever de vigiar para que não se subtraia os cidadãos Por motivos de produtividade econômica O tempo destinado ao repouso e ao culto divino Os empregadores têm uma obrigação análoga em relação aos seus empregados 616 Os cristãos devem evitar esforços No respeito à liberdade religiosa e ao bem comum de todos Para que as leis reconheçam os domingos e os dias de festa da igreja como feriados A todos têm de dar um exemplo público de oração De respeito e de alegria e defender suas tradições como uma contribuição preciosa para a vida espiritual da sociedade humana 617 Todo cristão deverá evitar impor sem necessidade a outra em o que o impediria de guardar o dia do Senhor 618 4 O direito ao trabalho O trabalho é necessário 287 O trabalho é um direito fundamental e é um bem para o homem 619 Um bem útil, digno dele porque é apto a exprimir e a crescer a dignidade humana A igreja ensina o valor do trabalho não só porque este é sempre pessoal Mas também pelo caráter de necessidade 620 O trabalho é necessário para formar e manter uma família 621 Para ter direito à propriedade 622 Para contribuir para o bem comum da família humana 623 A consideração das implicações morais que a questão do trabalho comporta na vida social Induz a igreja a qualificar o desemprego como uma verdadeira calamidade social 624 Sobretudo em relação às jovens gerações 288 O trabalho é um bem de todos Que deve ser disponível para todos aqueles que são capazes de trabalhar O plano emprego é, portanto, um objetivo obrigado para todo o ordenamento econômico orientado para a justiça e para o bem comum Uma sociedade em que o direito ao trabalho seja esvaicido ou sistematicamente negado e no qual as medidas de política econômica não consintam os trabalhadores a alcançar níveis satisfatórios de emprego Não pode conseguir nem a sua legitimação ética nem a paz social 625 Um papel importante e, portanto, uma responsabilidade específica e grave Pertencem, neste âmbito, ao empregador em direito 626 Ou seja, aqueles sujeitos, pessoas ou instituições de vários tipos Que estão aptas a orientar, no plano nacional ou internacional A política do trabalho e da economia 289 A capacidade de fazer projetos de uma sociedade orientada para o bem comum e projetada para o futuro Se mede também e, sobretudo, em bases perspectivas de trabalho que ela é capaz de oferecer O alto índice de desemprego A presença de compêndio da doutrina social da Igreja Página 104 de 244 Sistemas de instrução obsoletos e de dificuldades duradouras no acesso à formação e ao mercado do trabalho Constituem, para muitos jovens sobretudo, um forte obstáculo na estrada da realização humana e profissional Quem é desempregado ou subempregado, com efeito, sofre as consequências profundamente negativas Que tal condição determina na personalidade e corre o risco de ser posto margem da sociedade De se tornar uma vítima da exclusão social 627 Este é um drama que afeta, em geral, além dos jovens As mulheres, os trabalhadores menos especializados, os deficientes, os imigrantes, os escarcerários, os analfabetos Todos os sujeitos que encontram maiores dificuldades na busca de uma colocação no mundo do trabalho 290 A manutenção do emprego depende cada vez mais das capacidades profissionais 628 O sistema de instrução e de educação não deve descurar a formação humana Tão necessária para desempenhar com proveito as tarefas requeridas A necessidade cada vez maior de mudar várias vezes de emprego no arco da vida Obriga o sistema educativo a favorecer a disponibilidade das pessoas para uma permanente atualização e requalificação Os jovens devem aprender a agir autonomamente A tornar-se capazes de assumir responsavelmente a tarefa de enfrentar com competências adequadas Os riscos ligados a um contexto econômico mutável e não raro e imprevisível nos seus cenários evolutivos 629 É igualmente indispensável a oferta de oportunas ocasiões formativas aos adultos em busca de requalificação e aos desempregados Cada vez mais, o percurso de trabalho das pessoas deve encontrar novas formas concretas de apoio A começar precisamente do sistema formativo De modo que seja menos difícil atravessar fases de mudança, de incerteza, de precariedade B. O papel do Estado e da sociedade civil na promoção do direito ao trabalho 291 Os problemas do emprego chamam em causa as responsabilidades do Estado Ao qual compete o dever de promover políticas ativas do trabalho Tais que favoreçam a criação de oportunidades trabalhistas no território nacional Incentivando para tal fim o mundo produtivo O dever do Estado não consiste tanto em assegurar diretamente o direito ao trabalho de todos os cidadãos Regulando toda a vida econômica e mortificando a livre iniciativa de cada indivíduo Quanto em secundar atividades das empresas Criando as condições que garantam ocasiões de trabalho Estimulando-a onde for insuficiente e apoiando-a nos momentos de crise 630 292 De fronte às dimensões planetárias rapidamente assumidas pelas relações econômico-financeiras E pelo mercado do trabalho Se deve promover uma colaboração internacional eficaz entre os Estados Mediante tratados, acordos e planos de ação comuns Que salvaguardem o direito ao trabalho Também nas fases mais críticas do ciclo econômico Em âmbito nacional e internacional É necessário estar cientes do fato de que o trabalho humano é um direito do qual Dependem diretamente a promoção da justiça social e da paz civil Importantes tarefas nesta direção cabem às organizações internacionais e às sindicais Coligando-se nas formas mais oportunas Elas devem empenhar-se Antes de tudo A tecer uma trama sempre mais espessa de disposições jurídicas Que protegem o trabalho dos homens Das mulheres Dos jovens E lhe asseguram Conveniente retribuição 631 293 Para a promoção do direito ao trabalho É importante Hoje como nos tempos da Rerun Novarun Que haja um processo livre de auto-organização da sociedade Compendida doutrina social da Igreja Página 105 de 244-632 Testemunhos significativos e exemplos de auto-organização Podem ser encontradas nas numerosas iniciativas Empresariais e sociais Caracterizadas por formas de participação De cooperação e de autogestão Que revelam a fusão das energias solidárias Eles se oferecem ao mercado Como um variegado setor de atividades trabalhistas Que se distinguem por uma atenção particular A componente relacional dos bens produzidos E dos serviços dispensados em múltiplices âmbitos Instrução Tutela da saúde Serviços sociais de base Cultura As iniciativas do chamado terceiro setor Constituem uma oportunidade sempre mais relevante De desenvolvimento do trabalho e da economia C. A família e o direito ao trabalho 294 O trabalho é o fundamento sobre o qual se edifica a vida familiar Que é um direito fundamental e uma vocação do homem 633 Ele assegura os meios de subsistência e garante o processo educativo dos filhos 634 Família e trabalho Assim estreitamente interdependentes na experiência da grande maioria das pessoas Merecem finalmente uma consideração mais adequada à realidade Uma atenção que as compreenda juntas Sem os limites de uma concepção privatista da família e economicista do trabalho A tal propósito É necessário que as empresas As organizações profissionais Os sindicatos e o Estado se tornem promotores de políticas do trabalho Que não penalizem Mas favoreçam o núcleo familiar do ponto de vista do emprego A vida de família e o trabalho Refetivamente Se condicionam reciprocamente de vários modos O pendularismo A dupla jornada de trabalho A fadiga física e psicológica Reduzem o tempo dedicado à vida familiar 635 As situações de desemprego têm repercussões materiais e espirituais sobre as famílias Assim como as tensões e as crises familiares Influem negativamente sobre as atitudes e sobre o rendimento no campo do trabalho D As mulheres e o direito ao trabalho 295 O gênio feminino é necessário em todas as expressões da vida social Por isso deve ser garantida a presença das mulheres também no âmbito do trabalho O primeiro indispensável passo em tal direção é a concreta possibilidade de acesso a uma formação profissional O reconhecimento e a tutela dos direitos das mulheres no contexto do trabalho dependem, em geral, da organização do trabalho, que deve levar em conta a dignidade e a vocação da mulher Cuja verdadeira promoção exige que o trabalho seja estruturado de tal maneira que ela não se veja obrigada a pagar a própria promoção Com o ter de abandonar a sua especificidade e com detrimento da sua família Na qual ela, como mãe, tem um papel insubstituível 636 É uma questão sobre a qual se medem a qualidade da sociedade e a efetiva tutela do direito das mulheres ao trabalho A persistência de muitas formas de discriminação ofensivas da dignidade e vocação da mulher na esfera do trabalho É devida a uma longa série de condicionamentos penalizantes para a mulher Que foi ainda deturpada nas suas prerrogativas Não raro marginalizada e, até mesmo, reduzida à escravidão Estas dificuldades, lamentavelmente, não estão superadas Como bem mostram por toda parte as várias situações que aviltam as mulheres Sujeitando-as também a formas de verdadeira e própria exploração A urgência de um efetivo reconhecimento dos direitos das mulheres compêndio da doutrina social da Igreja Página 106 de 244 no trabalho se adverte especialmente sobre o aspecto retributivo Asegurativo e previdenciário 638 e Trabalho infantil 296 O trabalho infantil, nas suas formas intoleráveis, constitui um tipo de violência menos evidente do que outros Mas nem por isso menos terrível 639 Uma violência que, para além de todas as implicações políticas, econômicas e jurídicas É sempre essencialmente um problema moral Eis a advertência de Leão XIII Quanto aos infantes, cuide-se não os admitir nas oficinas antes da idade lhes tenha desenvolvido suficientemente as forças físicas, intelectuais e morais As forças, que na poerícia brotam semelhantemente a erva em flor, um movimento precoce as dissipa, tornando portanto impossível a própria educação dos infantes 640 A chaga do trabalho infantil A mais de 100 anos de distância não foi ainda debelada Mesmo com a consciência de que, ao menos por hora, em certos países o contributo dado pelo trabalho das crianças ao orçamento familiar e às economias nacionais é irrenunciável E que, em todo caso, algumas formas de trabalho realizadas a tempo parcial, podem ser frutuosas para as próprias crianças A doutrina social denuncia o aumento da exploração trabalhista dos menores em condições de verdadeira escravidão 641 Tal exploração constitui uma grave violação da dignidade humana de que todo indivíduo, por pequeno ou aparentemente insignificante que seja em termos de utilidade 642 É portador F. A imigração e o trabalho 297 A imigração pode ser antes um recurso que um obstáculo para o desenvolvimento No mundo atual, em que se agrava o desequilíbrio entre países ricos e países pobres e nos quais o progresso das comunicações reduz rapidamente as distâncias Crescem as migrações das pessoas em busca de melhores condições de vida, provenientes das zonas menos favorecidas da terra A sua chegada nos países desenvolvidos é não raro percebido como uma ameaça para os elevados níveis de bem-estar alcançados graças a decênios de crescimento econômico Os imigrados, todavia, na maioria dos casos, respondem a uma demanda de trabalho que, do contrário, ficaria insatisfeita Em setores e em territórios nos quais a mão de obra local é insuficiente ou não está disposta a fornecer o próprio contributo em trabalho 298 As instituições dos países anfitriões devem vigiar cuidadosamente para que não se difunda a tentação de explorar a mão de obra estrangeira Privando-a dos direitos garantidos aos trabalhadores nacionais, que devem ser assegurados a todos sem discriminação A regulamentação dos fluxos migratórios segundo critérios de equidade e de equilíbrio, 643 É uma das condições indispensáveis para conseguir que as inserções sejam feitas com as garantias exigidas pela dignidade da pessoa humana Os imigrantes devem ser acolhidos enquanto pessoas e ajudados, junto com as suas famílias, a integrar-se na vida social, 644 Em tal perspectiva deve ser respeitado e promovido o direito a ver reunida a família, 645 Ao mesmo tempo, na medida do possível, devem ser favorecidas todas as condições que consentem o aumento das possibilidades de trabalho nas próprias regiões de origem, 646 Compendio da doutrina social da Igreja Página 107 de 244g O mundo agrícola e o direito ao trabalho 299 Uma particular atenção merece o trabalho agrícola Pelo papel social, cultural e econômico que detém nos sistemas econômicos de muitos países Pelos numerosos problemas que deve enfrentar no contexto de uma economia cada vez mais globalizada Pela sua crescente importância na salvaguarda do ambiente natural Portanto, são necessárias mudanças radicais e urgentes, para restituir a agricultura, e aos homens dos campos, o seu justo valor como base de uma sã economia, no conjunto do desenvolvimento da comunidade social, 647 As profundas e radicais transformações em curso no plano social e cultural, também na agricultura e no vasto mundo rural, repropõem com urgência um aprofundamento sobre o significado do trabalho agrícola nas suas múltiplices dimensões Trata-se de um desafio de notável importância, que deve ser enfrentado com políticas agrícolas e ambientais capazes de superar uma certa concepção residual e assistencial e de elaborar novas perspectivas para uma agricultura moderna, apta a cumprir um papel significativo na vida social e econômica 300 em alguns países é indispensável uma redistribuição da terra, no âmbito de eficazes políticas de reforma agrária, a fim de superar o impedimento que o latifúndio improdutivo, condenado pela doutrina social da igreja 648, representa um autêntico desenvolvimento econômico Os países em via de desenvolvimento podem combater eficazmente o atual processo de concentração da propriedade da terra Se afrontarem algumas situações que se podem classificar como verdadeiros e próprios noas estruturais Tais são as carências e os atrasos a nível legislativo quanto ao reconhecimento do título de propriedade da terra e em relação ao mercado de crédito O desinteresse pela investigação e formação em agricultura A negligência a propósito de serviços sociais e de infraestruturas nas áreas rurais 649, a reforma agrária torna-se, portanto, além de uma necessidade política, uma obrigação moral Dado que a sua não atuação obstaculiza nestes países os efeitos benéficos derivantes da abertura dos mercados e, em geral, daquelas ocasiões profícuas de crescimento que a globalização em curso pode oferecer 650 Vê direitos dos trabalhadores a dignidade dos trabalhadores e o respeito dos seus direitos 301 Os direitos dos trabalhadores, como todos os demais direitos, se baseiam na natureza da pessoa humana e na sua dignidade transcendente O magistério social da igreja ouve por bem enumerar alguns deles, auspiciando seu reconhecimento nos ordenamentos jurídicos O direito a uma justa remuneração 651 O direito ao repouso 652 O direito a dispor de ambientes de trabalho e de processos de elaboração que não causem dano à saúde física dos trabalhadores nem lesem a sua integridade moral 653 O direito a ver salvaguardada a própria personalidade no lugar de trabalho, sem serem violados seja de que modo for na própria consciência ou dignidade 654 O direito a convenientes subvenções indispensáveis para a subsistência dos trabalhadores desempregados e das suas famílias 655 Do direito à pensão de aposentadoria ou reforma, ao seguro para a velhice bem como para a doença e ao seguro para os casos de acidentes de trabalho 656 O direito a disposições sociais compende da doutrina social da igreja Página 108 de 244 Referentes à maternidade 657 O direito de reunir-se e de associar-se 658 Tais direitos são frequentemente desrespeitados, como confirmam os tristes fenômenos do trabalho subremunerado Desprovido de tutela ou não representado de modo adequado Dá-se com frequência que as condições de trabalho para homens, mulheres e crianças, especialmente nos países em via de desenvolvimento Sejam tão desumanas que ofendem a sua dignidade e prejudicam a sua saúde B O direito à remuneração equitativa e distribuição da renda 302 A remuneração é o instrumento mais importante para realizar a justiça nas relações de trabalho 659 O justo salário é o fruto legítimo do trabalho 660 Comete grave injustiça quem o recusa ou não o dá no tempo devido e em proporção equitativa ao trabalho realizado C. F. L. V. XIX 13 D. T. 24 14 15 T. G. 5 4 O salário é o instrumento que permite ao trabalhador aceder aos bens da terra O trabalho deve ser remunerado de tal modo que permita ao homem e a família levar uma vida digna Tanto material ou social, como cultural ou espiritual, tendo em conta as funções e a produtividade de cada um E o bem comum O simples acordo entre empregado e empregador acerca do montante da remuneração não basta para qualificar como justa a remuneração concordada, porque ela não deve ser inferior ao sustento 162 Do trabalhador A justiça natural é anterior e superior à liberdade do contrato 303 O bem-estar econômico de um país não se mede exclusivamente pela quantidade de bens produzidos Mas também levando em conta o modo como são produzidos e o grau de equidade na distribuição das rendas Que a todos deveria consentir ter à disposição o que é necessário para desenvolvimento e o aperfeiçoamento da própria pessoa Uma distribuição equitativa da renda deve ser buscada com base em critérios não só de justiça comutativa, mas também de justiça social Ou seja, considerando, além do valor objetivo das prestações de trabalho, a dignidade humana dos sujeitos que as realizam Um bem-estar econômico autêntico se persegue também através de adequadas políticas sociais de redistribuição da renda Que, tendo em conta as condições gerais, considerem oportunamente os méritos e as necessidades de cada cidadão D O direito de greve 304 A doutrina social reconhece a legitimidade da greve quando se apresenta como recurso inevitável E mesmo necessário, em vista de um benefício proporcionado 663 Depois de se terem revelado ineficazes todos os outros recursos para a composição dos conflitos 664 A greve Uma das conquistas mais penosas do associacionismo sindical Pode ser definida como a recusa coletiva e consertada, por parte dos trabalhadores De prestar o seu trabalho, com o objetivo de obter, por meio da pressão assim exercidas sobre os empregadores Sobre o Estado e sobre a opinião pública, melhores condições de trabalho e da sua situação social Também a greve, com quanto se perfile como ponto Uma espécie de ultimato 665 Deve ser sempre um método pacífico de reivindicação e de luta pelos próprios direitos Torna-se moralmente inaceitável quando é acompanhada de violências ou ainda quando se lhe atribuem objetivos não diretamente ligados às condições de trabalho ou contrários ao bem comum 666 Vi Solidariedade entre os trabalhadores compêndio da doutrina social da Igreja Página 109 de 244a A importância dos sindicatos 305 O magistério reconhece o papel fundamental cumprido pelos sindicatos dos trabalhadores Cuja razão de ser consiste no direito dos trabalhadores a formar associações ou uniões para defender os interesses vitais dos homens empregados nas várias profissões Os sindicatos cresceram a partir da luta dos trabalhadores Do mundo do trabalho e, sobretudo, dos trabalhadores da indústria Pela tutela dos seus justos direitos Em confronto com os empresários e os proprietários dos meios de produção 667 As organizações sindicais, perseguindo o seu fim específico ao serviço do bem comum São um fator construtivo de ordem social e de solidariedade e, portanto, um elemento indispensável da vida social O reconhecimento dos direitos do trabalho constitui desde sempre um problema de difícil solução Porque se atua no interior de processos históricos e institucionais complexos E ainda hoje pode considerar-se incompleto Isto torna mais que nunca atual e necessário o exercício de uma autêntica solidariedade entre os trabalhadores 306 A doutrina social ensina que as relações no interior do mundo do trabalho devem ser caracterizadas pela colaboração O ódio e a luta para eliminar o outro constituem métodos de todo inaceitáveis Mesmo porque, em todo o sistema social, são indispensáveis para o processo de produção tanto o trabalho quanto o capital A luz desta concepção, a doutrina social não pensa que os sindicatos sejam somente o reflexo de uma estrutura de classe da sociedade Como não pensa que eles sejam expoente de uma luta de classe, que inevitavelmente governe a vida social 668 Os sindicatos são propriamente os promotores da luta pela justiça social Pelos direitos dos homens do trabalho Nas suas específicas profissões Esta luta deve ser compreendida como um empenhamento normal das pessoas em prol do justo bem Vírgula não é uma luta contra os outros 669 O sindicato, sendo antes de tudo um instrumento de solidariedade e de justiça Não pode abusar dos instrumentos de luta Em razão da sua vocação, deve vencer as tentações do corporativismo Saber autorregular-se e avaliar as consequências das próprias opções em relação ao horizonte do bem comum 670 307 Ao sindicato, além das funções defensivas e reivindicativas Competa em tanto uma representação com o fim de colaborar na boa organização da vida econômica Quanto à educação da consciência social dos trabalhadores A fim de que estes se sintam parte ativa Segundo as capacidades e aptidões de cada um No conjunto do desenvolvimento econômico e social Bem como na realização do bem comum universal 671 O sindicato e as outras formas de associacionismo dos trabalhadores Devem assumir uma função de colaboração com os outros sujeitos sociais E interessar-se pela gestão da coisa pública As organizações sindicais têm o dever de influenciar o poder político De modo a sensibilizá-lo devidamente aos problemas do trabalho e empenhá-lo a favorecer a realização dos direitos dos trabalhadores Os sindicatos, todavia, não têm o caráter de partidos políticos que lutam pelo poder E nem devem tampouco ser submetidos às decisões dos partidos políticos ou a ver com estes liames muito estreitos Em tal situação estes perdem facilmente o contato com aquilo que é sua função específica Que é aquela de assegurar os justos direitos dos homens do trabalho no quadro do bem comum de toda a sociedade E transformam-se, ao invés, em um instrumento a serviço de outros objetivos B. Novas formas de solidariedade Compendida doutrina social da Igreja Página 110 de 244 308 Contexto socioeconômico odierno Caracterizado por processos de globalização econômico-financeira cada vez mais rápidos Consita os sindicatos a renovar-se Atualmente os sindicatos são chamados a atuar de novas formas 673 Ampliando o raio da própria ação de solidariedade De modo que sejam tutelados Além das categorias de trabalho tradicionais Os trabalhadores com contrato atípicos ou por tempo determinado Os trabalhadores cujo emprego é colocado em perigo pelas fusões de empresas que ocorrem com frequência cada vez maior Também em plano internacional Aqueles que não têm um emprego Os imigrantes Os trabalhadores sazonais Aqueles que por falta de atualização profissional foram excluídos do mercado de trabalho E não podem reingressar sem adequados cursos de requalificação De fronte às modificações que se deram no mundo do trabalho A solidariedade poderá ser recuperada e que sa melhor fundada em relação ao passado Se houver um empenho para uma redescoberta do valor subjetivo do trabalho É necessário prosseguir a interrogar-se sobre o sujeito do trabalho e sobre as condições da sua existência Para tanto, é preciso que haja sempre novos movimentos de solidariedade dos homens do trabalho E de solidariedade com os homens do trabalho 674 309 Procurando novas formas de solidariedade 675 As associações dos trabalhadores devem orientar-se em direção à assunção de maiores responsabilidades Não apenas em relação aos tradicionais mecanismos de redistribuição Mas também em relação à produção da riqueza e da criação de condições sociais Políticas e culturais que consintam a todos os que podem e desejam trabalhar Exercer o seu direito ao trabalho, no pleno respeito de sua dignidade e trabalhadores A superação gradual do modelo organizativo baseado no trabalho assalariado na grande empresa De mais a mais, torna oportuna uma atualização das normas e dos sistemas de segurança social Mediante os quais os trabalhadores estiveram até agora tutelados, sem prejuízo dos seus direitos fundamentais 7. As resnovae do novo mundo do trabalho Uma fase de transição epocal 310 Um dos estímulos mais significativos à atual transformação da organização do trabalho É dado pelo fenômeno da globalização, que consente experimentar novas formas de produção Com o deslocamento das instalações em áreas diferentes daquelas em que são tomadas as decisões estratégicas De distantes dos mercados de consumo Dois são os fatores que dão impulso a este fenômeno A extraordinária velocidade de comunicação sem limites de espaço e de tempo E a relativa facilidade para transportar mercadorias e pessoas de um lado ao outro do globo Isto comporta uma consequência fundamental sobre os processos produtivos A propriedade é cada vez mais distante Não raro Indiferente aos efeitos sociais das opções que faz Por outro lado, se é verdade que a globalização, a priori, não é nem boa nem má em si Mas depende do uso que dela faz o homem 676 Deve-se afirmar que é necessária uma globalização das tutelas Dos direitos mínimos essenciais Dequidade 311 Uma das características mais relevantes da nova organização do trabalho É a fragmentação física do ciclo produtivo Promovida para conseguir uma maior compêndio da doutrina social da Igreja Página 111 de 244 Eficiência e maior lucro Nesta perspectiva, as tradicionais coordenadas espaço-tempo No interior das quais se configurava o ciclo produtivo Sofrem uma transformação sem precedentes Que determina uma mudança na estrutura mesma do trabalho Tudo isto tem consequências relevantes na vida dos indivíduos e das comunidades Submetidos a mudanças radicais tanto no plano das condições materiais como no plano cultural e dos valores Este fenômeno está envolvendo, em âmbito global e local, milhões de pessoas Independentemente da profissão que exercem, da sua condição social, da preparação cultural A reorganização do tempo, a sua regularização e as mudanças em curso no uso do espaço Comparáveis, pela sua magnitude, a primeira revolução industrial Na medida em que envolvem todos os setores produtivos, em todos os continentes Independentemente do seu grau de desenvolvimento Devem considerar-se, portanto, um desafio decisivo Mesmo em nível ético e cultural No campo da definição de um sistema renovado de tutela do trabalho 312 A globalização da economia Com a liberalização dos mercados O acentuar-se da concorrência O aumento de empresas especializadas no fornecimento de produtos e serviços Requer maior flexibilidade no mercado do trabalho e na organização e na gestão dos processos produtivos No juízo sobre esta delicada matéria Parece oportuno reservar uma maior atenção moral, cultural e no âmbito dos projetos Ao orientar o agir social e político sobre as temáticas ligadas à identidade e os conteúdos do novo trabalho Num mercado e numa economia que também são novos As modificações do mercado do trabalho Não raro São um efeito da modificação do trabalho mesmo e não a sua causa 313 O trabalho Sobretudo no interior dos sistemas econômicos dos países mais desenvolvidos Atravessa uma fase que assinala a passagem de uma economia industrial A uma economia essencialmente concentrada sobre serviços e sobre a inovação tecnológica Ocorre que os serviços e as atividades caracterizadas por um forte conteúdo informativo Crescem de modo mais rápido do que as dos tradicionais setores primário e secundário Com consequências de largo alcance na organização da produção e das trocas No conteúdo e na forma das prestações de trabalho e nos sistemas de proteção social Graças às inovações tecnológicas O mundo do trabalho se enriquece de profissões novas Enquanto outras desaparecem Na atual fase de transição, com efeito, se assiste a uma contínua passagem de empregados Da indústria aos serviços Enquanto perde terreno o modelo econômico-social ligado à grande fábrica e ao trabalho de Uma classe operária homogênea Melhoram as perspectivas de emprego no terciário e aumentam Em particular, as atividades laborais na repartição dos serviços à pessoa Das prestações partitime, interinas e atípicas, ou seja, formas de trabalho que não são enquadráveis Nem como trabalho dependente nem como trabalho autônomo 314 A transição em curso assinala a passagem do trabalho contratado por tempo indeterminado Entendido como emprego fixo A um percurso profissional caracterizado por uma pluralidade de atividades profissionais De um mundo do trabalho compacto, definido e reconhecido A um universo de trabalhos, variegado, fluído, rico de promessas Mas também impregnado de interrogações preocupantes Especialmente em face da crescente incerteza acerca das perspectivas de emprego De fenômenos persistentes de desemprego estrutural Da inadequação dos atuais sistemas de seguridade compendida Doutrina social da Igreja Página 112 de 244 Social As exigências da competição Da inovação tecnológica e da complexidade dos fluxos financeiros Devem ser harmonizados com a defesa do trabalhador e dos seus direitos A insegurança e a precariedade não dizem respeito somente à condição de trabalho dos homens Que vivem nos países mais desenvolvidos Mas se referem também, e sobretudo Às realidades economicamente menos avançadas do planeta Aos países em via de desenvolvimento e os países com economias em transição Estes últimos, além dos complexos problemas ligados com a mudança dos modelos econômicos e produtivos Devem enfrentar cotidianamente as difíceis exigências que provém da globalização em curso A situação se mostra particularmente dramática para o mundo do trabalho Submetido a vastas e radicais mudanças culturais e estruturais Em contextos frequentemente desprovidos de suportes legislativos Formativos e de assistência social 315 A descentralização produtiva Que atribui às empresas menores múltiplices funções Dantes concentrados nas grandes unidades produtivas Faz adquirir vigor e imprime novo impulso às pequenas e médias empresas Vem a tona assim Ao lado do artesanato tradicional Novas empresas caracterizadas por pequenas unidades produtivas Que atuam em setores de produção modernos Ou em atividades descentradas das empresas maiores Muitas atividades que ontem exigiam trabalho dependente Hoje são realizadas de formas novas Que favorecem o trabalho independente E se caracterizam por uma maior componente de risco e de responsabilidade O trabalho nas pequenas e médias empresas O trabalho artesanal e o trabalho independente Podem constituir uma ocasião para tornar mais humana a experiência do trabalho Tanto pela possibilidade de estabelecer positivas relações interpessoais Em comunidades de pequenas dimensões Quanto pelas oportunidades oferecidas por uma maior iniciativa e empreendimento Mas não são poucos, nestes setores Os casos de tratamentos injustos De trabalho mal remunerado e sobretudo inseguro 316 nos países em via de desenvolvimento Ademais, se difundiu, nestes últimos anos O fenômeno da expansão de atividades econômicas informais ou submersas Que representa um sinal de crescimento econômico promissor Mas levanta problemas éticos e jurídicos O significativo aumento da oferta de trabalho Suscitado por tais atividades deve-se De fato, à ausência de especialização de grande parte dos trabalhadores locais E ao desenvolvimento desordenado dos setores econômicos formais Um número elevado de pessoas fica assim obrigado A trabalhar em condições de grave precariedade Num quadro desprovido das regras que tutelam a dignidade do trabalhador Os níveis de produtividade, rendas e teor de vida são extremamente baixos E frequentemente se revelam insuficientes para garantir aos trabalhadores e as suas famílias A possibilidade de atingir o limiar da subsistência B. Doutrina social e resnovai 317 Em face das imponentes resnovai do mundo do trabalho A doutrina social da igreja recomenda Antes de tudo, evitar o erro de considerar que as mudanças em curso ocorram de modo determinista O fator decisivo e o árbitro desta complexa fase de mudança Uma vez mais o homem, que deve continuar a ser o verdadeiro protagonista do seu trabalho Ele pode e deve assumir de modo criativo e responsável as atuais compêndio da doutrina social da igreja P. 113 de 244 Inovações e reorganizações De modo que sirvam ao crescimento da pessoa, da família, das sociedades e da inteira família humana É esclarecedora para todos a referência à dimensão subjetiva do trabalho A qual a doutrina social da igreja ensina a dar a devida prioridade Porque o trabalho humano procede imediatamente das pessoas criadas à imagem de Deus e chamadas a prolongar Ajudando-se mutuamente, a obra da criação Dominando a terra 678 318 As interpretações de tipo mecanicista e economicista da atividade produtiva Ainda que prevalentes e em todo caso influentes Resultam superadas pela própria análise científica dos problemas relacionados com o trabalho Tais concepções se mostram hoje mais do que ontem de todo inadequadas para interpretar os fatos Que demonstram cada vez mais o valor do trabalho Enquanto atividade livre e criativa do homem Também dos dados concretos deve derivar o impulso para superar sem demora Horizontes teóricos e critérios operativos restritos e insuficientes em relação às dinâmicas em curso Intrinsecamente incapazes de divisar as concretas e urgentes necessidades humanas na sua vasta gama Que se estende para muito além das categorias somente econômicas A igreja bem sabe, e desde sempre o ensina Que o homem, a diferença dos demais seres vivos Tem necessidade certamente não limitada somente ao ter 679 Porque a sua natureza e a sua vocação estão em relação indissolúvel com o transcendente A pessoa humana se entrega à aventura da transformação das coisas mediante o seu trabalho Para satisfazer necessidades e carências antes de tudo materiais Mas o faz seguindo um impulso que impele sempre para além dos resultados conseguidos Em busca do que possa corresponder mais profundamente às suas indeleveis exigências interiores 319 mudam as formas históricas em que se exprime o trabalho humano Mas não devem mudar as suas exigências permanentes Que se reassumem no respeito dos direitos inalienáveis do homem que trabalha De fronte ao risco de ver negados estes direitos Devem ser imaginadas e construídas novas formas de solidariedade Levando em conta a interdependência que liga entre seus homens do trabalho Quanto mais profundas são as mudanças Tanto mais decidido deve ser o empenho da inteligência e da vontade para tutelar a dignidade do trabalho Reforçando, nos vários níveis, as instituições envolvidas Esta perspectiva consente orientar do melhor modo as atuais transformações na direção Tão necessária, da complementariedade entre a dimensão econômica local e a global Entre a economia velha e nova Entre a inovação tecnológica e a exigência de salvaguardar o trabalho humano Entre o crescimento econômico e a compatibilidade ambiental do desenvolvimento 320 para a solução das vastas e complexas problemáticas do trabalho Que em algumas áreas assumem dimensões dramáticas Os cientistas e os homens de cultura são chamados a oferecer o seu contributo específico Tão importante para a escolha de soluções justas É uma responsabilidade que os insta por em evidência as oportunidades e os riscos que se perfilam nas mudanças E sobretudo a sugerir linhos de ação para guiar a mudança no sentido mais favorável ao desenvolvimento da inteira família humana Incumbilhes a eles o grave encargo de ler e interpretar os fenômenos sociais com inteligência e amor pela verdade Sem preocupações ditadas por interesses de grupo ou pessoais O seu contributo, com efeito, justamente porque de natureza teórica Se torna uma referência essencial para a concreta atuação das políticas econômicas 680 Compendida doutrina social da Igreja Página 114 de 244 321 Os atuais cenários de profunda transformação do trabalho humano Tornam portanto ainda mais urgente um desenvolvimento autenticamente global e solidário Capaz de abarcar todas as regiões do mundo Inclusive as menos favorecidas Para estas últimas O início de um processo de desenvolvimento solidário de vasto alcance Não só representa uma concreta possibilidade para criar novos empregos Mas também se configura como uma verdadeira e própria condição de sobrevivência para povos inteiros É necessário globalizar a solidariedade 681 Os desequilíbrios econômicos e sociais existentes no mundo do trabalho Devem ser enfrentados restabelecendo a justa hierarquia dos valores E pondo em primeiro lugar a dignidade da pessoa que trabalha As novas realidades Que acometem com vigor o processo produtivo como a globalização das finanças Da economia Do comércio e do trabalho Jamais devem violar a dignidade e a centralidade da pessoa humana Nem a liberdade e a democracia dos povos A solidariedade A participação e a possibilidade de governar estas mudanças radicais constituem Se não a solução Sem dúvida é necessária garantia ética para que as pessoas e os povos não se tornem instrumentos mais protagonistas do seu futuro Tudo isto pode ser realizado e, dado que é possível, se torna imperioso 682 322 mostra-se cada vez mais necessária uma cuidadosa ponderação da nova situação do trabalho no atual contexto da globalização Numa perspectiva que valorize a propensão natural dos homens em tabular relações A tal propósito, se deve afirmar que a universalidade é uma dimensão do homem, não das coisas A técnica poderá ser a causa instrumental da globalização Mas é a universalidade da família humana a sua causa última Portanto, também o trabalho tem uma dimensão universal própria Na medida em que se funda na relacionalidade humana As técnicas, especialmente eletrônicas, têm permitido dilatar este aspecto relacional do trabalho a todo o planeta Imprimindo a globalização a um ritmo particularmente acelerado O fundamento último deste dinamismo é o homem que trabalha É sempre o elemento subjetivo e não objetivo Também o trabalho globalizado tem origem Portanto, no fundamento antropológico da intrínseca dimensão relacional do trabalho Os aspectos negativos da globalização do trabalho não devem mortificar as possibilidades que se abriram para todos De dar expressão ao humanismo do trabalho em âmbito planetário Há uma solidariedade do mundo do trabalho neste nível A fim de que, trabalhando em semelhante contexto, dilatado e interconexo O homem compreenda cada vez mais a sua vocação unitária e solidária Capítulo 7 A Vida Econômica e Aspectos Bíblicos O homem, pobreza e riqueza 323 No Antigo Testamento se percebe uma dupla postura em relação aos bens econômicos e à riqueza Por um lado, a preço em relação à disponibilidade dos bens materiais considerados necessários para a vida Por vezes a abundância, mas não a riqueza e o luxo É vista como uma benção de Deus Na literatura sapiencial, a compêndida doutrina social da Igreja Página 115 de 244 Pobreza é descrita como uma consequência negativa do ósseo e da falta de laboriosidade C.F. Pro 10,4 Mas também como fato natural C.F. Pro 22,2 Por um outro lado, os bens econômicos e a riqueza não são condenados por si mesmo Mas pelo seu mau uso, a tradição profética estigmatiza as fraudes, a usura, a exploração, as injustiças manifestas Frequentes em relação aos mais pobres C.F. I.58,3 a 11 J.R.7,4 a 7 Os 4,1 a 2 A.M.2,6 a 7 M.Q.2,1 a 2 Tais tradições, mesmo considerando um mau a pobreza dos oprimidos, dos fracos, dos indigentes Neles vê também um símbolo da situação do homem diante de Deus Dele provém todos os bens como dom a ser administrado e a ser partilhado 324 Aquele que reconhece a própria pobreza diante de Deus Qualquer que seja a situação que esteja vivendo É objeto de particular atenção da parte de Deus Quando o pobre o procura, o Senhor responde Quando grita, ele o escuta Aos pobres se dirigem às promessas divinas Eles serão os herdeiros da aliança entre Deus e o seu povo A intervenção salvífica de Deus se atenuará através de um novo Davi C.F. X.34,22 a 31 O qual, como e mais que o rei Davi Será defensor dos pobres e promotor da justiça Ele estabelecerá uma nova aliança e escreverá uma nova lei no coração dos fiéis C.F. J.R. 31,31 a 34 A pobreza, quando é aceita ou procurada com espírito religioso Predispõe ao reconhecimento e a aceitação da ordem criatural O rico, nesta perspectiva, é aquele que repõe a sua confiança nas coisas que possui mais que em Deus O homem que se faz forte pela obra de suas mãos e que confia somente nesta força A pobreza assume o valor moral quando se manifesta como humilde disponibilidade e abertura para com Deus Confiança nele Estas atitudes tornam o homem capaz de reconhecer a relatividade dos bens econômicos e dos tratados como dons divinos da administração e da partilha Porque a propriedade originária de todos os bens pertence a Deus 325 Jesus assume toda a tradição do Antigo Testamento também sobre os bens econômicos Sobre a riqueza e sobre a pobreza Conferindo-lhe uma definitiva clareza e plenitude C.F.M.T. 6,24 e 13,22 L.C. 6,20 a 24 e 12,15 e 21 R.M. 14,6 a 8 e 1 T.M. 4,4 Ele, doando o seu espírito e mudando o coração, vem instaurar o reino de Deus De modo a tornar possível uma nova convivência na justiça, na fraternidade, na solidariedade e na partilha O reino inaugurado por Cristo aperfeiçoa a bondade originária da criação e da atividade humana Comprometida pelo pecado Liberado do mal e reintroduzido na comunhão com Deus Cada homem pode continuar a obra de Jesus Com a ajuda do seu espírito Fazer justiça aos pobres Resgatar os oprimidos Consolar os aflitos Buscar ativamente uma nova ordem social Em que se ofereçam adequadas soluções à pobreza material E venham impedidas mais eficazmente as forças que dificultam as tentativas dos mais fracos De liberarem-se de uma condição de miséria e de escravidão Quando isto acontece, o reino de Deus se faz já presente sobre esta terra Embora não lhe pertença Nisto encontrarão finalmente cumprimento às promessas dos profetas 326 A luz da revelação A atividade econômica deve ser considerada e desenvolvida como resposta reconhecida à vocação que Deus reserva a cada homem Ele é colocado no jardim para cultivá-lo e guardá-lo Usando-o dentro de limites bem precisos C.F. GN 2,16 a 17 No esforço de aperfeiçoamento C.F. GN 1,26 a 30 2,15 a 16 Sabe 9,2 a 3 Fazendo-se testemunha da grandeza e da bondade do Criador O homem caminha para a plenitude compreendida doutrina social da Igreja P. 116 de 244 Da liberdade em que Deus o chama Uma boa administração dos dons recebidos Também dos dons materiais É obra de justiça para consigo mesmo e para com os outros homens Aquilo que se recebe deve ser bem utilizado Conservado Acrescido Tal como ensina a parábola dos talentos C.F. M.T 25,14 a 31 L.C 19,12 a 27 A atividade econômica e o progresso material devem ser colocados a serviço do homem e da sociedade Se a eles nos dedicarmos com a fé, a esperança e a caridade dos discípulos de Cristo A própria economia e o progresso podem ser transformados em lugares de salvação e de santificação Nestes âmbitos também é possível dar expressão a um amor e a uma solidariedade mais que humanas E contribuir para o crescimento de uma humanidade nova Que prefigure o mundo dos últimos tempos 683 Jesus sintetiza toda a revelação pedindo ao crente enriquecer diante de Deus C.F. L.C 12,21 Também a economia é útil para este fito Quando não trai a sua função de instrumento para o crescimento global do homem e das sociedades Da qualidade humana da vida 327 A fé em Jesus Cristo consente uma correta compreensão do progresso social No contexto de um humanismo integral e solidário Para tal fim, é assás útil o contributo da reflexão teológica oferecido pelo magistério social A fé em Cristo Redentor Ao mesmo tempo que ilumina a partir de dentro a natureza do desenvolvimento Orienta também no trabalho de colaboração Na carta de São Paulo aos Colossenses lemos que Cristo é o primogênito de toda criatura E que tudo foi criado por ele e para ele Com efeito, todas as coisas subsistem nele Porque foi do agrado de Deus que residisse nele toda a plenitude e, por seu intermédio, reconciliar consigo todas as coisas Neste plano divino, que começa na eternidade em Cristo Imagem perfeita do Pai e culmina nele primogênito dos redivivos Ebedem 1, 15, 18 Insere-se a nossa história, marcada pelo nosso esforço pessoal e coletivo para elevar a condição humana Superar os obstáculos que reaparecem continuamente ao longo do nosso caminho Dispondo-nos assim a participar na plenitude que reside no Senhor e que lhe comunica o seu corpo Que a igreja ebedem 1, 18 C. F. F. 1, 22 a 23 Enquanto que o pecado, o qual sempre nos incidia e compromete as nossas realizações humanas É vencido e resgatado pela reconciliação operada por Cristo C. F. Co. 1, 20, 684 B. As riquezas existem para ser partilhadas 328 os bens Ainda que legitimamente possuídos, mantém sempre uma destinação universal Em moral toda forma de acumulação indébita Porque em aberto contraste com a destinação universal consignada por Deus Criador a todos os bens A salvação cristã é, efetivamente, uma libertação integral do homem Libertação da necessidade, mas também em relação às próprias posses O apego ao dinheiro de fato é a raz de todos os males Pelo seu desejo desenfreado alguns se desviaram da fé 1 TM 6,10 Os padres da igreja insistem sobre a necessidade da conversão e da transformação das consciências dos fiéis Mais que sobre as exigências de mudança das estruturas sociais e políticas de seu tempo Solicitando a quem desempenha uma atividade econômica e possui bens A considerar-se administradores de quanto Deus lhes confiou 329 As riquezas realizam a sua função de serviço ao homem quando destinadas a produzir benefícios para os outros e a sociedade 685 Como poderíamos fazer o bem ao próximo? Interroga-se Clemente de Alexandria Se todos não possuíssem nada 686 Na visão de São João Crisóstomo As riquezas pertencem a alguns Para compêndio da doutrina social da igreja Página 117 de 244 Que estes possam adquirir mérito partilhando com os outros 687 Elas são um bem que vem de Deus Quem o possuir, deve usá-lo e faz-lo circular De sorte que também os necessitados possam fluir O mal está no apego desmedido às riquezas No desejo de assambarcá-las São Basílio Magno convida os ricos a abrir as portas de seus armazéns e exclama Um grande rio se derrama Em mil canais Sobre o terreno fértil De igual modo Por mil vias Tu fazes chegar a riqueza a habitação dos pobres 688 A riqueza Explica São Basílio É como a água que flui mais pura da fonte na medida em que dela se aure com mais frequência Mas que apodrece-se a fonte e permanece inutilizada 689 O rico Dirá mais tarde São Gregório Magno Não é mais que um administrador daquilo que possui Dar o necessário a quem necessita a obra a ser cumprida com humildade Porque os bens não pertencem a quem os distribui Quem tem as riquezas somente para si não é inocente Dar a quem tem necessidade significa pagar um débito 690 2 Moral e economia 330 A doutrina social da igreja insiste sobre a conotação moral da economia Pio XI Em uma página da encíclica quadragésimo ano Enfrenta a relação entre a economia e a moral Pois ainda que a economia e a moral se regulam Cada uma no seu âmbito Por princípios próprios É erro julgar a ordem econômica e a moral tão encontradas e alheias entre si Que de modo nenhum aquela dependa desta Com efeito, as chamadas leis econômicas, deduzidas da própria natureza das coisas e da índole do corpo e da alma Determinam os fins que a atividade humana se não pode propor E os que pode procurar com todos os meios no campo econômico E a razão mostra claramente, da mesma natureza das coisas e da natureza individual e social do homem O fim imposto pelo Criador a toda a ordem econômica Por sua parte, a lei moral manda-nos prosseguir tanto o fim supremo e último em todo o exercício da nossa atividade Como, nos diferentes domínios por onde ela se reparte Os fins particulares impostos pela natureza Ou melhor, por Deus autor da mesma Subordinando sempre estes fins àquele Como pede a boa ordem 691 331 Uma relação entre moral e economia necessária e intrínseca Atividade econômica e comportamento moral se compenetram intimamente A distinção entre moral e economia não implica uma separação entre os dois âmbitos Mas, ao contrário, uma importante reciprocidade Assim como no âmbito moral se devem ter em conta as razões e as exigências da economia Atuando no campo econômico é imperioso abrir-se as instâncias morais Também na vida econômico-social se deve respeitar e fomentar a dignidade da pessoa humana A sua vocação integral e o bem de toda a sociedade Pois o homem é o autor, o centro e o fim de toda a vida econômico-social 692 Dar o justo e devido peso às razões próprias da economia Não significa rejeitar como irracional qualquer consideração de ordem meta-econômica Precisamente porque o fim da economia não está na economia mesma Mas na sua destinação humana e social 693 A economia, com efeito, tanto no âmbito científico, como em nível de praxe Não é confiado o fim da realização do homem e da boa convivência humana Mas uma tarefa parcial A produção, a distribuição e o consumo dos bens materiais e de serviços 332 A dimensão moral da economia faz tomar como finalidades indivisíveis Nunca separadas e alternativas A eficiência econômica e a promoção de um desenvolvimento solidário da humanidade A moral, constitutiva da vida econômica, não é nem opositiva, nem neutra Inspira-se na justiça e na solidariedade Constitui um fator de compêndio da doutrina social da Igreja Página 118 de 244 A eficiência social da própria economia É um dever desempenhar de modo eficiente a atividade de produção dos bens Pois do contrário se desperdiçam recursos Mas não é aceitável um crescimento econômico obtido em detrimento dos seres humanos De povos inteiros e de grupos sociais Condenados em digência à exclusão A expansão da riqueza Visível na disponibilidade dos bens e dos serviços E a exigência moral de uma difusão equitativa destes últimos Devem estimular o homem e a sociedade como um todo A praticar a virtude essencial da solidariedade 694 Para combater No espírito da justiça e da caridade Onde quer que se revelem a sua presença As estruturas de pecado 695 Que geram e mantêm pobreza Subdesenvolvimento e degradação Tais estruturas são edificadas e consolidadas Por muitos atos concretos de egoísmo humano 333 Para assumir um caráter moral A atividade econômica deve ter como sujeitos todos os homens e todos os povos Todos têm o direito de participar da vida econômica e o dever de contribuir Segundo as próprias capacidades Do progresso do próprio país e de toda a família humana 696 Se, em certa medida, todos são responsáveis por todos Cada qual tem o dever de esforçar-se pelo desenvolvimento econômico de todos 697 É dever de solidariedade e de justiça Mas também o caminho melhor para fazer progredir a humanidade toda Vivida moralmente A economia pôs prestação de um serviço recíproco Mediante a produção dos bens e serviços úteis ao crescimento de cada um E torna-se oportunidade para cada homem de viver a solidariedade e a vocação A comunhão com os outros homens para a qual Deus o criou 698 O esforço de conceber e realizar projetos econômicos sociais capazes de propiciar uma sociedade mais equitativa e um mundo mais humano representa um desafio árduo, mas também um dever estimulante, para todos os operadores econômicos e para os cultores das ciências econômicas 699 334 O objeto da economia é a formação da riqueza e o seu incremento progressivo, em termos não apenas quantitativos, mas qualitativos Tudo isto é moralmente correto se orientado para o desenvolvimento global e solidário do O homem e da sociedade em que ele vive e atua O desenvolvimento, com efeito, não pode ser reduzido a mero processo de acumulação de bens e serviços Ao contrário, a pura acumulação, ainda que em vista do bem comum, não é uma condição suficiente para a realização da autêntica felicidade humana Nesse sentido, o magistério social alerta para incidia que um tipo de desenvolvimento tão somente quantitativo esconde, pois a excessiva disponibilidade de todo o gênero de bens materiais, em favor de algumas camadas sociais, torna facilmente os homens escravos da posse e do gozo imediato É o que se chama civilização do consumo, ou consumismo 700 335 Na perspectiva do desenvolvimento integral e solidário, pode-se dar uma justa apreciação à avaliação moral que a doutrina social oferece sobre a economia de mercado ou, simplesmente, economia livre, se por capitalismo se indica um sistema econômico que reconhece o papel fundamental e positivo da empresa do mercado, da propriedade privada e da consequente responsabilidade pelos meios de produção da livre criatividade humana no sector da economia A resposta é certamente positiva, embora talvez fosse mais apropriado falar de economia de empresa, ou de economia de mercado, ou simplesmente de economia livre Mas se por capitalismo se entende um sistema onde a liberdade no setor da economia não está enquadrada num sólido contexto jurídico que a coloque ao serviço da liberdade humana integral e a considere como uma particular dimensão desta liberdade, cujo centro seja ético e compêndio da doutrina social da Igreja Página 119 de 244 Religioso Então a resposta é sem dúvida negativa Assim se define a perspectiva cristã acerca das condições sociais e políticas da atividade econômica, não só as suas regras, mas a sua qualidade moral e o seu significado 3. Iniciativa privada e empresa 336 A doutrina social da Igreja considera a liberdade da pessoa em campo econômico um valor fundamental e um direito inalienável a ser promovido e tutelado Cada um tem o direito de iniciativa econômica Cada um usará legitimamente de seus talentos para contribuir para uma abundância que seja de proveito para todos e para colher os justos frutos de seus esforços 702 Tal ensinamento põe de guarda contra as consequências negativas que derivariam da mortificação ou negação do direito de iniciativa econômica A experiência demonstra-nos que a negação deste direito ou a sua limitação, em nome de uma pretensa igualdade de todos na sociedade, é algo que reduz, se é que não chega mesmo a destruir de fato, o espírito de iniciativa, isto é, a subjetividade criadora do cidadão 703 Nesta perspectiva, a iniciativa livre e responsável em campo econômico pode ser definida como um ato que revela a humanidade do homem enquanto sujeito criativo e relacional Tal iniciativa deve gozar, portanto, de um espaço amplo O Estado tem a obrigação moral de pôr vínculos estreitos somente em vista das incompatibilidades entre a busca do bem comum e o tipo de atividade econômica iniciada ou as suas modalidades de realização 704 337 A dimensão criativa é um elemento essencial do agir humano, também em campo empresarial, e se manifesta especialmente na aptidão a projetar e a inovar, organizar um tal esforço produtivo, planear a sua duração no tempo, procurar que corresponda positivamente às necessidades que deve satisfazer, assumindo os riscos necessários, também esta é uma fonte de riqueza na sociedade atual, assim aparece cada vez mais evidente e determinante o papel do trabalho humano disciplinado e criativo e, enquanto parte essencial desse trabalho, das capacidades de iniciativa e de empreendimento, 705 Na base de tal ensinamento deve ser individuada a convicção de que a riqueza principal do homem é, em conjunto com a terra, o próprio homem, é a sua inteligência que o leva a descobrir as potencialidades produtivas da terra e as múltiplas modalidades através das quais podem ser satisfeitas as necessidades humanas 706 A empresa e seus fins 338 A empresa deve caracterizar-se pela capacidade de servir o bem comum da sociedade mediante a produção de bens e serviços úteis, procurando produzir bens e serviços em uma lógica de eficiência e de satisfação dos interesses dos diversos sujeitos implicados Ela cria riqueza para toda a sociedade, não só para os proprietários, mas também para os outros sujeitos interessados na sua atividade Além de tal função tipicamente econômica, a empresa cumpre também uma função social, criando oportunidades de encontro, de colaboração, de valorização das capacidades das pessoas envolvidas na empresa Portanto, a dimensão econômica é condição para que se possam alcançar objetivos não apenas econômicos, mas também sociais e morais A perseguir conjuntamente Compendida doutrina social da igreja Página 120 de 244 O objetivo da empresa deve ser realizado em termos e com critérios econômicos Mas não devem ser descurados os autênticos valores que permitem o desenvolvimento concreto da pessoa e da sociedade Nesta visão personalista e comunitária, a empresa não pode ser considerada apenas como uma sociedade de capitais É simultaneamente uma sociedade de pessoas, da qual fazem parte, de modo diverso e com específicas responsabilidades, quer aqueles que fornecem o capital necessário para a sua atividade Quer aqueles que colaboram com o seu trabalho 707 339 Os componentes da empresa devem ser conscientes de que a comunidade na qual atuam representam bem para todos e não uma estrutura que permite satisfazer exclusivamente os interesses pessoais de alguns Somente tal consciência permite chegar à construção de uma economia verdadeiramente ao serviço do homem e de elaborar um projeto de real cooperação entre as partes sociais Um exemplo muito importante e significativo na direção indicada provém da atividade das empresas cooperativas, das empresas artesanais e das agrícolas de dimensões familiares A doutrina social tem sublinhado o valor do contributo que elas oferecem para a valorização do trabalho, para o crescimento do sentido de responsabilidade pessoal e social, para a vida democrática, para os valores humanos úteis ao progresso do mercado e da sociedade 708 340 A doutrina social reconhece a justa função do lucro, como primeiro indicador do bom andamento da empresa. Quando esta dá lucro, isso significa que os fatores produtivos foram adequadamente usados e as correlativas necessidades humanas devidamente satisfeitas 709 Isto não ofusca a consciência do fato de que nem sempre o lucro indica que a empresa está servindo adequadamente à sociedade 710 É possível, por exemplo, que a contabilidade esteja em ordem e simultaneamente os homens, que constituem o patrimônio mais precioso da empresa, sejam humilhados e ofendidos na sua dignidade 711 É o que acontece quando a empresa está inserida em sistemas socioculturais caracterizados pela exploração das pessoas, inclinados a fugir às obrigações de justiça social e a violar os direitos dos trabalhadores. É indispensável que, no interior da empresa, a legítima busca do lucro se harmonize com a irrenunciável tutela da dignidade das pessoas que, a vário título, atuam na mesma empresa. As duas exigências não estão absolutamente em contraste uma com a outra, pois que, de um lado, não seria realista pensar em garantir o futuro da empresa sem a produção de bens e serviços e sem conseguir lucros que sejam fruto da atividade econômica realizada, por outro lado, consentindo crescer a pessoa que trabalha, se favorecem uma maior produtividade e eficácia do trabalho mesmo. A empresa deve ser uma comunidade solidária 712 Não fechada nos interesses corporativos Tender a uma ecologia social 713 Do trabalho E contribuir para o bem comum mediante a salvaguarda do meio ambiente natural 341 Se na atividade econômica e financeira a busca de um lucro equitativo é aceitável, o recurso à usura é moralmente condenado. Todo aquele que em seus negócios cidera práticas usurárias e mercantis que provocam a fome e a morte de seus irmãos homens, comete indiretamente um homicídio, que lhe é imputável. 714 Tal condenação estende-se também às relações econômicas internacionais, especialmente pelo que respeita a situação dos países menos avançados, aos quais não podem ser compendida a doutrina social da Igreja. Página 121 de 244 Aplicados sistemas financeiros abusivos e mesmo usurários 715 O magistério mais recente tem reservado palavras fortes e claras para uma prática ainda hoje dramaticamente estendida. Não praticar a usura, chaga que ainda nos nossos dias é uma realidade viu, capaz de aniquilar a vida de muitas pessoas. 716 342 A empresa se move hoje no quadro de cenários econômicos de dimensões mais cada vez amplas, nos quais os Estados nacionais mostram limites na capacidade de governar os processos de mudança porque passam as relações econômico-financeiras internacionais. Esta situação induz as empresas a assumir responsabilidades novas e maiores em relação ao passado. Nunca como hoje o seu papel aparece determinante em vista de um desenvolvimento autenticamente solidário e integral da humanidade e é igualmente decisivo. Neste sentido, o seu nível de consciência do fato de que o desenvolvimento o se torna comum a todas as partes do mundo, ou então sofre um processo de regressão mesmo nas zonas caracterizadas por um constante progresso. Este fenômeno é particularmente indicativo da natureza do desenvolvimento autêntico, ou nele participam todas as nações do mundo, ou não será na verdade desenvolvimento. 717 B – O papel do empresário e do dirigente de empresa 343 – A iniciativa econômica é a expressão da inteligência humana e da exigência de responder às necessidades do homem de modo criativo e colaborativo. Na criatividade e na cooperação está inscrita a autêntica concepção da competição empresarial. Um competere, ou seja, um buscar junto as soluções mais adequadas para responder do modo mais apropriado as necessidades que passo a passo vêm à tona. O sentido de responsabilidade que brota da livre iniciativa econômica se configura não só como virtude individual indispensável para o crescimento humano do indivíduo, mas também como virtude social necessária ao desenvolvimento de uma comunidade solidária. Para este processo, concorrem importantes virtudes, tais como a diligência, a laborosidade, a prudência em assumir riscos razoáveis, a confiança e fidelidade nas relações interpessoais, a coragem e execução de decisões difíceis e dolorosas, mas necessárias para o trabalho comum da empresa, e para enfrentar os eventuais revezes da vida. 718-344 Os papéis do empresário e do dirigente revestem uma importância central do ponto de vista social, porque se colocam no coração daquela rede de liames técnicos, comerciais, financeiros, culturais, que caracterizam a moderna realidade da empresa. Dado que as decisões empresariais produzem, em razão da crescente complexidade da atividade empresarial, uma multiplicidade de efeitos conjuntos de grande relevância não só econômica, mas também social, o exercício das responsabilidades empresariais e dirigenciais exige, além de um esforço contínuo de atualização específica, uma constante reflexão sobre as motivações morais que devem guiar as opções pessoais de quem está investido de tais encargos. Os empresários e os dirigentes não podem levar em conta exclusivamente o objetivo econômico da empresa. Os critérios de eficiência econômica, as exigências do cuidado do capital como conjunto dos meios de produção, é também um preciso dever deles o concreto respeito da dignidade humana dos trabalhadores que atuam na empresa. 719-7 Estes últimos constituem o patrimônio mais precioso da empresa. 720-720 O fator compendido da doutrina social da Igreja Página 122 de 244 Decisivo da Produção 721 Nas grandes decisões estratégicas e financeiras, de compra ou de venda, de redimensionamento ou fechamento das filiais, na política das fusões, não se pode limitar exclusivamente a critérios de natureza financeira ou comercial. 345 A doutrina social insiste na necessidade de que o empresário e o dirigente se empenhem em estruturar a atividade profissional nas suas empresas de modo a favorecer a família, especialmente as mães de família no cumprimento das suas funções. 722 Respondam À luz de uma visão integral do homem e do desenvolvimento, a demanda de qualidade das mercadorias a produzir e a consumir, qualidade dos serviços a ser utilizados, qualidade do ambiente e da vida em geral. 723 Invistam Sempre que se apresentarem as condições econômicas e de estabilidade política, nos lugares e nos setores produtivos que oferecem a indivíduos e povos ocasião de valorizar o próprio trabalho. 724 4 Instituições econômicas ao serviço do homem 346 Uma das questões prioritárias na economia é o emprego dos recursos. 725 Isto é, de todos aqueles bens e serviços cujos sujeitos econômicos, produtores e consumidores privados e públicos, atribuem um valor para a utilidade destes inerentes no campo da produção e do consumo. Na natureza os recursos são quantitativamente escassos e isto implica, necessariamente, que cada sujeito econômico, assim como cada sociedade, deva elaborar alguma estratégia para empregá-los do modo mais racional possível, seguindo a lógica ditada pelo princípio de economia. Disto dependem seja a efetiva solução do problema econômico mais geral, e fundamentalmente, da limitação dos meios em relação às necessidades individuais e sociais, privados e públicos, seja a eficiência completiva, estrutural e funcional, de todo o sistema econômico. Tal eficiência chama diretamente em causa a responsabilidade e a capacidade de vários sujeitos, como o mercado, o Estado e os corpos sociais intermediários. A. O papel do mercado livre 347 O livre mercado é uma instituição socialmente importante para a sua capacidade de garantir resultados eficientes na produção de bens e serviços. Historicamente, o mercado deu provas de saber impulsionar e manter, por longo período, o desenvolvimento econômico. Existem boas razões para acreditar que, em muitas circunstâncias, o livre mercado seja o instrumento mais eficaz para colocar os recursos e responder eficazmente às necessidades. 726 A doutrina social da Igreja aprecia as vantagens seguras que os mecanismos do livre mercado oferecem, seja para uma melhor utilização dos recursos, seja para facilitar a troca de produtos. Estes mecanismos, sobretudo, colocam no centro a vontade e as preferências da pessoa que no contrato se encontram com aqueles de uma outra pessoa. 727 Um verdadeiro mercado concorrencial é um instrumento eficaz para alcançar importantes objetivos de justiça. Moderar os excessos de lucros das empresas singulares. Responder às exigências dos consumidores. Realizar uma melhor utilização e economia dos recursos. Premiar os esforços empresariais e habilidade de inovação. Fazer circular a informação, em modo que seja verdadeiramente possível confrontar e adquirir os produtos em um contexto de saudável concorrência. Compende da doutrina social da Igreja Página 123 De 244 348 O livre mercado não pode ser julgado prescindindo dos fins que persegue e doa valores que transmite em nível social. O mercado, de fato, não pode encontrar em si mesmo o princípio da própria legitimação. Cabe à consciência individual e à responsabilidade pública estabelecer uma justa relação entre meios e fim. 728 O benefício individual do operador econômico, se bem que legítimo, jamais deve tornar-se o único objetivo. Ao lado deste, existe um outro, também fundamental e superior, aquele da utilidade social, que deve encontrar realização não em contraste, mas em coerência com a lógica de mercado. Quando desempenha as importantes funções acima recordadas, o livre mercado torna-se funcional ao bem e ao desenvolvimento integral do homem, enquanto a inversão da relação entre meios e fins pode fazê-lo degenerar em uma instituição desumana e alienante, com repercussões incontroláveis. 349 A doutrina social da Igreja, ainda que reconhecendo ao mercado a função de instrumento insubstituível de regulação no interior do sistema econômico, coloca em evidência a necessidade de ancorá-lo à finalidade moral, que assegurem e, ao mesmo tempo, circunscrevam adequadamente o espaço de sua autonomia. 729 A ideia de que se possa confiar tão somente ao mercado o fornecimento de todas as categorias de bens não é admissível, porque baseada numa visão redutiva da pessoa e da sociedade, 730 Diante do concreto risco de uma idolatria do mercado, a doutrina social da Igreja lhe ressalta o limite, facilmente reveláveis em a sua constatada incapacidade de satisfazer as exigências humanas importantes, pelas quais há necessidade de bens que, por sua natureza, não são e não podem ser simples mercadorias. 731 Bens não negociáveis segundo a regra da troca de equivalentes e a lógica do contrato, típicas do mercado. 350 O mercado assume uma função social irrelevante nas sociedades contemporâneas, por isso é importante individuar as potencialidades mais positivas e criar condições que permitam a sua concreta expansão. Os operadores devem ser efetivamente livres para confrontar, avaliar e escolher entre as várias opções. Todavia a liberdade, no âmbito econômico, deve ser regulada por um apropriado quadro jurídico tal da colocá-la a serviço da liberdade humana integral. A liberdade econômica é apenas um elemento da liberdade humana. Quando aquela se torna autônoma, isto é, quando o homem é visto mais como um produtor ou um consumidor de bens do que como um sujeito que produz e consome para viver, então ela perde a sua necessária relação com a pessoa humana e acaba por alienar e oprimir. 732 B. A ação do Estado 351 A ação do Estado e dos outros poderes públicos deve conformar-se com o princípio da subsidiariedade para criar situações favoráveis ao livre exercício da atividade econômica. Esta deve inspirar-se também no princípio de solidariedade e estabelecer os limites da autonomia das partes para defender a parte mais frágeis. 733 A solidariedade sem subsidiariedade pode, de fato, degenerar facilmente em assistencialismo, ao passo que a subsidiariedade sem a solidariedade se expõe ao risco de alimentar formas de localismo egoísta. Para respeitar estes dois fundamentais princípios, a intervenção do Estado em âmbito econômico não deve ser nem ação barcadora, nem remissiva, mas sim apropriada às reais exigências da sociedade. O Estado tem o dever de secundar atividades das empresas, criando as condições que garantam ocasiões de trabalho, estimulando-a onde forem suficiente e apoiando-a nos momentos de crise. O Estado tem também o direito de intervir quando situações compêndio da doutrina social da Igreja p. 124 de 244 particulares de monopólio criem atrasos e obstáculos ao desenvolvimento. Mas, além destas tarefas de harmonização e condução do progresso, pode desempenhar funções de suplência em situações excepcionais. 734.352 A tarefa fundamental do Estado em âmbito econômico é o de definir um quadro jurídico apto a regular as relações econômicas, com a finalidade de salvaguardar as condições primárias de uma livre economia, que pressupõe uma certa igualdade entre as partes, de modo que uma delas não seja de tal maneira mais poderosa que a outra que praticamente a possa reduzir a escravidão. 735. Atividade econômica. Sobretudo num contexto de livre mercado. Não pode desenrolar-se num vazio institucional, jurídico e político. Pelo contrário, supõe segurança no referente às garantias da liberdade individual e da propriedade, além de uma moeda estável e serviços públicos eficientes. 736. Para cumprir a sua tarefa, o Estado deve elaborar uma legislação apropriada, mas também orientar cuidadosamente as políticas econômicas, de modo a não se tornar prevaricador nas várias atividades de mercado, cuja atuação deve permanecer livre de superestruturas e correções autoritárias ou, pior, totalitárias. 353. É necessário que mercado e Estado hajam de conserto um com o outro e se tornem complementares. O livre mercado pode produzir efeitos benéficos para a coletividade somente em presença de uma organização do Estado que defina e oriente a direção do desenvolvimento econômico, que faça respeitar regras equitativas e transparentes, que intervenha também de modo direto, pelo tempo estritamente necessário. 737. Nos casos em que o mercado não consegue obter os resultados de eficiência desejados e quando se trata de traduzir em ato o princípio redistributivo. Na realidade, em alguns âmbitos, o mercado, apoiando-se nos próprios mecanismos, não é capaz de garantir uma distribuição equitativa de alguns bens e serviços essenciais ao crescimento humano dos cidadãos. Neste caso, a complementaridade entre Estado e mercado é sobre a maneira necessária. 354. O Estado pode concitar os cidadãos e as empresas na promoção do bem comum cuidando de atuar uma política econômica que favoreça a participação de todos os seus cidadãos nas atividades produtivas. O respeito do princípio de subsidiariedade deve mover as autoridades públicas a buscar condições favoráveis ao desenvolvimento das capacidades de iniciativa individuais, da autonomia e da responsabilidade pessoais dos cidadãos, abstendo-se de qualquer intervenção que possa constituir um condicionamento indébito das forças empresariais. Em vista do bem comum, se deve sempre perseguir com constante determinação o objetivo de um justo equilíbrio entre liberdade privada e ação pública, entendida quer como intervenção direta na economia, quer como atividade de suporte ao desenvolvimento econômico. Em todo caso, a intervenção pública deverá ter-se a critérios de equidade, racionalidade e eficiência, e não substituirá a ação dos indivíduos, contra o seu direito à liberdade de iniciativa econômica. O Estado, neste caso, se torna deletério para a sociedade. Uma intervenção direta excessivamente ação barcadora acaba por desresponsabilizar os cidadãos e produz um crescimento excessivo de aparatos públicos guiados mais por lógicas burocráticas do que pela preocupação de satisfazer as necessidades das pessoas. 738 Compendio da Doutrina Social da Igreja Página 125 de 244-355 A coleta fiscal e a despesa pública assumem uma importância econômica crucial para qualquer comunidade civil e política, o objetivo para o qual tender a uma finança pública capaz de se propor como um instrumento de desenvolvimento e de solidariedade. Uma finança pública equitativa, reeficiente, eficaz, produz efeitos virtuosos sobre a economia, porque consegue favorecer o crescimento do emprego, amparar as atividades empresariais e as iniciativas sem fins lucrativos, e contribui a aumentar a credibilidade do Estado enquanto garante dos sistemas de previdência e de proteção social destinados em particular a proteger os mais fracos. As finanças públicas se orientam para o bem comum quando se ateia a alguns princípios fundamentais. O pagamento dos impostos, 739, como especificação do dever de solidariedade, racionalidade e equidade na imposição dos tributos, 740. Rigor e integridade na administração e na destinação dos recursos públicos, 741. Ao redistribuir as riquezas, a finança pública deve seguir os princípios da solidariedade, da igualdade, da valorização dos talentos, e prestar grande atenção a amparar as famílias, destinando a tal fim uma adequada quantidade de recursos. 742. C. O papel dos corpos intermédios 356. O sistema econômico social deve ser caracterizado pela compresença de ação pública e privada, incluída a ação privada sem finalidade de lucro. Configura-se de tal modo uma pluralidade de centros decisórios e de lógicas de ação. Há algumas categorias de bens, coletivos e de uso comum, cuja utilização não pode depender dos mecanismos do mercado, 743, e não é nem mesmo de exclusiva competência do Estado. O dever do Estado, em relação a estes bens, é antes o de valorizar todas as iniciativas sociais e econômicas que têm efeitos públicos, promovidos pelas formações intermédias. A sociedade civil, organizada nos seus corpos intermédios, é capaz de contribuir para a consecução do bem comum pondo-se em uma relação de colaboração e de eficaz complementariedade em relação ao Estado e ao mercado, favorecendo assim o desenvolvimento de uma oportuna democracia econômica. Em um semelhante contexto, a intervenção do Estado deve ser caracterizada pelo exercício de uma verdadeira solidariedade, que como tal nunca deve ser separada da subsidiariedade. 357 As organizações privadas sem fins lucrativos têm um espaço específico em âmbito econômico, nos serviços sociais, na instrução, na saúde, na cultura. 368 Caracteriza tais organizações a corajosa tentativa de unir harmoniosamente eficiência produtiva e solidariedade. Constituem-se, geralmente, em base a um pacto associativo e são expressão de uma tensão ideal comum aos sujeitos que livremente decidem aderir às mesmas. O Estado é chamado a respeitar a natureza destas organizações e a valorizar as características, dando concreta atuação ao princípio de subsidiariedade, que postula precisamente um respeito e uma promoção da dignidade e da autônoma responsabilidade do sujeito subsidiado. D. Poupança e consumo 358 Os consumidores, que em muitos casos dispõem de amplas margens de poder aquisitivo, bem além do limiar da subsistência, e podem influenciar consideravelmente a realidade econômica com a sua livre escolha entre consumo e poupança. A possibilidade de influir nas escolhas do sistema econômico está nas mãos de quem deve compêndio da doutrina social da Igreja Página 126 de 244 Decidir sobre o destino dos próprios recursos financeiros. Hoje mais do que no passado, é possível avaliar as alternativas disponíveis não somente em base ao rendimento previsto ou ao seu grau de risco, mas também exprimindo um juízo de valor sobre os projetos de investimento que os recursos irão financiar, na consciência de que a opção de investir num lugar em vez de outro, neste sector produtivo e não naquele, é sempre uma escolha moral e cultural. 744 359 O uso do próprio poder aquisitivo há de ser exercido no contexto das exigências morais da justiça e da solidariedade e de responsabilidades sociais precisas. É preciso não esquecer que o dever da caridade, isto é, o dever de ocorrer com o supérfluo, e às vezes até com o necessário para garantir o indispensável à vida do pobre. 745 Tal responsabilidade confere aos consumidores a possibilidade de dirigir, graças à maior circulação de informações, o comportamento dos produtores, mediante a decisão individual ou coletiva, de preferir os produtos de algumas empresas em lugar de outras, levando em conta não apenas os preços e a qualidade dos produtos, mas também a existência de corretas condições de trabalho nas empresas, bem como o grau de tutela assegurado para o ambiente natural que o circunda. 360 O fenômeno do consumismo mantém uma persistente orientação para o ter mais que para o ser. Ele impede de distinguir corretamente as formas novas e mais elevadas de satisfação das necessidades humanas, das necessidades artificialmente criadas que se opõem à formação de uma personalidade madura. 746 Para contrastar este fenômeno é necessário esforçar-se por construir estilos de vida, nos quais a busca do verdadeiro, do belo e do bom, e a comunhão com os outros homens, em ordem ao crescimento comum, sejam os elementos que determinam as opções do consumo, da poupança e do investimento. 747 É inegável que as influências do contexto social sobre os estilos de vida são notáveis. Por isso o desafio cultural que hoje o consumismo põe deve ser enfrentado com maior incisividade, sobretudo se se consideram as gerações futuras, as quais arriscam ter de viver num ambiente saqueado por causa de um consumo excessivo e desordenado. 748 Vê as resnovae em economia A, a globalização, as oportunidades e os riscos 361 O nosso tempo é marcado pelo complexo fenômeno da globalização econômico-financeira, isto é, um processo de crescente integração das economias nacionais, no plano do comércio de bens e serviços e das transações financeiras, no qual um número sempre maior de operadores assume um horizonte global pelas opções que deve efetuar em função das oportunidades de crescimento e de lucro. O novo horizonte da sociedade global não é dado simplesmente pela presença de liames econômicos e financeiros entre atores nacionais atuantes em países diversos, que, ademais, sempre existiram, quanto principalmente pelo caráter invasivo e pela natureza absolutamente inédita do sistema de relações que se está desenvolvendo. Torna-se cada vez mais decisivo e central o papel dos mercados financeiros, cujas dimensões, em seguida a liberalização das trocas e a circulação dos capitais, cresceram enormemente com uma velocidade impressionante, a ponto de consentir aos operadores transferirem tempo real de uma parte à outra do globo, capitais em grande quantidade. Trata-se de uma realidade compreendida doutrina social da Igreja, página 127 de 244, multiforme e não simples de decifrar, dado que se desenrola em vários níveis e evolui constantemente, ao longo de trajetórias dificilmente previsíveis. 362. A globalização alimenta novas esperanças, mas também suscita interrogações inquietantes. 749. Ela pode produzir efeitos potencialmente benéficos para a humanidade inteira, entrelaçando-se com o impetuoso desenvolvimento das telecomunicações. O percurso de crescimento do sistema de relações econômicas e financeiras tem consentido simultaneamente uma notável redução nos custos das telecomunicações e das novas tecnologias, bem como uma aceleração no processo de extensão em escala planetária dos intercâmbios comerciais e das transações financeiras. Em outras palavras, aconteceu que os dois fenômenos, globalização econômico-financeira e progresso tecnológico, têm se reforçado reciprocamente, tornando extremamente rápida a dinâmica completiva da atual fase econômica. Analisando o contexto atual, além de divisar as oportunidades que se abrem na era da economia global, se percebem também os riscos ligados às novas dimensões das relações comerciais e financeiras. Não faltam, efetivamente, indícios reveladores de uma tendência ao aumento das desigualdades que há entre países avançados e países em via de desenvolvimento, quer no interior dos países industrializados. A crescente riqueza econômica possibilitada pelos processos descritos acompanha um crescimento da pobreza relativa. 363 O zelo pelo bem comum exige que se aproveitem as novas ocasiões de redistribuição de poder e riqueza entre as diversas áreas do planeta, em benefício das mais desfavorecidas e até agora excluídas ou à margem do progresso social e econômico. 750 O desafio, em suma, é o de assegurar uma globalização na solidariedade, uma globalização sem marginalização. 751 O próprio progresso tecnológico arrisca repartir iniquamente entre os países os próprios efeitos positivos. As inovações, com efeito, podem penetrar e difundir-se no interior de uma determinada coletividade. Se os seus potenciais beneficiários atingem um patamar mínimo de saber e de recursos financeiros, é evidente que, em presença de fortes disparidades entre os países no acesso aos conhecimentos técnicos-científicos e os mais recentes produtos tecnológicos, o processo de globalização acaba por alagar, ao invés de reduzir, as distâncias entre os países em termos de desenvolvimento econômico-social. Dada a natureza das dinâmicas em curso, a livre circulação de capitais não é de per se suficiente para favorecer a aproximação dos países em via de desenvolvimento em relação aos mais avançados. 364 O comércio representa uma componente fundamental das relações econômicas internacionais, contribuindo de maneira determinante para a especialização produtiva e para o crescimento econômico dos diversos países. Hoje mais do que nunca o comércio internacional, se oportunamente orientado, promove o desenvolvimento e é capaz de criar novos empregos e de fornecer úteis recursos. A doutrina social tem muitas vezes posto em claro as distorções do sistema comercial internacional, 752, que frequentemente, por causa das políticas protecionistas adotadas pelos países desenvolvidos, discrimina os produtos provenientes dos países mais pobres impede o crescimento de atividades industriais e a transferência de tecnologias para tais compêndio da doutrina social da Igreja. Página 128 de 244 Países, 753 A contínua deterioração nos termos do comércio de matérias-primas e o agravar-se da diferença entre países ricos e pobres levou o magistério a chamar a atenção para a importância dos critérios éticos que deveriam orientar as relações econômicas internacionais, a busca do bem comum e a destinação universal dos bens, a equidade nas relações comerciais, a atenção aos direitos e às necessidades dos mais pobres nas políticas comerciais e de cooperação internacional. Diversamente, os pobres ficam sempre pobres e os ricos tornam-se cada vez mais ricos. 754 365 Uma solidariedade adequada era da globalização requer a defesa dos direitos humanos. A este propósito o magistério assinala que não só a perspectiva de uma autoridade pública internacional ao serviço dos direitos humanos, da liberdade e da paz, não só não se realizou ainda inteiramente. Mas há que registrar, infelizmente, a hesitação bastante frequente da comunidade internacional no seu dever de respeitar e aplicar os direitos humanos. Este dever engloba todos os direitos fundamentais, não permitindo escolhas arbitrárias que conduziriam a formas reais de discriminação e de injustiça. Ao mesmo tempo, somos testemunhas de um fosso preocupante que se vai alargando entre uma série de novos direitos promovidos nas sociedades tecnologicamente avançadas e os direitos humanos elementares que ainda não são respeitados sobretudo em situações de subdesenvolvimento. Penso, por exemplo, no direito à alimentação, à água potável, à casa, à autodeterminação e à independência. 755 366 A extensão da globalização deve ser acompanhada por uma tomada de consciência mais madura por parte das organizações da sociedade civil, das novas tarefas as quais são chamadas em âmbito mundial. Também graças a uma ação incisiva da parte destas organizações será possível manter o atual processo de crescimento da economia e das finanças em escala planetária no horizonte que garanta um efetivo respeito dos direitos do homem e dos povos, bem como uma distribuição equitativa das riquezas. No interior de cada país e entre diferentes países, a liberdade das transações só é equitativa quando sujeita às exigências da justiça social. 756 Particular atenção deve ser reservada às especificidades locais e às diversidades culturais, que correm o risco de serem comprometidas pelos processos econômico-financeiros em curso. A globalização não pode constituir um novo tipo de colonialismo. Pelo contrário, deve respeitar a diversidade das culturas que, no âmbito da harmonia universal dos povos, são as chaves interpretativas da vida. De forma especial, não deve privar os pobres daquilo que lhes resta de mais precioso, inclusivamente os credos e as práticas religiosas, porque as convicções religiosas genuínas constituem a manifestação mais clarividente da liberdade humana. 757 367 Na época da globalização se deve ressaltar com força a solidariedade entre as gerações. No passado, a solidariedade entre as gerações constituía, em muitos países, uma atitude natural por parte da família. Hoje, tornou-se também um dever da comunidade. 758 É com assento grave e conveniente que tal solidariedade continue a ser perseguida nas comunidades políticas nacionais, mas hoje o problema se põe também para a comunidade política global, para que a mundialização não se realize em detrimento dos mais necessitados e dos mais fracos. A solidariedade entre as gerações requer que, na planificação global se haja de acordo com o princípio da destinação universal dos bens, que torna moralmente ilícito e economicamente contraproducente descarregar os custos compêndio da doutrina social da Igreja Página 129 de 244 Atuais nas gerações vindouras Moralmente ilícito porque significa não assumir as devidas responsabilidades economicamente contraproducente porque a correção dos danos é mais dispendiosa do que a sua prevenção Este princípio deve ser aplicado sobretudo, ainda que não apenas, no campo dos recursos da Terra e da salvaguarda da criação, hoje particularmente delicada em virtude da globalização, que diz respeito a todo o planeta, entendido como um único ecossistema 759 B. O Sistema Financeiro Internacional 368 Os mercados financeiros não são certamente uma novidade da nossa época, já desde há muito tempo Por várias formas, eles cuidaram de responder à exigência de financiar atividades produtivas A experiência histórica atesta que, na ausência de sistemas financeiros adequados, não teria havido crescimento econômico Os investimentos em larga escala, típicos das modernas economias de mercado, não teriam sido possíveis sem o papel fundamental de intermediação exercido pelos mercados financeiros Que permitiu, entre outras coisas, apreciar as funções positivas da poupança para o desenvolvimento integral do sistema econômico-social Se, por um lado, a criação daquilo que se tem definido como um mercado global dos capitais produziu efeitos benéficos Graças ao fato de que a maior mobilidade dos capitais consentiu às atividades produtivas alcançar mais facilmente a disponibilidade de recursos Por outro lado, a maior mobilidade também aumentou o risco de crises financeiras O desenvolvimento da atividade financeira, cujas transações superaram sobejamente, em volume, as transações reais Corre o risco de seguir uma lógica voltada sobre si mesma, sem conexão com a base real da economia 369 – Uma economia financeira, cujo fim é ela própria, está destinada a contradizer as suas finalidades Pois que se priva das próprias raízes e da própria razão constitutiva Ou seja, do seu papel originário e essencial de serviço à economia real e, ao fim e ao cabo, de desenvolvimento das pessoas e das comunidades humanas O quadro completo manifesta-se ainda mais preocupante à luz da configuração fortemente assimétrica que caracteriza o sistema financeiro internacional Os processos de inovação e de desregulamentação dos mercados financeiros tendem, de fato, a consolidar-se somente em algumas partes do globo Isto é fonte de graves preocupações de natureza ética, porque os países excluídos dos processos descritos, mesmo não gozando dos benefícios destes produtos Não estão entretanto protegidos de eventuais consequências negativas da instabilidade financeira sobre os seus sistemas econômicos reais Sobretudo se frágeis e com atraso no desenvolvimento 760 A improvisa aceleração dos processos quais o enorme incremento no valor das carteiras administradas pelas instituições financeiras E o rápido proliferar de novos e sofisticados instrumentos financeiros torna deveras urgente divisar soluções institucionais capazes de favorecer eficazmente a estabilidade do sistema Sem reduzir-lhe as potencialidades e eficiência É indispensável introduzir um quadro normativo que consinta tutelar tal estabilidade em todas as suas complexas articulações Promover a concorrência entre os intermediários e assegurar a máxima transparência em benefício dos investidores C. O papel da comunidade internacional na época da economia global compendida doutrina social da Igreja Página 130 de 244 370 A perda de centralidade por parte dos atores estatais deve coincidir com o maior empenho da comunidade no exercício de um decidido papel de orientação econômica e financeira Uma importante consequência do processo de globalização consiste, com efeito, na gradual perda de eficácia do Estado-nação na condução das dinâmicas econômico-financeiras nacionais Os governos de cada país veem a própria ação em campo econômico-social sempre mais fortemente condicionada pelas expectativas dos mercados internacionais dos capitais E pelos sempre mais prementes pedidos de credibilidade provenientes do mundo financeiro Por causa dos novos liames entre os operadores globais, as tradicionais medidas defensivas dos Estados parecem condenadas em sucesso E, em face das novas áreas da competição, passa ao segundo plano a própria noção de mercado nacional 371 Quanto mais o sistema econômico-financeiro mundial alcança níveis elevados de complexidade organizativa e funcional Tanto mais se impõe como prioritária a tarefa de regular tais processos, orientando-os à consecução do bem comum da família humana Vem à tona concretamente a exigência de que, além dos Estados nacionais, seja a comunidade internacional a assumir esta delicada função Com instrumentos políticos e jurídicos adequados e eficazes É, portanto, indispensável que as instituições econômicas e financeiras internacionais saibam individuar as soluções institucionais mais apropriadas E elaborem as estratégias de ação mais oportunas com o escopo de orientar uma mudança que, fosse sofrida passivamente e abandonada a si mesma Provocaria êxitos dramáticos, sobretudo em detrimento dos estratos mais fracos e indefesos da população mundial Nos organismos internacionais devem ser equitativamente representados os interesses da grande família humana É necessário que estas instituições, ao avaliarem as consequências das suas decisões, tenham em devida conta aqueles povos e países que têm escasso peso no mercado internacional Mas em se concentram as necessidades mais graves e dolorosas, e necessitam de maior apoio para o seu desenvolvimento 761 372 Também a política, a par da economia, deve saber estender o próprio raio de ação para além dos confins nacionais Adquirindo rapidamente aquela dimensão operativa mundial que lhe pode consentir orientar os processos em curso à luz de parâmetros não só econômicos, mas também morais O objetivo de fundo será o de guiar tais processos assegurando o respeito da dignidade do homem e o desenvolvimento completo da sua personalidade No horizonte do bem comum 762 A assunção de uma tal tarefa comporta a responsabilidade de acelerar a consolidação das instituições existentes Assim como a criação de novos órgãos aos quais confiar tais responsabilidades 763 O desenvolvimento econômico, efetivamente, pode ser duradouro somente na medida em que se desdobra no interior de um quadro claro e definido de normas e de um amplo projeto de crescimento moral, civil e cultural de toda a família humana D. Um desenvolvimento integral e solidário 373 Uma das tarefas fundamentais dos atores da economia internacional é a obtenção de um desenvolvimento integral e solidário para a humanidade Vale dizer, promover todos os homens e o homem todo 764 Tal tarefa exige uma concepção da economia que garanta, no plano internacional, a distribuição equitativa dos recursos e responda a compêndio da doutrina social da Igreja Página 131 de 244 Consciência da interdependência, econômica, política e cultural Que de agora em diante une definitivamente os povos entre eles e faz com que se sintam ligados a um único destino 765 Os problemas sociais assumem cada vez mais uma dimensão planetária A paz, a ecologia, a alimentação, a droga, as doenças Estado algum já os enfrentar e resolver sozinho As gerações atuais tocam com as mãos a necessidade da solidariedade e advertem concretamente a necessidade de superar a cultura individualista 766 Nota-se sempre mais difusamente a exigência de modelos de desenvolvimento que prevejam Não apenas elevar todos os povos ao nível que hoje gozam somente os países mais ricos Mas de construir no trabalho solidário uma vida mais digna Fazer crescer efetivamente a dignidade e a criatividade de cada pessoa A sua capacidade de corresponder à própria vocação e, portanto, ao apelo de Deus 767 374 Um desenvolvimento mais humano e solidário favorecerá também aos próprios países mais ricos Tais países advertem com frequência uma espécie de desorientação existencial Uma incapacidade de viver e de gozar retamente o sentido da vida Embora na abundância de bens materiais Uma alienação e perda da própria humanidade em muitas pessoas Que se sentem reduzidas ao papel de engrenagens do mecanismo da produção e do consumo E não encontram o modo de afirmar a própria dignidade de homens Feitos à imagem e semelhança de Deus 768 Os países ricos mostraram ter a capacidade de criar bem-estar material Mas, não raro As custas do homem e das faixas sociais mais débeis Não se pode ignorar que as fronteiras da riqueza e da pobreza passam pelo interior das próprias sociedades Querem desenvolvidas, querem vias de desenvolvimento De fato, assim como existem desigualdades sociais até aos extremos da miséria em países ricos Assim, em contraposição Nos países menos desenvolvidos também se vêem Não raro Manifestações de egoísmo e de ostentação de riqueza Tão desconcertantes quanto escandalosas 769 E, a necessidade de uma grande obra educativa e cultural 375 para a doutrina social A economia é apenas um aspecto e uma dimensão da complexatividade humana Se ela for absolutizada Se a produção e o consumo das coisas acabar por ocupar o centro da vida social Tornando-se o único valor verdadeiro da sociedade Não subordinado a nenhum outro A causa terá de ser procurada não tanto no próprio sistema econômico Quanto no fato de que todo o sistema sociocultural Ignorando a dimensão ética e religiosa Ficou debilitado Limitando-se apenas a produção dos bens e dos serviços 770 A vida do homem A par da vida social da coletividade Não pode ser reduzida a uma dimensão materialística Ainda que os bens materiais sejam extremamente necessários Quer para a mera sobrevivência Quer para o melhoramento do teor de vida Aumentar o senso de Deus e o conhecimento de si mesmo É a base de todo o desenvolvimento completo da sociedade humana 771 376 Em face do rápido andamento do progresso técnico-econômico e da mutabilidade Igualmente rápida Dos processos de produção e de consumo O magistério adverte a exigência de propor uma grande obra educativa e cultural O pedido de uma existência qualitativamente mais satisfatória e mais rica é Em si mesmo Legítimo Mas devemos sublinhar as novas responsabilidades e os perigos conexos com esta fase histórica Individuando novas necessidades e novas modalidades para sua satisfação É necessário deixar-se guiar por uma imagem integral do homem Que respeite todas as dimensões do seu ser e subordine as necessidades materiais e instintivas As interiores e compêndio da doutrina social da Igreja Página 132 de 244 Espirituais O sistema econômico, em si mesmo Não possui critérios que permitam distinguir corretamente as formas novas e mais elevadas De satisfação das necessidades humanas Das necessidades artificialmente criadas que se opõem à formação de uma personalidade madura Torna-se por isso necessária e urgente Uma grande obra educativa e cultural Que abranja a educação dos consumidores para um uso responsável do seu poder de escolha A formação de um alto sentido de responsabilidade nos produtores E, sobretudo, nos profissionais dos mais media Além da necessária intervenção das autoridades públicas Capítulo 8 A comunidade política e aspectos bíblicos A O Senhorio de Deus 377 O povo de Israel, na fase inicial da sua história, não tem reis Como os demais povos Porque reconhece tão somente o Senhorio de Yahweh É Deus que intervém na história através de homens carismáticos Conforme testemunha o livro dos Juízes Ao último destes homens Samuel O povo pedirá um rei semelhante C.F. 1 São 8 5 10 18 19 Samuel põe os israelitas de sobreaviso acerca das consequências de um exercício despótico da realeza C.F. 1 São 8 11 a 18 Contudo, o poder régio pode ser experimentado como D. Yoek Como D. Yoek vem em socorro de seu povo C.F. R. 1 São 9 16 Finalmente, Saul receberá um são real C.F. 1 São 10 1 a 12 O episódio evidencia as tensões que levaram Israel a uma concepção de realeza diferente da dos povos vizinhos O rei, escolhido por Yahweh C.F. D.T. 17 15 1 São 9 16 E por ele consagrado C.F. 1 São 16 12 a 13 Será visto como seu filho C.F. Sal 2 7 E deverá tornar visível o senhorio e o desígnio de salvação C.F. Sal 72 Deverá ainda fazer-se defensor dos fracos e assegurar ao povo a justiça As denúncias dos profetas apontarão precisamente para as inedimplências dos reis C.F. R. 1 R. 21 A. 2 R. 2 R. 6 a 8 Mi 3 1 a 4 378 O protótipo de reescolhido por Yahweh é Davi, cuja condição humilde o relato bíblico ressalta com complacência C.F. 1 São 16 1 a 13 Davi é o depositário da promessa C.F. 2 São 7 13 S.S. Sal 89 2 a 38 132 11 a 18 Que o coloca na origem de uma tradição real, precisamente a tradição messiânica, a qual não obstante todos os pecados e as infidelidades do mesmo Davi e seus sucessores, culmina em Jesus Cristo. O ungido de Yahweh isto é, consagrado do Sr. C.F. 1 São 2, 35, 24, 7.11, 26, 9.16, ex. 30, 22 a 32, por excelência, filho de Davi, C.F. As duas genealogias em MT1, 1 a 17 e LC3, 23 a 38, ver também RM1, 3 O fracasso, no plano histórico, da realeza não ocasionará o desaparecimento do ideal de um rei que, em fidelidade a Yahweh, governe com sabedoria e exerça a justiça. Essa esperança reaparece repetidas vezes nos Salmos, C.F. Sal 2, 18, 20, 21, 72 Nos oráculos messiânicos é esperado, para um tempo escatológico, a figura de um rei dotado do Espírito do Senhor, pleno de sapiência e em condição de trazer justiça aos pobres, C.F. Is 11, 2 a 5, J.R. 23, 5 a 6 O verdadeiro pastor do povo de Israel, C.F. Is 34, 23 a 24, 37, 24, levará a paz aos povos, C.F. Z C 9, 9 a 10 Na literatura sapiencial, o rei é apresentado compendida doutrina social da Igreja, p. 133 de 244, como aquele que emite justos juízos e aborrece a iniquidade, C.F. P. R. 16, 12, julga os pobres com equidade, C.F. P. R. 29, 14, e é amigo do homem de coração puro, C.F. P. R. 22, 11 Torna mais explícito o anúncio de tudo quanto os Evangelhos e os demais autores do Novo Testamento veem realizada em Jesus de Nazaré, encarnação definitiva da figura do rei descrita no Antigo Testamento. B. Jesus de autoridade política 379 Jesus rejeita o poder opressivo e despótico dos grandes sobrenações, C.F. M. C 10, 42, e suas pretensões de fazerem se chamar benfeitores, C.F. Ele C 21, 25, mas nunca contesta diretamente às autoridades de seu tempo. Nádia tribe sobre o tributo a ser pago a César, C.F. M. C 12, 13 a 17, M. T 22, 15 a 22, L. C 20, 20 a 26, ele afirma que se deve dar a Deus o que é de Deus, condenando implicitamente toda a tentativa de divinizar e de absolutizar o poder temporal. Somente Deus pode exigir tudo do homem. Ao mesmo tempo o poder temporal tem o direito àquilo que lhe é devido. Jesus não considera injusto o tributo a César. Jesus, o Messias prometido, combateu e desbaratou a tentação de um messianismo político, caracterizado pelo domínio sobre as nações, C.F. M. T 4, 8 a 11, L. C 4, 5 a 8. Ele é o filho do homem que veio para servir e entregar a própria vida a M. C 10, 45, C.F. M. T 20, 24 a 28, L. C 22, 24 a 27. Aos discípulos que discutem sobre qual é o maior, Jesus ensina a fazer-se último e a servir a todos, C.F. M. C 9, 33 a 35, indicando aos filhos de Zebedeu, Tiago e João, que ambicionam sentar-se à sua direita, o caminho da cruz, C.F. M. C 10, 35, 40, M. T 20, 20 a 23, C. As primeiras comunidades cristãs 380 a submissão, não passiva, mas por razões de consciência. M. 13, 5. Ao poder constituído corresponde à ordem estabelecida por Deus. São Paulo define as relações e os deveres dos cristãos para com as autoridades. C F. R. M 13, 1 a 7. Insiste no dever cívico de pagar os tributos. Pagar é cada um o que lhe compete. O imposto, a quem deveis o imposto, o tributo, a quem deveis o tributo, o temor e o respeito, a quem deveis o temor e o respeito. R. M 13, 7. O apóstolo certamente não pretende legitimar todo o poder, pretende antes ajudar os cristãos a fazer o bem diante de todos os homens. R. M 12, 7. Também nas relações com a autoridade, na medida em que acesta o serviço de Deus para o bem da pessoa. C F. R. M 13, 4. 1 T M 2, 1 a 1. T T 3, 1. E para fazer justiça e exercer a ira contra aquele que pratica o mal. R. M 13, 4. São Pedro exorta os cristãos a submeter-se a toda a autoridade humana por amor a Deus. 1 P 2, 13. O rei e os seus governadores têm a função de punir os malfeitores e premiar os bons. C F. 1 P 2, 14. A sua autoridade deve ser honrada, isto é, reconhecida, porque Deus exige um comportamento reto, que muda essa ignorância dos insensatos. 1 P 2, 15. A liberdade não pode ser usada para cobrir a própria malícia, mas para servir a Deus. C F. Ibiden. Trata-se, portanto, de uma obediência livre e responsável a uma autoridade que faça respeitar a justiça, assegurando o bem comum. 381 A oração pelos governantes, recomendada por São Paulo durante as perseguições, indica explicitamente o que a autoridade política deve garantir. Uma vida calma e tranquila a transcorrer com toda a piedade e dignidade. C F. 1 TM 2. 1 A 2. Os cristãos compêndio da doutrina social da Igreja. Página 134 de 244. Devem estar prontos para qualquer boa obra. T T 3. 1. Sabendo dar provas de toda mansidão para com todos os homens. T T 3. 2. Conscientes de ter sido salvos não pelas suas obras, mas pela misericórdia de Deus. Sem o batismo da regeneração e renovação, pelo Espírito Santo, que nos foi concedido em profusão, por meio de Cristo, nosso Salvador. T T 3. 5 a 6. Todos os homens são insensatos, rebeldes, transviados, escravos de paixões de toda espécie, vivendo na malice e na inveja, detestáveis, odiando-nos uns aos outros. T T 3. 3. Não se deve esquecer a miséria da condição humana, marcada pelo pecado e resgatada pelo amor de Deus. 382. Quando o poder humano sai dos limites da vontade de Deus, se autodiviniza e exige submissão absoluta, torna-se a besta do Apocalipse. Imagem do poder imperial perseguidor. Hebre do sangue dos santos e dos mártires de Jesus. Apartamento 17. 6. A besta tem a seu serviço o falso profeta. Apartamento 19. 20. Que impelha os homens a adorá-la com portentos que seduzem. Esta visão indica profeticamente todas as incídias usadas por Satanás para governar os homens, insinuando-se no seu espírito com a mentira. Mas Cristo é o Cordeiro vencedor de todo o poder que se absolutiza no curso da história humana. Em face de tais poderes, São João recomenda a resistência dos mártires. Dessa maneira, os fiéis testemunham que o poder corrupto e satânico é vencido. Porque já não tem ascendência alguma sobre eles. 383. A igreja proclama que Cristo, vencedor da morte, reina sobre o universo que ele mesmo resgatou. O seu reino se estende a todo o tempo presente e terá fim somente quando tudo for entregue ao Pai e à história humana se consumar com o juízo final CF. 1 Cor 15. 20 a 28. Cristo revela a autoridade humana, sempre tentada ao domínio, o seu significado autêntico e completo de serviço. Deus é o único Pai e Cristo o único Mestre para todos os homens, que são irmãos. A soberania pertence a Deus. O Senhor, todavia, não quis reter para si o exercício de todos os poderes. Confia a cada criatura as funções que esta é capaz de exercer, segundo as capacidades da própria natureza. Este modo de governo deve ser imitado na vida social. O comportamento de Deus no governo do mundo, que demonstra tão grande consideração pela liberdade humana, deveria inspirar a sabedoria dos que governam as comunidades humanas. Estes devem comportar-se como ministros da providência divina. 773. A mensagem bíblica inspira incessantemente o pensamento cristão sobre o poder político, recordando que esse tem sua origem em Deus e, como tal, é parte integrante da ordem por ele criada. Tal ordem é percebida pelas consciências e se realiza na vida social mediante a verdade, a justiça e a solidariedade, que conduzem à paz. 774. 2. O fundamento e o fim da comunidade política. A comunidade política, pessoa humana e povo. 384. A pessoa humana é fundamento e fim da convivência política. 775. Dotada de racionalidade, é responsável pelas próprias escolhas e capaz de perseguir projetos que dão sentido à sua vida. Tanto no plano individual como no plano social. A abertura para a transcendência e para os outros é o traço que a caracteriza e distingue. Somente em relação com a transcendência e com os outros a pessoa humana alcança a plena e completa realização de si. Isto significa que para o homem, criatura naturalmente social compende da doutrina social da igreja. Página 135 de 244. A comunidade política procede, portanto, da natureza das pessoas, cuja consciência manifesta e obriga peremptoriamente a observar. 777. A ordem esculpida por Deus em todas as suas criaturas. Uma ordem moral e religiosa. Que, mais do que todos e quaisquer valores materiais. Influi na direção e nas soluções que deve dar aos problemas da vida individual e comunitária. Dentro das comunidades nacionais e nas relações entre estas. 778. Tal ordem deve ser gradualmente descoberta e desenvolvida pela humanidade. A comunidade política. Realidade com a natural aos homens. Existe para obter um fim comum, inatingível de outra forma. O crescimento em plenitude de cada um de seus membros. Chamados a colaborar de modo estável para a realização do bem comum. 779. Sob o impulso da sua atenção natural para a verdade e para o bem. 385. A comunidade política tem na referência ao povo a sua autêntica dimensão. Ela é, e deve ser na realidade, a unidade orgânica e organizadora de um verdadeiro povo. 780. O povo não é uma multidão amorfa. Uma massa inerte a ser manipulada e instrumentalizada. Mas sim um conjunto de pessoas. Cada uma das quais, do próprio lugar e a seu modo. 781. Tem a possibilidade de formar a própria opinião a respeito da coisa pública e a liberdade de exprimir a própria sensibilidade política e de fazê-la valer em maneira consoante com o bem comum. O povo vive da plenitude da vida dos homens que o compõem. Cada um dos quais é uma pessoa consciente das próprias responsabilidades e das próprias convicções. 782. Os que pertencem a uma comunidade política, mesmo sendo organicamente unidos entre si, conservam, não obstante, uma insuprimível autonomia no âmbito da existência pessoal e dos fins a perseguir. 386. 386. 387. 387. A cada povo corresponde em geral. uma nação. Mas, por razões diversas, nem sempre as fronteiras nacionais coincidem com os confins étnicos. 784. Aparece de start a questão das minorias, que historicamente tem originado não poucos conflitos. O magistério afirma que as minorias constituem grupos com direitos e deveres específicos. Em primeiro lugar, um grupo minoritário tem direito à sua própria existência. Este direito pode ser desatendido de diversas maneiras, até os casos extremos em que é negado, mediante formas manifestas ou indireitas de genocídio. 785. Ademais, as minorias têm o direito de manter a sua cultura, incluindo a língua, bem como as suas convicções religiosas. Incluindo a celebração do culto. Ao reivindicar legitimamente os próprios direitos, as minorias podem ser levadas a procurar compêndio da doutrina social da Igreja. Página 136 de 244. Uma maior autonomia ou até mesmo a independência. Em tais delicadas circunstâncias, diálogo e negociação constituem o caminho para alcançar a paz. Em todo caso, o recurso ao terrorismo é injustificável e prejudicaria a causa que se pretende defender. As minorias têm também deveres a cumprir. Entre eles, antes de mais, a cooperação para o bem comum do Estado em que estão inseridas. Em particular, um grupo minoritário tem o dever de promover a liberdade e a dignidade de cada um dos seus membros. E de respeitar as opções de cada indivíduo seu, mesmo quando alguém decidisse passar a cultura majoritária. 786. b. Tutelar e promover os direitos humanos. 388. Considerar a pessoa humana como fundamento e fim da comunidade política significa esforçar-se, antes de mais, pelo reconhecimento e pelo respeito da sua dignidade mediante a tutela e a promoção dos direitos fundamentais inalienáveis do homem. No tempo moderno, a atuação do bem comum encontra a sua indicação de fundo nos direitos e nos deveres da pessoa. 787. Nos direitos humanos estão condensadas as principais exigências morais e jurídicas que devem presidir a construção da comunidade política. Tais direitos constituem uma norma objetiva que está na base do direito positivo e que não pode ser ignorada pela comunidade política. Porque a pessoa lhe é ontológica e teleologicamente anterior, o direito positivo deve garantir a satisfação das exigências humanas fundamentais. 389. A comunidade política persegue o bem comum atuando com vista à criação de um ambiente humano em que aos cidadãos seja oferecida a possibilidade de um real exercício dos direitos humanos e de um pleno cumprimento dos respectivos deveres. Atesta a experiência que, faltando por parte dos poderes públicos uma atuação apropriada com respeito à economia, à administração pública, à instrução, sobretudo nos tempos atuais, as desigualdades entre os cidadãos tendem a exasperar-se cada vez mais. Os direitos da pessoa tendem a perder todo o seu conteúdo e compromete-se. Ainda por cima, o cumprimento do dever. 788. A plena realização do bem comum requer que a comunidade política desenvolva, no âmbito dos direitos humanos, uma ação duplice complementar, de defesa e de promoção. Evite-se que, através de preferências otorgadas a indivíduos ou grupos, se criem situações de privilégio. Nem se venha instaurar o absurdo de, ao intentar a autoridade tutelar os direitos da pessoa, chegue a coarquitá-los. 789. C. A convivência baseada na amizade civil. 390. O significado profundo da convivência civil e política não emerge imediatamente do elenco dos direitos e deveres da pessoa. Tal convivência só adquire todo o seu significado se for baseada na amizade civil e na fraternidade. 790. De fato, o campo do direito é do interesse tutelado e do respeito exterior, da proteção dos bens materiais e da sua repartição de acordo com regras estabelecidas. O campo da amizade é, pelo contrário, o do desinteresse, do desprendimento dos bens materiais, da sua doação, da disponibilidade interior às exigências do outro. 791. A amizade civil. 792. Assim entendida. E a atuação mais autêntica do princípio de fraternidade, que é inseparável do de liberdade e de igualdade. 793. Trata-se de um princípio que permaneceu em grande compendio da doutrina social da Igreja. Página 137 de 244. Parte não realizado nas sociedades políticas modernas e contemporâneas, sobretudo por causa da influência exercida pelas ideologias individualistas e coletivistas. 391. Uma comunidade é solidamente fundada quando tende para a promoção integral da pessoa e do bem comum. Neste caso, o direito é definido, respeitado e vivido também de acordo com as modalidades da solidariedade e da dedicação ao próximo. A justiça exige que cada um possa gozar dos próprios bens e dos próprios direitos e pode ser considerada como a medida mínima do amor. 794. A convivência torna-se tanto mais humana quanto mais é caracterizada pelo esforço em prol de uma consciência mais madura do ideal para o qual deve tender, a saber, a civilização do amor. 795. O homem é uma pessoa, não só um indivíduo. 796. O termo pessoa indica uma natureza dotada de inteligência e vontade livre. 797. É portanto uma realidade bem superior à de um sujeito que se exprime nas necessidades produzidas pela mera dimensão material. Com efeito, a pessoa humana, mesmo participando ativamente na obra que tem por objetivo a satisfação das necessidades no seio da sociedade familiar, civil e política, não encontra a sua realização completa enquanto não supera a lógica da necessidade para projetar-se na lógica da gratuidade e do dom, a qual corresponde mais plenamente à sua essência e à sua vocação comunitária. 392. O objetivo que os fiéis se devem propor é da realização de relações comunitárias entre as pessoas. A visão cristã da sociedade política confere o maior relevo ao valor da comunidade, seja como modelo organizativo da convivência, seja como estilo de vida cotidiana. 3. Autoridade política a. O fundamento da autoridade política a 393. A igreja tem se confrontado com diversas concepções de autoridade, tendo sempre o cuidado de defender e propor um modelo fundado na natureza social das pessoas. Com efeito, Deus criou os homens sociais por natureza e, já que sociedade alguma pode subsistir sem um chefe que, com o mesmo impulso eficaz, encaminhe todos para o fim comum. Conclui-se que a comunidade humana tem necessidade de uma autoridade que a governe. Esta, assim como a sociedade, se origina da natureza, e por isso mesmo, vem de Deus. 799. Autoridade política é, portanto, necessária. 800, em função das tarefas que lhe são atribuídas e deve ser uma componente positiva e insubstituível da convivência civil. 801. 394. A autoridade política deve garantir a vida ordenada e reta da comunidade, sem tomar o lugar da livre atividade dos indivíduos e dos grupos, mas disciplinando-a e orientando-a, no respeito e na tutela da independência dos sujeitos individuais e sociais, para a realização do bem comum. A autoridade política é o instrumento de coordenação e direção mediante o qual os indivíduos e os corpos intermédios se devem compreendida doutrina social da Igreja. Página 138 de 244 orientar para uma ordem cujas relações, instituições e procedimentos estejam ao serviço do crescimento humano integral. O exercício da autoridade política, com efeito, quer no interior da comunidade como tal, quer nos organismos que representam o Estado, deve desenrolar-se sempre dentro dos limites da ordem moral, em vistas do bem comum considerado dinamicamente, segundo a ordem jurídica legitimamente instituída ou a instituir. Então, os cidadãos estão obrigados em consciência a obedecer. 802.395 O sujeito da autoridade política é o povo considerado na sua totalidade como detentor da soberania. O povo, de modos diferentes, transfere o exercício da sua soberania para aqueles que elege livremente como seus representantes, mas conserva a faculdade de a fazer valer no controle da atuação dos governantes e também na sua substituição, caso não cumpram de modo satisfatório as suas funções. Se bem que este seja um direito válido em qualquer Estado e em qualquer regime político, o sistema da democracia, graças aos seus procedimentos de controle, consente e garante uma melhor realização do direito sobredito. 803 No entanto, o mero consenso popular não é suficiente para que as modalidades de exercício da autoridade política sejam consideradas justas. b. Autoridade como força moral 396 A autoridade, pois, deve deixar-se guiar pela lei moral, toda a sua dignidade deriva do desenrolar-se no âmbito da ordem moral. 804 A qual tem a Deus como princípio e fim 805 Em razão da necessária referência à ordem moral, que a precede e funda, das suas finalidades e dos destinatários. A autoridade não pode ser entendida como uma força que encontra a sua norma em valores de caráter puramente sociológico e histórico. Algumas, infelizmente, não reconhecem a existência da ordem moral, ordem transcendente, universal e absoluta, de igual valor para todos. Deste modo impossibilitam-se o contato e o entendimento pleno e confiado, à luz de uma mesma lei de justiça, por todos admitida e observada. 806 Esta ordem não pode existir sem Deus, separada dele, desintegra-se. 807 É precisamente desta ordem que a autoridade obtém a virtude de obrigar. 808 E a própria legitimidade moral. 809 Não do arbítrio ou da vontade de poder. 810 E está obrigada a traduzir tal ordem nas ações concretas para alcançar o bem comum. 811 397 A autoridade deve reconhecer, respeitar e promover os valores humanos e morais essenciais. Estes são inatos. Derivam da própria verdade do ser humano. E exprimem e tutelam a dignidade da pessoa. Valores que nenhum indivíduo, nenhuma maioria e nenhum Estado poderá jamais criar, modificar ou destruir. 812 Estes não encontram fundamento nas maiorias de opinião provisórias e mutáveis, mas devem ser simplesmente reconhecidos, respeitados e promovidos como elementos de uma lei moral objetiva. Lei natural escrita no coração do homem, CF. RM 2,15 E ponto de referência normativo da mesma lei civil. 813 Quando por um trágico obscurecimento da consciência coletiva, o ceticismo chegasse a por em dúvida os princípios fundamentais da lei moral. 814 O próprio ordenamento estatal e contraposto seria abalado nos seus fundamentos, ficando reduzido a puro mecanismo de regulação pragmática dos diversos e contrapostos interesses. 815 398 A autoridade deve zarar leis justas, isto é, em conformidade com a dignidade da pessoa humana e com os ditames da reta razão. A lei humana tem valor de lei compêndio da doutrina social da igreja. Página 139 de 244 Enquanto é conforme com a reta razão, e isso põe de manifesta que deriva da lei eterna. Quando, pelo contrário, uma lei se afasta da razão, se diz lei iníqua, neste caso, deixa de ser lei e se torna bem mais um ato de violência. 816 A autoridade que comanda segundo razão coloca o cidadão em relação, não tanto de sujeição a um outro homem, mas antes de obediência à ordem moral e, portanto, a Deus mesmo que é a sua fonte última. 817 Quem nega a obediência à autoridade e que age segundo a ordem moral opõe-se à ordem estabelecida por Deus. RM 13 1 a 2 818 Analogamente à autoridade pública, que tem o seu fundamento na natureza humana e pertence à ordem pré-estabelecida por Deus. 819 Caso não se esforce por realizar o bem comum, desatende o seu fim próprio e por isso mesmo se deslegitima. c O direito à objeção de consciência A 399 O cidadão não está obrigado em consciência a seguir as prescrições das autoridades civis se forem contrárias às exigências da ordem moral, aos direitos fundamentais das pessoas ou aos ensinamentos. Do Evangelho 820 As leis injustas põem os homens moralmente retos frente a dramáticos problemas de consciência. Quantos são chamados a colaborar em ações moralmente mas, têm a obrigação de recusar-se. 821 Além de ser um dever moral, esta recusa é também um direito humano basilar que, precisamente porque tal, a própria lei civil deve reconhecer e proteger. Quem recorre à objeção de consciência deve ser salvaguardado não apenas de sanções penais, mas ainda de qualquer dano no plano legal, disciplinar, econômico e profissional. 822 É um grave dever de consciência não prestar colaboração, nem mesmo formal, àquelas práticas que, embora admitidas pela legislação civil, contrastam com a lei de Deus. Tal colaboração, com efeito, nunca pode ser justificada, nem invocando o respeito da liberdade alheia, nem se apoiando no fato de que a lei civil a prevê e exige. A responsabilidade moral pelos atos efetuados ninguém poderá jamais subtrair-se sobre esta responsabilidade cada qual será julgado pelo próprio Deus. R. M. 2. 6. 14. 12. D. O direito de resistir. 400. Reconhecer que o direito natural funda e limita o direito positivo significa admitir que é legítimo resistir à autoridade caso esta viole grave e repetidamente os princípios do direito natural. Santo Tomás de Aquino escreve que se deve obedecer, na medida em que a ordem da justiça sim o exija. 823 Portanto, o fundamento do direito de resistência é direito da natureza. Diversas podem ser as manifestações concretas que a realização de tal direito pode assumir. Vários podem ser também os fins perseguidos. A resistência à autoridade visa reafirmar a validade de uma diferente visão das coisas, quer quando se procura obter uma mudança parcial, modificando por exemplo algumas leis, quer quando se pugna por uma mudança radical da situação. 401 A doutrina social indica os critérios para o exercício da resistência. A resistência à opressão do poder político não recorrerá legitimamente às armas, salvo quando se ocorrerem conjuntamente as seguintes condições. 1. Em caso de violações certas, graves e prolongadas dos direitos fundamentais. 2. Depois de ter esgotado todos os outros compêndio da doutrina social da Igreja. Página 140 de 244 Recursos. 3. Sem provocar desordens piores. 4. Que haja uma esperança fundada de résido. 5. Se for impossível prever razoavelmente soluções melhores. 824. A luta armada é contemplada como extremo remédio para pôr fim a uma tirania evidente e prolongada que ofendesse gravemente os direitos fundamentais da pessoa humana e prejudicasse o bem comum do país. 825. A gravidade dos perigos que o recurso à violência hoje comporta leva a considerar preferível o caminho da resistência passiva, mas conforme aos princípios morais e não menos prometedor do êxito. 826. I. Infligir as penas 402 para tutelar o bem comum. A legítima autoridade pública deve exercitar o direito e o dever de infligir penas proporcionadas à gravidade dos delitos. 827. O Estado tem pois o duplice dever de reprimir os comportamentos lesivos dos direitos do homem e das regras fundamentais de uma convivência civil. Assim como de reparar, mediante o sistema das penas, a desordem causada pela ação delituosa. No Estado de Direito, o poder de infligir as penas é corretamente confiado à magistratura. As constituições dos Estados modernos, ao definirem as relações que devem existir entre o Poder Legislativo, o Executivo e o Judiciário, garantem a este último a necessária independência no âmbito da Lei 828. 403. A pena não serve unicamente para o fim de defender a ordem pública e de garantir a segurança das pessoas. Esta torna-se, outro sim, um instrumento de correção do culpado. Um correção que assume também o valor moral de expiação quando o culpado aceita voluntariamente a sua pena. 829. A finalidade a qual tender, é dúplice. De um lado favorecer a reinserção das pessoas condenadas. De outro lado promover uma justiça reconciliadora, capaz de restaurar as relações de convivência harmoniosa quebrantadas pelo ato criminoso. A este propósito, é importante a atividade que os capelães dos cárceres são chamados a desenvolver, não só sob o aspecto especificamente religioso, como também em defesa da dignidade das pessoas detidas. Lamentavelmente, as condições em que cumprem a pena não favorecem sempre o respeito pela sua dignidade. Não raro as prisões se tornam até mesmo teatro de novos crimes. Contudo, o ambiente dos institutos penais oferece um terreno privilegiado onde testemunhar, uma vez mais, A solicitude cristã no campo social, estava na prisão e vi estes verme MT 25, 35 a 36, 404 A atividade dos ofícios encarregados do acertamento da responsabilidade penal, que é sempre de caráter pessoal, deve tender à rigorosa busca da verdade e deve ser conduzida no pleno respeito dos direitos da pessoa humana. Trata-se de assegurar os direitos do culpado como os do inocente. Sempre se deve ter presente o princípio jurídico geral pelo qual não se pode combinar uma pena sem que antes se tenha aprovado o delito. No curso das investigações deve ser escrupulosamente observada a regra que interdita a prática da tortura. O discípulo de Cristo rejeita todo recurso a tais meios, de modo algum justificável e no qual a dignidade do homem é aviltada tanto naquele que é espancado quanto no seu algoz. 830 Os instrumentos jurídicos internacionais referentes aos direitos do homem indicam justamente a proibição da tortura como um princípio que em circunstância alguma se pode derrogar. Compêndio da doutrina social da Igreja Página 141 de 244 Há de ser, outro sim, excluído, o recurso a uma detenção motivada apenas pela tentativa de obter notícias significativas para o processo. 831 Ademais, deve ser assegurada a rapidez dos processos. Uma sucessiva duração torna-se intolerável para os cidadãos e acaba por se traduzir em uma verdadeira e própria injustiça. 832 Os magistrados estão obrigados à devida reserva no desenrolar das suas diligências para não violar o direito dos inquiridos e para não debilitar o princípio da presunção de inocência. Dado que um juiz também esta sujeito a errar, é oportuno que a legislação determine uma congrua indenização para a vítima de um erro judiciário. 405 A Igreja vê como sinal de esperança a versão cada vez mais difusa na opinião pública a pena de morte, mesmo vista só como instrumento de legítima defesa social, tendo em consideração as possibilidades que uma sociedade moderna dispõe para reprimir eficazmente o crime. De forma que, enquanto torna inofensivo aquele que o cometeu, não lhe tira definitivamente a possibilidade de se redimir. 833 Embora o enceamento tradicional da Igreja não exclua, uma vez comprovadas cabalmente a identidade da responsabilidade do culpado, a pena de morte se esta for a única via praticável para defender eficazmente a vida humana contra o agressor injusto. 834 Os métodos não cruentos de repressão e de punição são de preferir porque correspondem melhor às condições concretas do bem comum e estão mais conformes à dignidade da pessoa humana. 835 O crescente número de países que adotam medidas para abolir a pena de morte ou para suspender sua aplicação é também uma prova do fato de que os casos em que os casos em que é absolutamente necessário suprimir o réu são já muito raros, se não mesmo praticamente inexistentes. 836 A promoção quer dos indivíduos através da educação e da formação nos verdadeiros ideais, quer da subjetividade da sociedade, mediante a criação de estruturas de participação e corresponsabilidade. 837 A doutrina social individua um dos riscos maiores para as atuais democracias no relativismo ético, que induz a considerar inexistente um critério objetivo e universal para estabelecer o fundamento e a correta hierarquia dos valores. 937 Hoje tende-se a afirmar que o agnosticismo e o relativismo séptico constituem a filosofia e o comportamento fundamental mais idôneos às formas políticas democráticas, e que todos quantos estão convencidos de conhecer a verdade e firmemente aderem a ela não são dignos de confiança do ponto de vista democrático, porque não aceitam que a verdade seja determinada pela maioria ou seja variável segundo os diversos equilíbrios políticos. A este propósito, é necessário notar que, se não existe nenhuma verdade última que guia e oriente a ação política, então as ideias e as convicções podem ser facilmente instrumentalizadas para fins de poder. Uma democracia sem valores converte-se facilmente num totalitarismo aberto ou dissimulado, como a história demonstra. 838 A democracia é fundamentalmente um ordenamento e, como tal, um instrumento, não um fim. O seu caráter moral não é automático, mas depende da conformidade com a lei moral, a qual se deve submeter como qualquer outro comportamento humano, por outras palavras, depende da moralidade dos fins que persegue e dos meios que usa. 839 B. Instituições e democracia 408 O magistério reconhece a validade do princípio concernente à divisão dos poderes em um Estado. É preferível que cada poder seja equilibrado por outros poderes e outras esferas de competência que mantenham no seu justo limite. Este é o princípio do Estado de Direito, no qual é soberana a lei, e não a vontade arbitrária dos homens. 840 No sistema democrático, a autoridade política é responsável diante do povo. Os organismos representativos devem estar submetidos a um efetivo controle por parte do corpo social. Este controle é possível antes de tudo através de eleições livres, que permitem a escolha assim como a substituição dos representantes. A obrigação, por parte dos eleitos, de prestar contas acerca da sua atuação, garantida pelo respeito dos prazos do mandato eleitoral, é elemento constitutivo da representação democrática. 409 No seu campo específico, elaboração de leis, atividade de governo e controle sobre a mesma. Os eleitos devem empenhar-se na busca e na realização de tudo aquilo que possa favorecer ao bom andamento da convivência civil no seu conjunto. 841 A obrigação que os governantes têm de responder aos governados não implica de modo algum que os representantes sejam simples agentes passivos dos eleitores. O controle exercido pelos cidadãos, de fato, não exclui a necessária liberdade de que devem gozar no cumprimento de seu mandato em relação aos objetivos a perseguir. Estes não dependem exclusivamente de interesses de parte, mas em medida muito maior da função de síntese e de mediação em vista do bem comum, que constitui uma das finalidades essenciais e irrenunciáveis da autoridade política. C. Os componentes morais da representação política compêndio da doutrina social da Igreja Página 143 de 244-410 Aqueles que têm responsabilidades políticas não devem esquecer ou subestimar a dimensão moral da representação, que consiste no empenho de compartilhar a sorte do povo e em buscar a solução dos problemas sociais. Nesta perspectiva, autoridade responsável significa também autoridade exercida mediante o recurso às virtudes que favorecem o exercício do poder com espírito de serviço. 842 Paciência, caridade, modestia, moderação, esforço de partilha Uma autoridade exercida por pessoas capazes de assumir autenticamente como finalidade do próprio agir o bem comum e não o prestígio ou a aquisição de vantagens pessoais. 411 Entre as deformações do sistema democrático, a corrupção política é uma das mais graves. 843 Porque trai, ao mesmo tempo, os princípios da moral e as normas da justiça social. Compromete o correto funcionamento do Estado, influindo negativamente na relação entre governantes e governados, introduzindo uma crescente desconfiança em relação à política e os seus representantes. Com o consequente enfraquecimento das instituições, A corrupção política distorce na raiz a função das instituições representativas, porque as usa como terreno de barganha política entre solicitações clientelares e favores dos governantes. Deste modo, as opções políticas favorecem os objetivos restritos de quantos possuem os meios para influenciá-las e impedem a realização do bem comum de todos os cidadãos. 412 A administração pública, em qualquer nível, nacional, regional, municipal, traço, como instrumento do Estado, tem por finalidade servir os cidadãos, posto ao serviço dos cidadãos. O Estado é o gestor dos bens do povo, que deve administrar tendo em vista o bem comum. 844 Contrasta com esta perspectiva o excesso de burocratização, que se verifica quando as instituições, ao tornarem-se complexas na organização e pretendendo gerir todos os espaços disponíveis, acabam por se esvaziar devido ao funcionalismo impessoal, à burocracia exagerada, aos interesses privados injustos e ao desinteresse fácil e generalizado. 845 O papel de quem trabalha na administração pública não se deve conceber como algo de impessoal e de burocrático, mas como uma ajuda pressurosa para os cidadãos, desempenhado com espírito de serviço. D Instrumentos de Participação Política 413 Os partidos políticos têm a função de favorecer uma participação difusa e o acesso de todas as responsabilidades públicas. Os partidos são chamados a interpretar as aspirações da sociedade civil orientando-as para o bem comum. 846 Oferecendo aos cidadãos a possibilidade efetiva de concorrer para a formação das opções políticas. Os partidos devem ser democráticos no seu interior, capazes de síntese política e de formulação de projetos. Um outro instrumento de participação política é o referéndum, em que se realiza uma forma direta de acesso às escolhas políticas. O Instituto da Representação, de fato, não exclui que os cidadãos possam ser interpelados diretamente em vista das escolhas de maior relevo da vida social. E Informação e Democracia 414 A informação está entre os principais instrumentos de participação democrática. Não é pensável participação alguma sem o conhecimento dos problemas da comunidade compêndio da doutrina social da Igreja. Página 144 de 244 Política, dos dados de fato e das várias propostas de solução dos problemas. É necessário assegurar um real pluralismo neste delicado âmbito da vida social, garantindo uma multiplicidade de formas e de instrumentos no campo da informação e da comunicação, facilitando também condições de igualdade na posse e no uso de tais instrumentos mediante leis apropriadas. Entre os obstáculos que se opõem à realização plena do direito à objetividade da informação, 847 Merece especial atenção o fenômeno das concentrações editoriais e televisivas, com perigosos efeitos para o inteiro sistema democrático quando até o fenômeno correspondem liames cada vez mais estreitos entre a atividade governativa, os poderes financeiros e a informação. 415 Os meios de comunicação social devem ser utilizados para edificar e apoiar a comunidade humana, nos vários setores, econômico, político, cultural, educativo, religioso. 848 A informação dos meios de comunicação social está a serviço do bem comum. A sociedade tem direito a uma informação fundada sobre a verdade, a liberdade, a justiça e a solidariedade. 849 A questão essencial concernente ao atual sistema informativo é se ele contribui a tornar a pessoa humana verdadeiramente melhor, isto é, espiritualmente mais madura, mais consciente da dignidade da sua humanidade, mais responsável, mais aberta aos outros, sobretudo aos mais necessitados e aos mais pobres. Um outro aspecto de grande importância é a necessidade de que as novas tecnologias respeitem as legítimas diferenças culturais. 416 No mundo dos meios de comunicação social as dificuldades intrínsecas da comunicação não raros são agigantadas pela ideologia, pelo desejo de lucro e de controle político, por rivalidades e conflitos entre grupos, e por outros males sociais. Os valores e os princípios morais valem também para o setor das comunicações sociais. A dimensão ética está relacionada não só ao conteúdo da comunicação, a mensagem, e o processo de comunicação, o modo de comunicar, mas nas questões fundamentais das estruturas e sistemas, que com frequência incluem grandes problemas de política que dependem da distribuição de tecnologia e produtos sofisticados. Quem serão os ricos de informação e os pobres de informação? 850 Em todas as três áreas da mensagem, do processo, das questões estruturais é sempre válido um princípio moral fundamental. A pessoa e a comunidade humana são o fim e a medida do uso dos meios de comunicação social. Um segundo princípio é complementar ao primeiro. O bem das pessoas não pode realizar-se independentemente do bem comum das comunidades a que pertencem. 851 É necessária uma participação no processo decisório referente à política das comunicações. Tal participação, de forma pública, deve ser autenticamente representativa e não voltada a favorecer grupos particulares, quando os meios de comunicação perseguem fins lucrativos. 852 Vê a comunidade política a serviço da comunidade civil O valor da comunidade civil A comunidade política é constituída para estar ao serviço da sociedade civil, da qual deriva para a distinção entre comunidade política e sociedade civil. A Igreja compêndio da doutrina social da Igreja Página 145 de 244 contribuiu sobretudo com sua visão do homem, entendido como ser autônomo, relacional, aberto à transcendência, contrastada quer pelas ideologias políticas de caráter individualista, quer pelas ideologias totalitárias tendentes a absorver a sociedade civil na esfera do Estado. O empenho da Igreja em favor do pluralismo social visa conseguir uma realização mais adequada do bem comum e da própria democracia, segundo os princípios da solidariedade, da subsidiariedade e da justiça. A sociedade civil é um conjunto de realizações e de recursos culturais e associativos, relativamente autônomos em relação ao âmbito tanto político como econômico. O fim da sociedade civil é universal, porque é aquele que diz respeito ao bem comum, ao qual todos e cada um dos cidadãos tem direita na devida proporção. 853 Esta caracteriza-se pela própria capacidade de projeto, orientada a favorecer uma convivência social mais livre e mais justa, em que vários grupos de cidadãos, mobilizando-se para elaborar e exprimir as próprias orientações, para fazer o frente às suas necessidades fundamentais, para defender legítimos interesses. b. O primado da comunidade civil 418 A comunidade política e a sociedade civil, embora reciprocamente coligadas e interdependentes, não são iguais na hierarquia dos fins. A comunidade política está essencialmente ao serviço da sociedade civil e, em última análise, das pessoas e dos grupos que a compõem. 854 A sociedade civil, portanto, não pode ser considerada um apêndice ou uma variável da comunidade política. Antes, ela tem a preeminência, porque justifica radicalmente a existência da comunidade política. O Estado deve fornecer um quadro jurídico adequado ao livre exercício das atividades dos sujeitos sociais e estar pronto a intervir, sempre que for necessário, e respeitando o princípio de subsidiariedade, para orientar para o bem comum a dialética entre as livres associações ativas na vida democrática. A sociedade civil é heterogênea e articulada, não desprovida de ambiguidades e de contradições. É também lugar de embate entre interesses diversos, com o risco de que o mais forte prevaleça sobre o mais indefeso. c. Aplicação do princípio de subsidiariedade 419 A comunidade política está obrigada a regular as próprias relações com comunidade civil de acordo com o princípio de subsidiariedade. c. 855 É essencial que o crescimento da vida democrática tenha início no tecido social. As atividades da sociedade civil, sobretudo voluntariado e cooperação no âmbito do privado social, sinteticamente definido como setor terciário para distingui-lo dos âmbitos do Estado e do mercado, constituem as modalidades mais adequadas para desenvolver a dimensão social da pessoa, que em tais atividades pode encontrar espaço para exprimir-se plenamente. A progressiva expansão das iniciativas sociais fora da esfera estatal cria novos espaços para a presença ativa e para a ação direta dos cidadãos, integrando as funções atuadas pelo Estado. Tal importante fenômeno tem sido frequentemente atuado por caminhos e com instrumentos largamente informais, dando vida a modalidades novas e positivas de exercício dos direitos da pessoa, que enriquece qualitativamente a vida democrática. 420 Que leva a considerar a sociedade civil como lugar onde é sempre possível a recomposição de uma ética pública centrada na solidariedade, na colaboração concreta, no diálogo fraterno. Em face das potencialidades que assim se manifestam, os católicos são chamados a olhar com confiança e a oferecer própria obra pessoal para o bem da comunidade em geral e, em particular, para o bem dos mais fracos e dos mais necessitados. É também dessa forma que se afirma o princípio da subjetividade da sociedade, 856. Vi. O Estado e as Comunidades Religiosas a. A Liberdade Religiosa. Um Direito Humano Fundamental. 421 O Conselho Vaticano II empenhou da Igreja Católica na promoção da liberdade religiosa. A declaração dignitatis humana e precisa, no subtítulo, que entende proclamar o direito da pessoa e das comunidades à liberdade social e civil, em matéria religiosa. Para que tal liberdade querida por Deus e inscrita na natureza humana possa ser exercitada, não deve ser obstaculizada, dado que a verdade não se impõe de outro modo senão pela força dessa mesma verdade. 857 A dignidade da pessoa e a mesma natureza da busca de Deus exigem que todos os homens gozem de imunidade de toda a coação no campo religioso. 858 A sociedade e o Estado não devem forçar uma pessoa a agir contra a sua consciência, nem impedi-la de proceder de acordo com ela. 859 A liberdade religiosa, porém, não é licença moral de aderir ao erro, nem um implícito direito ao erro. 860 422 A liberdade de consciência e de religião diz respeito ao homem individual e socialmente. 861 O direito à liberdade religiosa deve ser reconhecido no ordenamento jurídico e sancionado como direito civil. 862 Todavia, não é esse um direito ilimitado. Os justos limites ao exercício da liberdade religiosa devem ser determinados para cada situação social com a prudência política, segundo as exigências do bem comum, e ratificados pela autoridade civil mediante normas jurídicas conformes à ordem moral objetiva. Tais normas são exigidas pela tutela eficaz e pacífica harmonia dos direitos de todos os cidadãos. Pelo suficiente zelo pela honesta paz pública, que é ordenada convivência na verdadeira justiça. E pela devida salvaguarda da moralidade pública. 863 423 Em consideração dos seus liames históricos e culturais com uma nação, uma comunidade religiosa pode receber um especial reconhecimento por parte do Estado. Mas um tal reconhecimento jurídico não deve, de modo algum, gerar uma discriminação de ordem civil ou social para outros grupos religiosos. 864 A visão das relações entre os Estados e as organizações religiosas, promovida pelo Conselho Vaticano II, corresponde às exigências do Estado de Direito e às normas do Direito com pêndio da doutrina social da Igreja. Página 147 de 244 Internacional 865 5. A Igreja é bem consciente de que tal visão não é aceite por todos. O direito à liberdade religiosa, infelizmente, é violado por numerosos Estados, até o ponto que dar, ou fazer dar, ou receber a catequese passa a ser um delito passível de sanção. 866 B. Igreja Católica e Comunidade Política A. Autonomia e Independência 424 A Igreja e Comunidade Política, embora exprimindo-se ambas com estruturas organizativas visíveis, são de natureza diversa quer pela sua configuração, quer pela finalidade que perseguem. O Conselho Vaticano II reafirmou solenemente, no terreno que lhe é próprio, a comunidade política e a Igreja são independentes e autônomas. 867 A Igreja organiza-se conforme as aptas a satisfazer as exigências espirituais dos seus fiéis, ao passo que as diversas comunidades políticas geram relações e instituições ao serviço de tudo o que se compreende no bem comum temporal. A autonomia e a independência das duas realidades mostram-se claramente, sobretudo na ordem dos fins. O dever de respeitar a liberdade religiosa impõe à comunidade política garantir à Igreja o espaço de ação necessário. A Igreja, por outro lado, não tem um campo de competência específica no que respeita a estrutura da comunidade política. A Igreja respeita a legítima autonomia da ordem democrática, mas não é sua atribuição manifestar preferência por uma ou outra solução institucional ou constitucional. 868 E tampouco a tarefa da Igreja entrar no mérito dos programas políticos, a não ser por eventuais consequências religiosas ou morais. b. Colaboração 425 A autonomia recíproca da Igreja e da comunidade política não comporta uma separação tal que exclua a colaboração entre elas, ambas, embora a títulos diferentes, estão ao serviço da vocação pessoal e social dos mesmos homens. A Igreja e a comunidade política, com efeito, se exprimem em formas organizativas que não estão ao serviço delas próprias, mas ao serviço do homem. Para consentir-lhe o pleno exercício dos seus direitos, inerentes à sua identidade de cidadão e de cristão, e um correto cumprimento dos correspondentes deveres, a Igreja e a comunidade política podem desempenhar tanto mais eficazmente este serviço para o bem de todos quanto mais cultivarem entre si uma sã colaboração. Tendo em conta as circunstâncias de lugar e de tempo, 869 426 A Igreja tem o direito ao reconhecimento jurídico da própria identidade, precisamente porque a sua missão abraça toda a realidade humana. A Igreja, sentindo-se real e intimamente solidária do gênero humano e da sua história, 870 Reivindica a liberdade de exprimir o seu juízo moral sobre tal realidade, todas as vezes que a defesa dos direitos fundamentais da pessoa ou da salvação das almas assim o exigirem, 871 A Igreja, portanto, pede, liberdade de expressão, de ensino, de evangelização, liberdade de manifestar o culto em público, liberdade de organizar-se e ter regulamentos internos próprios, liberdade de escolha, de educação, De nomeação e transferência dos próprios compêndio da doutrina social da Igreja Página 148 de 244 Ministros Liberdade de construir edifícios religiosos Liberdade de adquirir e de possuir bens adequados à própria atividade Liberdade de associar-se para fins não só religiosos, mas também educativos, culturais, sanitários e caritativos Oitocentos e setenta e dois Quatrocentos e vinte e sete Para prevenir ou apaziguar os possíveis conflitos entre a Igreja e a comunidade política A experiência jurídica da Igreja e do Estado tem delineado formas estáveis de acordos e instrumentos aptos a garantir relações harmoniosas Tal experiência é um ponto de referência essencial para todos os casos em que o Estado tem a pretensão de invadir o campo de ação da Igreja Criando obstáculos para sua livre atividade até mesmo perseguindo abertamente ou vice-versa Nos casos em que organizações eclesiais não ajam corretamente em relação ao Estado Capítulo 9 A Comunidade Internacional e Aspectos Bíblicos A Unidade da Família Humana 428 Os relatos bíblicos sobre as origens demonstram a unidade do gênero humano e ensinam que o Deus de Israel é o Senhor da História e do Cosmos A sua ação abraça a todo o mundo e a família humana inteira A qual é destinada a obra da criação A decisão de Deus de fazer o homem a sua imagem e semelhança C.F.G.N. 1,26 a 27 Confere à criatura humana uma dignidade única Que se estende a todas as gerações C.F.G.N. 5 E sobre toda a Terra C.F.G.N. 10 O livro do Gênesis mostra, além disso, que o ser humano não foi criado isolado Mas no seio de um contexto do qual fazem parte integral O espaço vital que lhe assegura a liberdade O jardim, a disponibilidade de alimentos As árvores do jardim, o trabalho, o mandato para cultivar E sobretudo a comunidade, o dom de um colaborador semelhante a ele C.F.G.N. 2,824 As condições que asseguram plenitude à vida humana são, em todo o Antigo Testamento, objeto da benção divina Deus quer garantir ao homem os bens necessários para o seu crescimento A possibilidade de expressar-se livremente O resultado positivo do trabalho A riqueza de relações entre seres semelhantes 429 E a aliança de Deus com Noé C.F.G.N. 9,1 a 17 E nele com toda a humanidade Após a destruição causada pelo dilúvio Manifesta que Deus quer manter para a comunidade humana a benção de fecundidade A tarefa de dominar a criação e a absoluta dignidade e intangibilidade da vida humana Que caracterizaram a primeira criação Não obstante nela se tem introduzido Com o pecado A degeneração da violência e da injustiça Punida com o dilúvio O livro do Gênesis apresenta com admiração a variedade dos povos Obra da ação criadora de Deus C.F.G.N. 10,1 a 32 E, simultaneamente, estigmatiza a não aceitação por parte do homem da sua condição de criatura Com o episódio da Torre de Babel C.F.G.N. 11,1 a 9 Todos os povos, no plano divino, tinham uma só língua E As mesmas palavras G.N. 11,1 Mas os homens se dividem, voltando as costas ao Criador C.F.G.N. 11,4 430 Aliança estabelecida por Deus com Abraão Eleito pai de uma multidão de povos G.N. 17,4 Abre o caminho para a reunião da família humana ao seu Criador A compendida doutrina social da Igreja Página 149 de 244 História salvifica indústria o povo de Israel A pensar que a ação divina seja restrita à sua terra Todavia se consolida pouco a pouco a convicção de que Deus opera também entre outras nações C.F. Is 19,18 a 25 Os profetas anunciarão para um tempo escatológico a peregrinação de todos os povos ao Templo do Senhor E o mera de paz entre as nações C.F. Is 2,2 a 5 66,18 a 23 Israel, disperso no exílio, tomará definitivamente consciência de seu papel de testemunha do único Deus C.F. Is 44,6 a 8 Senhor do mundo e da história dos povos C.F. Is 44,24 a 28 B. Jesus Cristo protótipo e fundamento da nova humanidade 431 O Senhor Jesus é o protótipo e o fundamento da nova humanidade Nele, verdadeira imagem de Deus 2 Cor 4,4 O homem, criado por Deus a sua imagem e a sua semelhança, encontra sua realização No testemunha definitivo de amor que Deus manifestou na cruz de Cristo Todas as barreiras de inimizade já foram derrubadas C.F. F 2,12 a 18 E para quantos vivem a vida nova em Cristo as diferenças raciais e culturais não são mais motivo de divisão C.F. R.M. 10,12 Gal 3,26 a 28 Col 3,11 Graças ao Espírito, a Igreja conhece o desígnio divino que abrange todo o gênero humano C.F. A.T. 17,26 E que tem por fim reunir, no mistério de uma salvação realizada sob o Senhor e o de Cristo C.F. F 1,8 a 10 Toda a realidade criatural fragmentada e dispersa Desde o dia de Pentecostes Quando a ressurreição é anunciada aos diversos povos e entendida por cada qual na sua própria língua C.F. A.T. 2,6 A Igreja dedica-se à própria tarefa de restaurar e testemunhar a unidade perdida em Babel Graças a este mistério eclesial A família humana é chamada a recuperar a própria unidade e a reconhecer a riqueza de suas diferenças Para alcançar a unidade total em Cristo 873 C. A vocação universal do cristianismo 432 A mensagem cristã oferece uma visão universal da vida dos homens e dos povos sobre a terra 874 Que leva a compreender a unidade da família humana 875 Tal unidade não se deve construir com a força das armas, do terror ou da opressão Mas é antes o êxito daquele supremo modelo de unidade Reflexo da vida íntima de Deus Uno em três pessoas É o que nós cristãos designamos com a palavra comunhão 876 E uma conquista da força moral e cultural da liberdade 877 A mensagem cristã foi decisiva para fazer a humanidade compreender que os povos tendem a unirem-se Não apenas em razão das formas de organização De vicissitudes políticas De projetos econômicos ou em nome de um internacionalismo abstrato e ideológico Mas porque livremente se orientam em direção à cooperação Conscios de serem membros vivos de uma comunidade mundial 878 Que se deve propor sempre mais e sempre melhor como figura concreta da unidade querida pelo Criador A unidade universal do convívio humano é um fato perene É que o convívio humano tem por membros seres humanos que são todos iguais por dignidade natural Por conseguinte, é também perene a exigência natural de realização Em grau suficiente Do bem comum universal Isto é, do bem comum de toda a família humana 879 2. As regras fundamentais da comunidade internacional compêndio da doutrina social da Igreja Página 150 de 244a Comunidade internacional e valores 433 A centralidade da pessoa humana e da aptidão natural das pessoas e dos povos A estreitar relações entre si são elementos fundamentais para construir uma verdadeira comunidade internacional Cuja organização deve tender ao efetivo bem comum universal 880 Não obstante seja amplamente difusa a aspiração por uma autêntica comunidade internacional A unidade da família humana não encontra ainda realização Porque é obstaculizada por ideologias materialistas e nacionalistas que contradizem os valores de que é portadora a pessoa considerada integralmente, em todas as suas dimensões, materiais e espirituais, individuais e comunitários De modo particular, em moralmente inaceitável qualquer teoria ou comportamento caracterizado pelo racismo ou pela discriminação racial 881 A convivência entre as nações funda-se nos mesmos valores que devem orientar aquele entre os seres humanos A verdade, a verdade, a justiça, a solidariedade e a liberdade 882 O ensinamento da Igreja, acerca dos princípios constitutivos da comunidade internacional Exige que as relações entre os povos e as comunidades políticas encontrem a sua justa regulamentação na razão, na equidade, no direito, no acordo Enquanto que exclui o recurso à violência e à guerra Há formas de discriminação, de intimidação e de engano 883 434 O direito se coloca como instrumento de garantia da ordem internacional 884, saber Da convivência entre as comunidades políticas que singularmente perseguem o bem comum dos próprios cidadãos e que coletivamente devem tender ao bem comum de todos os povos 885 Na convicção de que o bem comum de uma nação é inseparável do bem da família humana inteira 886 A comunidade internacional é uma comunidade jurídica fundada sobre a soberania de cada Estado-membro Sem vínculos de subordinação que lhes neguem ou limitem a sua independência 887 Conceber deste modo a comunidade internacional não significa de maneira alguma relativizar e esvai-se as diferentes e peculiares características de um povo Mas favorecer-lhes a expressão 888 A valorização das diferentes identidades ajuda a superar as várias formas de divisão que tendem a separar os povos e a torná-los portadores de um egoísmo com efeitos desestabilizadores 435 O magistério reconhece a importância da soberania nacional Concebida antes de tudo como expressão da liberdade que deve regular as relações entre os Estados 889, a soberania representa a subjetividade 890 De uma nação sob o aspecto político, econômico e também cultural A dimensão cultural adquire um valor particular como ponto de força para a resistência aos atos de agressão ou as formas de domínio que condicionam a liberdade de um país A cultura constitui a garantia de conservação da identidade de um povo Exprime e promove a sua soberania espiritual 891 A soberania nacional não é porém um absoluto As nações podem renunciar livremente ao exercício de alguns de seus direitos Em vista de um objetivo comum Com a consciência de formar uma única família 892 Na qual devem reinar a confiança recíproca O apoio e o respeito mútuo Nessa perspectiva Merece uma consideração atenta à falta de um acordo internacional Que enfrente de modo adequado os direitos compêndio da doutrina social da Igreja Página 151 de 244 das Nações 893 Cuja preparação poderia enfrentar oportunamente questões acerca da justiça e da liberdade no mundo contemporâneo B Relações fundadas na harmonia entre ordem jurídica e ordem moral 436 Para realizar e consolidar uma ordem internacional Que garante eficazmente a convivência pacífica entre os povos A mesma lei moral Que rege a vida dos homens Deve regular também as relações entre os Estados Lei moral cuja observância deve ser inculcada e promovida pela opinião pública de todas as nações E de todos os Estados com tal unanimidade de voz e de força Que ninguém se possa atrever a pô-la em dúvida ou atenuar-lhe o vínculo obrigatório 894 É necessário que a lei moral universal Inscrita no coração do homem seja considerada efetiva e inderrogável como viva a expressão da consciência que a humanidade tem em comum Uma gramática 895 Capaz de orientar o diálogo sobre o futuro do mundo 437 O respeito universal dos princípios que inspiram o ordinamento jurídico em harmonia com o margini morale 896, é uma condição necessária para a estabilidade da vida internacional A busca de uma tal estabilidade favoreceu a elaboração gradual de um direito das nações 897 I Urgente I Que pode ser considerado como antepassado do direito internacional 898 A reflexão jurídica e teológica Ancorada no direito natural Formulou princípios universais que são anteriores e superiores ao direito interno dos Estados 899 Como a unidade do gênero humano A igualdade e indignidade de todos os povos A recusa da guerra para superar as controvérsias A obrigação de cooperar para o bem comum A exigência de manter fé aos compromissos subscritos Pacta Sunti Servanda Este último princípio deve ser particularmente ressaltado para evitar a tentação de apelar para o direito da força antes que para a força do direito 900 438 A ideia de que a luta pela destruição do adversário A contradição e a própria guerra são fatores de progresso e avanço da história 902 A Carta das Nações Unidas interditou não somente o recurso à força, como também a simples ameaça de usá-la 903 Tal disposição nasceu da trágica experiência da Segunda Guerra Mundial O magistério, durante aquele conflito, não deixou de individuar alguns fatores indispensáveis para edificar uma renovada ordem internacional A liberdade e integridade territorial de cada nação A tutela dos direitos das minorias Uma divisão equitativa dos recursos da terra A rejeição da guerra e a atuação do desarme A observância dos pactos concordados A cessação da perseguição religiosa 904 439 Para consolidar o primado do direito Vale acima de tudo o princípio da confiança recíproca 905 Nesta perspectiva, os instrumentos normativos para a solução pacífica das controvérsias Devem ser repensadas de tal modo que lhes sejam reforçadas o alcance e a obrigatoriedade Os institutos da negociação, da mediação, da conciliação Compendio da doutrina social da Igreja Página 152 de 244 da Arbitragem Que são expressões da legalidade internacional Devem ser apoiadas pela criação de uma autoridade jurídica plenamente eficiente em um mundo pacificado 906 Um avanço nesta direção consentirá a comunidade internacional propor-se não mais como simples momento de agregação da vida dos Estados Mas como uma estrutura em que os conflitos possam ser pacificamente resolvidos Como dentro dos Estados O sistema da vingança privada e da represália foi substituído pelo império da lei Do mesmo modo é agora urgente que um progresso semelhante tenha lugar na comunidade internacional 907 Finalmente, o direito internacional deve evitar que prevaleça a lei do mais forte 908 3. Organização da Comunidade Internacional a O valor das organizações internacionais 440 O caminho rumo a uma autêntica comunidade internacional Que assumiu uma precisa direção com a instituição da Organização das Nações Unidas em 1945 É acompanhado pela Igreja Tal organização contribuiu notavelmente para promover o respeito da dignidade humana A liberdade dos povos e exigência do desenvolvimento Preparando o terreno cultural e institucional sobre o qual construir a paz 909 A doutrina social, em geral, considera positivamente o papel das organizações intergovernamentais Em particular daquelas operantes em setores específicos 910 Ainda que experimentando reservas quando estas enfrentam de modo incorreto os problemas 911 O magistério recomenda que a ação dos organismos internacionais responda as necessidades humanas Na vida social e nos âmbitos relevantes para a pacífica e ordenada convivência das nações E dos povos 912 441 A solicitude por uma convivência ordenada e pacífica da família humana Leva o magistério a ressaltar a exigência de instituir uma autoridade pública universal Reconhecida por todos Com poder eficaz para garantir a segurança A observância da justiça e o respeito dos direitos 913 No curso da história Não obstante as mudanças de perspectiva das diversas épocas Advertiu-se constantemente a necessidade de uma semelhante autoridade para responder Aos problemas de dimensão mundial postos pela busca do bem comum É essencial que tal autoridade seja o fruto de um acordo e não de uma imposição E que não seja tomado como um super-estado global 914 Uma autoridade política exercida no quadro da comunidade internacional deve ser regida pelo direito, ordenada ao bem comum e respeitar o princípio da subsidiariedade Os poderes públicos da comunidade mundial não têm como fim limitar a esfera de ação dos poderes públicos de cada comunidade política e nem sequer de substituir-se a eles Ao invés, devem procurar contribuir para a criação, em plano mundial, de um ambiente em que tanto os poderes públicos de cada comunidade política, como os respectivos cidadãos e grupos intermédios, com maior segurança, possam desempenhar as próprias funções, cumprir os seus deveres e fazer valer os seus direitos 915 Econômico, cultural, político e religioso Nesse contexto, seria de desejar uma revisão, que pressupõe a superação das rivalidades políticas e a renúncia a toda a pretensão de instrumentalizar as mesmas organizações, que tem como única razão de ser o bem comum 917 Com o objetivo de conseguir grau superior de ordenação a nível internacional 918 Em particular, as estruturas intergovernamentais devem exercitar eficazmente as suas funções de controle e de guia no campo da economia Pois que alcançar o bem comum torna-se uma meta inatingível aos Estados individualmente tomados Ainda que dominantes em termos de potência, riqueza e força política 919 Os organismos internacionais devem ademais garantir aquela igualdade, que é o fundamento do direito de todos à participação no processo do pleno desenvolvimento No respeito às legítimas diferenças 920 443 O magistério avalia positivamente o papel dos agrupamentos que se formaram na sociedade civil para exercer uma importante função de sensibilização da opinião pública para com os diversos aspectos da vida internacional Com uma atenção especial para o respeito dos direitos do homem, como revela o número das associações privadas, recentemente instituídas, algumas de alcance mundial, e quase todas empenhadas em seguir, com grande cuidado e louvável objetividade, os acontecimentos internacionais num campo tão delicado 921 Os governos deveriam sentir-se encorajados por um semelhante empenho, que visa traduzir em prática os ideais que inspiram a comunidade internacional Sobretudo através dos gestos concretos de solidariedade e de paz das numerosas pessoas que trabalham nomeadamente nas organizações não governamentais e nos movimentos a favor dos direitos do homem 922 b. A personalidade jurídica da Santa Sé 444 A Santa Sé, ou Sé Apostólica, 923, goza de plena subjetividade internacional enquanto autoridade soberana que realiza atos juridicamente próprios Ela exerce uma soberania externa, reconhecida no quadro da comunidade internacional, que reflete a soberania exercida no seio da Igreja e que se caracteriza pela unidade organizativa e pela independência A Igreja vale-se das modalidades jurídicas que se mostrarem necessárias ou úteis para o cumprimento da sua missão A atividade internacional da Santa Sé manifesta-se objetivamente sob diversos aspectos, entre os quais, o direito ativo e passivo de legação, o exercício dos contraem-de, com estipulação de tratados, a participação em organizações intergovernamentais, como por exemplo as pertencentes ao sistema das Nações Unidas As iniciativas de mediação em caso de conflitos.Tal atividade entende oferecer um serviço desinteressado à comunidade internacional, pois que não busca vantagens de parte, mas tem como fim o bem comum da família humana toda Nesse contexto, a Santa Sé vale-se do próprio pessoal diplomático 445 O serviço diplomático da Santa Sé, fruto de uma antiga e consolidada praxe, é um instrumento que atua não só pela libertas eclesiae, mas também pela defesa e compêndio da doutrina social da Igreja Página 154 de 244 Promoção da dignidade humana Bem como por uma ordem social baseada nos valores da justiça, da liberdade e do amor e, por um direito nativo inerente à nossa missão espiritual, favorecido por uma secular sucessão de acontecimentos históricos Nós enviamos também os nossos legados às autoridades supremas dos Estados nos quais está radicada ou de algum modo é presente a Igreja Católica É bem verdade que as finalidades da Igreja e do Estado são de ordem diferente, e que ambas são sociedades perfeitas, dotadas, portanto, de meios próprios, e são independentes na respectiva esfera de atuação Mas é também verdade que um e outro agem em benefício de um sujeito comum, o homem, chamado por Deus a salvação eterna e posto na terra para permitir-lhe, com o auxílio da graça, consegui-la com uma vida de trabalho, que lhe proporcione bem-estar, no Convivência Pacífica 924 O bem das pessoas e das comunidades humanas é favorecido por um diálogo estruturado entre a Igreja e as autoridades civis, que se exprime também através da estipulação de acordos mútuos Tal diálogo tende a estabelecer ou reforçar relações de recíproca compreensão e colaboração, assim como a prevenir ou sanar eventuais desavenças, com o objetivo de contribuir para o progresso de cada povo e de toda a humanidade na justiça e na paz 4. A cooperação internacional para o desenvolvimento A. Colaboração para garantir o direito ao desenvolvimento 446 A solução do problema do desenvolvimento requer a cooperação entre as comunidades políticas As comunidades políticas se condicionam mutuamente e pode, mesmo, afirmar-se que cada uma atinge o próprio desenvolvimento, contribuindo para o desenvolvimento das outras Por isso é que se impõe o entendimento e a colaboração mútuos 925 O subdesenvolvimento parece uma situação impossível de eliminar, quase uma condenação fatal Se se considera o fato que este não é apenas o fruto de opções humanas erradas, mas também o resultado de mecanismos econômicos, financeiros e sociais 926 E de estruturas de pecado 927 Que impedem o pleno desenvolvimento dos homens e dos povos Estas dificuldades, todavia, devem ser enfrentadas com determinação firme e perseverante Porque o desenvolvimento não é apenas uma aspiração, mas um direito 928 Que, como todo direito, implica uma obrigação A colaboração para o desenvolvimento do homem todo e de todos os homens é, efetivamente, um dever de todos para com todos e, ao mesmo tempo, há de ser comum às quatro partes do mundo Este e Oeste Norte e Sul 929 Na visão do magistério, o direito ao desenvolvimento se funda nos seguintes princípios Umidade de origem e comunhão de destino da família humana Igualdade entre todas as pessoas e todas as comunidades baseada na dignidade humana Destinação universal dos bens da Terra Integralidade da noção de desenvolvimento Centralidade da pessoa humana Solidariedade 447 Dependendo da doutrina social da Igreja Desenvolvimento e a pobreza Além da impossibilidade de ascender ao mercado internacional 931 Devem ser enumerados o analfabetismo A insegurança alimentar A ausência de estruturas e serviços A carência de medidas para garantir o saneamento básico A falta de água potável A corrupção A precariedade das instituições e da própria vida política Existe uma conexão entre a pobreza e a falta Em muitos países De liberdade De possibilidade de iniciativa econômica De administração estatal capaz de predispor um sistema adequado de educação e de informação 448 O espírito da cooperação internacional exige que acima da estrita lógica do mercado esteja a consciência de um dever de solidariedade De justiça social e de caridade universal 932 Efetivamente existe algo que é devido ao homem porque é homem Com base na sua eminente dignidade 933 A cooperação é a via que a comunidade internacional no seu conjunto deve empenhar-se a percorrer Segundo uma concepção adequada do bem comum dirigido a toda a família humana 934 Dela derivarão efeitos muito positivos Um aumento da confiança nas potencialidades das pessoas pobres e Consequentemente Dos países pobres e uma distribuição dos bens equitativa B Luta contra a pobreza 449 No início do novo milênio A pobreza de milhões de homens e mulheres é a questão que Em absoluto Mas interpela a nossa consciência humana e cristã 935 A pobreza põe um dramático problema de justiça A pobreza Nas suas diferentes formas e consequências Caracteriza-se por um crescimento desigual e não reconhece a cada povo igual direito a sentar-se à mesa do banquete comum 936 Tal pobreza torna impossível a realização daquele humanismo plenário que a igreja almeja e persegue Para que as pessoas e os povos possam ser mais 937 E viver em condições mais humanas 938 A luta contra a pobreza encontra uma forte motivação na opção O amor preferencial Da igreja pelos pobres 939 Aponta em todo o seu ensinamento social A igreja não se cansa de reafirmar também outros princípios fundamentais seus Dentre todos primo da destinação universal dos bens 940 Com a constante reafirmação do princípio da solidariedade A doutrina social estimula a passar ação para promover o bem de todos e de cada um Porque todos nós somos verdadeiramente responsáveis por todos 941 O princípio da solidariedade Também na luta contra a pobreza Deve ser sempre oportunamente ladeado pelo da subsidiariedade Graças ao qual é possível estimular o espírito de iniciativa Base fundamental de todo desenvolvimento socioeconômico Nos países pobres 942 Aos pobres se deve olhar não como um problema Mas como possíveis sujeitos e protagonistas de um futuro novo e mais humano para todo o mundo 943 C A dívida externa compende da doutrina social da igreja Página 156 de 244 450 Deve se ter presente o direito fundamental dos povos ao desenvolvimento Nas questões ligadas à crise dos débitos de muitos países pobres 944, ponto Tais crises têm, na sua origem, causas complexas e de vários gêneros Seja de caráter internacional Flutuações de câmbios Especulações financeiras Neocolonialismo econômico Seja no interior de cada um dos países endividados Corrupção Má gestão do dinheiro público O uso indevido dos empréstimos recebidos Os sofrimentos maiores Atribuíveis a questões estruturais Mas também há comportamentos pessoais Atingem as populações dos países endividados e pobres As quais não têm responsabilidade alguma A comunidade internacional não pode ignorar uma semelhante situação Mesmo reafirmando o princípio que o débito contraído deve ser honrado É preciso encontrar os caminhos para não comprometer o fundamental direito dos povos A subsistência e o progresso 945, capítulo X Salvaguardar o ambiente e aspectos bíblicos 451 A experiência viva da presença divina na história É o fundamento da fé do povo de Deus Éramos escravos do faraó no Egito E o Senhor nos tirou do Egito com mão forte DT 6,21 A reflexão sobre a história permite reassumir o passado E descobrir a obra de Deus nas próprias raízes Meu pai era um arameu errante DT 26,5 De Deus que pode dizer ao seu povo Eu tirei Abrão vosso pai Do outro lado do rio Jotás 24,3 É uma reflexão que permite olhar com confiança para o futuro Graças à promessa e aliança que Deus renova continuamente Sereis para mim a porção escolhida entre todos os povos EZ 19,5 A fé de Israel vive no tempo e no espaço deste mundo Visto não como um ambiente hostil ou um mal da qual libertar-se Mas frequentemente como o próprio dom de Deus O lugar e o projeto que ele confia É responsável direção e operosidade do homem A natureza, obra da criação divina Não é uma perigosa concorrente Deus, que fez todas as coisas Viu que cada uma delas Era coisa boa GN 1,4.10.12.18.21.25 No vértice da sua criação Como coisa muito boa GN 1,31 O Criador coloca o homem Só o homem e a mulher Entre todas as criaturas Foram queridos por Deus a sua imagem GN 1,27 A eles o Senhor confia responsabilidade sobre toda a criação A tarefa de tutelar a harmonia e o desenvolvimento CF GN 1,26 a 30 O liame especial com Deus Explica a privilegiada posição do casal humano na ordem da criação 452 A relação do homem com o mundo é um elemento constitutivo da identidade humana Trata-se de uma relação que nasce como fruto da relação Ainda mais profunda Do homem com Deus O Senhor quis o ser humano como seu interlocutor Somente no diálogo com Deus a criatura humana encontra a própria verdade Da qual extrai inspiração e normas para projetar a história no mundo Um jardim que Deus lhe deu para que seja cultivado e guardado CF GN 2,15 Nem o pecado elimina tal tarefa Mesmo agravando com dor e sofrimento a nobreza do trabalho CF GN 3,17 a 19 A criação é sempre objeto do louvor na oração de Israel Como são numerosas Senhor Tuas obras Tudo fizeste com sabedoria S.E.L. 104,24 A salvação é entendida com pêndio da doutrina social da igreja Página 157 de 244 Como uma nova criação Que restabelece aquela harmonia e aquela potencialidade de crescimento que o pecado comprometeu Vou criar novo céu e nova terra E 65,17 Diz o Senhor Então, o deserto se mudará em vergel E a justiça reinará no vergel O meu pozo habitará em mansão serena Isa 32,15 a 18 453 A salvação definitiva Que Deus oferece a toda a humanidade mediante o seu próprio filho Não se atua fora deste mundo Mesmo ferido pelo pecado Este é destinado a conhecer uma purificação radical C.F. 2π3,10 Da qual sairá renovado C.F. I.65,17,66,22 A.P. 21,1 Transformado finalmente no lugar onde habitará a justiça C.F. 2π3,13 No seu ministério público Jesus valoriza os elementos naturais Da natureza ele é não só sábio e interprete nas imagens que dela costuma oferecer e nas parábolas Mas também Senhor C.F. O episódio da tempestade se é dada acalmada em M.T. 14 22 a 33 M.C. 6 45 a 52 L.C. 8 22 a 25 Jus 6 16 a 21 O Senhor a coloca ao serviço de seu designo Redentor Ele chama os seus discípulos contemplar as coisas As estações e os homens com a confiança dos filhos que sabem não poder ser abandonados por um pai providente C.F. L.C. 11 11 a 13 Longe de se tornar escravo das coisas O discípulo de Cristo deve saber servir-se delas para criar partilho e fraternidade C.F. L.C. 16 9 a 13 454 O ingresso de Jesus Cristo na história do mundo culmina na Páscoa Onde a mesma natureza participa do drama do Filho de Deus rejeitado e da vitória da ressurreição C.F. M.T. 27 45.51 28 2 Atravessando a morte nela inserindo a novidade resplendente da ressurreição Jesus inaugura um mundo novo no qual tudo é submetido a ele C.F. 1 Cor 15,20 a 28 E restabelece aquela relação de ordem e harmonia que o pecado havia destruído A consciência dos desequilíbrios entre o homem e a natureza de ser acompanhada pelo conhecimento de que, em Jesus, se realizou a reconciliação do homem e do mundo com Deus De sorte que cada ser humano consciente do amor divino, pode reencontrar a paz perdida Todo aquele que está em Cristo é uma criatura nova Passou o que era velho, eis que tudo se fez novo 2 Cor 5,17 A natureza, que fora criada no verbo, por meio do mesmo verbo, feito carne Foi reconciliada com Deus e pacificada C.F. Com 1,15 a 20 455 Não apenas a interioridade do homem assanada Mas toda a sua corporeidade é tocada pela força redentora de Cristo A criação inteira toma parte na renovação que brota da Páscoa do Senhor Mesmo entre gemidos das dores do parto C.F.R.M. 8,19 a 23 A espera de dar à luz um novo céu e uma nova terra 1 Que são o dom do fim dos tempos, da salvação acabada Nesse meio tempo, nada é estranho a tal salvação Em qualquer condição de vida, o cristão é chamado a servir a Cristo A viver segundo o seu espírito Deixando-se guiar pelo amor Princípio de uma vida nova Que restitui o mundo e o homem ao projeto das suas origens O mundo, a vida, a morte, o presente, o futuro Tudo é vosso Mas vós sois de Cristo E Cristo é de Deus O homem e o universo das coisas 456 A visão bíblica inspira as atitudes dos cristãos em relação ao uso da terra Assim como ao desenvolvimento da ciência e da técnica O concílio Vaticano II afirma que o homem tem razão O homem, participante da luz da inteligência divina Quando afirma que, pela inteligência é superior ao universo material 946 Os padres conciliares compêndio da doutrina social da Igreja Página 158 de 244 Reconhecem os progressos feitos graças à aplicação incansável do engenho humano ao longo dos séculos Nas ciências empíricas, nas artes técnicas e nas disciplinas liberais 947 O homem hoje, graças sobretudo à ciência técnica Estendeu e continuamente estende o seu domínio sobre quase toda a natureza 948 Porque o homem, criado à imagem de Deus Recebeu a missão de submeter à terra e todas as coisas que nela existem De governar o mundo na justiça e na santidade E de, reconhecendo a Deus como o criador de todas as coisas Orientar para ele o seu ser Bem como o universo inteiro De tal maneira que Sujeitas todas as coisas ao homem O nome de Deus seja glorificado em toda a terra O concílio ensina que a atividade humana Individual e coletiva Ou aquele esforço gigantesco Com que os homens se atarefam ao longo dos séculos Para melhorar as condições de vida Considerado em si mesmo Corresponde à vontade de Deus 949 457 Os resultados da ciência e da técnica são, em si mesmos, positivos Os cristãos longe de oporem as conquistas do engenho e do esforço humano ao poder de Deus E de considerarem a criatura racional como uma espécie de rival do Criador Estão, ao contrário, bem persuadidos de que as vitórias do gênero humano são um sinal da grandeza divina e uma consequência dos seus desígnios inefáveis 950 Os padres conciliares ressaltam também o fato de que quanto mais cresce o poder do homem, tanto mais se alarga o campo das suas responsabilidades, tanto individuais como coletivas 951 E que toda atividade humana deve corresponder, segundo o desígnio de Deus e a sua vontade, ao verdadeiro bem da humanidade 952 Nesta perspectiva, o magistério tem repetidas vezes sublinhado que a igreja católica não se opõe de modo algum ao progresso 953 Antes considera a ciência e a tecnologia Um produto maravilhoso da criatividade humana, que é dom de Deus Uma vez que nos forneceram possibilidades maravilhosas, de que beneficiamos com ânimo agradecido 954 Por esta razão, como crentes em Deus, que jogou boa natureza por ele criada Nós gozamos dos progressos técnicos e econômicos Que o homem, com a sua inteligência, consegue realizar 955 458 As considerações do magistério sobre a ciência e sobre a tecnologia em geral valem também para a sua aplicação ao ambiente natural e à agricultura A igreja aprecia as vantagens advém, e que podem advir ainda, do estudo e das aplicações da biologia molecular Completada por outras disciplinas como a genética e a sua aplicação tecnológica na agricultura e na indústria 956 Efetivamente a técnica poderia constituir, com uma retaplicação, um precioso instrumento útil para resolver graves problemas A começar pelos da fome e da enfermidade Mediante a produção de variedades de plantas mais progredidas e resistentes e de preciosos medicamentos 957 Contudo é importante reafirmar o conceito de retaplicação Porque nós sabemos que este potencial não é neutro Pode ser usado tanto para o progresso do homem como para sua degradação 958 Por esta razão, é necessário manter uma atitude de prudência e examinar com olhos atentos à natureza, a finalidade e os modos das várias formas de tecnologia aplicada 959 Os cientistas, portanto, devem usar verdadeiramente as suas pesquisas e as suas capacidades técnicas em serviço da humanidade 961 Sabendo subordiná-las aos princípios e valores morais que respeitam e realizam na sua plenitude a dignidade do homem 961 Compendida doutrina social da Igreja Página 159 De 244 459 Ponto de referência central para toda aplicação científica e técnica O respeito ao homem Que deve acompanhar uma indispensável atitude de respeito para com as demais criaturas viventes Também quando se pensa a uma alteração delas É preciso ter em conta a natureza de cada ser e as ligações mútuas entre todos Num sistema ordenado 962 Neste sentido, as formidáveis possibilidades da pesquisa biológica suscitam profunda inquietude Porquanto ainda não se esteja em condições de avaliar as perturbações provocadas na natureza Por uma indiscriminada manipulação genética e pelo imprudente desenvolvimento da novas plantas e de novas formas de vida animal Para não falar já de inaceitáveis intervenções sobre as origens da própria vida humana 963 Efetivamente, já se verificou, porém, que a aplicação de algumas dessas descobertas no campo industrial e agrícola A longo prazo produzem efeitos negativos Isto pós-cruamente em evidência que toda e qualquer intervenção numa área determinada do ecossistema Não pode prescindir da considerarão das suas consequências no outras áreas e, em geral, das consequências no bem-estar das futuras gerações 964 460 O homem não deve, portanto, esquecer que a sua capacidade de transformar e, de certo modo, criar o mundo com o próprio trabalho Se desenrola sempre sobre a base da adoção originária das coisas por parte de Deus 965 Ele não deve dispor arbitrariamente da terra, submetendo-a sem reservas à sua vontade Como se ela não possuísse uma forma própria ou um destino anterior que Deus lhe deu E que o homem pode, sim, desenvolver, mas não deve trair 966 Quando se comporta deste modo, em vez de realizar o seu papel de colaborador de Deus na obra da criação O homem substitui-se a Deus E deste modo acaba por provocar a revolta da natureza, mais tiranizada que governada por ele 967 Se o homem intervém na natureza sem abusar e sem danificá-la Se pode dizer que intervém não para modificar a natureza, mas para ajudar a desenvolver-se segundo a sua essência Aquela da criação, a mesma querida por Deus Trabalhando neste campo, evidentemente delicado O investigador aderia ao desígnio de Deus Aprove a Deus que o homem fosse o rei da criação 968 No fundo é o próprio Deus que oferece ao homem a honra de cooperar com todas as forças da inteligência na obra da criação 3 A crise na relação homem-ambiente 461 A mensagem bíblica e o magistério eclesial constituem os pontos de referência parâmetro Para avaliar os problemas que se põem nas relações entre o homem e o ambiente 969 Na origem de tais problemas pode identificar-se a pretensão de exercitar um domínio incondicional sobre as coisas por parte do homem Um homem desatento àquelas considerações de ordem moral que devem caracterizar cada atividade humana A tendência à exploração inconsiderada 970, dos recursos da criação é o resultado de um longo processo histórico e cultural A época moderna registrou uma capacidade crescente de intervenção transformadora por parte do homem O aspecto de conquista e de exploração dos recursos tornou-se predominante e invasivo E hoje chega a ameaçar a própria capacidade acolhedora do ambiente O ambiente como recurso corre o perigo de ameaçar o ambiente como casa Por causa dos poderosos meios de transformação oferecidos pela civilização tecnológica Parece às vezes que o equilíbrio homem-ambiente tem alcançado um ponto crítico 971 Compendido a doutrina social da Igreja Página 160 de 244 462 A natureza aparece assim como um instrumento nas mãos do homem Uma realidade que ele deve constantemente manipular Especialmente mediante a tecnologia A partir do pressuposto Que se revelou errado De que existe uma quantidade ilimitada de energia e de recursos a serem utilizados Que a sua regeneração seja possível de imediato E que os efeitos negativos das manipulações da ordem natural podem ser facilmente absorvidos Se difundiu uma concepção redutiva que lê o mundo natural em chave mecanicista E o desenvolvimento em chave consumista O primado atribuído ao fazer e ao ter mais do que ao ser Causa graves formas de alienação humana 972 Uma semelhante postura não deriva da pesquisa científica e tecnológica Mas de uma ideologia cientificista e tecnocrática que tende a condicioná-la A ciência técnica, com o seu progresso Não eliminam a necessidade de transcendência e não são de per se causa da secularização Exasperada que conduz ao niilismo Enquanto avançam em seu caminho Suscitam interrogações sobre o seu sentido E fazem crescer a necessidade de respeitar a dimensão transcendente da pessoa humana e da própria criação 463 Uma correta concepção do ambiente Se de um lado não pode reduzir de forma utilitarista a natureza a mero objeto de manipulação e desfrute Por outro lado não pode absolutizar a natureza e sobrepô-la em dignidade a própria pessoa humana Neste último caso, chega-se ao ponto de divinizar a natureza ou a terra Como se pode facilmente divisar em alguns movimentos ecologistas que querem que se dê um perfil institucional internacionalmente garantido as suas concepções 973 O magistério tem motivado a sua contrariedade a uma concepção do ambiente inspirada no ecocentrismo e no biocentrismo Porque se propõe eliminar a diferença ontológica e axiológica entre o homem e os outros seres vivos Considerando a biosfera como uma unidade biótica de valor indiferenciado Chega-se assim a eliminar a superior responsabilidade do homem Em favor de uma consideração igualitária da dignidade de todos os seres vivos 974 464 Uma visão do homem e das coisas desligadas de qualquer referência à transcendência Conduziu a negação do conceito de criação e atribuir ao homem e à natureza uma existência completamente autônoma O liame que une o mundo a Deus foi assim quebrado Tal ruptura terminou por desancorar do mundo também do homem e, mais radicalmente, empobreceu sua mesma identidade O ser humano viu-se a considerasse alheio ao contexto ambiental em que vive É bem clara a consequência que daí decorre A relação que o homem tem com Deus é a que determina a relação do homem com os seus semelhantes e com o seu ambiente Eis porque a cultura cristã sempre reconheceu nas criaturas que circundam o homem Outros tantos dons de Deus que devem ser cultivados e conservados com sentido de gratidão para com o Criador Em particular, as espiritualidades beneditina e franciscana têm testemunhado essa espécie de parentesco do homem com o ambiente da criação Alimentando nele uma atitude de respeito para com toda a realidade do mundo circunstante 975 A que se ressaltar principalmente a profunda conexão existente entre ecologia ambiental e ecologia humana 976 465 O magistério enfatiza a responsabilidade humana de preservar um ambiente íntegro e saudável para todos 977 A humanidade de hoje Se conseguir conjugar as compêndio da doutrina social da Igreja Página 161 De 244 Novas capacidades científicas com uma forte dimensão ética Será certamente capaz de promover o ambiente como casa e como recurso Em favor do homem e de todos os homens Será capaz de eliminar os fatores de poluição De assegurar condições de higiene e de saúde adequadas Tanto para pequenos grupos como para vastos aglomerados humanos A tecnologia que polui pode também despoluir A produção que acumula pode distribuir de modo equitativo Com a condição de que prevaleça a ética do respeito pela vida e a dignidade do homem Pelos direitos das gerações humanas presentes e daquelas vindouras 978 4 Uma responsabilidade comum a O ambiente Um bem coletivo 466 A tutela do ambiente Constitui um desafio para toda a humanidade Trata-se do dever Comum e universal De respeitar um bem coletivo 979 Destinado a todos Impedindo que se possa fazer impunemente uso das diversas categorias de seres Vivos ou inanimados Animais Plantas e elementos naturais Como se quiser Em função das próprias exigências 980 É uma responsabilidade que deve amadurecer com base na globalidade da presente crise ecológica E a consequente necessidade de enfrentá-la globalmente Enquanto todos os seres dependem uns dos outros na ordem universal estabelecida pelo Criador É preciso ter em conta a natureza de cada ser e as ligações mútuas entre todos Num sistema ordenado Qual é exatamente o cosmos? 981 Esta perspectiva reveste uma particular importância quando se considera No contexto dos estreitos liamas que unem vários ecossistemas entre si O valor da biodiversidade Que deve ser tratada com sentido de responsabilidade e adequadamente protegida Porque constitui uma extraordinária riqueza para a humanidade toda A tal propósito Cada um pode facilmente advertir Por exemplo A importância da região amazônica Um dos espaços mais apreciados do mundo pela sua diversidade biológica Que o torna vital para o equilíbrio ambiental de todo o planeta 982 As florestas contribuem para manter equilíbrios naturais essenciais indispensáveis para a vida 983 A sua destruição Também através de inconsiderados incêndios dolosos Acelera os processos de desertificação com perigosas consequências para as reservas de água E compromete a vida de muitos povos indígenas e o bem-estar das gerações futuras Todos, indivíduos e sujeitos institucionais, devem sentir-se comprometidos a proteger o patrimônio florestal e, onde necessário, promover adequados programas de reflorestamento 467 A responsabilidade em relação ao ambiente Patrimônio comum do gênero humano Se estende não apenas às exigências do presente, mas também às do futuro Herdeiros das gerações passadas e beneficiários do trabalho dos nossos contemporâneos Temos obrigações para com todos E não podemos desinteressar-nos dos que virão depois de nós aumentar o círculo da família humana A solidariedade universal é para nós não só um fato e um benefício, mas também um dever 984 Trata-se de uma responsabilidade que as gerações presentes têm em relação às futuras 985 Uma responsabilidade que pertence também a cada um dos estados e à comunidade internacional 468 A responsabilidade em relação ao ambiente deve encontrar uma tradução adequada em campo jurídico É importante que a comunidade internacional elabore compêndio da doutrina social da Igreja Página 162 de 244 Regras uniformes para que tal regulamentação consinta os estados controlar com maior eficácia As várias atividades que determinam efeitos negativos no ambiente e preservar os ecossistemas Prevendo possíveis acidentes Compete a cada estado, no âmbito do próprio território A tarefa de prevenir a degradação da atmosfera e da biosfera Exercendo um controle atento, além do mais Sobre os efeitos das novas descobertas tecnológicas e científicas E ainda, dando aos próprios cidadãos a garantia de não estarem expostos a agentes inquinantes e a emanações tóxicas 986 O conteúdo jurídico do direito a um ambiente são e seguro 987 É fruto de uma elaboração gradual Requerida pela preocupação da opinião pública e disciplinar o uso dos bens da criação Segundo as exigências do bem comum e em uma vontade comum de introduzir sanções para aqueles que poluem As normas jurídicas, todavia, por si sós não bastam 988 A par destas, devem amadurecer um forte senso de responsabilidade Bem como uma efetiva mudança nas mentalidades e nos estilos de vida 469 As autoridades chamadas a tomar decisões para afrontar riscos sanitários e ambientais Às vezes, se encontram diante de situações nas quais os dados científicos disponíveis são contraditórios ou quantitativamente escassos Em tal caso pode ser oportuna uma avaliação inspirada pelo princípio de precaução Que não comporta a aplicação de uma regra, mas uma orientação ordenada a administrar situações de incerteza Esta manifesta a exigência de uma decisão provisória e modificável com base em novos conhecimentos que eventualmente se venham a alcançar A decisão deve ser proporcional às providências já tomadas em vista de outros riscos As políticas cautelatórias, baseadas no princípio de precaução Requerem que as decisões sejam baseadas em um confronto entre riscos e benefícios previsíveis para cada possível opção alternativa Inclusive a decisão de não atuar A abordagem baseada no princípio de precaução liga-se à exigência de promover todo o esforço para adquirir conhecimentos mais aprofundados Mesmo sabendo que a ciência não pode chegar rapidamente a conclusões acerca da ausência de riscos As circunstâncias de incerteza e provisoriedade tornam particularmente importante a transparência no processo decisório 470 – A programação do desenvolvimento econômico deve considerar atentamente a necessidade de respeitar a integridade e os ritmos da natureza 989 – Já que os recursos naturais são limitados e alguns não são renováveis O atual ritmo de exploração compromete seriamente a disponibilidade de alguns recursos naturais para o tempo presente e para o futuro 990 – A solução do problema ecológico exige que a atividade econômica respeite mais o ambiente Conciliando as exigências do desenvolvimento econômico com as da proteção ambiental Toda atividade econômica que se valer dos recursos naturais deve também preocupar-se com a salvaguarda do ambiente E prever-lhe os custos, que devem ser considerados como um item essencial dos custos da atividade econômica 991 – Neste contexto hão de ser consideradas as relações entre a atividade humana e as mudanças climáticas que Vista sua complexidade, devem ser oportuno e constantemente a nível científico, político e jurídico, nacional e internacional O clima é um bem a ser protegido e exige que, no seu comportamento, os consumidores e os que exercem atividade industrial Desenvolvam um maior senso de responsabilidade 992 – Compêndio da doutrina social da Igreja Página 163 de 244 Uma economia respeitosa do ambiente não perseguirá unicamente o objetivo da maximização do lucro Porque a proteção ambiental não pode ser assegurada somente com base no cálculo financeiro de custos e benefícios O ambiente é um dos bens que os mecanismos de mercado não são aptos a defender ou a promover adequadamente 993 – Todos os países, sobretudo os desenvolvidos, devem perceber como urgente a obrigação de reconsiderar as modalidades do uso dos bens naturais A busca de inovações capazes de reduzir o impacto sobre o ambiente provocado pela produção e pelo consumo deve ser eficazmente incentivada Uma atenção particular deverá ser reservada às complexas problemáticas concernentes aos recursos energéticos 994 – As não renováveis Exploradas pelos países altamente industrializados e por aqueles que de recente industrialização Devem ser postas ao serviço de toda a humanidade Em uma perspectiva moral caracterizada pela equidade e pela solidariedade entre as gerações Se deverá, outros sim, continuamente, mediante o contributo da comunidade científica A identificar novas fontes energéticas A desenvolver as alternativas e a elevar o nível de segurança da energia nuclear 995 – A utilização da energia Pela conexão que tem com as questões do desenvolvimento e do ambiente Chama em causa a responsabilidade política dos Estados Da comunidade internacional e dos operadores econômicos Tais responsabilidades deverão ser iluminadas e guiadas pela busca contínua do bem comum universal 471 – Uma atenção especial merece a relação que os povos indígenas mantêm com a sua terra e os seus recursos Trata-se de uma expressão fundamental da sua identidade 996 – Muitos povos já perderam ou correm o risco de perder Em vantagem de potentes interesses agroindustriais ou em força dos processos de assimilação e de urbanização As terras em que vivem 997 – As quais está vinculado o próprio sentido de suas existências 998 – Os direitos dos povos indígenas devem ser oportunamente tutelados 999 – Estes povos oferecem um exemplo de vida em harmonia com o ambiente que eles aprenderam a conhecer e preservar 1000 – A sua extraordinária experiência, que é uma riqueza insubstituível para toda a humanidade Corre o risco de se perder juntamente com o ambiente do qual se origina B – O uso das biotecnologias 472 nos últimos anos Se impôs com força a questão do uso das novas biotecnologias para fins ligados à agricultura A zootecnia, a medicina e a proteção do ambiente As novas possibilidades oferecidas pelas atuais técnicas biológicas e biogenéticas suscitam De um lado, esperanças e entusiasmos e De outro lado, alarme e hostilidade As aplicações das biotecnologias, a sua liceidade do ponto de vista moral, as suas consequências para a saúde do homem O seu impacto sobre o ambiente e sobre a economia, constituem objeto de estudo aprofundado e de vívido debate Trata-se de questões controversas que envolvem cientistas e pesquisadores, políticos e legisladores, economistas e ambientalistas, produtores e consumidores Os cristãos não ficam indiferentes a estas problemáticas Conscios da importância dos valores em jogo 1001 – 473 A visão cristã da criação comporta um juízo positivo sobre a liceidade das intervenções do homem na natureza Inclusive os outros seres vivos E, ao mesmo tempo, uma forte chamada ao senso de responsabilidade 1002 – De fato, a natureza não é uma realidade sacra ou divina Subtraída a ação humana É, antes, um dom oferecido compreendido a doutrina social da Igreja Página 164 de 244 Pelo Criador a comunidade humana Confiado à inteligência e à responsabilidade moral do homem Por isso ele não comete um ato ilícito quando Respeitando a ordem, a beleza e utilidade de cada ser vivente e da sua função no ecossistema Intervém modificando-lhe algumas características e propriedades São deploráveis as intervenções do homem quando danificam os seres viventes ou o ambiente natural Ao passo que são louváveis quando se traduzem no seu melhoramento A liceidade do uso das técnicas biológicas e biogenéticas não esgotam toda a problemática ética Como no que concerne qualquer comportamento humano É necessário avaliar cuidadosamente a sua real utilidade Bem como as possíveis consequências também em termos de riscos No âmbito das intervenções técnico-científicas de forte e ampla incidência sobre os organismos viventes Com a possibilidade de notáveis repercussões a longo prazo Não é lícito agir com ligeireza e responsabilidade 474 As modernas biotecnologias têm um forte impacto social, econômico e político No plano local, nacional e internacional Hão de ser avaliadas de acordo com os critérios éticos Que devem sempre orientar as atividades e as relações humanas No âmbito socioeconômico e político 1003 É necessário ter na devida conta sobretudo os critérios de justiça e solidariedade Aos quais se devem ater antes de tudo os indivíduos e os grupos Que atuam na pesquisa e comercialização no campo das biotecnologias Todavia, não se deve cair no erro de crer que a mera difusão dos benefícios ligados às novas tecnologias Possa resolver todos os urgentes problemas de pobreza e de subdesenvolvimento Que ainda incidiam tanto os países do planeta 475 Em um espírito de solidariedade internacional Várias medidas podem ser atuadas em relação ao uso de novas biotecnologias Deve ser facilitado, em primeiro lugar, o intercâmbio comercial equitativo Livre de vínculos injustos A promoção do desenvolvimento dos povos mais desfavorecidos Não será porém autêntica e eficaz se se reduz ao intercâmbio de produtos É indispensável favorecer também a maturação de uma necessária autonomia científica e tecnológica Por parte daqueles mesmos povos Promovendo também os intercâmbios de conhecimentos científicos e as tecnologias Bem como a transferência de tecnologias para os países em via de desenvolvimento 476 A solidariedade comporta também uma chamada responsabilidade que tem os países em via de desenvolvimento E em particular, os seus responsáveis políticos Em promover uma política comercial favorável aos seus povos e o intercâmbio de tecnologias Capazes de melhorar as condições alimentares e sanitárias Em tais países deve crescer o investimento na pesquisa Com especial atenção às características e às necessidades particulares do próprio território e da própria população Sobretudo levando em conta que algumas pesquisas no campo das biotecnologias Potencialmente benéficas Requer investimentos relativamente modestos Para este fim seria útil a criação de organismos nacionais Dedicados à proteção do bem comum mediante uma atenta gestão dos riscos 477 os cientistas e técnicos empenhados no setor das biotecnologias São chamados a trabalhar com inteligência e perseverança Na busca de melhores soluções para os graves e urgentes problemas da alimentação e da saúde Eles não se devem esquecer de que as suas atividades dizem respeito a materiais Viventes e não Pertencentes à humanidade como um patrimônio Destinado também a gerações futuras Para os crentes se trata de um dom recebido do Criador Confiado à inteligência e à liberdade compreendida Doutrina social da Igreja Página 165 de 244 Humanas Também estas dons do Altíssimo Saibam os cientistas empenhar as suas energias e as suas capacidades em uma busca apaixonada Guiada por uma consciência límpida e honesta 14.478 os empresários e responsáveis pelas entidades públicas que se ocupam da pesquisa Da produção e do comércio dos produtos derivados das novas biotecnologias devem ter em conta não só o legítimo lucro Mas também o bem comum Este princípio, válido para todo tipo de atividade econômica Torna-se particularmente importante quando se trata de atividades que se relacionam com a alimentação A medicina, a proteção da saúde e do ambiente Com as suas decisões, empresários e responsáveis pelas entidades públicas interessadas podem orientar os progressos no setor das biotecnologias Para métodos muito promissores pelo que respeita a luta contra a fome Especialmente nos países mais pobres A luta contra as doenças e a luta pela salvaguarda do ecossistema Patrimônio de todos 479 os políticos Os legisladores e os administradores públicos têm a responsabilidade de avaliar as potencialidades As vantagens e os eventuais riscos conexos com o uso das biotecnologias Não é de desejar que as suas decisões, em plano nacional ou internacional Sejam ditadas por pressões provenientes de interesses de parte As autoridades públicas devem favorecer também uma correta informação da opinião pública e saber, em todo caso, tomar as decisões convenientes para o bem comum 480 também Os responsáveis pela informação têm uma tarefa importante A desempenhar com prudência e objetividade A sociedade espera da parte deles uma informação completa e objetiva Que ajude os cidadãos a formar uma opinião correta acerca dos produtos biotecnológicos Sobretudo porque se trata de algo que lhes diz respeito diretamente enquanto possíveis consumidores Deve-se, portanto, evitar cair na tentação de uma informação superficial Alimentada por entusiasmos fáceis ou por alarmismos injustificados C. Ambiente partilha dos bens 481 Também no campo da ecologia a doutrina social convida a ter presente que os bens da terra foram criados por Deus para ser sabiamente usados por todos Tais bens devem ser divididos com equidade, segundo a justiça e a caridade Trata-se essencialmente de impedir a injustiça de um ação barcamento dos recursos A videz, seja esta individual ou coletiva, é contrária à ordem da criação 1.005, pontos atuais problemas ecológicos, de caráter planetário Podem ser eficazmente enfrentados somente através de uma cooperação internacional capaz de garantir uma maior coordenação do uso dos recursos da terra 482 O princípio da destinação universal dos bens oferece uma fundamental orientação, moral e cultural Para desatar o complexo e dramático nó que liga a crises ambientais e pobreza A atual crise ambiental atinge particularmente os mais pobres Seja porque vivem naquelas terras sujeitas à erosão e à desertificação Ou porque envolvidos em conflitos armados ou ainda constrangidos a migrações forçadas Seja porque não dispõe dos meios econômicos e tecnológicos para proteger-se das calamidades Compendida doutrina social da Igreja Página 166 de 244 Muitíssimos destes pobres vivem nos subúrbios poluídos das cidades Em alojamentos casuais ou em aglomerados de casas decadentes e perigosas Slums, bidonvilles, barrios, favelas Ademais, tenha-se sempre presente A situação dos países penalizados pelas regras de comércio internacional não equitativo Nos quais prevalece uma escassez de capitais frequentemente agravada pelo ônus da dívida externa Nestes casos a fome e a pobreza tornam quase inevitável uma exploração intensiva e excessiva do ambiente 483 o estreito leome que existe entre o desenvolvimento dos países mais pobres Crescimento demográfico e uso razoável do ambiente Não é utilizado como pretexto para escolas políticas e econômicas pouco conformes a dignidade da pessoa humana No norte do planeta se assiste a uma quebra do índice de natalidade Com repercussões sobre o envelhecimento da população Que se torna incapaz mesmo de se renovar biologicamente 1006 Ao passo que no sul a situação é diferente Se é verdade que a desigual distribuição da população e dos recursos disponíveis Cria obstáculos ao desenvolvimento e ao uso sustentável do ambiente Deve-se reconhecer que o crescimento demográfico é plenamente compatível com um desenvolvimento integral e solidário 1007 Existe uma opinião vastamente difundida Segundo a qual a política demográfica é apenas uma parte da estratégia global sobre o desenvolvimento Por conseguinte, é importante que qualquer debate acerca de políticas demográficas tenha em consideração o desenvolvimento presente e futuro Tanto das nações como das regiões Ao mesmo tempo, é impossível pôr de parte a natureza mesmo daquilo que a palavra desenvolvimento significa Qualquer desenvolvimento digno deste nome deve ser integral Ou seja, deve orientar-se para o verdadeiro bem de cada pessoa e de toda pessoa 1008 484 O princípio da destinação universal dos bens se aplica naturalmente também à água Considerada nas Sagradas Escrituras como símbolo de purificação C.F. Sal 51 4 Ju 13 8 E de vida C.F. Ju 3,5 Gal 3,27 Como dom de Deus, a água é um instrumento vital, imprescindível para a sobrevivência e, portanto, um direito de todos 1009 A utilização da água e dos serviços conexos deve ser orientada à satisfação das necessidades e sobretudo das pessoas que vivem em pobreza Um acesso limitado à água potável incide no bem-estar de um número enorme de pessoas e é frequentemente causa de doenças, sofrimentos, conflitos, pobreza e até mesmo de morte Para ser adequadamente resolvida, tal questão necessita ser enquadrada de forma a estabelecer critérios morais Baseados precisamente no valor da vida e no respeito pelos direitos e pela dignidade de todos os seres humanos 1010 A água, pela sua própria natureza, não pode ser tratada como uma mera mercadoria entre outras e o seu uso deve ser racional e solidário A sua distribuição se enumera tradicionalmente entre as responsabilidades dos órgãos públicos, porque a água sempre foi considerada como um bem público Característica que deve ser mantida caso a gestão venha a ser confiada ao setor privado O direito à água, 1011, como todos os direitos do homem, se baseia na dignidade humana, e não em considerações de tipo meramente quantitativo, que consideram a água tão somente como um bem econômico Sem água a vida é ameaçada Portanto, o direito à água é um direito universal e inalienável Compêndio da doutrina social da Igreja Página 167 de 244d Novos estilos de vida 486 Os graves problemas ecológicos exigem uma efetiva mudança de mentalidade que induza a adotar novos estilos de vida 1012 Nos quais a busca do verdadeiro, do belo e do bom, e a comunhão com os outros homens, em ordem ao crescimento comum, sejam os elementos que determinam as opções do consumo, da poupança e do investimento 1013 Tais estilos de vida devem ser inspirados na sobriedade, na temperança, na autodisciplina, no plano pessoal e social É necessário sair da lógica do mero consumo e promover formas de produção agrícola e industrial que respeitem a ordem da criação e satisfaçam as necessidades primárias de todos 1013 A atitude que deve caracterizar o homem perante a criação é essencialmente a da gratidão e do reconhecimento De fato, o mundo nos reconduz ao mistério de Deus que o criou e o sustém Se se coloca entre parentes a relação com Deus, esvazia-se a natureza do seu significado profundo, depauperando-a Se, ao contrário, se chega a descobrir a natureza na sua dimensão de criatura, é possível estabelecer com ela uma relação comunicativa, colher o seu significado evocativo e simbólico, penetrar assim no horizonte do mistério, franqueando ao homem a abertura para Deus, criador dos céus e da terra O mundo se oferece ao olhar do homem como rastro de Deus, lugar no qual se desvela a sua força criadora, providente e redentora Capítulo 11 A promoção da paz e aspectos bíblicos 488 Antes de ser um dom de Deus ao homem e um projeto humano conforme o designio divino, a paz é antes de tudo, um atributo especial e essencial de Deus, Senhor Paz JZ 6,24 A criação, que é um reflexo da glória divina, almeja a paz Deus cria todas as coisas e toda a criação forma um conjunto harmônico, bom em todas as suas partes C.F. GEM 1,4.10.12.18.21.25.31 A paz funda-se na relação primária entre cada ser humano e Deus mesmo, uma relação caracterizada pela retidão C.F. GEM 17,1 Em seguida ao ato voluntário com que o homem altera a ordem divina, o mundo conhece espargimento de sangue e divisão A violência se manifesta nas relações interpessoais, C.F. GEM 4,1 a 16 E sociais, C.F. GEM 11,19 A paz e a violência não podem habitar na mesma morada, onde a violência e Deus não pode estar, C.F. A paz é muito mais do que a simples ausência de guerra, ela representa a plenitude da vida, C.F. M.T. 2,5 Longe de ser uma construção humana, é um compêndio da doutrina social da Igreja Página 168 de 244 Sumo dão divino oferto a todos os homens, que comporta a obediência ao plano de Deus A paz é o efeito da benção de Deus sobre o seu povo O Senhor volte para ti o seu rosto e te dê a paz num 6,26 Tal paz gera fecundidade, C.F. Es 48,19 Bem-estar, C.F. Es 48,18 Ausência de medo, C.F. Ele vê 54,6 E alegria profunda, C.F. P.R. 12,20 490 A paz é a meta da convivência social, como aparece de modo extraordinário na visão messiânica da paz Quando todos os povos forem para a casa do Senhor e Ele indicará a eles os seus caminhos Estes poderão caminhar ao longo das veredas da paz, C.F. Es 2,2 a 5 Um mundo novo de paz, que abraça a toda a natureza É prometido para a era messiânica, C.F. Es 11,6 a 9 E o próprio Messias é definido príncipe da paz, Is 9,5 Lá onde reina a sua paz, lá onde essa vem parcialmente antecipada Ninguém poderá mais lançar o povo de Deus no medo C.F. Sof 3,13 A paz será então duradoura, pois quando o rei governa segundo a justiça de Deus A retidão germina e a paz abunda até que cesse a lua de brilhar Sal 71,7 Deus aspira dar a paz ao seu povo Ele diz palavras de paz ao seu povo, para seus fiéis E aqueles cujos corações se voltam para ele S.L. 84,9 O salmista, escutando aquilo que Deus tem a dizer ao seu povo sobre a paz Ouve estas palavras A bondade e a fidelidade outra vez se irão unir A justiça e a paz de novo se darão as mãos S.L. 84,11 491 A promessa de paz, que percorre todo o Antigo Testamento Encontra o seu cumprimento na pessoa mesma de Jesus A paz, de fato, é o bem messiânico por excelência No qual estão compreendidos todos os outros bens salvíficos A palavra hebraica Shalom, no sentido etimológico de plenitude Exprime o conceito de paz na plenitude do seu significado C.F. Es 9,5 S Mi 5,1 A 4 O reino do Messias é precisamente o reino da paz C.F. J.O. 25,2 SL 29,11 37,11 71,3.7 84 9,11 118,165 124,5 127,6 147,3 CT 8,10 Is 26,3.12 32,17 S 52,7 54,10 57,19 60,17 66,12 Ag 2,9 ZC 9,10 E.T.L.B. Jesus é a nossa paz F.2,14 Ele que abateu o muro divisório da inimizade entre os homens Reconciliando-os com Deus C.F. F.2,14 Assim São Paulo, com simplicidade, indica a razão radical que motiva os cristãos a uma vida e a uma missão de paz Na vigília de sua morte, Jesus fala de sua relação de amor com o Pai e da força unificante que este amor irradia sobre os discípulos É um discurso de despedida que mostra o sentido profundo da sua vida e que pode ser considerada uma síntese de todo o seu ensinamento Sigila ao seu testamento espiritual o dom da paz Deixo-vos a paz Dou-vos a minha paz Não vou-la-do como o mundo Adagio 14,27 As palavras do ressuscitado não ressoarão diversamente Toda vez que ele encontrar os seus Estes receberão dele a saudação e o dom da paz Paz a vós A paz de Cristo é antes de tudo a reconciliação com o Pai Que se atua mediante o missão apostólica confiada por Jesus aos seus discípulos Esta tem início com o anúncio de paz Em toda a casa em que entrardes Dizei primeiro Paz a esta casa Lc 10,5 Cf Rm 1,7 A paz é pois reconciliação com os irmãos Porque Jesus, na oração que nos ensinou O Pai nosso, associa o perdão pedido a Deus ao oferecido aos irmãos Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos aos que nos ofenderam Mt 6,12 Com esta dupla reconciliação o cristão pode tornar-se artífice da paz e, portanto, partícipe do reino de Deus Segundo o quanto o mesmo Jesus proclama Bem-aventurados os pacíficos porque serão chamados filhos de Deus Mt 5,9 Compendida a doutrina social da igreja Página 169 de 244-493 A ação pela paz nunca é dissociada do anúncio do Evangelho Que é precisamente a boa nova da paz Ate 10,36 Cf F6,15 Dirigida a todos os homens No centro do Evangelho da paz F6,15 Está o mistério da cruz Porque a paz está inserida no sacrifício de Cristo Cf I 53,5 O castigo que nos salva pesou sobre ele Fomos curados graças às suas chagas Jesus crucificado cancelou a divisão Instaurando a paz e a reconciliação precisamente pela virtude da cruz Aniquilando nela a animidade F2,16 E dando aos homens a salvação da ressurreição 2 A paz Fruto da justiça e da caridade E 494 A paz é um valor 1015,1 Dever universal 1016,1 Encontra o seu fundamento na ordem racional e moral da sociedade que tem as suas raízes No próprio Deus Fonte primária do ser Verdade essencial e bem supremo 1017 A paz não é simplesmente a ausência de guerra e tampouco um equilíbrio estável entre forças adversárias 1018 Mas se funda sobre uma correta concepção de pessoa humana 1019 E exige a edificação de uma ordem segundo a justiça e a caridade A paz é fruto da justiça C.F. Is 32,17 1020 Entendida em sentido amplo como respeito ao equilíbrio de todas as dimensões da pessoa humana A paz é um perigo quando ao homem não é reconhecido aquilo que lhe é devido enquanto homem Quando não é respeitada a sua dignidade e quando a convivência não é orientada em direção para o bem comum Para a construção de uma sociedade pacífica e para o desenvolvimento integral de indivíduos, povos e nações Resulta essencial a defesa e a promoção dos direitos humanos 1021 A paz é fruto também do amor A verdadeira paz é a mais matéria de caridade que de justiça Pois a função da justiça é somente remover os obstáculos para a paz Como por exemplo, a injuria e o dano caudados Mas a paz mesma é autopróprio específico da caridade 1022 495 A paz se constrói dia a dia na busca da ordem querida por Deus 1023, e pode florescer somente quando todos reconhecem as próprias responsabilidades na sua promoção 1024 Para prevenir conflitos e violências E é absolutamente necessário que a paz comece a ser vivida como valor profundo no íntimo de cada pessoa Assim pode estender-se nas famílias e nas diversas formas de agregação social Até envolver toda a comunidade política 1025 Em um clima difuso de concórdia e de respeito à justiça Pode amadurecer uma autêntica cultura de paz 1026 Capaz de difundir-se também na comunidade internacional A paz é, portanto, fruto de uma ordem inscrita na sociedade humana pelo seu divino fundador E que os homens, sempre desejosos de uma justiça mais perfeita Hão de fazer amadurecer 1027 Tal ideal de paz não pode conseguir-se na Terra Se não se salvaguardar o bem dos indivíduos E os homens não comunicarem entre si com confiança as riquezas do seu espírito e das suas faculdades criadoras 1028 496 A violência nunca constitui uma resposta justa A Igreja proclama, com a convicção da sua fé em Cristo e com a consciência de sua missão Que a violência é um mal Que a violência é inaceitável como solução para os problemas Que a violência não é digna do homem A violência é mentira Pois que se opõe à verdade da nossa fé A compêndio da doutrina social da Igreja Página 170 de 244 Verdade da nossa humanidade A violência destrói o que ambiciona a defender A dignidade A vida A liberdade dos seres humanos 1029 Também o mundo atual necessita do testemunho dos profetas não armados Infelizmente objeto de escarno em toda época 1030 Aqueles que renunciam à ação violenta e sangrenta aí Para proteger os direitos do homem Recorrem a meios de defesa ao alcance dos mais fracos Testemunham a caridade evangélica Contanto que isso seja feito sem lesar os direitos e as obrigações de outros homens e das sociedades Atestam legitimamente a gravidade dos riscos físicos e morais do recurso à violência Com seu cortejo de mortes e ruínas 1031 O falimento da paz Guerra 497 O magistério condena a crueldade da guerra 1032 E pede que seja considerada com uma abordagem completamente nova 1033 De fato, não é mais possível pensar que nesta nossa era atômica a guerra seja um meio apto para ressarcir direitos violados 1034 A guerra é um flagelo 1035 E não representa nunca um meio idôneo para resolver os problemas que surgem entre as nações Nunca foi e jamais o será 1036 Porque gera conflitos novos e mais complexos 1037 Quando deflagra, a guerra torna-se uma carnificina inútil 1038 Uma aventura sem retorno 1039 Que compromete o presente e coloca em risco o futuro da humanidade Nada se perde com a paz Mas tudo pode ser perdido com a guerra 1040 Os danos causados por um conflito armado De fato, não são apenas materiais Mas também morais 1041 A guerra é, ao fim e ao cabo A falência de todo autêntico humanismo 1042 É sempre uma derrota da humanidade 1043 Nunca mais uns contra os outros Nunca mais Nunca Nunca mais a guerra Nunca mais a guerra 1044 498 A busca de soluções alternativas à guerra Para resolver os conflitos internacionais Assumiu atualmente um caráter de dramática urgência Porque a terrível capacidade dos meios de destruição Acessíveis já às médias e pequenas potências E a conexão cada vez mais estreita entre os povos de toda a Terra Tornam muito difícil e praticamente impossível limitar as consequências de um conflito 1045 É portanto essencial a busca das causas que originam um conflito bélico Em primeiro lugar as que se ligam a situações estruturais de injustiça De miséria De exploração Sobre as quais é necessário intervir com o objetivo de removê-las Por isso, o outro nome da paz é desenvolvimento Como existe a responsabilidade coletiva de evitar a guerra Do mesmo modo há a responsabilidade coletiva de promover o desenvolvimento 1046 499 Os Estados nem sempre dispõem dos instrumentos adequados para promover eficazmente a própria defesa Disso resulta a necessidade e a importância das organizações internacionais e regionais Que devem ser capazes de colaborar para fazer o frente aos conflitos e de favorecer a paz Instaurando relações de confiança recíproca aptas a tornar impensável um recurso da guerra 1047 É lícito esperar que os homens, por meio de encontros e negociações Venham a conhecer melhor os laços comuns da natureza Que os unem e assim possam compreender a beleza de uma das mais profundas exigências da natureza humana A de que reine entre eles e seus respectivos povos Não o temor, mas o amor Um amor que antes de tudo leve os homens a uma colaboração leal Multiforme Portadora de inúmeros bens 1048 Compendio da doutrina social da Igreja Página 171 de 244 a A legítima defesa 500 Uma guerra de agressão é intrinsecamente imoral No trágico caso em que esta se desencadeie Os responsáveis por um Estado agredido têm o direito e o dever de organizar a defesa Inclusive recorrendo à força das armas 1049, ponto O uso da força para ser lícito Deve responder algumas rigorosas condições Que o dano infligido pelo agressor à nação ou comunidade das nações seja durável Grave e certo Todos os outros meios e por fim se tenham revelado impraticáveis ou ineficazes Estejam reunidas as condições sérias de êxito O emprego das armas não acarrete males e desordens mais graves que o mal a eliminar O poderio dos meios modernos de destruição pesa muito na avaliação desta condição Estes são os elementos tradicionais enumerados na chamada doutrina da guerra justa A avaliação dessas condições de legitimidade e moral cabe ao juízo prudencial daqueles Que estão encarregados do bem comum 1050 Se tal responsabilidade justifica a posse de meios suficientes para exercer o direito A defesa Permanece para os estados a obrigação de fazer todo o possível para garantir as condições De paz não apenas sobre o próprio território Mas em todo o mundo 1051 Não se deve esquecer que uma coisa é utilizar as forças militares para a justa defesa dos Povos Outra coisa é querer subjulgar outras nações O poderio bélico não legitima qualquer uso militar ou político dele mesmo E depois de lamentavelmente começada a guerra Nem por isso tudo se torna lícito entre as partes inimigas 1052 501 A Carta das Nações Unidas Nascida da tragédia da Segunda Guerra Mundial e voltada a preservar as gerações Futuras do flagelo da guerra Se baseia na interdição generalizada do recurso à força para resolver as controvérsias Entre os estados Exceto em dois casos A legítima defesa e as medidas tomadas pelo Conselho de Segurança no âmbito das suas Responsabilidades para manter a paz Em todo o caso O exercício do direito a defender-se deve respeitar os limites tradicionais de necessidade De proporcionalidade 1053 Quando, ademais, há uma ação bélica preventiva Lançada sem provas evidentes de que uma agressão está para ser desferida Essa não pode deixar de levantar graves questões sob o aspecto moral e jurídico Portanto, somente uma decisão dos organismos competentes, com base em rigorosas averiguações E motivações fundadas, pode dar legitimação internacional ao uso da força armada, identificando Determinadas situações como uma ameaça à paz e autorizando uma ingerência na esfera Do domínio reservado de um estado B. Defender a paz 502 As exigências da legítima defesa justificam existência Nos estados, das forças armadas, cuja ação deve ser posta ao serviço da paz Os que com tal espírito tutelam a segurança e a liberdade de um país Dão um autêntico contributo à paz 1054 Toda pessoa que presta serviço nas forças armadas é concretamente chamada a defender o bem A verdade e a justiça no mundo Não poucos são aqueles que nas forças armadas sacrificaram a própria vida por tais valores E para defender vidas inocentes O crescente número de militares que atuam no seio de forças multinacionais No âmbito das compêndio da doutrina social da Igreja Página 172 de 244 Missões humanitárias e de paz Promovidas pelas Nações Unidas É um fato significativo 1055 503 Todo membro das forças armadas está moralmente obrigado a opor-se às ordens que incitam a cumprir crimes contra o direito das nações e os seus princípios universais 1056, pontos militares permanecem plenamente responsáveis pelas ações que cometem em violação dos direitos das pessoas e dos povos ou das normas do direito internacional humanitário Tais atos não podem ser justificadas com o motivo da obediência a ordens superiores Os objetores de consciência, os quais se recusam por princípio a efetuar o serviço militar nos casos em que este seja obrigatório Porque a sua consciência os leva a rejeitar qualquer forma de uso da força Ou mesmo a participação em um determinado conflito Devem estar disponíveis a desempenhar outros tipos de serviços Parece justo que as leis prevejam o caso dos que Por imperativos de consciência Recusam tomar as armas Desde que entretanto aceitem servir De outra forma, a comunidade humana 1057 C. O dever de proteger os inocentes 504 O direito ao uso da força com o objetivo de legítima defesa É associado ao dever de proteger e ajudar as vítimas inocentes Que não podem defender-se das agressões Nos conflitos da era moderna Frequentemente no seio do próprio Estado As disposições do direito internacional humanitário Devem ser plenamente respeitados Em muitas circunstâncias a população civil é atingida Por vezes também como objetivo bélico Em alguns casos É brutalmente massacrada ou desenraizada das próprias casas e das próprias terras Com transferências forçadas Sob o pretexto de uma purificação étnica 1058 Inaceitável Em tais trágicas circunstâncias É necessário que as ajudas humanitárias cheguem à população civil E que não sejam jamais utilizadas para condicionar os beneficiados O bem da pessoa humana deve ter precedência sobre os interesses das partes em conflito 505 O princípio de humanidade Inscrito na consciência de cada pessoa e povo Comporta a obrigação de manter as populações civis ao abrigo dos efeitos da guerra Aquele mínimo de proteção à dignidade de todo ser humano Garantido pelo direito internacional humanitário É com muita frequência violado em nome de exigências militares ou políticas Que jamais deveriam prevalecer sobre o valor da pessoa humana Sente-se hoje a necessidade de encontrar um novo consenso sobre os princípios humanitários E de consolidar os fundamentos Afim de impedir o repetir-se de atrocidades e abusos 1059 Uma categoria particular de vítimas da guerra é a dos refugiados Constrangidos pelos combates a fugir dos lugares em que vivem habitualmente Até mesmo encontrar abrigo em países diferentes daqueles em que nasceram A igreja está do lado deles Não só com a presença pastoral e com o socorro material Mas também com o empenho de defender a sua dignidade humana A solicitude pelos refugiados deve esforçar-se por reafirmar e sublinhar os direitos humanos Universalmente reconhecidos E a pedir que para eles sejam efetivamente realizados 1060 Compendio da doutrina social da igreja Página 173 de 244 506 As tentativas de eliminação de inteiros grupos nacionais Étnicos, religiosos ou linguísticos São delitos contra Deus e contra a própria humanidade E os responsáveis de tais crimes devem ser chamados a responder diante da justiça 1061 O século XX caracterizou-se tragicamente por vários genocídios Daquele dos armênios ao dos ucranianos Do dos cambojanos àqueles ocorridos na África e nos Balcãs Dentre eles se destaca o holocausto do povo hebraico A Shoah Os dias da Shoah assinalaram uma verdadeira noite na história Registrando crimes inauditos contra Deus e contra o homem 1062 A comunidade internacional no seu conjunto tem a obrigação moral de intervir em favor destes grupos Cuja própria sobrevivência é ameaçada ou daqueles que os direitos fundamentais são maciçamente violados Os Estados, enquanto parte de uma comunidade internacional, não podem ficar indiferentes Ao contrário, se todos os outros meios à disposição se revelarem ineficazes É legítimo e até forçoso empreender iniciativas concretas para desarmar o agressor 1063, ponto O princípio da soberania nacional não pode ser aduzido como motivo para impedir a intervenção em defesa das vítimas 1064, ponto As medidas adotadas devem ser realizadas no pleno respeito do direito internacional e do princípio fundamental da igualdade entre os Estados A comunidade internacional dotou-se também de uma corte penal internacional para punir os responsáveis por atos particularmente graves Crimes de genocídio Crimes contra a humanidade Crimes de guerra Crimes de agressão O magistério não deixou de encorajar repetidamente tal iniciativa 1065 D Medidas contra quem ameaça a paz 507 As sanções Nas formas previstas do ordenamento internacional contemporâneo, miram a corrigir o comportamento do governo de um país que viola as regras da convivência internacional pacífica e ordenada ou que põe em prática formas graves de opressão sobre a população As finalidades das sanções devem ser precisadas de modo inequívoco e as medidas adotadas devem ser periodicamente verificadas pelos organismos competentes da comunidade internacional Para uma objetiva avaliação da sua eficácia e do seu real impacto sobre a população civil O verdadeiro objetivo de tais medidas é abrir o caminho para as tratativas e o diálogo As sanções não devem jamais constituir um instrumento de punição direta contra toda uma população Não é lícito que devido às sanções venham a sofrer inteiras populações e especialmente os seus membros mais vulneráveis As sanções econômicas, em particular, são um instrumento a ser utilizado com grande ponderação e a ser submetidos a rígidos critérios jurídicos e éticos 1066 O embargo econômico deve ser limitado no tempo e não pode ser justificado quando os efeitos que produzem se revelam indiscriminados I. O desarmamento 508 A doutrina social propõe a meta de um desarmamento geral, equilibrado e controlado 1067 O enorme aumento das armas representa uma ameaça grave para a estabilidade e a paz O princípio de suficiência, em virtude do qual um Estado pode possuir unicamente os meios necessários para sua legítima defesa Deve ser aplicado seja pelos Estados que compram armas, seja por aqueles que as produzem e as fornecem 1068 Tudo e qualquer acúmulo excessivo de armas ou seu comércio e compêndio da doutrina social da Igreja Página 174 de 244 Generalizado não podem ser justificados moralmente Tais fenômenos devem ser avaliados também à luz da normativa internacional em matéria de não proliferação Produção, comércio e uso dos diferentes tipos de amamentos As armas não devem jamais ser consideradas à guisa dos outros bens intercambiados em plano mundial ou nos mercados internos 1069 O magistério, ademais, expressou uma avaliação moral do fenômeno da dissuação A acumulação de armas parece a muitos uma maneira paradoxal de dissuadir da guerra aos eventuais adversários Veio nisso o mais eficaz dos meios suscetíveis de garantir a paz entre as nações Este procedimento de dissuasão impõe severas reservas morais A corrida aos armamentos não garante a paz Longe de eliminar as causas da guerra, corre o risco de agravá-las 1070 As políticas de dissuasão nuclear, típicas do período da chamada Guerra Fria Devem ser substituídos por medidas concretas de desarmamento Baseadas no diálogo e na negociação multilateral 509 As armas de destruição de massa, biológicas, químicas e nucleares Representam uma ameaça particularmente grave Aqueles que as possuem têm uma responsabilidade enorme diante de Deus e de toda a humanidade 1071, ponto O princípio da não proliferação das armas nucleares juntamente com as medidas de desarmamento nuclear Assim como a proibição dos testes nucleares São objetivos estritamente ligados entre si Que devem ser atingidos o mais rápido possível mediante controles eficazes no plano internacional 1072, ponto A proibição de desenvolvimento, de aumento de produção, de acúmulo e de emprego das armas químicas e biológicas Assim como as decisões que impõem a sua destruição Completam o quadro normativo internacional para o abandono de tais armas nefastas 1073, cujo uso é explicitamente reprovado pelo magistério Toda ação bélica, que tende indistintamente para a destruição de cidades inteiras e distensas regiões com seus habitantes É um crime contra Deus e contra o próprio homem E como tal deve ser condenada firmemente e sem hesitação 1074, 510 O desarmamento deve estender-se à interdição das armas que infligem efeitos traumáticos excessivos Ou cujo efeito é indiscriminado Assim como as minas anti-homem Um tipo de pequenos dispositivos Desumanamente insidiosos Pois que continuam a provocar vítimas mesmo muito tempo depois do fim das hostilidades Os estados que as produzem As comercializam ou as usam Ainda são responsáveis por retardar gravemente a definitiva interdição de tais instrumentos mortíferos 1075 A comunidade internacional deve continuar a empenhar-se na atividade de desativação das minas Promovendo uma cooperação eficaz Inclusive a formação técnica Com os países que não dispõem de meios próprios adequados Para efetuar urgentíssima depuração de seus territórios E que não são capazes fornecer uma assistência adequada às vítimas das minas 511 medidas apropriadas são necessárias para o controle da produção Da venda Da importação e da exportação de armas leves e individuais Que facilitam muitas manifestações de violência A venda e o tráfico de tais armas constituem uma séria ameaça para a paz Estas são as armas mais utilizadas nos conflitos internacionais E a sua disponibilidade faz aumentar o risco de novos conflitos e intensidade daqueles em curso A postura dos Estados que aplicam severos controles sobre a transferência internacional de armamentos pesados Mas não prevê em nunca, ou tão somente em raras ocasiões Restrições sobre o comércio das armas leves e individuais É uma contradição compêndio da doutrina social da Igreja Página 175 de 244 É indispensável e urgente que os governos adotem regras adequadas para controlar a produção O acúmulo, a venda e o tráfico de tais armas 1076, de modo a fazer o frente a crescente difusão Em larga parte entre grupos de combatentes que não pertencem às forças militares de um Estado 512 A utilização de crianças e adolescentes como soldados em conflitos armados Não obstante o fato de que a sua jovem idade não deva permitir o recrutamento Deve ser denunciada Eles são coagidas com a força a participar dos conflitos Ou ainda o fazem por iniciativa própria sem ser plenamente côncios das consequências São crianças privadas não apenas da instrução que deveriam receber e de uma infância normal Mas também adestradas a matar Tudo isto constitui um crime intolerável O seu emprego nas forças combatentes de qualquer tipo deve ser impedido Contemporaneamente, é preciso fornecer toda a ajuda possível para a cura A educação e a reabilitação daqueles que foram envolvidos nos combates 1077 F. A condenação ao terrorismo 513 O terrorismo é uma das formas mais brutais de violência que atualmente atribula à comunidade internacional Semeia ódio, morte, desejo de vingança e de represália 1078 De estratégia subversiva atípica somente de algumas organizações extremistas Ordenada à destruição das coisas e à morte de pessoas O terrorismo se transformou em uma rede obscura de cumplicidades políticas Utiliza também meios técnicos sofisticados Vale-se frequentemente de enormes recursos financeiros e elabora estratégias de vasta escala Atingindo pessoas totalmente inocentes Vítimas casuais das ações terroristas 1079 Alvos dos ataques terroristas são, em geral, os lugares da vida cotidiana e não objetivos militares No contexto de uma guerra declarada O terrorismo atua e ataca no escuro Fora das regras com que os homens procuraram disciplinar Por exemplo, mediante o direito internacional humanitário Os seus conflitos Em muitos casos, o uso dos métodos do terrorismo tem-se como novo sistema de guerra 1080 Não se devem descurar as causas que podem motivar tal inaceitável forma de reivindicação A luta contra o terrorismo pressupõe o dever moral de contribuir para criar as condições Afim de que esse não nasça ou se desenvolva 514 O terrorismo deve ser condenado do modo mais absoluto Este manifesto desprezo total da vida humana e nenhuma motivação pode justificá-lo Pois que o homem é sempre fim e nunca meio Os atos de terrorismo atentam contra a dignidade do homem e constituem uma ofensa para a humanidade inteira Existe por isso um direito a defender-se do terrorismo 1081 Tal direito não pode, todavia, ser exercido no vácuo de regras morais e jurídicas Pois que a luta contra o terrorismo deve ser conduzida no respeito dos direitos do homem E dos princípios de um Estado de Direito 1082 A identificação dos culpados deve ser devidamente provada Pois a responsabilidade penal é sempre pessoal e, portanto, não pode ser estendidas religiões As nações, as etnias, as quais os terroristas pertencem A colaboração internacional contra a atividade terrorista não pode exaurir-se meramente em operações repressivas e punitivas É essencial que o recurso necessário à força seja acompanhado por uma análise corajosa e lúcida das motivações É necessário também um particular empenho no plano político e pedagógico 1084 Para revolver, com coragem e determinação, os problemas que, em algumas dramáticas situações, Possam alimentar o terrorismo O recrutamento dos terroristas De fato, é mais fácil em compendio da doutrina social da Igreja Página 176 de 244 Contextos sociais onde os direitos são espiazinhados e as injustiças longamente toleradas 1085 515 A profanação e blasfêmia Proclamar-se terrorista em nome de Deus 1086, ponto Neste caso se instrumentaliza também a Deus e não apenas o homem Enquanto se presume possuir totalmente a sua verdade ao invés de procurar ser possuído por ela Definir mártires àqueles que morrem executando atos terroristas É distorcer o conceito de martírio Que é testemunho de quem se deixa matar por não renunciar a Deus e não de quem mata em nome de Deus Nenhuma religião pode tolerar o terrorismo e, menos ainda, pregá-lo 1087 As religiões estão antes empenhadas em colaborar para remover as causas do terrorismo E para promover a amizade entre os povos 1088 4 O contributo da Igreja para a Paz 516 A promoção da paz no mundo é parte integrante da missão com que a Igreja continua a obra redentora de Cristo sobre a Terra A Igreja, de fato, é, em Cristo, sacramento Ou seja, sinal e instrumento de paz no mundo e para o mundo 1089 A promoção da verdadeira paz é uma expressão da fé cristã no amor que Deus nutre por cada ser humano Da fé libertadora no amor de Deus derivam uma nova visão do mundo e um novo modo de aproximar-se do outro Seja esse outro um indivíduo ou um povo inteiro É uma fé que muda e renova a vida Inspirada pela paz que Cristo deixou aos seus discípulos C.F. Ju 14,27 Movida unicamente por tal fé A Igreja entende promover a unidade dos cristãos e uma fecunda colaboração com os crentes de outras religiões As diferenças religiosas não podem e não devem constituir uma causa de conflito A busca comum da paz por parte de todos os crentes é antes um forte fator de unidade entre os povos 1090 A Igreja exorta pessoas, povos, estados e nações a se tornarem participantes da sua preocupação com o restabelecimento e a consolidação da paz Ressaltando em particular a importante função do direito internacional 1091 517 A Igreja ensina que uma verdadeira paz só é possível através do perdão e da reconciliação 1092 Não é fácil perdoar diante das consequências da guerra e dos conflitos Porque a violência, especialmente quando conduz até os abismos da desumanidade e da desolação 1093 Deixa sempre como herança um pesado fardo de dor Que pode ser aliviado somente por uma reflexão profunda Leal e corajosa Comum aos contendores Capaz de enfrentar as dificuldades do presente com uma atitude purificada pelo arrependimento O peso do passado, que não pode ser esquecido Pode ser aceito somente na presença de um perdão reciprocamente oferecido e recebido Trata-se de um percurso longo e difícil Mas não impossível 1094 518 O perdão recíproco não deve anular as exigências da justiça e nem, tampouco, bloquear o caminho que leva à verdade Justiça e verdade representam Pelo contrário, os requisitos concretos da reconciliação São oportunas as iniciativas que tendem a instituir organismos judiciários internacionais Semelhantes organismos, valendo-se do princípio da jurisdição universal e apoiados em procedimentos adequados Respeitosos dos direitos dos imputados e das vítimas Podem acertar a verdade sobre crimes perpetrados durante os conflitos armados 1095 É necessário, todavia, ir além das determinações dos comportamentos delituosos Tanto ativos como omissivos E além das compêndio da doutrina social da Igreja Página 177 de 244 Decisões referentes aos procedimentos de reparação Para chegar ao restabelecimento de relações de recíproco acolhimento entre os povos divididos Sob o signo da reconciliação 1096 Ademais, é necessário promover o respeito do direito à paz Tal direito favorece a construção de uma sociedade no interior da qual as relações de força são substituídas por relações de colaboração em ordem ao bem comum 1097 519 A Igreja luta pela paz com a oração A oração abre o coração não só a uma profunda relação com Deus Como também ao encontro com o próximo sob o signo do respeito Da confiança Da compreensão Da estima e do amor 1098 A oração infunde coragem e dá apoio a todos os verdadeiros amigos da paz 1099 Os quais procuram promovê-la nas várias circunstâncias em que se encontram a viver A oração litúrgica é simultaneamente simo para o qual se dirige a ação da Igreja E a fonte da qual promana toda a sua força 1100 Em particular a celebração eucarística Fonte e convergência de toda a vida cristã 1101,00 Nascente e inesgotável de todo o autêntico compromisso cristão pela paz 1102 520 os dias mundiais da paz são celebrações de particular intensidade para a oração de invocação da paz e para o compromisso de construir um mundo de paz O Papa Paulo VI as instituiu com o objetivo de que se dedique aos pensamentos e aos propósitos da paz uma celebração especial No primeiro dia do ano civil 1103 As mensagens pontifícias por ocasião de celebração anual constituem uma rica fonte de atualização e de desenvolvimento da doutrina social e mostram o constante esforço da ação pastoral da Igreja em favor da paz A paz impõe-se somente com a paz, com aquela paz nunca adjunta dos deveres da justiça, mas alimentada pelo sacrifico de si próprio, pela clemência, pela misericórdia e pela caridade 1104 Terceira parte para a Igreja A mensagem social do Evangelho não deve ser considerada uma teoria, mas sobretudo um fundamento e uma motivação para a ação Centesimos Anus 57 Capítulo 12 Doutrina social e ação eclesial e ação pastoral no âmbito social A doutrina social e inculturação da fé 521 Consente da força renovadora do cristianismo mesmo em relação à cultura e à realidade social 1105 A Igreja oferece o contributo do próprio ensinamento à construção da comunidade dos homens, mostrando o significado social do Evangelho 1106 Em fins do século XIX, o magistério da Igreja enfrentou compendida doutrina social da Igreja Página 178 de 244 organicamente as graves questões sociais da época, estabelecendo um paradigma permanente para a Igreja Esta, com efeito, tem a sua palavra a dizer perante determinadas situações humanas, individuais e comunitárias, nacionais e internacionais, para as quais formula uma verdadeira doutrina, um corpus, que lhe permite analisar as realidades sociais, pronunciar-se sobre elas e indicar diretrizes para a justa solução dos problemas que daí derivam 1107 O pronunciamento de Leão XIII sobre a realidade sociopolítica de seu tempo com a encíclica Rerum Novaron conferiu à Igreja quase um estatuto de cidadania no meio das variáveis realidades da vida pública Isto confirmar-se e ainda mais em seguida 1108 522 A Igreja, com a sua doutrina social, oferece sobretudo uma visão integral e uma plena compreensão do homem, em sua dimensão pessoal e social A antropologia cristã, desvelando a dignidade inviolável de toda pessoa, introduz as realidades do trabalho, da economia, da política em uma perspectiva original, que ilumina os autênticos valores humanos e inspira e sustenta o empenho do testemunho cristão nos múltiplices âmbitos da vida pessoal, cultural e social Graças às premissas do espírito RM8, 23, o cristão se torna capaz de cumprir a lei nova do amor, CFRM, 8,11 Por este espírito, penhor da herança e fun, 14, se renova interiormente todo homem, na perspectiva da redenção do corpo RM8, 23, 1109 Nesse sentido, a doutrina social põe de manifesto como fundamento da moralidade de todo o agir social, consista no desenvolvimento humano da pessoa e indivíduo a norma da ação social Na correspondência ao verdadeiro bem da humanidade e no empenho de criar condições que permitam a todo homem atuar a sua vocação integral 523 A antropologia cristã anima e sustém a obra pastoral de enculturação da fé, dedicada a renovar a partir de dentro, com a força do evangelho, os critérios de juízo, os valores determinantes, as linhas de pensamento e os modelos de vida do homem contemporâneo, com a enculturação Torna-se um sinal mais transparente daquilo que realmente ela é, e um instrumento mais apto para a missão 1110 O mundo contemporâneo está marcado por uma fratura entre evangelho e cultura Uma visão secularizada da salvação tende a reduzir também o cristianismo a uma sabedoria meramente humana, como se fosse a ciência do bom viver 1111 A igreja é consciente de dever dar um grande passo em frente na sua evangelização Deve entrar numa nova etapa histórica do seu dinamismo missionário 1112 Nesta perspectiva pastoral se situa o ensinamento social, a nova evangelização, da qual o mundo moderno tem urgente necessidade Deve incluir entre as suas componentes essenciais o anúncio da doutrina social da igreja 1113 B. Doutrina social e pastoral social 524 A referência essencial à doutrina social decide da natureza, do enfoque, da articulação e dos desenvolvimentos da pastoral social Esta expressão do ministério de evangelização social, propenso a iluminar, estimular e assistir a integral promoção do homem mediante a praxis da libertação cristã Na sua perspectiva terrena e transcendente A igreja vive e atua na história, interagindo com a sociedade e a cultura do próprio tempo Para cumprir a sua missão de comunicar a todos os homens a novidade do anúncio cristão Na concretude das suas dificuldades, lutas e desafios De sorte que a fé os ilumine para compreendê-las na verdade de que abrir-se é o amor de Cristo e a verdadeira libertação 1114 A pastoral social é a expressão viva e concreta compendida doutrina social da igreja P. 179 de 244 De uma igreja plenamente consciente da própria missão evangelizadora das realidades sociais, econômicas, culturais e políticas do mundo 525 A mensagem social do evangelho deve orientar a igreja a desempenhar uma dupla tarefa pastoral Ajudar os homens a descobrir a verdade e a escolher a via a seguir Encorajar o esforço dos cristãos em testemunhar, com solicitude de serviço O evangelho no campo social Hoje, mais do que nunca, a palavra de Deus não poderá ser anunciada e ouvida Se não na medida em que ela for acompanhada do testemunho do poder do Espírito Santo Que opera na ação dos cristãos ao serviço dos seus irmãos Justamente nos pontos onde se joga a sua existência e o seu futuro 1115 A necessidade de uma nova evangelização leva à igreja a compreender que a sua mensagem social Encontrará credibilidade primeiro no testemunho das obras e só depois na sua coerência e lógica interna 1116 526 A doutrina social dita os critérios fundamentais da ação pastoral no campo social Anunciar o evangelho Confrontar a mensagem evangélica com a realidade social Projetar ações voltadas a renovar tais realidades Conformando-as com as exigências da moral cristã Uma nova evangelização do social requer antes de mais o anúncio do evangelho Deus em Jesus Cristo salva o homem todo e todos os homens Tais anúncios revelam o homem a si mesmo e deve transformar-se em princípio de interpretação das realidades sociais No anúncio do evangelho A dimensão social é essencial e ineludível Embora não sendo a única Esta deve mostrar a inesgotável fecundidade da salvação cristã Mesmo que uma conformidade perfeita e definitiva das realidades sociais ao evangelho Não se possa atuar na história Nenhum resultado, mesmo o mais conseguido Pode fugir aos limites da liberdade humana e da tensão escatológica de cada realidade criada 1117 527 A ação pastoral da igreja no âmbito social deve testemunhar antes de tudo a verdade sobre o homem A antropologia cristã permite um discernimento dos problemas sociais Para os quais não se pode encontrar boa solução se não se tutela o caráter transcendente da pessoa humana Plenamente revelada na fé 1118 A ação social dos cristãos deve inspirar-se no princípio fundamental da centralidade do homem 1119 Da exigência de promover a identidade integral do homem Nasce a proposta dos grandes valores que presidem uma convivência ordenada e fecunda Verdade, justiça, amor e liberdade 1120 A pastoral social esforça-se para que a renovação da vida pública seja vinculada a um efetivo respeito dos sobreditos valores De tal modo, a igreja, mediante o seu multiforme testemunho evangélico, visa promover a consciência do bem de todos e de cada um como recurso inexaurível para o progresso de toda a vida social C. Doutrina social e formação 528 A doutrina social é um ponto de referência indispensável para uma formação cristã completa A insistência do magistério em proportar a doutrina como fonte inspiradora do apostolado e da ação social Nasce da persuasão de que ela constitui um extraordinário recurso formativo Sobretudo para os fiéis leigos De várias formas empenhados no campo social e político E absolutamente indispensável uma consciência mais exata da doutrina social da igreja 1121 Tal patrimônio doutrinal não é adequadamente ensinado e conhecido Também por esta razão não se traduz oportunamente nos comportamentos concretos Compendio da doutrina social da igreja Página 180 de 244-529 O valor formativo da doutrina social se reconhece melhor na atividade catequética 1122 A catequese é um ensinamento orgânico e sistemático da doutrina cristã Dado com o fim de iniciar os fiéis na plenitude da vida evangélica 1123 O objetivo último da catequese é colocar alguém não apenas em contato Mas em comunhão Em intimidade com Jesus Cristo 1124 De modo que possa reconhecer a ação do Espírito Santo Da qual provém o dom da vida nova em Cristo 1125 Em tal perspectiva de fundo No seu serviço de educação à fé A catequese não deve omitir Mas esclarecer Ao invés Como convém Algumas realidades Tais como a ação do homem pela libertação sua integral A busca de uma sociedade mais solidária e fraterna A luta pela justiça e pela construção da paz 1126 Para este fim é necessário oferecer uma apresentação integral do magistério social Em sua história, nos seus conteúdos e em suas metodologias Uma leitura direta das encíclicas sociais Refetuada no contexto eclesial Enriquece a sua recepção e aplicação Graças ao aporte das diversas competências e profissionalismos presentes na comunidade 530 Sobretudo no contexto da catequese É importante que o ensino da doutrina social seja orientado para motivar a ação para a evangelização e a humanização das realidades temporais Com tal doutrina, de fato, a igreja exprime um saber teórico prático que apoia o empenho de transformação da vida social Para rendê-las sempre mais conforme ao desígnio divino A catequese social visa a formação de homens que Respeitosos da ordem moral Sejam amantes da genuína liberdade Homens que julguem as coisas com critério próprio e à luz da verdade Que ordenem as suas atividades segundo o sentido da responsabilidade Fomentem tudo o que é verdadeiro e justo Associando de boa vontade a sua ação a dos outros 1127 Adquire um extraordinário valor formativo O testemunho oferecido pelo cristianismo vivido É particularmente a vida de santidade Resplandecente em tantos membros do povo de Deus Humildes e, com frequência, despercebidos aos olhos dos homens Que constitui o caminho mais simples e fascinante Onde é permitido perceber imediatamente a beleza da verdade A força libertadora do amor de Deus O valor da fidelidade incondicional a todas as exigências da lei do Senhor Mesmo nas circunstâncias mais difíceis 1128 531 A doutrina social deve ser colocada na base de uma espéria constante e obra de formação Sobretudo daquela dirigida aos cristãos leigos Tal formação deve ter conta o seu empenho na vida civil Aos leigos Pelas suas livres iniciativas e sem esperar passivamente ordens e diretrizes Embuir de espírito cristão a mentalidade e os costumes As leis e as estruturas da sua comunidade de vida 1129 O primeiro nível da obra formativa dirigida aos cristãos leigos Deve render-lhes capazes de enfrentar eficazmente as tarefas cotidianas Nos âmbitos culturais, sociais, econômicos e políticos Desenvolvendo neles o sentido de dever praticado ao serviço do bem comum 1130 Um segundo nível diz respeito à formação da consciência política Para preparar os cristãos leigos ao exercício do poder político Aqueles que são ou podem tornar-se capazes de exercer a arte muito difícil Mas ao mesmo tempo muito nobre Da política Devem preparar-se para ela Que eles se entreguem a ela com zelo Sem se preocuparem com o seu interesse pessoal nem com as suas vantagens materiais 1131 532 As instituições educativas católicas podem e devem desempenhar um precioso serviço formativo Esforçando-se com especial solicitude pela enculturação da mensagem cristã Ou seja, o encontro fecundo entre o Evangelho e os vários saberes A doutrina social é um instrumento necessário para uma eficaz educação cristã ao amor A compêndio da doutrina social da Igreja Página 181 de 244 Justiça A paz Assim como para amadurecer a consciência dos deveres morais e sociais No âmbito das diversas competências culturais e profissionais Um importante momento de formação é representado pelas semanas sociais dos católicos Que o magistério sempre encorajou Elas constituem um lugar qualificado de expressão e de crescimento dos fiéis leigos Capazes de promover, em um nível alto, o seu específico contributo à renovação da ordem temporal A iniciativa, experimentada em vários países, é um verdadeiro laboratório cultural No qual se comunicam e se confrontam reflexões e experiências Se estudam os problemas emergentes e se individuam novas orientações operativas 533 Não menos relevante deve ser o esforço por utilizar a doutrina social Na formação dos presbíteros e dos candidatos aos sacerdócios Os quais, no horizonte da preparação ministerial Devem desenvolver um conhecimento qualificado do ensino e da ação pastoral da Igreja No âmbito social e um vivo interesse pelas questões sociais do próprio tempo O documento da Congregação para a Educação Católica Orientações para o estudo e o ensino da doutrina social da Igreja na formação sacerdotal 1132 Oferece indicações e disposições precisas para uma correta e adequada programação dos estudos D Promover o diálogo 534 A doutrina social é um instrumento eficaz de diálogo entre as comunidades cristãs e a comunidade civil e política Um instrumento apto para promover e para inspirar atitudes de correta e fecunda colaboração Segundo modalidades adequadas às circunstâncias O esforço das autoridades civis e políticas Chamadas a servir a vocação pessoal e social do homem De acordo com a própria competência e com os próprios meios Pode encontrar na doutrina social da Igreja um importante apoio e uma rica fonte de inspiração 535 A doutrina social é um terreno fecundo para o cultivo do diálogo e da colaboração no campo ecumênico Que se realizam em diversos âmbitos Atualmente em vasta escala Na defesa da dignidade da pessoa humana Na promoção da paz Na luta concreta e eficaz contra as misérias do nosso tempo Tais como a fome e a indigência O analfabetismo A distribuição não equitativa dos bens e a carência de moradas Tal multiforme cooperação acresce a consciência da fraternidade em Cristo E facilita o caminho ecumênico 536 Na comum tradição do Antigo Testamento A Igreja Católica sabe poder dialogar com os irmãos hebreus Também mediante a sua doutrina social Para construir juntos um futuro de justiça e de paz para todos os homens Filhos do único Deus O patrimônio espiritual comum favorece o conhecimento mútuo e a recíproca estima 1133 Com base nos quais pode crescer o acordo em vista da superação de toda a discriminação e da defesa da dignidade humana 537 A doutrina social se caracteriza também por um constante apelo ao diálogo entre todos os crentes das religiões do mundo Para que saibam compartilhar a busca de formas mais oportunas de colaboração As religiões têm um papel importante para a consecução da paz Que depende do empenho comum em vista do desenvolvimento compêndio da doutrina social da Igreja Página 182 de 244 Integral do Homem 1134 No espírito dos encontros de oração realizados em Assis 1135 A Igreja continua a convidar os crentes de outras religiões ao diálogo e a favorecer Em todo lugar Um testemunho eficaz dos valores comuns a toda a família humana E Os sujeitos da pastoral social 538 A Igreja Ao cumprir a sua missão Empenha todo o povo de Deus Nas suas várias articulações em cada um dos seus membros De acordo com os dons e as formas de exercício próprias de cada vocação O povo de Deus deve corresponder ao dever de anunciar e testemunhar o Evangelho C.F. 1.9.16 Ciente de que a missão compete a todos os cristãos 1136 Também a obra pastoral em âmbito social é destinada a todos os cristãos Chamados a transformar-se em sujeitos ativos no testemunho da doutrina social E a inserir-se plenamente na consolidada tradição de atividade fecunda de milhões e milhões de homens Que, estimulados pelo ensinamento do magistério social Procuraram inspirar-se nele para o próprio compromisso no mundo 1137 Os cristãos de hoje Agindo individualmente Ou variamente coordenados em grupos Associações e organizações Devem saber propor-se como um grande movimento empenhado na defesa da pessoa humana E na tutela da sua dignidade 1138 539 Na igreja particular O primeiro responsável pelo empenho pastoral de evangelização do social é o bispo Coadjuvado pelos sacerdotes Pelos religiosos e pelas religiosas Pelos fiéis leigos O bispo tem a responsabilidade de promover Com particular referência a realidade local O ensinamento e a difusão da doutrina social De que o se ocupa mediante instituições apropriadas A ação pastoral do bispo deve encontrar atuação no ministério dos presbíteros que participam da sua missão de ensinamento, santificação e guia da comunidade cristã Com a programação de itinerários formativos oportunos O presbítero deve dar a conhecer a doutrina social e promover nos membros da sua comunidade a consciência do direito e dever de ser sujeitos ativos de tais doutrinas Através das celebrações sacramentais Em particular da Eucaristia e da reconciliação O sacerdote ajuda a viver o empenho social como fruto do mistério salvífico Ele deve animar a ação pastoral no âmbito social Curando com particular solicitude a formação e o acompanhamento espiritual dos fiéis empenhados na vida social e política O presbítero que desempenha o serviço pastoral nas pastorais das várias agregações eclesiais Especialmente nas de apostolado social Tem o dever de favorecer o crescimento com o necessário ensino da doutrina social 540 a ação pastoral no âmbito social se vale também das obras das pessoas consagradas De acordo com o seu carisma, os seus testemunhos luminosos Particularmente nas situações do maior pobreza Constituem para todos uma chamada aos valores da santidade e do serviço generoso ao próximo O dom total de si dos religiosos oferece-se a reflexão comum Também como um sinal emblemático e profético da doutrina social Colocando-se totalmente ao serviço do mistério da caridade de Cristo para com o homem e o mundo Os religiosos antecipam e mostram na sua vida alguns traços da humanidade nova que a doutrina social quer propiciar As pessoas consagradas compendem da doutrina social da igreja Página 183 de 244 Na castidade Na pobreza e na obediência colocam-se ao serviço da caridade pastoral Sobretudo com a oração Graças a qual contemplam o projeto de Deus sobre o mundo Elevam suplicas ao Senhor para que abra o coração de cada homem Para acolherem-se o dom da humanidade nova Preço do sacrifício de Cristo 2. Doutrina social e compromisso dos cristãos leigos A. O cristão leigo 541 A conotação essencial dos cristãos leigos Fiéis operários da vinha do Senhor C.F. MT. 20,1 a 16 É a índole secular de sua sequela de Cristo Que se realiza propriamente no mundo Aos leigos compete Por vocação própria Buscar o reino de Deus Ocupando-se das coisas temporais e ordenando-a segundo Deus 1139 Como batismos leigos são inseridos em Cristo Tornam-se partícipes de sua vida e da sua missão Segundo a sua peculiar identidade Por leigos entende-se aqui todos os fiéis Com exceção daqueles que receberam uma ordem sacra Ou abraçaram o estado religioso aprovado pela igreja Isto é, os fiéis que Por haverem sido incorporados em Cristo pelo batismo E constituídos em povo de Deus E por participarem a seu modo do mundo sacerdotal Profético e real de Cristo Realizam na igreja e no mundo Na parte que lhes compete A missão de todo o povo cristão 1140 542 A identidade do cristão leigo Nasce e se alimenta dos sacramentos Do batismo Da crismida e da Eucaristia O batismo conforma Cristo Filho do Pai Primogênito de toda criatura Enviado como mestre e redentor a todos os homens A crisma ou confirmação configura o Cristo Enviado para vivificar a criação e cada ser Com a efusão do seu espírito A Eucaristia torna o fiel partícipe do único e perfeito sacrifício Que Cristo ofereceu ao Pai Na própria carne Para a salvação do mundo O fiel leigo é discípulo de Cristo A partir dos sacramentos em força destes Em virtude de tudo quando Deus operou nele Imprimindo-lhe a própria imagem do seu Filho Jesus Cristo Deste dom divino de graça E não de concessões humanas Nasce o triplíssimo nos dom e dever Que qualifica o leigo como profeta Sacerdote e rei Segundo a sua índole secular 543 É tarefa própria do fiel leigo Anunciar o evangelho com um exemplar testemunho de vida Radicada em Cristo e vivida nas realidades temporais Família Compromisso profissional no âmbito do trabalho Da cultura Da ciência e da pesquisa Exercício das responsabilidades sociais Econômicas Políticas Todas as realidades humanas seculares Pessoais e sociais Ambientes e situações históricas Estruturas e instituições São o lugar próprio do viver e do agir dos cristãos leigos Estas realidades são destinatárias do amor de Deus O empenhamento dos fiéis leigos deve corresponder a esta visão E qualificar-se como expressão da caridade evangélica O estar e o agir no mundo são para os fiéis leigos uma realidade Não só antropológica e sociológica Mas também e especificamente teológica e eclesial 1141 544 O testemunho do fiel leigo nasce de um dom de graça Reconhecido Cultivado e amadurecido 1142 É esta a motivação que torna significativa o seu compromisso no mundo E coloca no antípode da mística da ação Própria do humanismo ateu Compêndio da doutrina social da igreja Página 184 de 244 Destituída de fundamento último e circunscrita em perspectivas puramente temporais O horizonte escatológico é a chave que permite compreender corretamente as realidades humanas Na perspectiva dos bens definitivos O fiel leigo é capaz de fundar com autenticidade a própria atividade terrena O nível de vida e a maior produtividade econômica não são os únicos indicadores válidos para medir a plena realização do homem nesta vida e valem ainda menos se referidos à vida futura O homem não está confinado somente à ordem temporal Mas, vivendo na história humana, guarda integralmente a sua vocação eterna 1143 B. A espiritualidade do cristão leigo 545 Os fiéis leigos são chamados a cultivar uma autêntica espiritualidade laical Que lhes regenerem como homens e mulheres novos Imersos no mistério de Deus e inseridos na sociedade Santos e santificadores Uma semelhante espiritualidade edifica o mundo segundo o espírito de Jesus Torna capaz de olhar para além da história Sem dela se afastar De cultivar um amor apaixonado por Deus Sem tirar o olhar dos irmãos Que se conseguem ver como os vê o Senhor e amar como Ele os ama É uma espiritualidade que foge tanto do espiritualismo intimista como do ativismo social E sabe exprimir-se em uma síntese vital que confere unidade Significado esperança à existência Por tantas e várias razões Contraditória e fragmentada Animados por semelhante espiritualidade Os fiéis leigos podem contribuir Do interior A maneira de fermento Para a santificação do mundo Através do cumprimento do próprio dever Guiados pelo espírito evangélico E a manifestar em Cristo aos outros Antes de mais com o testemunho da vida 1144 546 Os cristãos leigos devem fortificar a sua vida espiritual e moral Amadurecendo as competências exigidas para o cumprimento dos próprios deveres sociais O aprofundamento das motivações interiores e aquisição do estilo apropriado ao empenho em campos social e políticos são fruto de um percurso dinâmico e permanente de formação Orientado antes de tudo a alcançar uma harmonia entre a vida, na sua complexidade, e a fé Na experiência do crente, de fato, não pode haver duas vidas paralelas Por um lado, a vida chamada espiritual, com os seus valores e exigências E, por outro, a chamada vida secular Ou seja, a vida da família Do trabalho, das relações sociais Do empenhamento político e da cultura 1145 A síntese entre fé e vida exige um caminho ritmado com sabedoria pelos elementos qualificadores do itinerário cristão A referência ao Palavra de Deus A celebração litúrgica do mistério cristão A oração pessoal A experiência eclesial autêntica Enriquecida pelo particular serviço formativo de sábios guiás espirituais O exercício das virtudes sociais E o perseverante esforço de formação cultural e profissional C. Agir com prudência 547 O fiel leigo deve agir segundo as exigências ditadas pela prudência Esta é a virtude que dispõe-me a discernir em cada circunstância o verdadeiro bem E a escolher os meios adequados para cumpri-lo Graças a esta se aplicam corretamente os princípios morais aos casos particulares A prudência se articula em três momentos Clarifica a situação e a avaliação Inspira a decisão e dá impulso à ação O primeiro momento é qualificado pela reflexão e pela consulta Para estudar o argumento compêndio da doutrina social da Igreja Página 185 de 244 Requerendo o necessário parecer O segundo é o momento de avaliação da análise e do juízo sobre a realidade à luz do projeto de Deus O terceiro momento Aquele da decisão Se baseia sobre os falsos precedentes e que tornam possíveis o discernimento das ações a serem realizadas 548 A prudência torna capaz de tomar decisões coerentes Com realismo e senso de responsabilidade em relação às consequências das próprias ações A visão assaz difusa que identifica a prudência com a astúcia O cálculo utilitarista A desconfiança Ou ainda com a covardia e indecisão Está muito longe da reta concepção desta virtude Própria da razão prática Que ajuda a decidir com sensatez e coragem as atitudes a serem tomadas Tornando-se medida das outras virtudes A prudência afirma o bem como dever e mostra o modo como a pessoa se determina a cumpri-la 1146 A prudência é, ao fim e ao cabo, uma virtude que exige o exercício maduro do pensamento e da responsabilidade No conhecimento objetivo da situação e na reta vontade que guia as decisões 1147 D. Doutrina social e experiência associativa 549 A doutrina social da igreja deve entrar, como parte integrante, no caminho formativo do fiel leigo A experiência demonstra que o trabalho de formação é possível, normalmente, no interior das agregações laicais eclesiais Que respondem a precisos critérios de eclesialidade 1148 Também os grupos, as associações e os movimentos têm o seu lugar na formação dos fiéis leigos Têm, com efeito, a possibilidade, cada qual pelos próprios métodos De oferecer uma formação profundamente inserida na própria experiência de vida apostólica Bem como oportunidade de integrar, concretizar e especificar a formação que os seus adeptos recebem de outras pessoas e comunidades 1149 A doutrina social da igreja apoia e ilumina o papel das associações, dos movimentos e dos grupos laicos Empenhados em vivificar de modo cristão os vários setores da ordem temporal 1150 A comunhão eclesial, já presente e operante na ação do indivíduo Encontra uma expressão específica no operar associado dos fiéis leigos Isto é, na ação solidária que eles desenvolvem ao participar responsavelmente na vida e na missão da igreja 1151 Individualmente ou em grupo, fazem em seu nome, como cidadãos levados pela consciência cristã E aquilo que, em união com os seus pastores, fazem em nome da igreja 1152 Também as associações de categoria, que unem os associados em nome da vocação e da missão cristã no interior de um determinado ambiente profissional ou cultural, podem desempenhar um precioso trabalho de amadurecimento cristão Assim, por exemplo, uma associação católica de médicos forma os seus associados através do exercício de discernimento diante a tantos problemas que a ciência médica, a biologia e outras ciências apresentam a competência profissional do médico Mas também a sua consciência e a sua fé Para a solução dos problemas sociais A mesma credibilidade da doutrina social reside de fato no testemunho das obras, antes mesmo que na sua coerência e lógica interna 1153 Tendo entrado no terceiro milênio da era cristã, os fiéis leigos se abrem com o seu testemunho a todos os homens com os quais se encarregarão dos apelos mais urgentes do nosso tempo As propostas que este santo sínodo acaba de formular, tiradas dos tesouros da doutrina da igreja, tem por fim ajudar todos os homens do nosso tempo Quer acreditem em Deus, quero não reconheçam explicitamente, a perceber com maior clareza a plenitude da sua vocação A tornar o mundo cada vez mais conforme a eminente dignidade do homem A procurar chegar a uma fraternidade universal apoiada em alicerces profundos e, movidos pelo amor A responder generosamente em esforço comum as mais urgentes necessidades do nosso tempo 1154 1. O serviço à pessoa humana 552 Entre os âmbitos do empenho social dos fiéis leigos Vem à tona antes de tudo o serviço à pessoa humana A promoção da dignidade de toda pessoa O bem mais precioso que o homem possui É a tarefa essencial Antes, em certo sentido é a tarefa central e unificadora do serviço que a igreja E nela os fiéis leigos São chamados a prestar à família dos homens 1155 A primeira forma em que se cumpre tal tarefa consiste no empenho e no esforço pela própria renovação interior Porque a história da humanidade não é movida por um determinismo impessoal, mas por uma constelação de sujeitos de cujos atos livres depende a ordem social As instituições não garantem por si, como que mecanicamente, o bem de todos A interna renovação do espírito cristão 1156 Deve preceder o empenho de melhorar a sociedade segundo o espírito da igreja Fazendo reflorescer a justiça e a caridade social 1157 Da conversão do coração brota a solicitude para com o homem amado como irmão Esta solicitude faz compreender como uma obrigação o empenho de sanar as instituições As estruturas e as condições de vida contrárias à dignidade humana Os fiéis leigos devem por isso esforçar-se contemporaneamente pela conversão dos corações e pelo melhoramento das estruturas Levando em conta as situações históricas e usando meios lícitos A fim de obter instituições em que a dignidade de todos os homens seja verdadeiramente respeitada e prometida Compende da doutrina social da igreja Página 187 de 244-553 A promoção da dignidade humana implica, antes de tudo, a afirmação do direito inviolável à vida Desde a concepção até a morte natural Primeiro entre todos e condição para todos os outros direitos da pessoa 1158 O respeito da dignidade pessoal exige, ademais, o reconhecimento da dimensão religiosa do homem Que não é uma exigência meramente confessional Mas sim, de uma exigência que mergulha a sua raiz inestirpável na própria realidade do homem 1159 O reconhecimento efetivo do direito à liberdade de consciência A liberdade religiosa é um dos bens mais altos e dos deveres mais graves de cada povo Que queira verdadeiramente assegurar o bem da pessoa e da sociedade 1160 No atual contexto cultural, assume singular urgência ou empenho a defender o matrimônio e a família Que pode ser absolvido adequadamente só na convicção do valor único e insubstituível destas realidades Em vista do autêntico progresso da convivência humana 1161 2 O serviço à cultura 554 A cultura deve constituir um campo privilegiado de presença e empenho pela igreja e pelos cristãos individuais O destaque entre a fé cristã e a vida cotidiana é julgado pelo concílio vaticano segundo como um dos erros mais graves do nosso tempo 1162 O extravio do horizonte metafísico A perda da nostalgia de Deus no narcisismo autorreferencial e na fartura de meios de um estilo de vida consumista O primado conferido à tecnologia e à pesquisa científica afim em si mesma É em fase ao aparente, da busca da imagem, das técnicas de comunicação Todos estes fenômenos devem ser compreendidos em seu aspecto cultural e colocados em relação com o tema central da pessoa humana Do seu crescimento integral Da sua capacidade de comunicação e de relação com os outros homens Do seu contínuo interrogar-se sobre grandes questões que circundam a existência Tenha-se presente que a cultura é aquilo pelo que o homem se torna mais homem Em mais, aproxima-se mais do ser 1163 555 Um campo particular de empenho dos fiéis leigos deve ser o cultivo de uma cultura social e política inspirada no Evangelho A história recente tem mostrado a fragilidade e o radical falimento de perspectivas culturais Que foram por longo tempo compartilhadas e hegemônicas Sobretudo no plano social e político Neste âmbito, especialmente nos decenos posteriores à Segunda Guerra Mundial Os católicos, em vários países, souberam desenvolver um empenho alto Que testemunha, hoje com evidência cada vez maior A consistência da sua inspiração e do seu patrimônio de valores O empenho social e político dos católicos Com efeito, nunca se limitou à mera transformação das estruturas Porque a sua base é perpassada por uma cultura que acolhe e presta contas das instâncias que derivam da fé e da moral Pondo-lhes como fundamento e objetivo de projetos concretos Quando esta consciência vem a faltar, os próprios católicos se condenam à diáspora cultural E tornam insuficientes e redutivas as suas propostas Apresentar em termos culturais atualizados o patrimônio da tradição católica Os seus valores, os seus conteúdos Todo o patrimônio espiritual, intelectual e moral do catolicismo é também hoje a urgência prioritária A fé em Jesus Cristo, que se definiu a si próprio o caminho A verdade e a vida Ju 14 6. Leva os cristãos a comprometer-se com o empenho sempre renovado na construção de cultura social e política inspirada no Evangelho 1164 556 A perfeição integral da pessoa e o bem de toda a sociedade são os fins essenciais E o bem de toda a sociedade são os fins essenciais da cultura 1165 A dimensão ética da compêndio da doutrina social da Igreja Página 188 de 244 A cultura é portanto uma prioridade na ação social e política dos fiéis leigos A desatenção a tal dimensão transforma facilmente a cultura em um instrumento de empobrecimento da humanidade Uma cultura pode tornar-se estéreo e encaminhar-se para a decadência Quando se fecha em si próprio e procura perpetuar formas antiquadas de vida Recusando qualquer mudança e confronto com a verdade do homem 1166 A formação de uma cultura capaz de enriquecer o homem exige Ao contrário, o envolvimento de toda a pessoa Que nela desenvolve a sua criatividade A sua inteligência O seu conhecimento do mundo e dos homens E investe, ademais A sua capacidade autodomínio De sacrifício pessoal De solidariedade e de disponibilidade A promover o bem comum 1167 557 O empenho social e político do fiel leigo em campo cultural assume atualmente algumas direções precisas A primeira é a que procura garantir a cada um o direito de todos a uma cultura humana e civil De harmonia com a dignidade da pessoa humana Sem distinção de raça, de sexo, de nação, de religião ou de condição social 1168 Tal direito implica o direito das famílias e das pessoas a uma escola livre e aberta A liberdade de acesso aos meios de comunicação social Pela qual deve ser evitada toda a forma de monopólio e de controle ideológico A liberdade de pesquisa De expressão de pensamento De debate e de confronto Na raiz da pobreza de tantos povos Há várias formas de privação cultural e de falta de reconhecimento de direitos culturais O empenho pela educação e a formação da pessoa Constitui desde sempre a primeira solicitude da ação social dos cristãos 558 O segundo desafio ao empenho do fiel leigo diz respeito ao conteúdo da cultura Ou seja, a verdade A questão da verdade é essencial para a cultura Porque permanece em cada homem o dever de salvaguardar a estrutura de toda a pessoa humana Em que se destacam os valores da inteligência Da vontade Da consciência e da fraternidade 1169 Uma correta antropologia é critério de iluminação e de verificação para todas as formas culturais históricas O empenho do cristianismo no âmbito cultural se opõe a todas as visões redutivas e ideológicas do homem e da vida O dinamismo de abertura à verdade é garantido antes de tudo pelo fato de que as culturas das diversas nações Constituem fundamentalmente modos diferentes de enfrentar a questão sobre o sentido da existência pessoal 1170 559 Os cristãos devem prodigar sem dar plena valorização à dimensão religiosa da cultura Tal tarefa é muito importante e urgente para a qualidade da vida humana Em âmbito individual e social A interrogação que provém do mistério da vida e remete ao mistério maior O de Deus Está no centro de toda a cultura Quando eliminada Se corrompem a cultura e a vida moral das nações 1171 A autêntica dimensão religiosa é constitutiva do homem e consente-lhe abrir as suas variadas atividades O horizonte em que estas encontram significado e direção A religiosidade ou espiritualidade do homem se manifesta nas formas da cultura As quais conferem vitalidade e inspiração Testemunham-no as inúmeras obras de arte de todos os tempos Quando é negada a dimensão religiosa de uma pessoa ou de um povo A própria cultura é mortificada Por vezes, se chega ao ponto de fazê-la desaparecer 560 Na promoção de uma autêntica cultura Os fiéis leigos reservarão o grande relevo aos meios de comunicação de massa Considerando sobretudo os conteúdos das inúmeras escolhas realizadas pelas pessoas Tais escolhas Mesmo variando de grupo para grupo e compêndio da doutrina social da Igreja Página 189 de 244 De indivíduo para indivíduo Possuem todas um peso moral e sob este aspecto devem ser avaliadas Para escolher corretamente É necessário conhecer as normas da ordem moral e aplicá-las fielmente 1172 A Igreja oferece uma longa tradição de sabedoria Enraizada na revelação divina e na reflexão humana 1173 Cuja orientação teológica serve como importante corretivo Tanto no que se refere à solução ateia Que priva o homem de uma das suas componentes fundamentais A espiritual Quanto no que diz respeito às soluções permissivas e consumísticas Que buscam, sob vários pretextos Convencê-lo da sua independência de toda a lei de Deus 1174 Mais do que julgar os meios de comunicação social Esta tradição se coloca ao seu serviço A cultura eclesial da sabedoria Própria da Igreja Pode salvar a cultura mediática da informação A fim de que não se tornem um amontoar-se de fato sem significado 1175 561 Os fiéis leigos olharão para os media Como a possíveis e potentes instrumentos de solidariedade A solidariedade aparece como uma consequência De uma comunicação verdadeira e justa E de uma livre circulação das ideias Que favoreçam o conhecimento e o respeito aos outros 1176 Isto não ocorre quando os meios de comunicação social São usados para edificar e manter sistemas econômicos Ao serviço da avidez e da cobiça Diante das graves injustiças A decisão de ignorar totalmente alguns aspectos do sofrimento humano Reflete uma seleção indefensável 1177 As estruturas e as políticas de comunicação e da distribuição da tecnologia São fatores que contribuem a fazer sim que algumas pessoas sejam ricas de informação E outras pobres de informação Em uma época em que a prosperidade e por fim A sobrevivência dependem da informação Desse modo, portanto, os meios de comunicação social contribuem para as injustiças e os desequilíbrios Que causam aquela mesma dor que depois reportam como informação A tecnologia da comunicação e da informação Juntamente com a formação no seu uso Devem mirar a eliminar estas injustiças e estes desequilíbrios 562 Os profissionais dos meios de comunicação social não são os únicos a ter deveres éticos Os que deles fruem também têm obrigações Os operadores que tentam assumir responsabilidades merecem um público consciente das próprias O primeiro dever dos utentes das comunicações sociais consiste no discernimento e na seleção Os pais, as famílias e a igreja têm responsabilidades precisas e irrenunciáveis Para quantos atuam no campo das comunicações sociais ressoa forte e claro a admoestação de São Paulo Por isso, renunciar é mentira Fale cada um a seu próximo a verdade Pois somos membros uns dos outros Nenhuma palavra má saía da vossa boca Mas só aqui útil para edificação Sempre que for possível E bem fazer já os que ouvem F4 25.29 O serviço à pessoa mediante a edificação de uma comunidade humana É baseada na solidariedade, na justiça e no amor e a difusão da verdade sobre a vida humana E sobre a sua realização final em Deus São as exigências éticas fundamentais dos meios de comunicação social 1178 A luz da fé A comunicação humana deve ser considerada como um percurso de Babel a Pentecostes Ou seja, o empenho, pessoal e social, de superar o colapso da comunicação CF G11,4A8 Abrindo-se ao dom de línguas CF Ate 2,5A11 A comunicação restabelecida pela força do espírito Enviado pelo filho 3 O serviço à economia 563 Diante da complexidade do contexto econômico contemporâneo O fiel leigo se deixará guiar em sua ação pelos princípios do magistério social É necessário que ditos princípios sejam conhecidos e acolhidos na atividade econômica mesma Quando estes compendem o da doutrina social da igreja Página 190 de 244 O princípio são ignorados Em primeiro lugar o da centralidade da pessoa humana A própria qualidade da atividade econômica fica comprometida 1179 O empenho do cristão traduzir-se-á também no esforço de reflexão cultural voltada Sobretudo para um discernimento concernente aos atuais modelos de desenvolvimento econômico-social A redução da questão do desenvolvimento a um problema exclusivamente técnico Produziria um esvaziamento de seu verdadeiro conteúdo que Na verdade, diz respeito à dignidade do homem e dos povos 1180 564 Os cultores da ciência econômica Os operadores do setor e os responsáveis políticos Devem advertir urgência de se repensar a economia Considerando, de uma parte A dramática pobreza material de milhões de pessoas e Por outra, o fato de que as atuais estruturas econômicas, sociais e culturais Sentem dificuldade em assumir as exigências no autêntico progresso 1181 As legítimas exigências da eficiência econômica Deverão ser melhor harmonizadas com as da participação política e da justiça social Em concreto, isto significa tecer de solidariedade As redes das interdependências econômicas, políticas e sociais Que os processos de globalização em curso tendem a acrescentar 1182 Neste esforço de repensamento Que se perfila articulado e tende a incidir nas concepções da realidade econômica Manifestam-se preciosas as agregações de inspiração cristã que atuam no campo econômico Associações de trabalhadores, de empreendedores e de economistas 4. O serviço à política 565 Para os fiéis leigos O compromisso político é uma expressão qualificada e exigente do compromisso cristão ao serviço dos outros 1183 3. A persecução do bem comum em um espírito de serviço O desenvolvimento da justiça com uma atenção particular para com as situações de pobreza e sofrimento O respeito pela autonomia das realidades terrenas O princípio de subsidiariedade A promoção do diálogo e da paz no horizonte da solidariedade São estas as orientações que os cristãos leigos devem inspirar a sua ação política Todos os crentes, enquanto titulares de direitos e deveres de cidadãos Estão obrigados a respeitar tais orientações Aqueles que têm encargos direitos e institucionais na gestão das complexas problemáticas da coisa pública Seja nas administrações locais Seja nas instituições nacionais e internacionais Deverão tê-los especialmente em conta 566 Os encargos de responsabilidade nas instituições sociais e políticas exigem um empenho severo e articulado Que saiba por de manifesto Com os contributos de reflexão ao debate político Com o planejamento e com as opções operativas A absoluta necessidade de uma qualificação moral da vida social e política Uma atenção inadequada A dimensão moral da vida social e política Uma atenção inadequada em relação à dimensão moral conduz à desumanização da vida associada E das instituições sociais e políticas Consolidando as estruturas de pecado 1184 Viver e agir politicamente em conformidade com a própria consciência não significa acomodar-se passivamente em posições estranhas ao empenho político ou numa espécie de confessionalismo É, em vez, a expressão com que os cristãos dão o seu coerente contributo Para que, através da política Se instaure um ordenamento social mais justo e coerente com a dignidade da pessoa humana 1185 Compendida doutrina social da Igreja Página 191 de 244 567 No contexto do compromisso político do fiel leigo Exige um preciso cuidado ou preparação ao exercício do poder Que os crentes devem assumir Especialmente quando são chamados a tais encargos pela confiança dos cidadãos Segundo as regras democráticas Estes devem apreciar o sistema da democracia Enquanto assegure a participação dos cidadãos nas opções políticas E garante aos governados a possibilidade Quer de escolher e controlar os próprios governantes Quer de o substituir pacificamente Quando tal se torne oportuno 1186 E rejeitar grupos ocultos de poder Que pretendem condicionar ou subverter o funcionamento das legítimas instituições O exercício da autoridade deve assumir o caráter de serviço Que se deve desempenhar sempre no âmbito das leis morais para a consecução do bem comum 1187 Quem exerce a autoridade política deve fazer confluir as energias de todos os cidadãos rumo a tal objetivo Não de modo autoritário Mas valendo-se da força moral alimentada pela liberdade 568 O fiel leigo é chamado a divisar Nas situações políticas concretas Os passos realisticamente possíveis Para dar atuação aos princípios e aos valores morais próprios da vida social Isto exige um método de discernimento 1188 Pessoal e comunitário Articulado em torno a algumas passagens cruciais O conhecimento das situações Analisadas com a ajuda das ciências sociais e dos instrumentos adequados A reflexão sistemática sobre tais realidades A luz da mensagem imutável do evangelho e do ensinamento social da igreja A individuação das opções orientadas a fazer evoluir em sentido positivo a presente situação Da profundidade da escuta e da interpretação da realidade Podem nascer opções operativas concretas e eficazes A estas, todavia, não se deve jamais atribuir um valor absoluto Pois que nenhum problema pode ser resolvido de modo definitivo A fé nunca pretendeu manietar num esquema rígido os conteúdos sociopolíticos Bem sabendo que a dimensão histórica Em que o homem vive Impõe que se admita a existência de situações não perfeitas e Em muitos casos Em rápida mudança 1189 569 Uma situação emblemática para o exercício do discernimento É constituída pelo funcionamento do sistema democrático Atualmente concebido por muitos numa perspectiva agnóstica e relativista Que induz a conceber a verdade como produto determinado pela maioria E condicionado por equilíbrios políticos 1190 Em um semelhante contexto O discernimento é particularmente exigente quando se exercem âmbitos como objetividade A integridade das informações A pesquisa científica e as opções econômicas que incidem na vida dos mais pobres Ou em realidades que remetem a exigências morais fundamentais e irrenunciáveis Tais como a sacralidade da vida A indissolubilidade do matrimônio A promoção da família fundada no matrimônio entre um homem e uma mulher Em tal situação São úteis alguns critérios fundamentais A distinção e Ao mesmo tempo A conexão entre a ordem legal e a ordem moral A fidelidade à própria identidade e Ao mesmo tempo A disponibilidade ao diálogo com todos A necessidade de que no juízo e no compromisso social o cristão se refira a tríplice e inseparável Fidelidade aos valores naturais Respeitando a legítima autonomia das realidades temporais Aos valores morais Promovendo a consciência da dimensão ética intrínseca de cada problema social e político Aos valores sobrenaturais Realizando a sua tarefa no espírito do Evangelho de Jesus Cristo Compendida a doutrina social da Igreja Página 192 de 244-570 Quando em âmbitos e realidades que remetem a exigências éticas fundamentais Se propõem ou se efetuam opções legislativas e políticas contrárias aos princípios E aos valores cristãos O magistério ensina que a consciência cristão bem formada não permite a ninguém favorecer Com o próprio voto A atuação de um programa político ou de uma só lei Onde os conteúdos fundamentais da fé e da moral sejam subvertidos com a apresentação De propostas alternativas ou contrárias aos mesmos 1.191 Na consideração do caso em que não tenha sido possível evitar a atuação de tais programas Políticos ou impedir ou abrogar tais leis O magistério ensina que um parlamentar Cuja absoluta oposição pessoal a eles fosse clara e notória a todos Poderia licitamente oferecer o próprio apoio a propostas miradas A limitar os danos de tais programas e de tais leis E a diminuir os efeitos negativos no plano da cultura e da moralidade pública A tal propósito É emblemático o caso de uma lei abortista 1.192 O seu voto Em todo caso Não pode ser interpretado como adesão a uma lei iníqua Mas tão somente como um contributo para reduzir as consequências negativas De uma disposição legislativa cuja completa responsabilidade recai em quem a propôs Tenha-se presente que Em face de das múltiplas exigências morais fundamentais e irrenunciáveis O testemunho cristão deve considerar-se um dever inderrogável Que pode chegar ao sacrifício da vida Ao martírio, em nome da caridade e da dignidade humana 1.193 A história de 20 séculos Inclusive a do último É rica de mártires da verdade cristã Testemunhos de fé De esperança De caridade evangélicas O martírio é o testemunho da própria conformação pessoal a Jesus crucifixo Que se expressa até na forma suprema de derramar o próprio sangue De acordo com o ensinamento evangélico Se o grão de trigo Caído na terra Morrer Produz muito fruto Jú 12 24 571 O empenho político dos católicos é frequentemente posto em relação com a laicidade Ou seja A distinção entre a esfera política e a religiosa 1.194 Tal distinção é um valor adquirido e reconhecido pela igreja E faz parte do patrimônio de civilização já conseguido 1.195 A doutrina moral católica Todavia, exclui claramente a perspectiva de uma laicida concebida como autonomia da lei moral A laicidade, de fato, significa, em primeiro lugar, a atitude de quem respeita as verdades resultantes do conhecimento natural que se tem do homem que vive em sociedade Mesmo que essas verdades sejam contemporaneamente ensinadas por uma religião específica Pois a verdade é uma só 1.196 Buscar sinceramente a verdade Promover e defender com meios lícitos as verdades morais concernentes à vida social A justiça A liberdade O respeito à vida e aos demais direitos da pessoa É direito e dever de todos os membros de uma comunidade social e política Quando o magistério da igreja se pronuncia sobre questões inerentes à vida social e política Não desatende às exigências de uma correta interpretação da laicidade Porque não pretende exercer um poder político nem eliminar a liberdade de opinião dos católicos em questões contingentes Entende, em vez, como é a sua função própria Instruir e iluminar a consciência dos fiéis Sobretudo dos que se dedicam a uma participação na vida política Para que o seu operar esteja sempre ao serviço da promoção integral da pessoa e do bem comum O ensinamento social da igreja não é uma intromissão no governo de cada país Não há dúvida, porém, que põe um dever moral de coerência aos fiéis leigos No interior da sua consciência, que é única e unitária 1.197 Compêndio da doutrina social da igreja Página 193 de 244-572 O princípio da laicidade comporta o respeito de toda a confissão religiosa por parte do Estado Que assegura o livre exercício das atividades cultuais, espirituais, culturais e caritativas das comunidades dos crentes Numa sociedade pluralista, a laicidade é um lugar de comunicação entre as diferentes tradições espirituais e a nação 1.198 Infelizmente permanecem ainda, inclusive nas sociedades democráticas Expressões de laicismo intolerante Que hostilizam qualquer forma de relevância política e cultural da fé Procurando desqualificar o empenho social e político dos cristãos Porque se reconhecem nas verdades ensinadas pela igreja E obedecem ao dever moral de ser coerentes com a própria consciência Chega-se também e mais radicalmente a negar a própria ética natural Esta negação, que prospecta uma condição de anarquia moral Cuja consequência é a prepotência do mais forte sobre o mais fraco Não pode ser acolhida por nenhuma forma legítima de pluralismo Porque mina as próprias bases da convivência humana A luz deste estado de coisas A marginalização do cristianismo não poderia ajudar ao projeto de uma sociedade futura e concórdia entre os povos Seria, pelo contrário, uma ameaça para os próprios fundamentos espirituais e culturais da civilização 1199 573 Um âmbito particular de discernimento dos fiéis leigos diz respeito às escolhas dos instrumentos políticos Ou seja, adesão a um partido e às outras expressões da participação política É preciso operar uma escolha coerente com os valores Tendo em conta as circunstâncias efetivas Em todo caso, qualquer escolha deve ser radicada na caridade e voltada para a busca do bem comum 1200 As instâncias da fé cristã dificilmente são assimiláveis a uma única posição política Pretender que um partido ou uma corrente política correspondam completamente às exigências da fé e da vida cristã gera equívocos perigosos O cristão não pode encontrar um partido plenamente às exigências éticas que nascem da fé e da pertença à igreja A sua adesão a uma corrente política não será jamais ideológica, mas sempre crítica A fim de que o partido e o seu projeto político sejam estimulados a realizar formas sempre mais atentas a obter o verdadeiro bem comum Inclusive os fins espirituais do homem 1201 574 A distinção, de um lado, entre instâncias da fé e opções sociopolíticas e, de outro lado, as opções de cada cristão e as realizadas pela comunidade cristã Enquanto tal, implica que a adesão a um partido ou corrente política seja considerada uma decisão a título pessoal Legítima ao menos nos limites dos partidos e posições não incompatíveis com a fé e os valores cristãos 1202 A escolha do partido, da corrente política, das pessoas a quem confiar a vida pública Mesmo empenhando a consciência de cada um, não pode ser entendida como uma escolha exclusivamente individual Cabe analisar, com objetividade, a situação própria do seu país e procurar iluminá-la Com a luz das palavras inalteráveis do Evangelho, a elas cumpre Aureir princípios de reflexão, normas para julgar e diretrizes para a ação Na doutrina social da Igreja, 1203 Em todo caso, a ninguém é permitido reivindicar exclusivamente, em favor do seu parecer A autoridade da Igreja, 1204 Os crentes devem antes procurar esclarecer-se mutuamente num diálogo sincero, guardando a caridade mútua e tendo, antes de mais, o cuidado do bem comum 1205 Conclusão por uma civilização do amor compende da doutrina social da Igreja Página 194 de 244a Ajuda da Igreja ao homem contemporâneo 575 Adverte-se se vive uma nova necessidade de sentido na sociedade contemporânea Com efeito, sempre o homem desejará saber, ao menos confusamente, qual o significado da sua vida, da sua atividade e da sua morte 1206 Revelam-se arduas as tentativas de responder à exigência de projetar o futuro no novo contexto das relações internacionais Cada vez mais complexas e interdependentes, mas também menos ordenadas e pacíficas A vida e a morte das pessoas parecem confiadas unicamente ao progresso científico e tecnológico Que avança muito mais velozmente do que a capacidade humana de estabelecer os seus fins e avaliar os seus custos Muitos fenômenos indicam, contudo, que o sentimento de progressiva insatisfação Que se difunde nos países de alto nível de vida Desfaz ilusão do sonhado paraíso terrestre E, ao mesmo tempo, vão os homens tomando consciência cada vez mais clara dos direitos invioláveis e universais da pessoa E vai se tornando mais viva a aspiração a estreitar relações mais justas e mais humanas 1207-576 As interrogações de fundo sobre o sentido e sobre o fim da aventura humana A Igreja responde com o anúncio do Evangelho de Cristo Que subtrai a dignidade da pessoa humana ao flutuar das opiniões Asegurando a liberdade do homem como nenhuma lei humana pode fazer O Conselho Vaticano II indicou que a missão da Igreja no mundo contemporâneo consiste em ajudar cada ser humano A descobrir em Deus o significado último da sua existência A Igreja bem sabe que, só Deus, a quem ela serve, satisfaz os desejos mais profundos do coração humano Que nunca se sacia plenamente só com alimentos terrestres 1208 Somente Deus, que criou o homem à sua imagem e o resgatou do pecado Pode oferecer às interrogações humanas mais radicais Uma resposta plenamente adequada por meio da revelação plenamente realizada no seu filho feito homem O Evangelho, com efeito, anuncia e proclama a liberdade dos filhos de Deus Rejeita toda a servidão que, em última análise, provém do pecado Respeita escrupulosamente a dignidade da consciência e a sua livre adesão Adverte, sem desfalecimento, que todos os talentos humanos devem frutificar ao serviço de Deus e para o bem da humanidade E, finalmente, confie cada um ao amor de todos 1209 B. Tornar a partir da fé em Cristo 577 A fé em Deus e em Jesus Cristo Ilumina os princípios morais que são o único e insubstituível Alicerce daquela estabilidade e tranquilidade Daquela ordem externa, interna, privada e pública Única que pode gerar e salvaguardar a prosperidade dos Estados 1210 A vida social deve ser ancorada no desígnio divino A dimensão teológica revela-se necessária para interpretar e resolver os problemas atuais da convivência humana 1211 Em face das graves formas de exploração e de injustiça social Torna-se sempre mais ampla e sentida a necessidade de uma radical renovação pessoal e social Capaz de assegurar justiça, solidariedade, honestidade, transparência É certamente longa e dura, a estrada a percorrer Numerosos ingentes são os esforços a cumprir para levar a cabo uma tal renovação Inclusive pela multiplicidade e gravidade das causas que geram e alimentam as situações de injustiça hoje presentes no mundo Mas, como ensina a história e a experiência de cada um Não é difícil identificar na base destas situações, causas propriamente culturais Isto é, relacionadas com determinadas visões do homem, da sociedade e do mundo Na verdade, no âmago da questão cultural está o sentido moral Que, por sua vez, se fundamenta e se realiza no sentido compêndio da doutrina social da Igreja Página 195 de 244 Religioso 1212 Também pelo que diz respeito à questão social Não se pode aceitar a esperança ingênua de que possa haver uma fórmula mágica para os grandes desafios do nosso tempo Não será uma fórmula a salvar-nos, mas uma pessoa, e a certeza que ela nos infunde Eu estarei convosco Sendo assim, não se trata de inventar um programa novo O programa já existe, é o mesmo de sempre, expresso no Evangelho e na tradição viva Concentra-se, em última análise, no próprio Cristo Que temos de conhecer, amar, imitar, para nele viver a vida trinitária e com ele transformar a história até a sua plenitude na Jerusalém celeste 1213 C Uma firme esperança Página 578 A Igreja ensina ao homem que Deus lhe oferece a real possibilidade de superar o mal e de alcançar o bem O Senhor redimiu o homem, resgatou por um grande preço um cor 6,20 O sentido e o fundamento do empenho cristão no mundo derivam de tal certeza Capaz de acender a esperança não obstante o pecado que marca profundamente a história humana A promessa divina garante que o mundo não permanece fechado em si mesmo Mas está aberto para o reino de Deus A Igreja conhece os efeitos do mistério de iniquidade 2.3.2.7 Mas sabe também que há na pessoa humana qualidades e energias suficientes Há nela bondade fundamental C.F. G. 1.31 Porque a imagem do Criador, colocada sobre o influxo redentor de Cristo Que se uniu de certo modo a cada homem E porque a ação eficaz do Espírito Santo enche o mundo Sábado 1.7.1214 579 A esperança cristã imprime um grande impulso ao compromisso em campo social Infundindo confiança na possibilidade de construir um mundo melhor Na consciência de que não pode existir um paraíso terrestre Os cristãos, especialmente os fiéis leigos São exortados a comportar-se de modo que façam brilhar a força do Evangelho na vida cotidiana Familiar e social Eles apresentam-se como filhos da promessa Quando fortes na fé e na esperança Aproveitam o tempo presente C.F. F. 5,16 Col. 4,5 E com paciência esperam a glória e a futura C.F. R.M. 8,25 Não escondam essa esperança no interior da alma Mas exprimam-na mesmo através das estruturas da vida social Por uma renovação contínua e pela luta contra os dominadores deste mundo tenebroso E contra os espíritos do mal F. 6,12 1216 As motivações religiosas de tal empenho podem não ser compartilhadas Mas as convicções morais que dele decorrem constituem um ponto de encontro entre os cristãos e todos os homens de boa vontade D. Construir a civilização do amor A finalidade imediata da doutrina social é a de propor os princípios e os valores que possam suster uma sociedade digna do homem Entre estes princípios, o da solidariedade em certa medida compreende todos os demais Ele constitui um dos princípios basilares da concepção cristã da organização social e política 1217 Tal princípio é iluminado pelo primado da caridade e sinal distintivo dos discípulos de Cristo C. F. Jú 13 35 1218 Jesus nos ensina que a lei fundamental da perfeição humana e, portanto, da transformação do mundo É o mandamento novo do amor 1219 C. F. M. T. 22 40 Jú 15,12 Col 3,14 T. G. 2,8 O comportamento da pessoa é plenamente humano quando nasce do amor Manifesta o amor E é ordenado ao amor Compende da doutrina social da Igreja P. 196 de 244 Esta verdade vale também no âmbito social É necessário que os cristãos sejam testemunhas profundamente convictos e saibam mostrar, com a sua vida, como o amor seja a única força C. F. 1 Cor 12,31 a 14,1 Que pode guiar a perfeição pessoal e social e mover a história rumo ao bem 581 O amor deve estar presente e penetrar todas as relações sociais 1220 Especialmente aqueles que têm o dever de prover ao bem dos povos alimentem-se e ascendam nos outros Nos grandes e nos pequenos A caridade, senhora e rainha de todas as virtudes A salvação deve ser principalmente fruto de uma efusão da caridade Entendemos dizer aquela caridade cristã que compendia em si todo o Evangelho e que Sempre pronta a sacrificar-se pelo próximo É o antídoto mais seguro contra o orgulho e o egoísmo do século 1221 Este amor pode ser chamado caridade social 1222 Ou caridade política 1223 E deve ser estendido a todo o gênero humano 1224 O amor social 1225 Encontra-se nos antípodas do egoísmo e do individualismo Sem absolutizar a vida social Como acontece nas visões achatadas sobre as leituras exclusivamente sociológicas Não se pode esquecer que o desenvolvimento integral da pessoa e o crescimento social se condicionam reciprocamente O egoísmo, portanto, é o mais deletério inimigo de uma sociedade ordenada A história mostra qual devastação dos corações se produz quando o homem não é capaz de reconhecer outro valor e outra realidade efetiva além dos bens materiais Cuja busca obsessiva sufoca e impede a sua capacidade de doar-se 582 Para tornar a sociedade mais humana, mais digna da pessoa É necessário revalorizar o amor na vida social, no plano político, econômico, cultural Traço, fazendo dele a norma constante e suprema do agir Se a justiça é, em si mesma, apta para o servir de árbitro entre os homens na recíproca repartição justa dos bens materiais O amor, pelo contrário, e somente o amor, e portanto também o amor benevolente que chamamos misericórdia É capaz de restituir o homem a si próprio 1226 Não se podem regular as relações humanas unicamente com a medida da justiça Esta, em toda a gama das relações entre os homens, deve submeter-se, por assim dizer, a uma correção notável Por parte daquele amor que, como proclama São Paulo, é paciente e benigno Ou por outras palavras, que encerrem-se as características do amor misericordioso Tão essenciais para o evangelho como para o cristianismo 1227 Nessa perspectiva, o magistério recomenda vivamente a solidariedade porque é capaz de garantir o bem comum Ajudando o desenvolvimento integral das pessoas A caridade faz ver no próximo um outro tu mesmo 1228 583 Só a caridade pode transformar completamente o homem 1229 Uma semelhante transformação não significa anulação da dimensão terrena em uma espiritualidade desencarnada 1230 Quem crê poder conformar-se com a virtude sobrenatural do amor sem levar em conta o seu correspondente fundamento natural Que inclui os deveres de justiça Engana-se a si mesmo A caridade representa o maior mandamento social Respeita outro e seus direitos Exige a prática da justiça E só ela nos torna capazes de praticá-la Inspira uma vida de autoduação Quem procurar ganhar sua vida vai perder lá E quem a perder vai conservá-la A ele ser 17,33 1231 Tampouco pode a caridade esgotar-se unicamente na dimensão terrena das relações humanas e das relações sociais Porque toda a sua eficácia deriva da referência a Deus Ao entardecer desta vida Comparecerei diante de vós com as mãos vazias Pois não vos peço Senhor Que contabilizeis as minhas obras Todas as nossas justiças têm manchas aos vossos olhos Compendida doutrina social da igreja Página 197 de 244 O quero Portanto, revestir-me da vossa justiça E receber do vosso amor a posse eterna de vós mesmo 1232 1232 1232